As Grandes Teses da Filosofia Tomista, Sertilanges, Audiolivro. Para mais audiolivro, inscreva-se no canal e curta o vídeo. O nosso filósofo, Santo Tomás vive todo inteiro na sua doutrina. Carácter católico e humano desta doutrina. Santo Tomás poeta abstrato. A intenção desta obra. O nosso modo de ver justificado pela natureza do tomismo e pelo espírito do seu autor. Santo Tomás conquistou os aplausos de toda a gente. Se mesmo os que o não estudaram admiraram o seu valor, os que puderam sondar as profundidades atingidas pela sua inteligência, sentem-se tentados a perguntar se haverá alguém que o suspeite. Ao primeiro contato com o seu gênio, somos dominados por tal impressão de amplitude e agilidade ciclópicas, que apesar dos testemunhos da história, essa impressão nos chega a parecer totalmente inédita à semelhança da afeição que desabrocha sem ser notada por estranhos. Em geral, fica-se extasiado ao pensar que este credor de infinito era um bom homem, um monge simples e piedoso, sem excentricidades de espécie alguma, nem mesmo particularidades, à excepção da santidade. E não se vai mais longe na sua biografia. Esta vida mortal, em que se insere uma vitalidade permanente, parece não ter despertado muita curiosidade. Seria até justo perguntar se essa biografia já se escreveu, pois de facto não a possuímos ainda. É pena, porque as suas lições são abundantes, e bom será que nos não contentemos indefinidamente com broxuras e panegíricos. Mas a própria razão desta negligência é instrutiva. A vida de Santo Tomás de Aquino está na sua doutrina, anda encarnada nas suas ideias. Por conseguinte, se lhe dominarmos as suas ideias, dominamos o homem todo, mesmo o homem adormecido, porque Santo Tomás até dormindo ditava. Pensa. Pensa. Pensa continuamente. O ser, que nele dá origem ao pensamento, não lhe interessa, e nós só de passagem nos damos conta dele. Mas em compensação, mostra-se e resplandece nos efeitos, como Deus no cosmos. Os católicos têm especial razão para amar Santo Tomás, e estudá-lo assiduamente. É ele o seu filósofo. A sua obra é um tesouro de família. Santo Tomás é o doutor católico. Se ninguém deve ignorar a tão grande gênio, para o católico inteligente, essa ignorância equivaleria a uma deserção. Entre nós todos os que são conscientes da sua responsabilidade declaram que a sua doutrina é a de Santo Tomás. Que nele vão aurir a mais fecunda seivos grandes pensadores católicos, e por meio destes toda a igreja. E por fim que é perigoso afastar-se dele, designadamente em metafísica. O homem piedoso e culto, dotado de curiosidade intelectual, e desejoso de examinar, com espírito reflexivo, o que implicitamente professa pela sua adesão a um grupo, terá necessidade, pelo menos, de se deter um pouco sobre as doutrinas de Santo Tomás. É claro que se não exige de todos um estudo em regra, pois em filosofia, especializar-se constitui exceção. Quer-se apenas afirmar, que a todos seria prejudicial a ignorância. E uma vez que isto se reconhece, fica-se na obrigação de contribuir na medida dos próprios recursos, para o conhecimento de Santo Tomás. Não vamos fazer um resumo. Aos de sobra, aos não iniciados não interessária, e aos iniciados não faz falta. Mas também não temos em vista um estudo erudito, tanto mais que noutra obra já procuramos fazer uma exposição para pessoas de estudo. Não vamos portanto repetir esse trabalho. Acho que podemos ainda seguir outro processo ao entrarmos em contato com uma ideologia superior. Podemos dirigir-nos a um público que nem é propriamente constituído por iniciados nem por não iniciados, mas simplesmente por homens. Podemos falar singelamente a homens. Assim como o autor pode esquecer-se de que é autor, conforme desejava Pascal, também se pode esquecer no leitor, a qualidade de leitor, isto é, de trabalhador em determinado nível, e atender só a humanidade que nele se representa. Ora, em filosofia, o homem simplesmente homem é aquele que, acima de qualquer preocupação particular, traz para o campo da ciência, a curiosidade inevitável do ser vivo, a necessidade essencial do espírito, que o essencial da ciência deverá satisfazer. Não se trata portanto de técnica elementar ou científica, nem também de espírito escolar, mas de contato direto do homem que vive e pensa com o que existe e pode ser pensado. É a este grau de simplicidade que o nosso livro desejaria reduzir a doutrina tomista. E ela presta-se maravilhosamente a isso, porque Santo Tomás, a lucidez e precisão técnicas aliou sempre a largueza de vistas do profano que entende. Tanto pior para o nosso orgulho. Os doutos perceberão facilmente o que se esconde sob a nudez destas fórmulas. Os menos cultos não vão aprender porque não estamos aqui numa aula, mas espero que compreendam, isto é, sem ficarem em condições de ensinar nem de se considerarem filósofos, onde todavia fazer uma ideia deste poema da verdade que é a obra tomista. Pois Santo Tomás é com toda a propriedade poeta metafísico, tomando a palavra no seu sentido mais alto, no sentido de intérprete do universo, de profeta do existente, Deus, a humanidade e a natureza. Segundo este modo de ver, o poeta confunde-se com o filósofo. Santo Tomás é poeta da linguagem abstrata, como Hugo e Pindaro o são das imagens, e Beethoven dos sons, e Miguel Ângelo das linhas e dos volumes, apenas com a diferença de que a sua poesia se aproxima mais da realidade, porque substitui a interpretação artística sempre arbitrária, pelo esquema autêntico dos fatos. Analisa o que os outros se limitam a pintar, deduz o que eles só extrinsicamente ligam, faz compreender quando os outros fazem simplesmente ver, e profetiza quando os outros cantam. O tema, porém, é sempre o mesmo. Trata-se do universo e do homem, da divindade e do cortejo de seres que dela dependem. O que o filósofo pretende é criar em nós uma representação deste todo, um universo novo que será um duplicado do outro, e nos permitirá a nós que somos tão limitados no tempo e no espaço, habitá-lo em todas as dimensões. Penetrar na alma deste poema de ideias. Saborear o espírito que nele circula. Descobrir unidade por debaixo das aplicações doutrinais e os princípios por detrás das conclusões, eis a nossa aspiração. Ignoramos qual virá a ser o resultado. Para tomar alento espontaneamente, começaríamos pelas palavras rituais. Adjutorum nostrum in nomine domine, do Senhor que invocamos nos vem o auxílio. Mas qualquer que seja o resultado, o nosso intento de facto é esse. Portanto evitar-se-ão todos os pormenores e discussões, porque só pretendemos que o manancial apareça e que a sua limpidez se imponha por si mesma. Por conseguinte, também não iremos investigar as origens históricas desta corrupção, que por certo não caiu do céu assim perfeitamente organizada, sem raízes nos tempos que a precederam. Isso porém não interessa o nosso propósito. Todo o gênio tem raízes seculares no passado, garantia, para o futuro da sua perene vitalidade. Toda obra de gênio é obra social. E por isso o maior gênio é aquele que maiores dívidas contraiu, e levanta do meio dos homens e das coisas o brado da sua fome insaciável. Mas justamente por isso é que o gênio é sempre novo e independente, pois tem uma fome tão imperiosa e devoradora que transforma na própria substância tudo quanto recebe do exterior. Vive em plenitude. Ora a vida é adaptação, assimilação, e por isso mesmo criação e manifestação original. O gênio adapta-se mais do que ninguém ao seu tempo, mergulha nele, adivinha-lhe as necessidades, e, para as satisfazer, vai aurir na eternidade a seiva que anima todas as idades. Por isso é que ele interessa a toda a humanidade. Instalado no que permanece, tem o gênio com dão de unir todas as épocas, e o poder de congregar a multiplicidade sob o império da unidade. Caminha no mesmo sentido que os seus contemporâneos, mas o ritmo dos seus passos precipitam nos caminhos eternos. Quando formula o que o seu tempo obscuramente pensa, encontra-se a falar para o gênero humano. Milhares de braços o impelem e mil vozes o solicitam. Todavia, no fim de contas, a ninguém escuta, de ninguém depende senão de si mesmo. Concentrem-se todas as parcelas de luz do meio escuro, todas as suas influências fecundas para formar com elas um sol. Portanto, não precisamos de consultar a história para nos aproveitarmos de um gênio do passado. Basta ser homem. Não se vá porém concluir daqui o mínimo desdém pelo mérito histórico, sob tantos aspectos indispensável, e sempre extraordinariamente elucidativo. Afirma-se apenas que sem ele também podemos receber a luz do gênio. Além disso, uma obra católica como a de que se trata, é por isso mesmo universal em todos os sentidos. Dirige-se a todas as idades, sem necessidade de nomear nenhuma, a semelhança do que acontece, guardadas as devidas proporções, com a Igreja e com a liturgia. Se chegamos a compreender que Santo Tomás de Aquino, da sua cela monacal, está em comunicação com todas as idades cristãs, como o telegrafista que o alto mar envia e recebe mensagens, estamos preparados para o escutar. Nem por isso deixaremos de saborear a sua profunda originalidade, pois é próprio do gênio dar caráter de novidade a tudo o que recria para nós. Apresenta-nos a uma luz erdênica, uma acumulação de sementes donde pressentimos que uma infinidade de messes poderá germinar, embora aquelas sementes sejam tão antigas como a verdade. Santo Tomás penetra a tal ponto no mistério que as principais origens da sua obra não são as que se ramificam para o mundo em que vivem nem as que mergulham no passado. Encontram-se nas maiores alturas e nas grandes profundidades. Só ele escreveu a própria história. A única explicação decisiva do seu pensamento é o seu próprio pensamento. E nisto consiste a verdadeira originalidade. Aquela originalidade pretenciosa que procura por em relevo pensador, essa é tão alheia a Santo Tomás, que nunca dele nos lembramos, embora guiados pelo seu pensamento. É que ele pensa com tanta intensidade e pureza, concentra-se de tal modo no objeto que nenhuma atenção lhe fica para o sujeito que pensa. Absorve-se inteiramente na sua obra. Não consente em sacrificar a ostentação a menor parcela do seu tempo tão precioso. Não quer enfraquecer o espírito que julga já tão impotente perante as dificuldades da ciência. Tudo nele se coordena para o mesmo fim, sem aparecer a força coordenadora. Procura sintonizar o pensamento e o ser, tarefa eminentemente impessoal, empreendimento universal. Orientadas todas as suas energias para o fim e atingir, como a via ele de deter-se em exibições espetaculosas. Este facto podemos confirmá-lo com uma característica do estilo de Santo Tomás. Expõe a prova, mas nunca afirma, e muito menos declara. Diz simplesmente, é necessário, é impossível, ou então, parece. Tais fórmulas porém, são na sua mente, expressão da estrutura das coisas e não uma relação da verdade com ele. Tanto que não conhece essas locuções tão vulgares entre nós. Creio eu, tenho para mim, estou persuadido. Pois não dá valor nenhum a ideias pessoais. Nada perde com isso, pois o gênio que representa o pensamento é maior que aquele que se representa apenas a si mesmo. A impersonalidade é a tal ponto característica da verdade que quem é fiel torna-se por isso mesmo ídolo de toda a gente. É a própria verdade que o consagra. E todo valor se torna então valor seu e toda a força e energia sua. Além disso, se é sincero, tem nessa impersonalidade o mais eficaz meio de persuasão. Quem se mantém perto das ideias e longe de si, está por isso mesmo em contato com todos os espíritos. Pois o real é que é inteligível, e não a pretensão doutoral. As realidades falam, a sabedoria brada. Não é preciso que se intrometa o pedantismo de ninguém. A doutrina de Santo Tomás, desde que se entenda bem, apresenta-se quase sempre com evidência aos espíritos rectos, precisamente porque ele projeta diante de nós a verdade com toda a luz. Não faz dela monopólio. Apoia-se em nós e não em si. Desvenda-nos a nós mesmos, extraindo dos princípios que nos são inatos, o que antes não conseguíamos ver. Daí a impressão de que a sua doutrina corresponde sempre a uma ânsia secreta, a certa expectativa ou vaga previsão nossa. É que de facto só se aprende o que já antes se conhecia de algum modo, isto é, em germe. Aliás não o conheceríamos. Como também ninguém nos persuade senão daquilo de que já estávamos convencidos. O pensamento é um rio que encontra em nós o seu leito. A terra viva do nosso ser agita-se quando ele passa, mas não o estranha. É natural que quanto mais se respeitarem as leis desta adaptação, quanto mais o gênio se contentar com por frente a frente o nosso espírito e a realidade, o nosso espírito e a verdade, tanto mais poderoso seja o seu influxo. Disto resulta ainda outra característica. Santo Tomás fugindo a todo o pretenciosismo pessoal, libertou-se também daqueles deploráveis excessos que ordinariamente o acompanham, como são recalcar ideias, o exagero e exclusivismo de encarar tudo pelo mesmo prisma, defeito tão notável nestes tempos em que cada qual parece que anda a amontoar este mundo e o outro, para servir de pedestal a sua obra e ao seu nome. Santo Tomás, sempre imparcial, não exagera, não carrega as cores, não tem preferências, pois sabe que a verdade é sempre igual a si mesma, e que se impõe seja onde for, só pela sua totalidade parcialmente revelada, pelo seu equilíbrio. A natureza não prefere as serranias ao montículo da toupeira, e por isso não pretende transformar, este em montanhas, respeita as suas leis e assegura-lhes o êxito em toda a parte. A natureza é toda ela medida, ponderação e sinceridade, e o equilíbrio dos seus elementos e energias constitui o seu próprio ser. Ora a sabedoria de Santo Tomás de Aquino obedece a esse conselho mudo da natureza. Sabe que a imagem em nós e a realidade em si, devem corresponder-se não só como termos, mas nas suas relações e proporções. Por isso não há espelho deformador, amolda o espírito a estrutura exata dos seres, e nada de importuno nem sequer de curioso só para alimentar a curiosidade, existe nele. Tudo se reveste de probidade, grande, pequeno, médio, medíocre, ínfimo, sublime, tudo ocupará o seu posto para esplendor e glória do conjunto. Há uma tese tomista segundo a qual o objeto da criação não são estas ou aquelas criaturas em particular, mas a ordem universal. Também poderíamos afirmar que a preocupação do pensamento tomista não é esta ou aquela solução em particular, mas a verdade. Por isso Santo Tomás vai mostrar-se tão sólido nas minúcias como nos grandes temas em que o espírito se exalta. Mostrará então que na realidade não há assuntos secundários, porque não há coisas pequenas, e que tudo tem que ver com tudo. Nós sorrimos-nos do pequenino inseto e das suas futeis canseiras. O pensador porém sabe perfeitamente que nele está sintetizada toda a vida, e que esta vida utiliza nele todas as influências dos astros, toda a química da Terra, todo o equilíbrio das energias cósmicas, toda a maravilhosa arte do pensamento imanente ao mundo. Sabe enfim que nos seus életros sopram as auras do infinito. Compete ao filósofo revelar a amplidão de todas as coisas sem se deixar alucinar pelo seu fulgor. Santo Tomás é fiel a esta missão. Não sublinha nada, mas avança sempre com um ar tão sinceramente atento, aplica tão imperturbavelmente os mais ricos princípios às realidades mais insignificantes que pouco a pouco acaba por convencer-nos de que não há coisas pequenas. Tudo é grande da grandeza do Uno que em todas as coisas se reflete, e parcialmente nelas encarna. Tudo é divino da divindade de Deus. O seu gênio conserva-se sempre tranquilo, nesta atitude. Avança sem se intimidar. A sua audácia é tão agressiva como a de Shakespeare ou Dante que não recuam diante de nada. Nele porém não é verdadeira agressão, é entrada livre. Não tem visões como o florentino. Vê simplesmente. Não se espanta como o inglês. Julga. De facto nada tem de Hamlet. Nada de parecido com Abelardo ou Kant, porque ao mesmo tempo que é tranquilo e audacioso a seu modo, é firme. Sendo moralista e metafísico, mostrou no campo da moral em que a sua falta seria mais palpável, tão maravilhosa ponderação que lhe mereceu o título de prudentíssimo, prudentíssimos. Tanto na prática como na teoria revelou sempre o sentido das proporções, da distribuição dos valores e a sua justa combinação. Triunfa da confusão porque leva dentro de si a ordem. Destrinçar, concatenar, ajuizar, classificar, para depois reunir num harmonioso universo, o caos de um problema obscuro, eis a sua arte. Estudando-o, embora o de leve, como neste livro, há de conseguir-se, sem dúvida, algum resultado apreciável. O nosso tempo é de confusões, de indigência desordenada, e também de opulência de materiais. O chão que pisamos está completamente obstruído. Temos tudo e não temos nada. Se nestas páginas encontrar o rumo a algum estudioso, ou qualquer simples mortal conseguir um pouco de luz e dissipar-lhe as trevas, o gênio de Santo Tomás terá prestado um novo e grande benefício. E em ser e conhecimento há objeto do conhecimento humano. A reflexão sobre o facto do conhecimento esclarece o problema do ser e das suas causas. Benatureza do conhecimento Consequências O idealismo moderado da doutrina tomista opõe-se ao idealismo puro e ao materialismo. Se conclusões particulares que nos traçam o plano da concepção tomista. Há objeto do conhecimento humano. A filosofia diante do real, é um pensamento diante do caos. É que as coisas, embora externamente regidas por uma ordem maravilhosa que nos faz supor na íntima constituição delas uma ordem ainda mais admirável, são de facto para nós um caos. É que essa ordem que nelas reconhecemos ou supomos, escapa-nos em tantos pormenores que a inteligência fica sempre insatisfeita. E mais ainda que nas suas linhas gerais, escapa-nos nas modalidades mais íntimas, de modo que quanto mais observamos, mais perdidos no mistério nos vemos. E apesar disso o apetite de conhecer não se extingue. Embora certas expressões da nossa constituição originária que é um eu antes do nosso eu, pareçam sugerir o contrário, este instinto é de facto o mais insaciável de todos. Desejaríamos que o nosso conhecimento fosse exaustivo. O nosso ideal seria como o de Moularmé, fazer do livro, expressão da nossa ciência, o hino das relações entre todas as coisas. E invejamos o espírito esférico de Amiel que vê tudo e sabe tudo porque tudo abarca. A nossa aspiração, na aparência mais modesta mas de facto idêntica, e por isso mesmo sempre parcialmente frustrada, é reduzir o mundo à sua perfeita unidade, e ao mesmo tempo aprendi-lo em cada um dos seus valores, e em cada um dos cambiantes de beleza, vinculando-o ao seu Deus. É este o objeto da ciência. À medida que o ser se revela, este objeto vai se definindo e subdividindo, mostrando-se sob várias formas. Mas apesar destas metamorfoses, as inquietações do espírito vêm a reduzir-se sempre aos problemas seguintes. Qual é o elemento fundamental de que são formadas todas as coisas? Este substrato será o mesmo em todos os seres, ou será a realidade composta de partes heterogêneas? Quais os princípios de organização a que a natureza obedece? Que ideias, e que ideia fundamental resplandecem nela? Donde provém a acção que nela se exerce e sob que formas? Não terá este cenário explicação em qualquer maravilhoso maquinismo? Em suma, com que finalidade se move tudo isto? Que obra se realizará em cada uma das partes e no conjunto? Estas diversas interrogações levantam o problema das causas nos seus quatro aspectos possíveis, os quais, tratando-se por exemplo de uma estátua, se resumiriam nestas quatro perguntas. De que é feita? Que representa? Quem a esculpiu? A que fim se destina? Na resposta a estas perguntas está o segredo do mundo. Examinar a substância, analisar-lhe e interpretar-lhe a contextura, observar os segredos da técnica e identificar o artista, conhecer, além disso, o fim que se tem em vista, não constituirá um conhecimento integral. Resta, porém, ainda outro ponto que deve ficar completamente esclarecido com a resposta a uma nova pergunta. Como se explicaria que fizéssemos aquelas perguntas, se não tivéssemos já antes algum conhecimento das coisas? Não haverá certa correlação entre a natureza das coisas e o conhecimento que delas possuímos. Entramos a suspeitar que, neste caso, o meio para chegar à descoberta coincide com a própria descoberta, porque o conhecimento é uma proteção, uma adaptação, e toda adaptação é recíproca. Olhamos para o mundo. E que significa olhar? Pensamos. E que é pensar? Além disso que somos nós? Que realidade é esta, que vê e pensa, precisamente enquanto vê e enquanto pensa? Que relação existe entre o conhecedor e o conhecido, no próprio apto de conhecer, e anteriormente na capacidade de conhecer e de ser conhecido? Eis um velho problema que já Platão tomou para ponto de partida e Aristóteles retomou e debateu rudimente. E no fim de contas, embora criticando o mestre, reeditou fundamentalmente o platonismo. Veio Santo Tomás, recolheu estes estudos, completou-os, corrigiu-os, e desde então ninguém apresentou síntese mais perfeita que a destes três gênios reunidos. Os nossos esforços devem agora limitar-se, se não queremos afastar-nos da verdade, a determinar melhor certos pormenores que, neste assunto, podem ter imensa importância, e principalmente aprofundar por nós mesmos o que pode aprofundar-se sempre mais, e até, sendo possível, enriquecer a tese. b. Natureza do conhecimento. É um facto que eu sou eu, e não outra pessoa. Tenho consciência da minha identidade e unidade, isto é, da minha distinção de tudo mais, da minha oposição a tudo. Todavia quando abro os olhos, quando vejo, ouço, e apalpo, quando cheiro, saboreio ou penso, não me pôr em relação íntima e unificante com outra coisa diferente de mim. Tenho o sentimento imediato deste outro que me invade, de alguma coisa estranha a mim que se identifica comigo, pois experimento e vivo como uma dor profunda ou uma alegria muito íntima. Mais ainda, só conheço que existo, por essa invasão do mundo exterior que ao incitar-me a viver a vitalidade que me apresenta, desperta a minha própria consciência. Saberia eu que existo, se não pensasse nem sentisse? E poderia acaso pensar ou sentir, se não pensasse ou sentisse isto ou aquilo? Ora isto ou aquilo determina o acto, e o acto por sua vez revela-me o sujeito. Tenho a alegria do próprio olhar e da transparência das coisas num só e mesmo acto. Determinando-me, o objeto a mim próprio me ilumina. A sua luz esclarece-me, e revelando-se na visita que faz ao meu interior, mostra-me também o meu espírito. É assim que uma aparição se converte em auto-manifestação, em contra-aparição subjetiva. A comunicação das coisas faz nascer uma alvorada, aliás seríamos sempre noite. E por isso é que é a atitude do séptico e do subjetivista, que pretendem não conhecer nada ou conhecerem-se apenas a si mesmos e as suas modificações, com um só golpe contrário à vida em todas as suas atividades, e a ciência na sua própria origem. Nada de mim saberia, nem que conheço, nem que existo, se alguma coisa exterior, me não despertasse para a consciência de mim mesmo e dos meus atos, pois só começo a existir para mim, depois da oposição de outro. É que para o meu pensamento se dobrar sobre si mesmo, requere-se, indiretamente, a ação do universo. Pois a consciência que tenho de mim mesmo é resultado de uma excitação, e, por conseguinte, de uma disparidade. Portanto só me reconheço eu quando me torno outro. Em suma faço-me ou fazendo-me tudo. Quando o sono me corta parcialmente a comunicação com o mundo, corta-me também proporcionalmente a comunicação comigo mesmo, e cortar-me-a completamente, se não fosse a parte do mesmo mundo que durante o sono comigo conservo. Restabelecido o contato com o que existe, torno a sentir-me aquele que existe. Quem não admitirá esta evidência fundamental se nela sinceramente refletir como verdadeiro homem, e não como o sofista ou charlatão do abstrato? Até o poeta Shakespeare se confessa deslumbrado por ela quando escreve, a vista só se conhece a si mesma, depois de se espraiar pelas coisas e encontrar um espelho em que se possa reconhecer. Pois este espelho é o objeto que contemplamos. Já se definiu o saber como a volta reflexa da inteligência sobre os dados da intuição. Ora o que é que nos revela em primeiro lugar a intuição? Será o nosso eu? Ou não será antes a realidade exterior, como nos demonstra claramente o conhecimento infantil e nos confirma o do adulto? É o não eu, como dizem os filósofos no seu calão próprio, que se manifesta imediatamente a consciência, e não as condições internas desta representação. Portanto que se conhece ao objeto e não a imagem ou suporte de imagem do objeto. No facto do conhecimento sou passivo, o ataque vem-me de fora. Aí está um fenômeno maravilhoso. O exterior invade o meu interior. Uma coisa estranha transforma-se, não sei por que mistério, em elemento da minha vida. Olho, ouço, penso, numa palavra, vivo. E portanto aquilo que determina esses atos, determina a minha vida. E isso mesmo que assim me determina vivo também. Por conseguinte como que me desdobro em outro, e me faço o acto de outro sem mudarmos de natureza nem eu nem o outro. E, na verdade, surpreendente semelhante fenômeno. Mas a rotina embota todas as coisas. Já nem o rústico se espanta de que uma pessoa que se colocou diante da máquina do fotógrafo, veja sair dali uma como que desdobramento de si mesmo. No entanto que maravilha. E não havemos de admirar-nos de que seres à primeira vista tão estranhos entre si, tragam cada qual em si mesmo uma réclica de todos os outros, e manifestem esta capacidade de se expandirem indefinidamente, até se tomarem, em certo modo, todas as coisas. Aprenda-se bem o alcance desta fórmula aristotélica. Conhecer é de facto, com toda a propriedade mudar-se-em. Só conhecerei, se de alguma maneira me converter naquilo que quero conhecer. O acto de conhecer contudo permanece em mim, pois é alguma coisa de mim mesmo, uma vez que é perfeição minha. Como diz Santo Tomás, o conhecimento enquanto ser é uma perfeição daquilo que existe. De facto, entre o meu ser o que eu sou, entre o meu conhecimento e aquilo em que ele me transforma, a relação é a mesma. Se não formasse da minha própria substância a pedra, a árvore ou qualquer outro objeto que eu conheça, como é que a consciência que tenho deste objeto poderia brotar da consciência que tenho de mim mesmo, como forçosamente tem de suceder. O facto do objeto se me propor do exterior, poderia acaso explicar alguma coisa. E que se me propusesse interiormente, se não passa disso, se o não assimilo, desconheço absolutamente. Requer-se um ponto de união, de ajuste, ou como diz Bergson, um ponto de sutura, uma película. Tenho um determinado campo de existência fora do qual não posso sair. E o objeto tem o seu dom de também não sai. Por conseguinte se não houver compenetração no ser, será impossível qualquer acto de consciência. Por isso, tanto insiste Santo Tomás na afirmação de que o conhecer na sua origem é um ser. Os objetos conhecidos modelam-nos verdadeiramente a sua imagem, em alguma coisa que é nossa, comunicando-nos a sua forma de ser, espécies. E então depois de sermos assim modificados, operando segundo aquilo que somos, exercendo um acto da nossa vida podemos conceber o objeto como ele é de facto, na sua natureza, de ditas, rádio. Os que nesta questão combateram Santo Tomás, como, por exemplo, Bonskoto, não chegaram a compreender a posição do problema. E as suas explicações nada esclarecem. Contentam-se com porém contacto com a inteligência uma representação do objeto, sem falar de qualquer espécie de assimilação, nem procurar uma síntese. E por outro lado rejeitam a informação e identificação, como acto comum do conhecedor e do conhecido enquanto tais. Por isso dão razão dos fatos só com palavras, como aquele que pretendesse fixar a imagem fotográfica sem usar produtos químicos. Além disso, atividade que atribuem ao espírito nada explica, porque não se trata de atividade independente, mas de atividade no outro, em harmonia com o outro. E o contacto de que falam estes autores também nada explica, porque não se trata de justapor o objeto à inteligência, mediante um sósia, mas de modificar interiormente a inteligência até chegar a identificar-se idealmente com o objeto. Esses pensadores de segundo plano é que não podem conformar-se com que a intelecção seja uma mudança, uma modificação do sujeito para se conformar com o objeto, deixá-los lá na sua cegueira que nenhum êxito promete aos seus sequazes. O ser não apareceria no termo do conhecer, se o conhecimento não existisse já como um ser. Pela nossa parte sustentamos, para daqui tirar uma conclusão, que entre o conhecedor e o conhecido se dá uma compenetração no ser, que o pensamento encerra, em certo modo, o ser, e, por conseguinte, pode ajudar-nos a defini-lo. Não será por esta razão que Santo Tomás escreveu a este respeito afirmações tão admiráveis como as seguintes. Que entre os diversos modos de possuir uma coisa, o conhecimento é o mais perfeito e íntimo de todos. Que a contemplação é o grau mais sublime da vida. Que a contemplação de se suspende qualquer outra atividade da vida, admitindo-a apenas como um meio para se continuar e expandir. De facto a posse de Deus há de reduzir-se a uma contemplação, e nem por isso deixará de ser satisfação plena. Pelo conhecimento o homem atinge, cá na Terra como na eternidade, não só a obra da criação, mas também o próprio Criador, para se lhe entregar no gozo que o enobrece. E agora pergunta-se, qual o meio em que se baseia essa compenetração, que nos torna possível conceber a realidade do conhecimento e o facto de ser conhecido? Talvez nos aproximemos da solução se dissermos que a síntese de que se trata deve satisfazer até este requisito iniludível. É necessário que a modificação que se dá quando o sujeito pelo conhecimento se torna outro, não lhe atinja a natureza, aliás esse pretendido conhecimento deixaria por isso mesmo de o ser, para dar lugar a uma transformação. Também o corpo aquecido participa do calor ambiente e apesar disso não o conhece, e um composto químico que se altera, converte-se no outro, mas não tem consciência de nada. No entanto, não há dúvida que para conhecer, é preciso tornar-se outro. Haverá, pois, maneira de um ser se tornar outro sem renunciar a si mesmo. Será possível transformar um ser no outro, continuando o primeiro a ser o que era. Poderá revestir-se de outro como de um vestido, ou melhor, como de um novo ser. E como é que este outro ser se comunica sem nada perder também? Sentimo-nos assim na necessidade de supor qualquer coisa de comum, superior a estas duas existências, que as reúna numa só vida especial e homogênea. E que coisa será esta? Que realidade do objeto conhecido entre em mim, se transforma em mim, e representa em mim esse objeto, substituindo e duplicando-o, de modo que eu de facto conheça a ele, embora por uma modificação de mim mesmo. Responde no Santo Tomás que a forma de existência do objeto conhecido que se comunica, não como forma natural encarnada numa matéria, mas intencionalmente, isto é, como ideia ou intenção de natureza. Assim por exemplo, quando afirmo que a estátua que eu contemplo, entra em mim pela sua forma. Não entendo a forma como limite superficial do mármore, de facto incomunicável, mas como expressão da arte. Ora todo ser é uma obra de arte, e esta tem um princípio imanente, uma ideia infusa, que pode comunicar-se a um sujeito desde que ele tenha capacidade para receber essa comunicação. E em que consistirá essa capacidade? Consiste em o sujeito não estar a tal ponto enclausurado na própria natureza que não possa sair dela. Requer-se, por conseguinte, que a sua forma própria de ser não esteja completamente absorvida em determinar a sua matéria, mas que fique tão independente e livre que possa por sua vez ser determinada num plano superior. Por outras palavras, requer que algumas formas de existência tenham certa autonomia e plasticidade para se poderem amoldar a outras e comunicar assim ao sujeito este ou aquele aspecto do objeto conhecido. E será isto impossível? O que é que impede que uma nova ideia venha a determinar a potência de um ser já constituído, que é já a realização, de uma ideia de natureza? Não poderá uma ideia inserir-se noutro modo do adjetivo que qualifica o substantivo? É certo que as ideias da natureza são para determinar a matéria, e não poderá ser composto ou até o simples, a ideia subsistente, portar-se como matéria, em relação a uma nova determinação. Os termos matéria e forma de existência, são relativos. O quartius é matéria em relação ao granito, este é matéria em relação à parede, e a parede finalmente em relação ao edifício. O oxigênio e o hidrogênio são matéria, em relação à água, a água em relação ao corpo, e este é matéria em relação ao homem. Na natureza tudo está intercompenetrado e arquiteturado com uma complexidade cada vez maior. O que se pode ver concretamente, por exemplo, no fenômeno do conhecimento, em que a intelectualidade viva assimila a intelectualidade morta e até a viva, ficando como que uma intelectualidade ao quadrado. A esta compenetração de intelectualidade chama Santo Tomás intencional por causa do seu modo de ser especial. Aprofundando mais, podíamos também dar-lhe o nome de objetiva para fazer notar que transforma uma coisa em si, em objeto para nós. Santo Tomás vê somente dois casos extremos em que esta segunda determinação é impossível. O primeiro, já mencionado atrás, se a constituição originária desse ser implica uma absorção total da sua ideia constitutiva, ou seja, quando está completamente individualizado e bloqueado dentro de si mesmo pela matéria. O segundo, se pelo contrário ser a ideia pura, mas em tal grau que inclui em toda a idealidade possível, portanto incapaz de receber absolutamente mais nada. É o caso de Deus, que realmente só a si próprio se conhece, e tudo o mais em si mesmo. Na primeira hipótese estão os inorgânicos que vistos serem dotados apenas de um mínimo de idealidade imanente que se exaurem e os determinar internamente, não chegam a procurar luxo de uma participação da idealidade ambiente, de acordo com as palavras do Evangelho, ao que tiver dar-se-lhe-á. Bem sabemos que neste nosso modo de falar estamos a lidar com sombras, nem devemos ter a pretensão de fazer luz, pois os princípios das coisas estão escondidos num segredo impenetrável, e nesta questão estamos mesmo no âmago dos princípios. A filosofia é apenas o esforço para levar à luz das causas à obscuridade dos efeitos, que todavia nunca se conseguirá dissipar completamente. Mas o facto do conhecimento impõe-se, e sem pretender explicá-lo, na certeza de que, como dizia Goethe ao seu amigo Falk, há fenômenos primitivos cuja divina simplicidade em vão se tentaria perturbar ou violar com pesquisas, podemos assinalar-lhe os limites, determinar-lhe as condições, e concluir do que deve ser para o que é. Consequências desta interpretação inevitável, que consequência se pode tirar para a constituição do real? Que podemos nós concluir dela no campo metafísico? Por certo já o entrevimos, nessa análise em que o pensamento tomista nos foi, passando diante dos olhos, desde um dos seus termos correlativos até o outro, desde o ser em nós ao ser em si mesmo. Desta análise segue-se que o real sendo cognoscível, visto que de facto o conhecemos, deve ser fundamentalmente constituído por aquilo mesmo que o torna capaz de ser conhecido. Por outras palavras, o real tem de ser ideia. Ora a ideia fora de Deus e de nós é coisa, e a coisa em Deus e em nós é ideia. Poderia resumir-se assim, com bastante exatidão, o pensamento tomista sobre este problema. Acabamos de afirmar que o princípio da capacidade de conhecer e o da capacidade de ser conhecido, enquanto é conhecido, se identificam. Ora nós só conhecemos através da ideia, tomada no sentido mais amplo, espécies, intentio. Portanto, se de facto conhecemos as coisas, é porque a ideia constitui o fundamento de tudo o que se poder conhecer, e por conseguinte de tudo o que existe. O alimento não pode ser estranho a quem dele se alimenta, é preciso que os uma certa comunidade de natureza. A erva e a carne do herbívoro compõem-se dos mesmos elementos. Ora se a realidade alimenta o pensamento, e o alimenta por si, ou seja, com alguma coisa de si mesma, como fugir a conclusão. A realidade é a ideia, o real é inteligibilidade adaptada à inteligência, é pensamento passivo adaptado ao pensamento ativo. Tanto mais que neste caso temos uma contraprova na ação. Quando agimos reencarnamos as ideias extraídas das coisas, ideias que em nós sofreram nova elaboração e combinação. E o facto da ação não fracassar, de se harmonizar com a realidade, não comprovará o valor objetivo da ideia e dos nossos juízos. Se o pensamento abstrato resolve problemas concretos, não podemos deixar de lhe reconhecer afinidade essencial com o concreto. O que pelo conhecimento fica dentro de nós, é uma forma subjetiva da realidade objetiva. É a própria realidade objetiva que entra em nós de um modo simultaneamente proporcionado a ele e a nós. É uma síntese de sujeito e objeto, uma vida comum de duas realidades feitas para se unirem, pois são irmãs no ser. Dizia Aristóteles que o universo está cheio de alma. De facto o mundo anda saturado de espiritualidade e de lei, pois todo ele é espírito e lei, razão e arte. É ideia encarnada, razão exercida. E nós sabemos-lo bem porque essa parte de inteligibilidade que a ele desceu e o enriquece, é por meio de nós que remonta a sua origem. Uma vez que conhecemos através da ideia, que nos conhecemos a nós e a realidade exterior, compreendemos que tudo participa de uma essência, comum. O objeto compreendido está adaptado ao sujeito que o compreende, e quando ambos realizam, em face um do outro, esta faculdade de compreender e de ser compreendido, confundem-se. Nós compreendemos, transformando-nos no objeto quanto a sua forma de ser, e o objeto é compreendido, transformando-se em nós pelo nosso acto de intelecção. A ideia propende para o ser, e o ser é feito para a ideia, a alma reuniu-se um ao outro. Esta unificação realiza-se em nós, porque neste aspecto, como em todos os mais a coisa é para a pessoa e dela depende. Não deixa todavia de ser uma unificação muito real que manifesta a unidade fundamental do inteligível, da inteligência e do ser. O ser pensa, é pensado, ou se pensa a si mesmo, e não há mais. Na sua plenitude, em Deus, o ser é pensamento do pensamento na sublime fórmula de Aristóteles. Nos espíritos é pensamento vivo, e nos corpos, pensamento morto. Mas, no fim de contas, é o pensamento a última palavra de tudo. O universo, escreveu Havaison, é um pensamento que não se pensa, dependente de um pensamento que se pensa. E Novalis afirmou que era um pensamento acorrentado, e Deus é o pensamento livre. Quanto à nossa alma, como ela em relação ao ser e à verdade, é dotada de uma capacidade universal, podíamos afirmar que de certo modo é tudo aquilo em que intelectualmente pode converter-se, pois a sua natureza mais profunda é a posse antecipada, implícita, potencial de tudo que existe. É um universo latente. O seu zero inicial é apenas o símbolo de uma predestinação ao infinito, que em matemática se simboliza com dois zeros ligados. Infinito. Sim, a alma humana é, de facto, na sua capacidade receptiva, toda ideia e toda ser. Aquele seu vazio insaciável é uma sede ardente que reclama a ideia e o ser, por amor à própria vida. A sua exigência de saber, de apreciar e de sentir, é a necessidade de se realizar, de passar ao acto da sua potência, de obedecer à tendência da sua natureza, de se encontrar a si mesma. A necessidade que sente de Deus é a necessidade de levar a cabo esta conquista de si mesma e de todas as coisas, subindo até a origem de onde tudo procede e onde tanto ela como tudo o mais se justifica. A que grandeza nos eleva a esta condição? A profundidade do nosso espírito, como a do universo e a de Deus é também insondável, pois o facto de sermos cidadãos do infinito, torna-nos infinitos. Embora o ser intelectual só sucessivamente realize a sua potência universal, possui-a todavia desde o princípio. É simultaneamente determinado e indeterminado, o homem universo, particular como objeto do pensamento, e universal como sujeito. É que a medida do nosso devir está na medida do nosso ser, e nós converte, munos progressiva ou ao menos possivelmente em todas as coisas. E assim, a nossa grandeza na ordem do ser não se mede pelo estreito espaço ocupado pela nossa personalidade, mas pelo vasto horizonte que diante de nós se abre. Se, porém, nos privassem do pensamento, ficaríamos como a fera que perdida no seu escuro antro, mal conhece o retalho de floresta em que vagueia. E, se nos destituíssem completamente de conhecimento, então o que restaria de nós seria apenas uma frágil nulidade. Só o homem, em toda a natureza, tem, como universo, universo inteiro. Para os outros seres dotados da faculdade de conhecer, universo é apenas aquela estreita faixa de terra em que vagueiam, e os que nem dessa faculdade gozam não têm outro universo mais do que eles mesmos. A inteligência é o facto capital dentre todos os que ela examina e classifica. É uma estrela no céu da natureza como o prenúncio de um novo mundo. Melhor, é o olhar da natureza, o olhar que se ergue para o céu, olhar já penetrado de céu, olhar celeste que é um céu, pela sua substância e poder, pelo seu tesouro de luz celestial, e que só é da terra pelos meios orgânicos de que lança mão. A inteligência revela-nos a nossa afinidade com todas as coisas, pois é o sinal da profunda unidade do ser. Por isso nos faz penetrar nele até as últimas profundidades. Não estará aqui uma explicação e ao mesmo tempo uma aplicação desta tendência do Espírito que o leva a unificar tudo o que cai sob o seu domínio, e a ordená-lo cada vez mais compreensivamente para melhor o determinar. Se o Espírito está naturalmente adaptado ao seu objeto, se há fraternidade entre ele e as coisas, somos levados a crer que a nossa tendência de unificação corresponde a uma disposição unitária da natureza. E, inversamente, se entre todos os seres vigor a certa unidade fundamental, se tudo é ideia, o Espírito há de encontrar cada vez maior satisfação em reduzir quanto possível a ideia, os fenômenos empíricos. Se finalmente, de ideia em ideia, e de ser em ser, chegássemos a uma ideia real tão rica que compreendesse e explicasse tudo, teríamos encontrado a ciência perfeita que seria ao mesmo tempo ser perfeito. Seria a ciência divina que é Deus. Tal é, de facto, reduzido ao mais simples esquema, o edifício tomista, que se baseia precisamente nesta análise do conhecimento. O Espírito tende para a unidade como para seu ideal, mas por outro lado é forçado a apartar-se dela. O primeiro passo é reconhecer a unidade, depois, verificar o que nela se encerra, para finalmente a reintegrar na sua simplicidade de que o trabalho da análise a despojou. Só podemos tender para unificar o que é múltiplo, mas só porque esse múltiplo no fundo é uno, é que tendemos natural e eficazmente a unificá-lo. E assim, se o Espírito, em vez de an, dar a tatiária devagar como fogo fátuo na superfície das coisas, lhes penetrasse imediatamente no âmago, não teria que se esforçar em unificar coisa alguma, do mesmo modo que não temos de fazer esforço para unificar os traços de um rosto, desde que lhe descobrimos a unidade de expressão. Então já não seria preciso andar por meio da ciência, lançar pontes e ligações entre todos os fatos e todos os seres, porque tudo apareceria a uno na sua multiplicidade e múltiplo na sua unidade, rico sem se difundir e distinto sem se separar. Seria uma intuição perfeita, mas o que para nós seria quase a perfeição, para o universo continua a ser o seu enigma. Idealismo moderado da doutrina tomista As conclusões tiradas da interpretação do real, considerado como objeto de conhecimento, levaram-nos, como se vê a pleno idealismo. A realidade é ideia. O mundo tanto pode considerar-se objetivamente aparição real, como subjetivamente alucinação verdadeira. É ideia encarnada, espírito pronto a comunicar-se, verbo realizado. Mas não tenhamos receio, porque o idealismo tomista não encerra nenhum dos inconvenientes da doutrina que anda em voga com este nome. E por outro lado, como não deixa de ser verdadeiro idealismo, evita por isso mesmo todos os escolhos do materialismo. É próprio da filosofia de Santo Tomás olhar as coisas sempre de alto para poder abraçar, numa síntese compreensiva, os diversos aspectos que costumam dividir as filosofias e os homens. Espírito e matéria, corpo e alma, inteligência e vontade, unidade e multiplicidade, movimento e mobilidade, determinismo e liberdade, ser criado e ser incriado, que nos diversos sistemas se tornam alternativamente absorventes exclusivos, em Santo Tomás conciliam-se e harmonizam-se. Logo desde o ponto de partida se revela este espírito de síntese no equilíbrio entre a consideração do sujeito e a do objeto, no conhecimento. E é assim que Santo Tomás, como que por um voo, escapa simultaneamente ao idealismo e ao materialismo. De facto o materialismo olhado através deste problema inicial, reduz-se a um objetivismo, ou seja, ao exclusivo sentimento do objeto. E por outro lado, o idealismo encarado pelo mesmo aspecto, é um subjetivismo, a absorção da realidade pelo sujeito. O subjetivista exclama, tudo se reduz ao meu próprio eu, pois sou eu quem pensa, e o único objeto do meu pensamento vem-me de dentro de mim mesmo. E assim esquece a coisa pensada ou a absorve em si mesmo. E o materialista pelo contrário afirma que tudo se reduz ao objeto, dizendo, eu penso o objeto, e em mim nada mais descubro que o objeto. Esquece o sujeito como sujeito, formando-o apenas com exterioridades. A história da filosofia poderia interpretar-se toda como oscilação entre estes dois termos. Por um lado, confiança total na realidade exterior tal como se nos revela e a absorção do pensamento pelo estudo das relações objetivas. É o que acontece com o cientismo e com a doutrina daqueles que Santo Tomás chama naturalistas antigos, como Empédocles, Heráclito, Deógenes de Apolônia, Hipon, Crítias e principalmente Demócrito. Por outro lado, a análise exagerada das condições objetivas do conhecimento, das faculdades e do eu e tendência para considerar a realidade apenas como modificação do pensamento. É no que vem dar o criticismo de Kant, e no que deram, no mundo grego, as concepções da escola de Eleia e de Carnéides. Este avanço de doutrinas em sentidos opostos, era fatal, uma vez que no ponto de partida se tinha um dissociado pensamento e as coisas, o sujeito que conhece, como tal, e o objeto conhecido, a inteligência e o inteligível que deviam considerar-se como acto comum. Tudo provém daí. É preciso dar crédito à evidência imediata de que verdadeiramente nós conhecemos, e de que conhecemos isto que se converte em nós, sem deixar com tudo de ser o que é, e sem nós também deixarmos de ser o que somos. Desta observação elementar depende todo o futuro da ciência, pois nela se marca a abertura do ângulo em que o prolongamento dos lados apenas manifestará mais claramente a retidão ou desvio iniciais. Analisemos agora mais em particular o materialismo. Partindo da observação externa, verifica a existência de objetos, entre os quais, os seres dotados de conhecimento, o homem. Analisa esse ser cognoscente enquanto objeto, o homem objeto, e julgando ter reunido todas as condições objetivas em que estes seres conhecem, afirma, tudo se reduz a isto. As sensações são fenômenos como quaisquer outros, como o calor, por exemplo, e como a eletricidade, a inteligência e vontade, secreções, a alma, um vocábulo inventado pela ignorância. O eu síntese de estados diversos originados, por estas mesmas condições objetivas de que nascem o pensamento e a sensação. E nada mais. Entretanto o homem que assim analisa, que se coloque em frente do objeto não como objeto mas como sujeito, esse homem, mesmo que se considerasse como objeto por meio da reflexão, não deixaria, ainda neste caso, de ser um observador, um sujeito que observa, se assim se pode dizer, um anti-objeto. Todavia esse homem esquece-se de si mesmo e fala de si como de um estranho. Donde provém tal aberração? De, inicialmente, se desprezar a evidente e irredutível oposição que existe em todo conhecimento, entre o sujeito que conhece, enquanto conhece, e o objeto conhecido enquanto é conhecido. De se esquecer, por consequência, a necessidade de nesse estudo dar lugar independente, ao sujeito como sujeito, ao sujeito como agente de uma criação própria, sui generis, e irredutível a qualquer condição objetiva, criação que é o próprio conhecimento. O conhecimento em mim não se dá como um fenômeno que vence de fora e se pudesse explicar completamente pelas suas condições anteriores. É um fenômeno que exige também uma condição subsequente, que seja eu, eu mesmo que o produza, pois que esse fenômeno é o meu próprio eu manifestado sob uma forma inteiramente nova, forma imperceptível a qualquer outra observação que não seja a minha, pois essa forma é plenamente subjetiva e, por conseguinte, inacessível a qualquer explicação puramente externa. O conhecimento requer antecedentes objetivos, e é de facto objetivo, mas é igualmente subjetivo. Por se esquecer ou não ter na devida conta esta última característica é que se chega ao extremo de negar o pensamento e até a sensação e a vida no que ela estende específico, quando se não vai ao ponto de eliminar a alma e de falsificar radicalmente a realidade cuja definição só é possível no íntimo do próprio pensamento e em contato com todos os seus elementos essenciais. Como escreve Emilio Boutroux, não existe matéria bruta, porque aquilo que forma o ser da matéria está em comunicação com o que forma o ser do espírito. Lições de Venhamos agora ao idealismo. O ponto de partida é a consideração de que o objeto primário, se não o único, da investigação filosófica seria o sujeito pensante, ou mais rigorosamente, os fenômenos que se lhe atribuem, de maneira que nada poderia ser conhecido ou dado a conhecer se não mediante ou através deste objeto primário. E ainda podemos levar mais longe as conclusões, porque, logo de entrada, podemos concluir que a ciência não é relativa às coisas, mas somente aos estados do eu de cada sujeito, conforme a sentença dos platônicos que a ciência relativa às ideias. Com a única diferença de que, na hipótese de Platão, as ideias tinham existência em si mesmas, ou como alguns afirmaram, em Deus, e no caso presente, estão em nós, reduzindo-se portanto toda a ciência humana até certo ponto a uma psicologia. Mais ainda, uma vez que toda reflexão consiste em o sujeito atingir um objeto interior e em pensar o pensamento próprio como uma coisa, afirmar que a coisa é inacessível, equivale a dizer que os nossos estados subjetivos também o são. E portanto que a verdadeira ciência consiste, em todo o rigor de expressão, em não saber nada, consiste puramente em viver. E a ciência real reduzir-se-ia nesse caso, à irrefletida corrente do eu. Além disso, não nos levaria a este modo de pensar, aquela antiga aberração, de que é verdadeiro tudo que se nos manifesta, até mesmo os contraditórios. se de fato cada qual conhece apenas os seus próprios estados, só deles pode julgar e apenas na medida em que eles o impressionam. Assim, qualquer juízo será imediato e infalível, e portanto todos os estados de conhecimento terão o mesmo valor, sem que nada os diferencie. A Santo Tomás bastou-lhe anunciar estas consequências para se julgar no direito de recuar até uma posição que as evite. E que posição poderá ser esta? Só uma. O conhecimento supõe um dado objetivo imediato. Não é portanto constituído meramente pelo sujeito ou modificações do sujeito. Ora, como por outro lado temos de sustentar que o dado objetivo só pode ser conhecido sob a condição de se tornar subjetivo, fica-nos apenas uma conclusão. Afirmar que o sujeito e o objeto, no acto do conhecimento, formam uma síntese real. Que os liga certa afinidade de constituição verdadeiramente fundamental, radicada no ser. E isto equivale a afirmar que o ser é idealidade e a ideia é realidade, que lhes é comum um substrato único o qual por isso mesmo tanto se amolda um como a outro. A realidade pode estar em nós sem deixar de ser em si, pois a existência em si comporta uma essência ou forma de existência de que podemos participar para conhecer, forma essa que pode ser vivida em comum por nós e pelo objeto, pois é o vínculo que nos reúne. De tudo isto se colhe a impressão de que tanto no sistema atomista como nos dos seus antagonistas mais ferrenhos, o problema do conhecimento ocupa um papel central. Dele, explícita ou implicitamente, tudo parte a ele e tudo se reduz. Muitos têm a impressão de que estamos num sistema fechado. Não, há nele uma entrada, como no anel partido. Em rigor, é assim mesmo. Perguntar o que é o ser, é perguntar o que vem a ser esta coisa que nos aparece. E como havemos de responder, sem dizer antes em que consiste o aparecer e o que é que o aparecer acrescenta ou não acrescenta realidade, para podermos declarar, isto é a parte do objeto, isso a do sujeito, aquilo finalmente a parte comum. O ser, em última análise, é isso. se, conclusões particulares que nos traçam o plano da doutrina atomista da posição inicial devem, pois surgir consequências universais que, tiradas sucessivamente, ao contato com a experiência, estabeleceriam a filosofia na sua verdadeira ordem. Santo Tomás porém não procedeu assim, e embora numa primeira visão superficial das coisas lhe pudéssemos estranhar, depressa reconheceríamos que é assim mesmo como é que devia proceder. Antes de mais é preciso ter em conta que a doutrina de Santo Tomás tomada no seu conjunto, não é uma filosofia, mas uma teologia que usa a filosofia como serva. Tanto que Santo Tomás nunca se deu por filósofo. Para ele que é o Dr. Católicos, o teólogo os apaixonado pela sacra doctrina, os filosofis são tidos como personagens à parte. Ora, em teologia, o aspecto crítico e por conseguinte a ordem de investigação analítica não tem razão de ser, pois a doutrina recebe-se, não se descobre, cresce, não se critica. O seu contendo que abrange todo o objeto do conhecimento, mas através do prisma especial da revelação divina, que é o aspecto mais imediatamente unificante coordenador, considera logo de entrada o ser humano como intelectual, porque o coloca no grau que lhe compete como um ser. Já sabemos que a disposição das coisas em ordem à verdade é a mesma que em ordem ao ser. Portanto, se pela fé conhecemos a ordem dos seres, conheceremos também a nossa condição como seres inteligentes, a nossa capacidade e limites. Além disso, a posição dos problemas no tempo de Santo Tomás, mesmo em filosofia, não exigia a elaboração de uma doutrina crítica nem sequer o solicitava o pensador a entrar por este caminho. No meio intelectual, todos estavam de acordo na aceitação das condições do pensamento, valia mais a pena trabalhar na solução dos problemas da época. No momento oportuno Santo Tomás justificará suas teses e indicará os laços que subordinam a totalidade dos conhecimentos com as suas características ao facto inicial do modo de pensar, mas entretanto supõe e utiliza essas suposições. Não receia antecipar, tendo apenas cuidado de não afirmar nada que mais tarde tenha de contradizer e antecipa-se não só a si mesmo, mas ao trabalho dos séculos futuros, consciente da solidariedade das gerações e da unidade da ciência. Nos capítulos seguintes, teremos de abandonar o método genético esboçado neste primeiro capítulo, por não querermos apartarmos demasiado dos processos de exposição de Santo Tomás e também porque não é nosso intento expor toda sua filosofia. É mais uma razão para salientarmos só alguns aspectos mais característicos que, no seu conjunto, bastem para dar um esquema da sua doutrina. Se o conhecimento, por assim dizer, consiste apenas num desdobramento do ser sobre si mesmo, tomado no seu duplo aspecto de inteligência e inteligibilidade, e com as suas mútuas relações e desdobramentos, podemos daí conjecturar que onde houver mais ser ou mais perfeição, o que é o mesmo, pois aperfeiçoar é produzir ser, haverá também mais inteligibilidade e inteligência, e inversamente. Ser e perfeição, inteligência e inteligibilidade, andam a par, ou melhor, são uma só coisa. Com efeito, quanto maior é o grau de ser maior é a capacidade de conhecer e de ser conhecido, e por conseguinte, tanto maior também a capacidade de se conhecer a si mesmo e de conhecer todas as coisas. O ser em plenitude é também a plenitude de inteligência e a plenitude de inteligibilidade. Avançando, porém, sentido inverso, em direção ao não-ser, no limite do qual está a potencialidade pura, é inevitável que se adensem as sombras. A certa altura acabam por sufocar todo o conhecimento ativo. A única ideia é então a ideia imanente chamada forma, sob outro aspecto chamada também em fim. E naquele limite extremo de que falamos, na potencialidade pura, já nem sequer isto se encontra. Ao quase nada da potencialidade pura corresponde apenas, além do nada do conhecimento ativo, ou quase nada da cognoscibilidade. É precisamente o que nos mostra a experiência. Nós conhecemos, como explica Santo Tomás, devido à impressão que as coisas gravam em nós. Esta impressão é medida da inteligibilidade das coisas e também da nossa inteligência. A imposição dos limites pode vir do sujeito ou do objeto, conforme os casos. Ora, as condições do conhecimento mostram-nos que os objetos da experiência não são inteligibilidade pura, assim como nós também não somos inteligência pura. Existe em ambos um substrato da mesma natureza que condiciona o conhecimento ativo e passivo, caracterizando-lhe e limitando-lhe todos os passos. É a matéria. De facto, por meio do espírito apreendemos a natureza abstrata de cada indivíduo ou coisa em nós representada, mas nunca lhe conseguimos apreender a individualidade apesar de estar identificada com essa natureza. O individual é para nós inefável porque contém um elemento, segundo parece, estranho aquilo ou mediante o qual conhecemos, ou que ao menos representa uma sua degradação fora do nosso alcance. Até em nós mesmos encontramos uma falha semelhante. Não somos capazes de nos apreender a nós mesmos. É que a nossa individualidade tem profundezas de inconsciência que nem podemos medir, nem vencer. É como se o nosso espírito andasse nela e sepultado. Se considerarmos que a forma de existência das coisas, pela qual conhecemos, goza de uma espécie de infinidade relativamente às suas realizações, que na sua simples definição representa, como que uma série infinita de proposições afins que os indivíduos realizam uma após outra sem jamais a exaurir, chegamos à inesperada conclusão de que o infinito é mais acessível ao espírito que o finito, e de que o princípio da finitude, a matéria, aliás sob outro aspecto, um verdadeiro infinito, é para nós, cá na Terra o limite mais difícil de transpor. Que sombra é esta que em nós alastra por debaixo da luz ativa e sob a luz passiva das coisas que a inteligência descobre e de que vive? Será o mundo um abismo de trevas envolto num oceano de luz? E seremos nós fragmentos deste mundo, parte destas trevas e desta luz amalgamadas na unidade de um só eu? É evidente que sim. O espírito vivo e a realidade inteligível tem um limite inferior para baixo do qual o ser se prolonga num estranho e indizível depauperamento. A luz da inteligência tem a sua penumbra nos sentidos e as trevas na matéria. Ora a matéria é um resíduo de espírito, uma degenerescência de espírito. E quando nos esforçamos por interpretar a sequência de fatos que a natureza encontramos em toda a parte, do mesmo modo que em nós, esta potência obscura que circula nos fenômenos, idêntica a si mesma através das suas diversas transformações, imperceptível, impensável, mas de facto subjacente ao pensamento e ao ser. Assim se nos manifestam as duas formas da natureza, a forma masculina e a feminina, ou seja, a acto é potência. Tanto o devir interior como o exterior nos revelam estas duas faces do ser. O que é individual atingimo-lo só por uma potência meio cega e meio inconsciente, que é a sensibilidade. Nunca chegamos porém a dominá-lo. Até mesmo a nossa própria individualidade, só superficialmente a atingimos e por meios não intelectuais. Este último facto é sem dúvida o que mais nos surpreende, porque uma vez que a nossa individualidade está no íntimo do nosso ser, parece que não devia ser preciso esforço algum para atingi-la. E, todavia, por mais que a busquemos, nunca conseguimos apreendê-la na sua essência, nunca conseguimos agarrá-la. É que se chegássemos à nossa compreensão total, teríamos só com isso a compreensão de tudo. Compreendermos-nos a nós mesmos como seres que conhecem, seria compreender o mundo todo. Mas diante de nós tudo foge, tudo até nós mesmos, por essa aberta, de algum modo infinita, que se rasga para a noite da matéria. No princípio da nossa existência, na qualidade de sujeitos, não conhecemos nada. Vamos armazenando impressões e sensações obscuras, e depois vamos elaborando lentamente e sobretudo deixando a espontaneidade da vida ao cuidado de elaborar estas aquisições e de formar com elas uma experiência. O universo penetra em nós por meio do corpo animado que mediante a sensação partilha dos seus ritmos e qualidades. A nossa provisão interior de experiências sensíveis está unida à alma intelectual que por sua vez se une ao corpo e este ao mundo, do mesmo modo que a matéria do mundo está unida à sua alma própria, que é a sua idealidade imanente. Ora esta provisão de experiências sensíveis provoca, por meio da abstração, a ideia geral que verdadeiramente nos ilumina a realidade ambiente e as suas causas. Contudo, para que a ideia, mesmo já depois de adquirida, possa servir para o conhecimento em acto, tem de conservar-se em contato com os fantasmas de onde ela surgiu, e desde o momento que uma perturbação qualquer, momentânea ou duradoura, venha a confundir ou apagar as imagens, extinguir-se à luz da ideia. E por que se dará isto? Não será porque tanto a inteligibilidade como a inteligência não estão completamente libertas de prisões, porque estão sujeitas a condições que as limitam. O inteligível em si, contra o que julgou Platão, não existe. É preciso arrancá-lo das coisas. A inteligência não é independente na sua atividade, pois emerge de uma zona obscura acima da qual custosamente se ergue, sempre em contínuo perigo de sossobrar. As ideias da natureza estão misturadas com qualquer coisa de que é preciso libertá-las. As nossas próprias ideias vêm acompanhadas de névoas que lhes ofuscam o brilho. Os nossos conceitos, expressões parcelares da realidade, não nos vêm por intuição, mas pela abstração que nos obriga a retalhar o que é uno, a fixar o que é sucessivo, a imobilizar o tempo, e a esquartejar a substância. Em suma, fazemos da natureza viva um montão de destroços. Daqui provém aquele andar claudicante do espírito, de claridade em claridade, de aspecto em aspecto, até que as diversas tentativas de combinações com o nome de juízos e raciocínios avancem para uma luminosidade mais ampla, mas sempre limitada. O abstrato é natureza exausta, natureza em estado evanescente como fluídico, reduz a estreita conformidade com o nosso eu imperfeito, toda a riqueza do mundo, riqueza esta que é apenas vislumbrada, e mais afirmada que atingida. Até parece que os nossos entusiasmos de há pouco acerca do pensamento deviam agora mudar da sentido. Mas distinguamos. O pensamento é sublime pelo seu objeto e pelas suas possibilidades, é porém débil no seu exercício atual e em relação ao que ele presente e espera. Não resultaria a esta íntima contradição de haver em nós e no nosso objeto imediato uma composição irredutível e limitadora. Se se dissipasse a opacidade da matéria, o objeto ficaria plenamente inteligível e o sujeito plenamente inteligente. Tornado assim de afano a si mesmo, este sujeito seria, enquanto conhecente, igual a sua própria inteligibilidade e poderia apreendê-la. E em relação às coisas exteriores a ele, poderia exercer o mesmo poder, sem esforço algum, sem progresso, nem regresso ou mistura de inconsciência. A intuição intelectual seria um contato vivo, ao passo que a abstração é contato morto. Mas de facto não é isso o que sucede no sistema atomista a certeza da composição das coisas e da nossa própria composição obtém-se por meio do conhecimento e das suas modalidades, ao mesmo tempo que se adquira a certeza da idealidade essencial e universal. Ao dualismo assim afirmado dá-se o nome de elemorfismo, e a partir do composto elemórfico, prolonga-se em dois sentidos o campo aberto à filosofia do ser. Para cima, a ideia cada vez mais livre e pura, para baixo, as trevas da matéria. A escala musical da criação começa nesta grave e profunda que é a matéria, e termina no agudo absoluto que é divino. Na ordem das criaturas, a ideia revela-se-nos na alma intelectual, primeiro no estado de união e em seguida no de separação e no anjo, e a matéria na extensão, no número, no movimento e no tempo, atributos do ser móvel. Mas o dualismo matéria-ideia, que no tomismo é fundamental, deve levar-se só até o devido termo, pois que levado ao exagero traria consequências nefastas e viria até a contradizer o ponto de partida, onde reina puramente a ideia. O que se encontra na origem de um sistema deve reencontrar-se no fim, ao fechar o círculo. Por conseguinte, a doutrina tomista deve sustentar o dualismo só até o devido ponto, e esse limite ser-nos-á mais uma vez indicado pela reflexão sobre o facto do conhecimento. É que a matéria por maior resistência que opõe à inteligibilidade não lhe é estranha. O limite prende-se ao limitado. A altitude e a planície errasa coabitam no mesmo todo. O nosso espírito ao conceber o abstrato pelo contato com o sensível onde se encontra o individual, comunica com a matéria incluindo-a na ideia geral de ser. Afirmar que tal coisa existe, se é o pensamento que o afirma, é afirmar que ela pode ser pensada, embora se acrescente que para ele tal coisa se não pode pensar. Espírito e matéria, no fundo são apenas mais e menos, mais e menos perfeição, mais e menos ser. Matéria é espírito amortecido e a sua passividade é liberdade extinta. É degradação de espírito e portanto, na linha do ser, vem diretamente a reduzir-se ao espírito. A inteligência, enquanto tal, é a faculdade do ser. Embora a imperfeição da sua atividade só lhe permita, em nós, no estado atual, atingir um certo grau de ser, nem por isso perde seus atributos. E se de facto, falando genericamente, ser, inteligência e inteligível se equivalem e têm a mesma natureza, também a matéria deve entrar no inteligível. E portanto, uma inteligência em plenitude compreende-la-ia, e um espírito absoluto poderia falar daquilo que ela modifica. Sicut tenebrae eus, hita et humem eus. Para essa inteligência plena, até esta noite da matéria seria a claridade, pois a inteligência criadora que dá o ser à matéria, penetra exaustivamente, reduzindo assim tudo à unidade, e dando-nos finalmente a solução para a dualidade. É de facto uma verdade universal que o conhecimento é a volta do ser sobre si mesmo, luz de luz, num duplicado perfeito. O ser é pensamento ativo ou pensamento passivo, ideia ou espírito, com tendência a eliminar esta dualidade do sujeito objeto pela evidência do espírito puro a si mesmo, da subsistência do ser, depois de liberto do fracionamento que lhe dispersa e diminui a infinidade. Estas duas últimas frases, escritas antes do lugar que lhes competia, dirigem a nossa consideração no sentido oposto à matéria e entreabrem aos nossos olhos o mundo do espírito puro, guiando-nos até o mundo divino. No lumiar desse mundo está a alma intelectual e daqui as deficiências que já lhe notamos, está no último grau das inteligências, insiste continuamente Santo Tomás, e só mediante o corpo pode ser impressionada pelo mundo. Por conseguinte as relações das coisas manifestam-se-lhe apenas mediante as relações do corpo. As relações exteriores, convertidas por nós em interiores e refletidas no pensamento que as abstraí, revelam-nos o mundo, mas, revelam-no apenas em conformidade com a modalidade imposta a esta revelação. O grau de perfeição da nossa constituição física, já como espécie e já como indivíduos, será a medida da aptidão da nossa experiência e por conseguinte condiciona-nos o pensamento maravilhoso do conjunto em que o corpo nos submerge e de que ele próprio faz parte. A nossa experiência dependerá das facilidades que as imagens das coisas encontrarem, quer para chegarem até nós, quer para se conservarem e combinarem dentro de nós, de modo a formarem o nosso mundo íntimo. A experiência é o fluxo do universo dentro de nós, e a inconsciência será o seu refluxo. Inunda-nos continuamente o mar universal com a sua substância e as suas energias, e, mediante o conhecimento, quer inundar-nos também com as suas formas e razões secretas. A natureza tão maternal com os espíritos como com os corpos, dá a esta criancinha humana de mistura com o leite as canções de embalar. Mas que atenção poderá oferecer a essas canções a surdez relativa de uma alma toda terrena? Não faz mal. A nossa alma é espiritual, por conseguinte a sua faculdade de pensar, considerada em si mesma, não inclui matéria, e a sua operação transcende a mudança física, pois é a operação autônoma e de ordem abstrata. Temos a certeza disso porque o seu objeto é universal e porque não nos cansamos de o repetir. Objeto e sujeito devem necessariamente corresponder-se, visto que o objeto, no acto de conhecimento, é apenas a evolução do próprio sujeito, pois da nossa própria substância é que formamos o que a alma concebeu. Daqui segue-se a incorruptibilidade da alma e a sua imortalidade, conclusão que brota propriamente da maneira como ela age no facto do conhecimento. A alma é um pouco inferior aos anjos, diz o Salmo, segundo a tradução da Vulgata. Serve portanto de transição natural entre as formas de existência que são formas de uma matéria, pois também ela é forma unida a uma matéria e as formas sem matéria que constituem a abóbada do ser criado acima da qual repuíza Deus. Os escalões porque a forma de existência, considerada genericamente, vai passando até chegar ao anjo que é forma ou ideia de natureza subsistente, forma imaterial e não recebida na matéria, segundo o pensamento de Santo Tomás, são os seguintes. A forma, ou seja, a ideia constitui a parte fundamental do ser e a matéria é apenas a degradação do ser, potência ordenada ao acto, não ser relativo, ser em expectativa, em oposição ao ser já alcançado ou perfeição. Por conseguinte a ideia ou a forma é que dá o ser ao composto da matéria e forma, do mesmo modo que no conjunto do universo, é o acto que explica a potência e que tem prioridade sobre ela. E daqui segue-se que a matéria não pode subsistir sozinha, pois nesse caso ficaria privada de ser, ao passo que a forma, uma vez que a ideia, poderá subsistir. E em que condições? Com a única condição de ter perfeição suficiente para isso, pois só a imperfeição da forma é que lhe impõe a necessidade de um suporte. A forma material é apenas um estado da matéria por ela afectada, o acto da matéria, visto que esta, de si, não tem consistência nem perfeição própria. A forma humana é essa goisa de uma autonomia relativa e eventual, e pode subsistir. Não lhe é porém natural esta subsistência fora do corpo. Precisa de um corpo para se manifestar, enriquecer, e se expandir por meio da acção e formar o homem propriamente dito. Ainda mais para além, temos nas formas puras a libertação mais completa ou até total, do que propriamente se chama matéria. E já estamos a prever as consequências disso. Uma vez que a clarividência do sujeito que conhece, e a luminosidade do objeto conhecido é limitada pela matéria, suprimida a esta, o sujeito do conhecimento e o objeto conhecido equivalem-se, assemelham-se e reúnem-se. O anjo é uma ideia real presente a si mesma, transparente para si mesma, que realiza um caso aliás infinitamente variável no valor e na forma deste inteligível inteligente que é o ideal da natureza do ser. No anjo a intelectualidade não é uma função ou atividade sobreposta e parcial, é a própria natureza. Como diz Santo Tomás, o anjo não tem inteligência, é inteligência. Donde se segue que ele é sempre igual a si mesmo, e totalmente evidente a si mesmo, e além disso, que tudo que ele conhece lhe é igualmente evidente, absolutamente transparente, pois a obscuridade do ser, tanto no sujeito como no objeto, deriva sempre da serração da matéria. Em vez da inteligência claudicante, indecisa, e se assim se pode dizer, nocturna, que é própria da humanidade, a doutrina atomista apresenta a intelectualidade que é toda a luz, em que a ideia é toda a ser, em que a ideia é o próprio sujeito, sem conservar já aquele vestígio que retém o espírito no limiar das inteligências. Em Santo Tomás, toda a angiologia se funda na análise comparativa do que é o espírito, enquanto espírito, e enquanto dependente das condições materiais. Se suprimirmos do todo a parte originada da passividade, ou seja, da materialidade, obteremos como resultado desta subtração, enriquecedora, o espírito puro, e tirando-lhe depois os limites, obteremos a plenitude, e este trabalho minucioso e imperturbável pode justamente chamar-se a construção de um mundo. Resta finalmente transpor o último degrau, embora se não trate propriamente de um degrau por ser a passagem para o transcendente. Deus está para além da inteligência e da inteligibilidade, pois está para além do ser, como origem dele. Mas como lhe chamamos ser subsistente, por vermos nele a origem do ser, devemos também, pela mesma razão, chamá-lo a inteligência e a inteligibilidade, ou a verdade subsistente. O anjo, esse, embora seja a ideia real, e por mais real que seja, não tem em si mesmo a subsistência, é ali comunicada por outro ser exterior a ele. A ideia que ele representa, e que ele é, pode conceber-se como existente ou simplesmente como possível, e portanto teve de passar do possível a existência pela ação de outro ser, pois o ser que precisa de se realizar, não pode realizar-se só por si. E isto significa que essa natureza, por mais imaterial que seja, tem certa afinidade com a matéria, que também ela é potência em relação à existência que recebe, como a matéria é em relação à forma que lhe é impressa pelo agente. Ora, se o anjo recebe a existência de outro e se este outro estivesse no mesmo caso que o primeiro, teríamos de ir subindo sempre cada vez mais. e como nas causas não se pode avançar até o infinito, temos de chegar a um primeiro ser em que a essência e a existência a ideia e o ser atual se identifiquem perfeitamente. Fechamos assim o círculo das ascensões que compreende três zonas, os seres inteligentes, as inteligências, e no cume, a inteligência. Esta escalada para o mundo superior impõe-se ao sistema atomista, mas ao mesmo tempo que entrevemos este mundo ideal, reconhecemos que está fechado a nossa intuição e vedado a qualquer espécie de conhecimento direto. E assim o que de ser um mais inteligível transforma-se para nós no mais incognoscível, precisamente porque a sua perfeição nos ofusca. É que a de demasiada claridade cega-nos, do mesmo modo que a súbita escuridão. A Deus e aos Espíritos conhecemos-los apenas como postulados e exclusivamente em função e mediante esta postulação os denominamos e lhes atribuímos certos predicados em conformidade com o sentido da analogia atomista a qual voltaremos no capítulo seguinte. Já não é pouco e deste esforço do pensamento dependerá toda a vida superior da alma. Como se vê, as condições do pensamento põem, só por si, todos os problemas fundamentais que depois o pensamento há de resolver. A isso se reduz toda a metafísica. E como a metafísica consiste apenas em explicar as condições do ser como objeto de experiência, isto é, o ser considerado como tal, toda ela se resume em responder a esta pergunta. Para que este ser exista, que é que deve necessariamente existir? Se o que existe, enquanto objeto de experiência se nos manifesta no próprio acto de conhecimento, como ideia realizada, como essência existente limitada por uma matéria, o Espírito poderá reconstituir em si todo o Real, incluindo até o Real Supremo, passando daquela primeira condição aos postulados que ela exige. A filosofia é a arte de descobrir este néxio essencial das coisas e desencadear como num terço com seus Padre Nossos entremeados. O Padre Nosso é a ideia. Ora, sob este aspecto, o principal valor da ideia não está no seu conteúdo mas no lugar eminente que ocupa num todo, vinculado às causas primeiras. Estudá-la na sua natureza, no seu alcance e valor, reencontrá-la tomando como ponto de partida os objetos, é subir à origem dos fatos que ela reflete e da vida que em si espelha. Se a alma se não voltasse assim sobre si mesma, em que haveria de pensar e até onde poderia subir? Se recusasse empreender a conquista de si mesma, seria impotente para conquistar fosse o que fosse, superior a ela, ficaria apenas reduzida ao que lhe é inferior. Todo o trabalho do homem seria então, como diz a Bíblia, para a boca, palavra que sintetiza a vida física e a acção exterior que a caracteriza. A inteligência, se se considera unicamente como instrumento do animal racional, anda ao serviço da animalidade e limita-se a aperfeiçoar e alargar o trabalho dos sentidos. É a mão universal de que falava Aristóteles, os fantasmas interiores que ela utiliza são os vestígios da acção, que apenas servem para a acção, e a ideia fica reduzida a um meio superior ao serviço da acção. Nesse caso que é feito do privilégio e vocação surpreendentes que nos colocam nos confins de dois mundos. O próprio Aristóteles que dava para a inteligência terrena a definição da mão universal, ao pensar na nossa capacidade de ideal afirmava que o homem só atinge de facto a medida das suas possibilidades quando chega a ultrapassar-se. Mas para isto é preciso, em primeiro lugar, encontrar-se, e só na reflexão sobre si mesmo, como ser inteligente, é que o homem encontrará o ponto de apoio para esse voo em direcção às realidades invisíveis. Daqui se vê que qualquer doutrina do conhecimento, desde que seja correta, reveste naturalmente um carácter moral, e isto a título de conclusão esboçada que é ponto de partida de uma ética, mas também, e sobretudo, a título de inspiração, de espírito, pois desde os primeiros passos, a ordem de considerações é que nos arrasta a perspectivas incomensuráveis, que, sem dificuldade, nos deixam antever até onde chegaremos. Procuramos saber o sentido de tudo só para encontrar o sentido da vida, por isso cada filosofia é apenas uma nova interpretação da vida, mas investigar o sentido da ideia, interrogar-se sobre aquilo de que ela comunga, em que consiste e até onde nos leva, é definir e até viver já uma vida superior, soletrar esta palavra é empregar a última palavra, a palavra suprema que ilumina todo o discurso que a realidade pronuncia. As ideias, escrevia Schopenhau era a margem de um livro de Platão, são realidades que existem em Deus, o mundo dos corpos, a lente contava que dispersa os raios emanados das ideias, e a razão humana, a lente convexa que os reúne de novo e reconstitui imagem primitiva, embora um pouco desfocada com este desvio. E Santo Agostinho tinha já dito com mais autoridade, e também com a mente em Platão que a doutrina das ideias é tão fecunda que ninguém pode ser sábio sem a compreender. Santo Tomás cita esta sentença e também há prova. É que, para ele, as ideias são quase tudo, pois são não só a origem da ideia pela qual o homem conhece, mas também a origem dos seres. Para qualquer ser criado, a existência é um segundo momento, pois o primeiro é a essência, enquanto objeto de pensamento, e assim todo ser tem um começo ideal que se termina com a realização na existência. Aquilo porém a que chamamos começo é de facto continuação, pois antes de qualquer ser existir, é preciso que outro se pense, uma vez que o verdadeiro princípio está no espírito. No princípio era o verbo. E por esta mesma razão, cada ideia de um espírito criado, é criação divina e divina comunicação por um intermediário. Portanto se a existência dos seres é um segundo momento, o momento em que as concebemos é o terceiro, o primeiro é a concepção divina, que é exigida pelos dois últimos. Deste modo todas as ideias humanas dependem das ideias de Deus e se vão perder neste incognoscível fulgurante dom de toda luz de mana. Todas as coisas são criadas duas vezes, a primeira em si, mesmas, e segunda em nós. Se em Deus não estivessem as razões de todas as coisas, seguir-se uma dupla destruição, a do objeto em que estas razões encarnam e a do sujeito que recebe a comunicação delas. Uma vez reconstituídas, as ideias criadoras servem de base às coisas, e, mediante estas, ao pensamento e depois à acção que se rege pelo pensamento. É que, como observa nova lisa a teoria incompleta afasta da prática, e a completa conduz a ela. E Deus primeiro será necessário por este problema? E terá solução. Há a pretendida impossibilidade de demonstrar a Deus. Be a pretendida evidência de Deus, Santo Anselmo. E que podemos nós saber de Deus? Unificação das cinco vias. Até onde é que precisamente nos levam? A teodiceia. E que valor tem os nossos conhecimentos acerca de Deus? Deus é indefinível. A analogia meio-termo entre o agnosticismo e simbolismo, e o antropomorfismo. O problema da origem do ser santo Tomás ao qualificar o ser, como vimos atrás, qualificou também nesse mesmo acto, por antecipação, a origem do ser. Todavia problema tão central como este, que domina toda a ciência teórica e prática exige que o consideremos em separado. De facto, toda doutrina tomista se reduz a um longo tratado de Deus, pois, ao estudarmos o ser nas suas diversas manifestações, temos de nos referir constantemente às suas causas, as quais por sua vez exigem a causa primeira. Por conseguinte o capítulo doutrinal intitulado Teodiceia é um simples esquema onde tudo o mais está representado e esboçado, para onde tudo converge. É por isso de suma importância dominar-lhe as linhas mestras que são as mesmas do sistema tomista total. Uma vez que o nosso intento é apresentar apenas as grandes teses de Santo Tomás, vamos tratar aqui só de três problemas principais. Será possível e necessário fazer a demonstração de Deus? Que podemos saber de Deus? Que valor havemos de atribuir a esta forma de conhecimento, e com que Deus é em si mesmo. E será necessário por este problema? E terá solução. A poderemos fazer a demonstração de Deus. Não foi preciso esperar por Kant nem pelo criticismo moderno para negar a possibilidade de fazer a demonstração de Deus. Se os argumentos aduzidos dependem de uma filosofia particular, levariam de facto a discussão dessa filosofia. Mas se nos restringimos só a tese em si mesma, não creio que se encontrem objecções mais ponderosas, nem sequer fundamentalmente diversas das que o próprio santo Tomás apresenta na suma teológica, que a como é possível, pergunta ele, fazer a demonstração de Deus ou de qualquer outra coisa, sem partir de uma definição, sem falar de uma essência cuja existência real se procurará provar depois, sem, por conseguinte, supor uma ordem lógica, uma ordem de necessidade que exija Deus e portanto lhe seja anterior. Ora, se Deus existe, não poderá definir-se, por ser incompreensível, se existe, a sua essência é o seu mesmo ser, pois qualquer essência especificada é limite e exclusão, se existe, não lhe é anterior nenhuma necessidade, derivada de uma determinada natureza das coisas, visto que se Deus existe, é dele que provém a natureza das coisas, não há portanto possibilidade de estabelecer demonstração da sua existência, não sabemos o que seria preciso dar como existente para que Deus existisse, e, além disso, a qualquer coisa que dessemos o nome de Deus exigindo a denominadamente como necessária, deixaria por isso mesmo de ser Deus, onde há de por conseguinte apoiar-se tal argumentação? Além disso, demonstrar uma coisa, tomando outra como ponto de partida, equivale a estabelecer entre as duas uma relação ou proporção. Quando afirmo, por exemplo, que a terra é quente, procuro demonstrar que lhe vem do sol o calor, e posso de facto fazê-lo, porque há certa proporção entre o corpo aquecido e o outro que o aquece. Se porém afirmo que o mundo existe tento provar que tem infinito como causa, ou seja, um ser sem proporção alguma com ele, onde encontrarei a ponte de passagem. Os passos da argumentação vão dar em falso, querendo avançar para o inacessível. Não se pode comparar o que é causado com aquilo que lidamos como causa, ou por outras palavras, não sabemos se neste caso se dá causalidade, se de facto se aplica esta relação definida de causalidade. Ou antes, sabemos mesmo que não, porque repugna qualquer relação definida entre dois termos, dos quais um, por ser infinito, transcende o outro. Em terceiro lugar, se Deus existe, temos necessariamente de afirmar que existe por si mesmo, em razão da sua própria natureza, e que portanto nele, ser e natureza se identificam. Logo, atingir a natureza de Deus é o mesmo que atingir a sua existência. Ora nós assentimos em que a natureza de Deus é inacessível, repetindo o que já antes tinha dito Avicena, escreve Santo Tomás que a dupla pergunta, Deus existe? E, que vem a ser? Corresponde à mesma realidade. Neste suposto não terá pascal fundamento para afirmar, se há Deus é infinitamente incompreensível, não podemos saber o que é nem se existe. E a dificuldade torna-se ainda mais ponderosa, se se adverte que toda demonstração, em última análise, se funda na experiência, visto que só delas se originam os princípios em que nos baseamos. Os que julgam que os princípios caem do céu sob a forma de ideias inatas, pensam talvez que estas cadeias celestes ajudam a subir de novo até lá. Se porém o ponto de partida é a experiência, e o nosso campo, o mundo da experiência, apoiados em tais princípios não podemos ir mais longe do que permite a sua natureza e alcance. Por conseguinte, querer deduzir deles o transcendente é violentá-los, mas, é na realidade abandoná-los e formular uma conclusão arbitrária. Trate-se do que se tratar, é sempre falta de lógica provar, qualquer coisa que seja, a respeito de um objeto, usando de princípios que pertencem a outro gênero de objetos, como sucederia se nos servíssemos, em moral, de argumentos matemáticos. Aqui porém o erro é ainda mais grave, porque se pretende chegar, mediante princípios experimentais, até um objeto situado por natureza, para além da experiência, mediante princípios próprios de um determinado gênero, até um objeto que transcende todos os gêneros. Falamos de causalidade, finalidade, necessidade, participação, étique. Tudo isto porém exprime relações do mundo da experiência. Aplicá-las ao transcendente é uma petição de princípio, ou melhor uma contradição, porque essas relações só podem aplicar-se ao relativo. Ora se Deus existe, não é relativo a nada, pois é infinito e portanto absolutamente superior a tudo, sem vínculo algum definível com outro ser, sem compreensão numa ordem lógica que pretendesse encerrá-lo e impor lilês. Enfim, fazer a Deus objeto de dedução, equivale a negá-lo. Logo, não podemos conseguir uma verdadeira demonstração de Deus. Esta objecção que amplificamos apenas verbalmente é de facto inquietante de certo peso. Disso se convenceu Kant, e até certo ponto Pascal, e entre os nossos contemporâneos obteve esta espécie de objecções o maior crédito. Vejamos a resposta que Santo Tomás deu para os tempos futuros, ao dar-se a si próprio uma resposta apaziguadora. Também aqui vamos amplificar, dada a importância da matéria, mas esta amplificação das breves respostas de Santo Tomás ao tratar precisamente desta questão, de facto será apenas resmo deficiente, se atendermos a todas as consequências e ligações destas dificuldades, numa obra de síntese onde a menor solução irradia em todos os sentidos. A primeira objecção nasce da impossibilidade de obter uma definição de Deus, e sob este aspecto é insuperável. E Santo Tomás insistirá mais que ninguém, mais até do que certos deístas desejariam, na incognoscibilidade divina. Neste ponto irá até o extremo, e gostosamente aplaudiria o pequeno diálogo de Leonardo da vinte, qual é a coisa indefinível que deixaria de ser desde que se pudesse formular? Oh, infinito, que, se pudesse definir-se, seria finito. Mas faltaria ainda provar que qualquer demonstração a respeito de uma coisa, se baseia na definição dela, o que de facto não é verdade. É que há duas espécies de demonstração, uma propõe se estabelecer um simples juízo de existência, a outra dar a razão desta existência, como se eu, não contente com mostrar, pela experiência ou d'outro modo, que o homem é mortal, procurasse dar a razão intrínseca deste facto e a sua necessidade natural. Neste último caso tenho evidentemente de partir de uma definição. Só a resposta exacta a esta pergunta, o que é o homem? Me permitirá decidir se a morte o causado ou fatalidade inevitável. Ora para definir o homem, tenho de recorrer a noções que lhe são anteriores e o incluem, como as de vivo, corpo natural, composto quaternário, etc. E assim aparece-nos o homem numa espécie de rede lógica, correspondente a outra de condições objetivas, que, por assim dizer, o obrigam a ser mortal, obrigando-o a ser o que é. Certamente se a forma da demonstração de Deus fosse como esta, de facto seria impossível organizá-la, e triunfaria a argumentação contrária. Temos porém uma saída na outra forma de demonstração. Para estabelecer um simples facto, não precisamos de uma definição, ao menos de uma definição de coisa que é a única em que se baseia a argumentação contrária. É claro que temos de saber do que se trata, e portanto temos de definir os termos. E assim se pretendemos fazer a demonstração de Deus, é preciso explicar o que entendemos por Deus. Não se exige porém uma definição de natureza, pode ser apenas uma expressão da sua acção. Chamo Deus a causa primeira, seja qual for, do movimento e existência dos seres, da ordem que entre se apresentam, da disposição gradual dos seus valores etc. O que equivale indicar o objeto da prova, mas não a Deus dar a definição de Deus. Não é atribuir-lhe uma essência exprimível em conceitos ou um ser determinado, nem muito menos um ser originado por uma necessidade anterior a ele, ou por uma ordem de coisas em que também ele estivesse incluído. Portanto a objecção cai absolutamente exprioribus. Ora a demonstração de Deus faz-se a posteriori a posterioribus, porque é parte dos efeitos e não das causas. Não pretendo deduzir a necessidade de Deus de uma ordem lógica ou real que lhe seja anterior. O que procuro é induzir esta necessidade de Deus daquilo que existe, das exigências daquilo que existe, o que é muito diferente. Objeto-me ainda, não se sabe o que seria preciso apresentar como existente para que Deus existisse. Mas é que sei. O que é preciso é apresentar um princípio, seja qual for, do ser não explicado cuja existência eu afirmo sob todas as formas em que se me manifesta e que carece de explicação suficiente. E, posto isto, é em vão que insistem. Qualquer coisa que se desse o nome de Deus, exigindo-a denominadamente como necessária, deixaria por isso mesmo de ser Deus. que não exigimos nada denominadamente, no sentido em que se objeta. Sim, nesse sentido não temos receio de afirmar com Santo Tomás, apesar do escândalo dos espíritos tímidos, que não denominamos a Deus. Já muito antes tinha proclamado Santo Agostino, ao falar de Deus, se o compreendes, não é ele. O que exigimos é muito diferente, é uma causa suficiente para explicar efeitos evidentes, seja ela que causa for, contanto que explique. Longe de querer defini-la, pretendemos até provar que, para ser apta para sua função, para a função que a realidade lhe impõe, não pode ser definida. Como poderemos então caracterizá-la para levantar o edifício de uma teodiceia natural. Vê-lo emos depois, mas respondo já numa palavra, pelos efeitos, só em função deles, só apoiados neles e nunca afirmados diretamente na causa. E parece-me que isto basta, o que é que antecipamos e se há esclarecendo. E a segunda objecção, que diz? Diz que a falta de proporção, de relação definida entre Deus, se existe, e aquilo que afirmamos exigi-lo, se a causalidade é uma relação, e não há relação nenhuma do infinito para o finito. Vamos à resposta. É muito verdade que entre Deus e a criatura não há proporção nenhuma, que entre Deus e a criatura se não dá relação alguma recíproca, tanto na ordem da causalidade como em qualquer outra. Também isto, longe de implicitamente o negarmos nesta prova liminar, teremos cuidado de provar, é que de facto não nos traz dificuldade absolutamente nenhuma, antes pelo contrário. Dá-nos até vontade de nos voltarmos contra os adversários e perguntar, não notaram ainda a contradição em afirmar por um lado, se Deus existe tem de ser infinito, e por outro, Deus infinito não pode deduzir se de feitos finitos? E quem lhes assegura que se Deus existe é infinito? Nós porém concedêmo-lo. Mas tanto nós como os adversários sabemos-lo apenas em razão das condições de que deve revestir-se um princípio do universo, se este exigir de facto um princípio. Porque neste caso já compreenderia que me objectassem, o universo não tem necessidade, de princípio, seria uma questão a examinar. Mas, posto que vos mesmos apostolais, o que me espanta é que essa infinidade que exiges, vos pareça obstáculo à demonstração. Na realidade, vos mesmos concedeis que é um dos termos dessa demonstração. A dificuldade é, aliás, ilusória. É certo que não podemos conhecer adequada e perfeitamente uma causa por meio de feitos que se lhe não proporcionam. E tratando-se de uma causa transcendente, de uma causa infinita, não podemos ter a pretensão conhecer ou definir, podemos provar a existência da causa pela existência e pela exigência do efeito. Podemos atingi-la e caracterizá-la justamente como causa suficiente, que para o ser requer determinados atributos, cuja noção será tirada precisamente dos efeitos. E por conseguinte o que se há de definir é a função, as exigências da função, e não Deus de quem pelo contrário continuaremos a afirmar que não ser Deus. Mas objectar-se a não será contraditório atribuir a Deus acções definidas e proclamá-lo apesar disso indefinível? Seria, se estas acções definidas, as pretendêssemos definir a partir de Deus, pois um Deus infinito não pode ter em si mesmo funções definidas, nem funções determináveis por nós, como qualificativas da sua natureza. É que, de facto, Deus não tem natureza, não tem funções, Deus é, e é infinitamente, isto é tudo e isto basta tudo o mais. Essas funções de que falamos são por nós definidas, apenas a partir das criaturas, são exigências do ser criado, exigências diversas entre-se para nossa análise, e caracterizadas segundo o nosso modo de conhecer, mas que o ser divino esconde na sua misteriosa unidade. É preciso reparar que de facto o que se tenta aqui definir e tornar inteligível, não é Deus mas o mundo, porque afinal o problema de Deus é o problema do mundo e da vida, nas suas últimas consequências. Sem Deus, nem a vida nem o mundo se podem completar ou definir. Como apenas manifestam relatividade e insuficiência, sem nenhuma razão de existência, poderíamos justamente dar-lhes o nome de sistema de nadas. Contudo para que esses nadas ganhem consistência e possam ser pensados por nós, não é necessário que Deus em si mesmo possa ser pensado, que o próprio Deus possa ser definido e se manifeste ele mesmo a exercer determinadas funções. Antes pelo contrário, no problema de Deus, a única saída que temos é compreender a necessidade do incompreensível, conhecer que há um incognoscível, definir a necessidade do indefinível. E desde o momento que Deus se nos tornasse inteligível e definível em si mesmo, o mundo deixaria por isso mesmo de o ser. Por outras palavras, se Deus entrasse nas categorias do pensamento por qualquer título que fosse, deixaria de ser aquele primeiro ser que o mundo exige para continuar naquelas condições a que Renovier chama os limites da inteligência possível. Não há portanto contradição alguma, pois o definido e o não definido não se referem ao mesmo objeto nem ao mesmo sujeito. Logo, a nossa tese fica de pé. Quanto à identidade em Deus, da essência e existência do ser e daquele que existe, concordamos plenamente e admitimos portanto a consequência de que nos é tão impossível atingir o ser de Deus como a sua natureza. Mas note-se que juízo de existência. Afirmar que Deus existe, não é pôr o espírito em contato com o ser divino. É que ser pode tomar-se em dois sentidos. Primeiramente para significar a própria entidade de qualquer coisa, e neste sentido ser é substância, quantidade, qualidade, etc., porque o ser só pede atribuir-se aquilo que de algum modo entra nas categorias gerais do ser codlibet nono, a em segundo lugar, ser emprega-se para exprimir a verdade de uma proposição por meio da cópula verbal, e no primeiro sentido, o termo ser designa a própria realidade de Deus, e por conseguinte o incognoscível, no segundo não designa nada, não é um predicado, e por isso poderia aplicar-se também a uma coisa sem existência real, como quando dizemos que a cegueira é, ou que o nada é inferior ao ser. Ao dizermos Deus existe, afirmamos simplesmente a realidade do ser suficiente e necessário, sob qualquer forma que seja, declaramos real aquele princípio incognoscível e inefável, sem o qual tudo quanto conhecemos e afirmamos, se não pode explicar. Como se vê, não é preciso que o nosso espírito atinja o ser de Deus, ser verdadeira e demonstrada com todo o rigor. Não pomos a Deus no número dos existentes, atribuindo-lhe o ser como uma qualidade comum a ele e as criaturas. Neste sentido Deus não é, e se fosse não poderíamos declarar o origem do ser, porque a causa do ser está acima e para além do ser causado. Mas porque verificamos a necessidade de um termo último em postulado. Por conseguinte ao dizermos Deus é, damos um carácter sagrado a esta postulação sem propriamente qualificarmos o seu beneficiário. Deus não é tal, porque se fosse, seria limitado e já não corresponderia às nossas exigências. A locução Deus é, só como expressão da insuficiência do mundo ceda correlativa à necessidade de um suporte último, é que é positiva, porém como valor de definição, no sentido próprio do termo, é inteiramente negativa. Depois disto, é inútil insistir na última objecção, pois já está resolvida. Baseamo-nos em princípios tirados da experiência, logo, objetam os nossos adversários, não podemos apoiar-nos neles para sair fora da experiência. Está bem, mas é que não saímos, pois não é sair da experiência levar as experiências parciais até a sua conclusão, e se o círculo se não pode fechar, se as séries causais não podem justificar a sua eficácia senão mediante um primeiro princípio, ao mesmo tempo imanente e transcendente, somos forçados a afirmá-lo. É imanente pela sua acção e presença vivificante, e sob este aspecto somente, é que podemos apreendê-lo como necessidade da própria experiência. Como transcendente é inacessível e incognoscível, acima portanto de qualquer classificação ideológica e de qualquer categoria do pensamento, se lhe atribuímos relações, são apenas acomodações ao nosso pensamento e nunca verdadeiras afirmações. Porque, de facto, de Deus para a criatura não há relação nenhuma, o que há é relações da criatura para Deus, relações que nós, por uma necessidade instintiva de correlação, convertemos em relações recíprocas. Mas ao mesmo tempo que a mente e as palavras estabelecem esta reciprocidade, nega o juízo. Tudo o que a criatura vem de Deus, por Deus subsistir para ele tende, mas sem provocar em Deus qualquer mudança ou qualificação real, sem originar a menor dependência ou relação efetiva. Quanto à inclusão de Deus numa ordem lógica dependesse, isso não passa de uma ilusão. A Deus nunca encerramos em nada, é o grande segregado. Da sua verdade inacessível é que demana como imagem pálida, toda a ordem lógica, logo esta não pode incluir essa verdade inacessível. A Deus não se impõe leis. Há esse Deus que não está obrigado a nada, nem sequer a existir, se isso se toma como obrigação estranha ao obrigações lógicas e reais. Mas a lei para qual nós apelamos a fim de inferir como necessária, isto é, como certa, a existência de Deus, é uma lei das coisas, é a lei de razão suficiente aplicada aos fatos, lei que sem Deus fica suspensa no ar, pois é subitamente interrompida na sua aplicação mais necessária, precisamente no fecho do círculo das coisas, no ponto cabeça de ponte no meio da bruma, mas não podemos persuadir-nos de que a ponte do universo lançada sobre o infinito vai cair em falso. A quem diz ser como Pascal, se há Deus, é infinitamente incompreensível, não podemos portanto conhecer o que é, nem se existe, vamos responder agora e talvez com o próprio pensamento de Pascal. De facto não podemos conhecer o que é Deus em si mesmo, mas só o que é em relação a nós, ou mais exatamente, o que nós somos em relação a ele. Muito menos nos é possível conhecer que ele é, se por ser interpretamos o ser da sua essência, a atualidade efetiva daquilo que ele é. Neste sentido, porém afirmamos de até que ele não é, ou se se prefere, que nele o ser é qualificar acerca da natureza de Deus. Continua todavia a ser exacta a afirmação, Deus existe, como postulado do real, no sentido já explicado, e que adiante se esclarecerá um pouco mais. Quer isto dizer que a proposição de Pascal, se pode voltar contra quem dela usar abusivamente? Podemos perfeitamente aplicá-la ao mundo, dizendo, se existe o mundo, é infinitamente incompreensível sem Deus. Ora o mundo existe, e com todo direito, podemos perguntar com Jacques Riviere, será lícito afirmar que se não compreende aquilo sem o qual tudo mais se torna incompreensível? É certo que o não compreendemos em si mesmo, mas compreende-mo como postulado imprescindível? Qualificado como imprescindível, e completamos esta compreensão declarando que noutro sentido, de facto, não podemos compreendê-o. Quando um problema tem por característica, a insolubilidade, observa no avalice, resolvemo-lo provando que é de facto insolúvel. É o que, por outras palavras, afirma Santo Tomás a respeito de Deus, o supremo conhecimento que dele podemos ter, é saber que está acima do nosso pensamento. Quem quiser relectir um pouco nas objecções apresentadas e nas suas respostas, há de reparar que as primeiras nascem todas da falsa concepção das relações entre Deus e o mundo, entre Deus e o pensamento, concepção que os adversários nos atribuem a nós e com que pretendem levantar nos obstáculos. As respostas portanto consistem apenas em restabelecer a concepção verdadeira. Temos de confessar que muitas vezes somos nós que damos aso a estas falsas interpretações, com o uso de linguagem e ideias antropomórficas, não concedendo ao agnosticismo a parte a que tem direito. Santo Tomás porém concede lei com uma audácia tão calma como libertadora. Mais adiante o veremos. É familiar esta máxima que dizia Pascal a propósito da Sagrada Escritura, depois de cada verdade, é preciso lembrarmo-nos da verdade contrária. E assim, esforçando-se por revelar Deus, não se esquece que Deus é incognoscível, que as nossas demonstrações o não atingem na sua essência, e que portanto terá o adversário ocasião aparente para as negar. Só o fará porém faltando a máxima de Pascal, desprezando gravemente uma parte da realidade. Será necessário fazer a demonstração de Deus. A prova de Santo Anselmo. A recusa de concluir opõe-se a recusa de encarar sequer a questão, mas por razões inteiramente opostas. Os primeiros diziam que era impossível demonstrar a Deus, os segundos dizem que a existência de Deus é evidente, e portanto não é preciso demonstrá-la. É certo que correrão logo à procura de argumentos para todos persuadir essa pretendida evidência, instituindo uma argumentação súbte. Santo Anselmo enche com ela as páginas do seu proslogion e do livro apogético contra Gaunilo. Mas no fim de contas continuarão a defender essa pretendida evidência num esforço que terá por único objetivo, como na dialéctica de Sócrates, trazer o adversário ao próprio sentimento e obrigá-lo a concordar com as próprias afirmações. A Santo Tomás atraiu muito pouco esta posição. Parece-lhe anticientífica e atribui em parte a confusões doutrinárias e em parte a hábitos do Espírito que em nós se apresentam com força de evidências. Acostumados desde a infância a invocar a Deus, como homens piedosos, não se atrevem a pôr em discussão uma noção que parece confundir-se com a própria inteligência. E por isso afirmam que é evidente quando deveriam dizer creio e acrescentar e provo. Isto porém não é razão para os não atendermos, pois incidentalmente dizem verdades preciosas e além disso, convém mostrar-lhes onde está precisamente o seu erro. Aos que dizem que Deus tem forçosamente de ser evidente para nós, porque vive em nós e nos é mais íntimo que nós mesmos, poderíamos responder que se dá uma petição de princípio, pois só sabemos que Deus vive em nós, depois de estarmos certos da sua existência. Admitamos rio em tanto que chegamos a esta certeza por outro caminho, por exemplo, pela fé, pois nem mesmo assim, é exato afirmar que Deus nos deve ser evidente, pelo facto de estar em nós, porque nem tudo que em nós está, nos é evidente. É preciso que esteja como objeto do Espírito, presente ao Espírito. Ora isto não se dá com Deus, nem sequer com a nossa alma, que colaboram os sentidos, a abstração intelectual e a reflexão, é que a alma se torna objeto de inteligência. E para Deus requerem-se os mesmos meios e além disso, mais o princípio de causalidade. É certíssimo que podemos subir até Deus tomando como ponto de partida os seus efeitos em nós. Isto porém é uma demonstração e não evidência. Como é que nos não havia de ser evidente, insistem outros, aquele por quem conhecemos tudo o mais. Porventura não é Deus a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, a origem de toda inteligibilidade como de todo ser. Já antes mostramos a fecundidade deste último pensamento. Mas a evidência de Deus é coisa muito diversa. Deus, supondo que ele existe, o que os defensores desta opinião conseguem sem inteligibilidade, da inteligência e da intelecção, não porém no sentido de que nada se pode conhecer sem o conhecer ou antes de conhecer a ele, como sucede nas conclusões que de facto não podem conhecer-se sem conhecer os axiomas. Deus é princípio enquanto pela causalidade transmite ao Espírito a luz com que ele conhece e as coisas a luz imanente. É por conseguinte através da cal salidade que conseguiremos chegar até Deus, por demonstração portanto, e não por evidência. E o mesmo sucederá, se da consideração da verdade em nós, passarmos a consideração da verdade nas coisas. A verdade existe, objectam estes, e é evidente que existe, porque negá-la seria ainda afirmá-la, pois até a proposição, a verdade não existe, seria uma verdade. E do mesmo modo é também evidente que a verdade é eterna, porque se afirmasse que em dado tempo a verdade não existia, seria o menos certo nesse tempo, que a verdade havia de existir. Ora a verdade por essência é Deus, logo a evidência da verdade implica a evidência de Deus. Este raciocínio peca por falar de verdade, e de verdade eterna como de uma coisa em si. Ora a verdade é verdade das coisas, a relação entre as coisas e o espírito, relação baseada no ser. E embora seja evidente que o ser existe, não é contudo tão evidente que provém de um ser primeiro, chamado por isso mesmo verdade primeira. Admite-se com demasiada facilidade o que se devia demonstrar, e decreta-se arbitrariamente essa pretendida evidência. Outros apelam ainda para o bem, argumentando assim, todo ser aspira ao bem, ora a origem do bem está em Deus, o bem é o próprio Deus, e nós, como seres inteligentes, não podemos aspirar assim por Deus com todo o nosso ser, sem termos a evidência dele, resposta, há de facto em nós, sob os auspícios do bem para o qual naturalmente tendemos, um sentimento confuso de Deus a que corresponde um conhecimento igualmente confuso, isto porém não é propriamente conhecer que Deus existe, assim como não é conhecer Pedro, o saber que alguém se aproxima, mesmo que seja de facto Pedro, a falta de nitidez do objeto opõe-se à evidência clara de tal objeto, só da beatitude é que temos, neste caso, um sentimento nítido e conhecimento claro, mas quem ignora que a beatitude tem sido concebida pelos homens de todas as maneiras possíveis e, tantíssimas vezes, sem se importarem de Deus para nada, Montaigne chegou a contar bens supremos propostos pelos filósofos. Finalmente Santo Anselmo defendeu a evidência de Deus, mais filosoficamente, é certo, mas também um pouco sofisticamente, como adiante veremos, incluindo a existência na própria noção de Deus. O processo era bom, porque de facto, dizemos evidente aquilo que aparece como verdadeiro a simples análise dos termos e cuja negação inclui uma contradição. Santo Anselmo argumenta que uma vez compreendido o significado da palavra Deus, temos imediatamente a certeza de que Deus existe. Ora esta palavra significa um ser tal que é impossível conceber outro superior a ele. Ora o que existe simultaneamente no espírito e na realidade é superior ao que existe só no espírito. E além disso seria possível conceber uma perfeição que na realidade não existe. Logo conceber a noção de Deus e afirmar que ele não existe são atitudes contraditórias. Se a nossa ideia de Deus não correspondesse um objeto, a própria ideia se desmorona. Ora nós possuímo-la de facto. Logo temos também nessa ideia a certeza imediata de uma existência que não se pode dissociar dela. palavras e até ruminar interiormente esta negação. Será todavia negação apenas aparente, pois o Espírito no seu movimento próprio e necessário há de afirmá-la sempre. Santo Tomás examinou por várias vezes esta argumentação, já simplesmente para a refutar, já para tentar tirar dela uma verdade preciosa, como vimos há pouco. Eis a sua tese. Uma vez admitido Deus, quer na realidade quer na inteligência, admitem-se também os seus atributos essenciais tanto na realidade como na inteligência. E como primeiro destes atributos, apresenta-se nos manifestamente ó, existir por si mesmo, porque sem ele Deus não explicaria nada, pois não poderia ser considerado causa do ser. Portanto, se Deus existe, ou em si ou em nós, há de existir, onde quer que se encontre, em razão da própria natureza, e a sua existência há de estar incluída nele, com ele se há de identificar, e assim quem tivesse a intuição deste objeto reconheceria intuitivamente a evidência desta afirmação, Deus existe, com uma evidência incomparavelmente mais clara que é do princípio de contradição. Mas a opção entre os dois modos de existência, existência ideal e existência real, aplicáveis a Deus, ainda não fica decidida com o que dissemos. Não temos a intuição de Deus, por conseguinte, a identidade entre sujeito e predicado da proposição, Deus existe, não é para nós imediata, temos portanto de chegar a ela pela demonstração. Feita esta demonstração, ficaremos a saber que Deus realmente existente, é também realmente idêntico ao seu ser, e que seria impossível negar a sua existência, sem cair em contradição. Poderia chamar-se a isto provar a posteriori a evidência a priori da existência de Deus. Mas antes desta prova nada se pode afirmar as admiráveis subtilezas de Santo Anselmo deixam o problema na mesma. Pecam por dois lados. Primeiramente, quando Santo Anselmo pretende passar da ideia contida na palavra Deus, como todos a entendem, para a existência de Deus, supõe que toda gente vê nesta palavra o que ele requer para sua tese, isto é, que Deus é o ser acima do qual nada superior se pode conceber. Ora isto é, falso, pois na antiguidade muitos fizeram de Deus um ser corpóreo, ou o confundiram com o mundo. Mais tarde houve quem falasse de um Deus finito, e doutores ilustres como São João Damaceno, ao enumerar os sentidos da palavra Deus, nunca se lembraram do que lhe dá Santo Anselmo. E hoje, elucidados pela etnologia, acerca das concepções religiosas dos povos primitivos, sabemos muito bem que lhes são estranhas tais noções metafísicas. Em segundo lugar, embora se concedesse que a palavra Deus não pode tomar sem sendo diferente do de Santo Anselmo, falta transpor o abismo entre a concepção desse Deus, o ser superior a tudo quanto se possa conceber e por conseguinte existente por si mesmo e a sua existência real. O adversário poderá continuar a afirmar que o concebe superior a tudo como realmente existente, como existente por si mesmo, como não podendo não existir, de tal maneira que nem se pudesse sequer supor que não existe. Assim o concebe, é verdade, mas que se conceba assim ou de qualquer outro modo, não é lícito concluir que existe de facto, e além disso é ilógico afirmar que a existência de facto acrescentaria alguma coisa ao meu conceito. É que se misturam aqui duas ordens. Uma existência real não se pode somar com um conceito para lhe aumentar a grandeza. Podemos ampliá-lo, incluir ou não incluir nele a existência, a subsistência por si mesmo, a evidência intrínseca e tudo o mais que quisermos, contanto que o possa conter e na forma em que o possa conter, mas nem por isso deixará de continuar na sua ordem. Seria preciso uma ponte para atravessar desta designação ideal para a realidade positiva. Mas falam-nos de evidência imediata, ora continuar obstinado na ideia e nos além disso, mesmo simplesmente sob o aspecto lógico, há nesse raciocínio um erro claro, pois Santo Anselmo considera como equivalente o conceito de um ser realmente existente e a afirmação da sua existência. Ora um simples conceito, por si, não chega para justificar uma afirmação. É que há aqui duas operações do espírito. A simples apreensão e o juízo, que se não incluem uma na outra. O mero facto de chamar a Deus aquele que é, nada adianta na afirmação da sua existência real. Apesar do paradoxo, aquele que é pode muito bem não existir. Se porém se afirma a sua existência, tem de ser, ou em virtude de uma intuição, pretensão contaminada de ontologismo, ou mediante uma demonstração que os adversários recusam. Todavia, transparece do esforço de Santo Anselmo um profundo sentimento de Deus, uma análise admirável das condições do primeiro princípio, um esforço psicológico gigantesco e um alento religioso que resgatam largamente a deficiência lógica da prova. Não há prova mas há, como preâmbulo da prova, ou como ilustração, um edifício sistemático imponente e sólido da hipótese de Deus. E o que podemos nós saber de Deus? As cinco vias, a esta questão já se deu a resposta pela necessidade das circunstâncias, mas somente de um modo negativo. Pretendia-se convencer-nos de que era inviável qualquer demonstração de Deus, afirmando-se, se há Deus, é infinitamente incompreensível, não podemos saber o que é, nem se existe. Quanto a este último ponto, já mostramos que se pode saber se Deus existe, mas ainda não demos a prova da sua existência. Quanto ao primeiro, ou seja o que é Deus, fomos fazendo concessões, mas sem acrescentar nada de positivo, e até sem precisar bem o que concedíamos. Temos, portanto, de retomar estes dois pontos. Como havemos de proceder para mostrar racionalmente que Deus existe? Santo Tomás traçou na suma cinco vias para chegar a esta conclusão. Não vamos agora segui-las uma por uma, porque já o fizemos noutra obra, e muitos outros têm feito o mesmo. Consideremos-las no seu conjunto que pode sintetizar-se assim. Tudo o que à nossa volta observamos, apresenta-se-nos como um encadeamento de existências que se sucedem originadas umas pelas outras, como uma intercomunicação e permuta de atributos, uma escala de valores, uma consecução de resultados, ora parciais ora gerais, cada vez mais é uma ordem constituída por séries que se cruzam e entrecruzam, um cosmos de combinações que se subdividem indefinidamente, mas onde tudo se move numa interdependência. Este ser provém de outro que tem a sua razão de ser noutro, e este, por sua vez, ainda depende de outro. Aquele efeito nasce daquela causa que para agir precisa de outra, e esta de outra. Uma mudança qualquer, seja local, qualitativa ou quantitativa, exige uma origem dessa mudança, e esta depende de uma segunda que, por sua vez, nasce de uma terceira. Certa perfeição apresenta-se numa parte em determinado grau e noutra em grau diferente, em condições tais que denunciam outra perfeição como origem comum, e se compararmos esta com outra do mesmo gênero, torna por-se a mesma questão. E na ordem das classificações um elemento agrega-se a outro para fazer uma combinação, esta funciona como elemento em relação a outra, organizam-se os grandes conjuntos e manifestam-se bens que abrem perspectivas para outros mais amplos. Tudo isto podia sintetizar-se num termo abstrato muito familiar aos filósofos, um imenso condicionamento, em virtude do qual, o ser e os benefícios circulam nas diversas ordens, sob as mais diferentes relações e variadas formas. Como se poderá explicar, e que supõe este encadeamento? Será possível mostrar que toda esta sagrada agitação da natureza denuncia o concurso divino? Há quem diga que tudo isto é subjetivo, que só em nós se verifica. Poderíamos sorrir e passar adiante, mas a caridade obriga-nos a declarar que isso não muda em nada a questão, faz apenas com que depois surjam outros problemas. Pois estes diferentes estados de nós mesmos condicionam-se entre si, do mesmo modo que as coisas. Portanto se não se pudesse encontrar a Deus como princípio das coisas, poderia simplesmente cada um encontrá-lo em si mesmo. Outros por seu lado afirmam que isto é de facto real, mas como um todo, que a fragmentação é devida à análise, criada pelo pensamento devido à sua estrutura para as necessidades da acção. Mas também isto deixa a questão na mesma, como vamos já mostrar. Para o senso comum, no fim de contas para toda gente, ultrapassada a zona de argúcias que só complicam inutilmente o problema, o universo existe realmente, e subsiste com esta contextura de vasto e multiforme encadeamento que mais uma vez nos leva a perguntar até onde nos conduzirá. Em qualquer ordem de coisas, cada qual dá apenas do que tem. E portanto se o não tem de si, recebe o do outro. O facto de se darem mudanças e séries escalonadas, prova que existem origens de onde procedem, algumas das quais são nos evidentes. A natureza mostra nulas em número e variedade de toda espécie. O que é preciso investigar onde estão as origens primordiais, as energias primeiras, os seres e perfeições primeiras, as razões primeiras de tudo que se nos apresenta, pois em qualquer série de causas, do primeiro é que procede tudo mais. Quando, por exemplo, se suspende um lustre do pecto, por meio de um cadeado, o elo mais próximo é que o segura, este porém tende encadear-se noutro que se encadeará no terceiro, e só do último ela que fica tudo dependente. Pois, do mesmo modo quando se produz qualquer ser, esta produção supõe uma condição imediata chamada geratriz, condição que está também condicionada por todas as espécies de fatos requeridos para se explicar a sua existência e a a por diante, até se subir as grandes engrenagens do mundo. As mesmas considerações se terão de fazer, quando no ser assim produzido se buscarem as razões da sua atividade e do seu ulterior aperfeiçoamento, e o mesmo se dará se, em vez de um ser, se tratar de um estado, qualidade, disposição, ou atributo que se alcança. Embora o ser se apresente sob muitas formas, as suas leis essenciais são sempre as mesmas. E aqui estamos a analisar é uma das mais profundas. Uma vez que cada ser dá apenas o que tem, o intermediário só por si nada explica, porque embora, de facto, dê alguma coisa, só dá na medida em que a recebe, o que equivale a dizer que a não tem, é simples canal e não nascente. Portanto, nas séries causais, não se pode apilar indefinidamente para canais ou intermediários. Nas causas não se pode prosseguir indefinidamente, não só porque a infinidade de elementos do universo parece ser impossível, mas também porque afinal para nada serviria, nada explicaria. O curso da natureza continuaria sem causa suficiente. Qualquer condicionamento é composto por três termos essenciais, origem, meio transmissor e resultado final, ou seja, uma nascente, canais e um efeito. Que o sistema de canais seja mais ou menos extenso, que o meio seja simples ou múltiplo, que o número de intermediários seja finito ou infinito, isso é o mesmo. Mas se se suprime a nascente, nem que os intermediários sejam infinitos, nunca poderão substituí-la, porque se os canais transmissores nada tem para transmitir, dar-nos não apenas a infinita inútil vacuidade do seu infinito. Ainda que se negar, como dizia há pouco, a realidade dos elementos como elementos, considerando-os apenas como resultado de decomposição conceitual, de tal forma que não houvesse distinção real entre causas e feitos, nem partes da harmonia universal, nem movimentos coordenados, nem escalas de valores, nem mudanças, mas só a unidade fundamental, donde depois se tiraria tudo, mediante uma análise nascida das nossas categorias mentais e exigida pela acção, ainda assim os resultados da análise, de que falamos, rasgar-nos e uma clareira para a unidade que se afirma estar-lhe subjacente, avançando sempre na decomposição analítica, havíamos de chegar a um menos que suporia antes dele um mais, e subindo de mais em mais, teríamos forçosamente de ir dar a uma integração que se reduziria às nossas conclusões anteriores. Dizem-nos que o princípio de causalidade, no fundo, vem a exprimir simplesmente que as coisas formam um todo, e que o carácter e realidade das coisas dependem precisamente da inserção neste todo, pois nisto precisamente consiste a sua natureza. Concedêmo-lo. No entanto, tem de se confessar que nem todos os fenômenos estão em relação imediata e independente com o todo. Há interposições e mediações, há séries, negá-los seria destruir o objeto da ciência. E além disso, é preciso ainda determinar o carácter do todo. Se este carácter não o apresenta como divino, ficaremos satisfeitos, contanto que se estabeleça, o que aliás impõe necessariamente, a transcendência de o Ponhamos agora de parte estas concepções para reparar com todo cuidado no seguinte. Quando, para chegar a um primeiro ser, subimos a cadeia dos fenômenos e dos seres que mutuamente se condicionam, não fazemos a ascensão através do curso do tempo, mas através do que há de mais essencial no condicionamento, que é a sua atualidade. É que as causas do universo não se podem atingir no percurso através do tempo. O passado só é condição do presente, quanto ao devir, e não quanto ao ser. Não pode dar ser a nada, pois como o passado já não existe, logo não pode gerar o presente nem explicar a sua atualidade, nem ser-lhe razão imanente ou externa, próxima ou remota. O pai é causa do nascimento do filho, causa que entra em colaboração com as causas gerais requeridas para qualquer geração como suportes de qualquer ser. Mas, dado este facto, a acção paterna nada mais explica, tanto assim que apesar do seu desaparecimento o efeito continua, pois ao ser gerado basta-lhe agora a intervenção das causas gerais e a sua consistência interna. E o mesmo sucede com tudo mais. é uma regressão na ordem do tempo, uma investigação de origens temporais. Para as séries causais raciocinamos como numa série de bolas dispostas em linha recta e tocadas umas nas outras. Basta impelir a primeira para fazer deslocar imediatamente a última, pois é também assim que a causa primeira dá razão do mais longínquo efeito. Esta observação é capital, porque se a série desmentes sucessivos, em que cada um fosse causa do seguinte, sem a acção exercida sobre o último resultar de todo o conjunto, nada impediria que estas causas assim ordenadas mas não subordinadas na sua causalidade, fossem infinitas em número. Santo Tomás que também acredita na possibilidade do mundo eterno em que as séries de gerações se sucedessem sem termo, chama esse infinito um infinito acidental, causalidade. Porém na ordem da causalidade, integrado na série causal, o infinito repugna, porque se opõe à reunião de todas as condições requeridas para um fenômeno, suprime o termo original donde se julga que há de provir o fenômeno ou o ser. Eis nos chegados às origens primeiras, aos pontos de partida do ser e da atividade, da perfeição de qualquer forma ou grau, e da ordem. É fora de dúvida que estas origens existem, exijas a razão e procurais a ciência que parece pressenti-las, e por isso faz cada dia novos esforços por encontrar as mais altas e autênticas. Suponhamos que, mediante ela, julgávamos ter encontrado o ponto de partida da vida, a origem das criações astrais e das evoluções que elas regem, o ponto de partida último ou longínquo de todos os movimentos que observamos, de todas as organizações e perfeições que descobrimos no mundo. Que deveríamos exigir destas origens para as considerar como verdadeiras origens, para serem de facto primeiras? Exigir que tivessem tais características que a sua existência, a sua atividade, o seu concatenamento, se o tivessem, a sua perfeição, o seu todo, se justificassem em si mesmas sem recorrer ao outro. Pois explicar um fenômeno, é pensá-lo em função dos seus antecedentes imediatos, estes em função de outros e estes últimos ainda em função de outros, numa palavra, em função da totalidade das coisas nas suas condições primordiais e suas nascentes primeiras. Requere-se portanto, se o real é inteligível, e para nós, seres inteligentes, o real só existe na medida em que é inteligível, e se o pensamento humano na sua atividade mais essencial não é pura ilusão, requere-se que estas condições, estas origens do ser universal, possam ser pensadas sem apilar para o quer que seja. Pois a isto é que damos o nome de necessário. Necessário, repito, não só porque não há de carecer de nada, não há de morrer, nem degenerar ou tornar-se diferente do que é, mas também porque tudo isso lhe é absolutamente impossível por ter em si mesmo a sua razão total. Portanto as coisas que dele derivam, dele recebem o ser, ele porém nada recebe o de outrem, nem sob a forma de inteligibilidade nem sob a de ser. Platão, no Fédon, acusa Anachágoras precisamente de não ter sabido realizar este e não vê aquilo sem o qual a causa não seria a causa. É verdade que existe a matéria e o instrumento ou o intermediário, mas existe também o bom, o divino, o princípio mortal, que é o único capaz de ligar e abraçar tudo. De facto a análise do necessário por nós requerido revela nos exigências assombrosas. Primeiramente poderemos provar, através de demonstrações sucessivas, que esse necessário não é múltiplo, como nos poderia parecer a nós por subirmos de até ele por séries diversas, mas único, como um centro de convergência universal. Poderemos depois demonstrar que é incorpóreo, porque o que é corporal é múltiplo, ao menos em potência, e está ainda em potência sob outros muitos aspectos. Que é absolutamente simples, aliás seria posterior aos em síntese. Que tem de ser absolutamente perfeito para poder comunicar, como causa suficiente, todo ser e perfeição, que enriquecem as coisas. Que é por isso mesmo o supremo bem, fonte de todos os bens e que os unifica na sua pura e simples excelência. Que é portanto dotado de infinidade, o que de facto é o mesmo que ser perfeito com exclusão de qualquer limite. E por conseguinte que está presente em todos os lugares e no íntimo de todas as coisas, porque para actuar sobre qualquer coisa, é preciso tê-la presente sobretudo se nessa atuação se tem de comunicar o ser com todas as suas características. Que é imutável e sem possibilidade de adquirir nada, pois isso suporia nele potencialidade e tendência em vez de plenitude. Que é dotado de conhecimento e não é inconsciente, porque na plenitude do ser presente a si mesmo, livre de toda matéria e potencialidade, realiza-se a perfeição daquela intimidade do sujeito e objeto, que é o conhecimento. E portanto que se conhece perfeitamente a si mesmo, em si mesmo, e que se conhece tudo mais, por ser fonte de todas as coisas, não apenas num aspecto particular, mas sob a razão total de ser. Que, por conseguinte, tem em si as ideias de todas as coisas reais e possíveis, quer dizer, conhece-se a si mesmo como participado ou participável. Que é a verdade substancial porque o seu ser é a própria essência da verdade que se encontra nas coisas e a própria essência da verdade que se encontra no espírito que as julga e porque estes dois casos nele se identificam. Que é vivo, ou melhor, que é vida pois tudo que nele se contém e particularmente a sua inteligência suprema está perpetuamente em acto. Que possui uma vontade, mas vontade soberanamente livre, pois é apenas o pendor da inteligência e do mesmo modo que ela proporcionada ao ser, o qual sendo causa de tudo pela inteligência é necessariamente senhor de tudo pela vontade e daí que esse necessário ama e que é movido só por amor em tudo quanto faz pois se comunica o ser com todos os bens que o acompanham não é por interesse seu mas só por efeito do seu amor criador que é justo e misericordioso pois dá a cada ser o que compete a sua posição e natureza e cumula com a sua plenitude coisas está integrada na própria essência delas e portanto não pode ocultar-se aos olhares daquele de quem procede todo ser que tudo obedece ao seu poder idêntico ao seu ser causa de todo ser que finalmente a sua mais alta atividade é a volta consciente da sua perfeição sobre si mesma a sua felicidade atingimos portanto a Deus porque atingimos o que se encerra nesta e a resposta à dupla interrogação que nos propusemos existirá Deus e que poderemos saber dele vem assim a coincidir para Deus existir é ser tudo isto sabemos que Deus existe porque é necessário a existência de um ser com todas estas características e sabemos porque precisamos do necessário e do necessário primeiro absoluto totalmente independente e sabemos que precisamos de um necessário assim porque este necessário com uma imobilidade semelhante a do eixo de uma roda em movimento é o que se requer como ponto de partida como fundamento e condição inevitável do que existe a teodiceia é claro que o filósofo que assim fala tem obrigação de provar todas estas sucessivas proposições deduzidas do necessário é precisamente este o objeto da teodiceia natural que nele se emprega inteiramente por isso é que dizíamos atrás e deve de facto dizer-se que a teodiceia se reduz a uma desenvolvida demonstração de deus santo tomás repete o também continuamente afirmando que ela responde simplesmente a pergunta se existe deus ansit quanto a sua natureza cuide sit declara inacessível como já dissemos pois assim como o visível procede sempre do invisível assim o pensável tem a sua origem no impensável divino e talvez alguém nos interpele mas como é isso repetis interminavelmente os atributos de deus para chegar à conclusão de que deus é incognoscível então o que é conhecer afinal que valor tem estas deduções e atribuições estes múltiplos e maravilhosos nomes que se dão ao primeiro princípio essa é que a grande questão já expusemos os termos e até indicamos a solução na medida do necessário a uma questão introdutória mas vamos insistir nela porque de facto nenhuma das teses de santo tomás honra tanto seu gênio e atilada sabedoria como esta e que valor tem os nossos conhecimentos acerca de deus como havemos de proceder pergunta santo tomás para determinar o nosso conhecimento a respeito de qualquer coisa só temos um meio distinguí-la de todas as outras e determinar assim o lugar que lhe compete no quadro dos nossos pensamentos com esse intuito vamos procedendo por aproximações determinamos primeiramente o gênero de objetos a que pertence a coisa a definir depois determinamos as diferenças que servem para caracterizar cada vez melhor passo se vai separando do grupo de objetos onde antes uma noção vaga incluía confusamente e ao tratar de Deus poderemos proceder do mesmo modo singindo nos as palavras do catecismo poderia parecer que sim Deus é um puro espírito infinitamente perfeito que sabe ver todas as coisas éticas e mais convencidos ficaríamos se leíssemos o índice de um manual de teologia o senso comum quaisquer que sejam as suas ideias acerca de Deus vê-se obrigado a exprimir-se pela fórmula Deus é um ser que ora tanto nestas expressões como na definição de Deus é um puro espírito ou qualquer outra semelhante das apresentadas antes parece que se encerra Deus num gênero e do gênero passar se espécie mediante as diferenças constitutivas próprias para caracterizar a Deus completamente isto porém são apenas aparências falsas pois não há gênero nenhum que possa encerrar a Deus nem sequer o falso gênero do ser cuja noção embora não seja homogênea todavia em certo modo reúne tudo em si mesma mas já dissemos que Deus está acima do ser e por conseguinte para além do ser como sua origem logo se Deus está acima do ser com mais razão está acima das categorias que nos revelam o ser e nos designam os gêneros como substância qualidade quantidade lugar duração ética ética e com muito mais razão ainda está acima e para além das diferenças com que o espírito precisa estas noções e as aplica aos seres e que são por exemplo matéria espírito indivíduo pessoa inteligência potência bondade justiça e em geral o acidental qualquer qualificativo vindo das classificações gerais onde inevitavelmente se ordena tudo o que existe quer isto dizer que Deus não pode ser definido nem total nem parcialmente por uma definição positiva sob este aspecto é verdade que falar de Deus com pretensão de o definir é claro é sempre dizer um erro parcial e pensá-lo nesta mesma atitude de espírito é deformá-lo rebaixá-lo e para dizer tudo nega-o uma vez que se torne verdade em nós deixa de ser o Deus verdadeiro e o pensamento já se não dirige mais do que um ídolo neste ponto de importância capital santo Tomás é inesgotável vímulo vímulo já louvar a Deus por ser incognoscível considerando esta prerrogativa o mais alto e precioso atributo para glorificarmos a Deus Deus exclama a ele permanece numa espécie de noite ignorada e por esta ignorância é que estamos mais perfeitamente unidos a ele enquanto estivermos nesta vida sentenças li dist xi a i r e São João Damasceno considera Deus como um oceano de substâncias sem determinação nem limite fórmula que santo Tomás faz sua no mesmo autor encontra o seguinte de Deus é impossível dizer o que é em si mesmo com mais exactidão se fala dele negando tudo pois de facto Deus não é nada do que existe não que ele não exista mas porque está acima de tudo que existe acima do mesmo ser fé ortodoxa li quer isto dizer que ao procurarmos definir a Deus temos de nos restringir as diferenças negativas que o caracterizam dizendo o que ele não é constituindo por negação purificando de tudo que repugna o lugar que deve ocupar que é o de super ser e assim diremos por exemplo Deus não é um puro ideal Deus não é mero fenômeno Deus não é corpo Deus não é ser sensitivo Deus não é inteligência vinculada a um sujeito dependente de um objeto etc etc e conheceu e amos propriamente na medida em que pudemos conhecê-lo quando tivéssemos distinguido de tudo quando tivéssemos negado dele tudo como alguns místicos mais audaciosos que nos falam do nada de Deus para afastar do super ser o único subsistente o falso ser das criaturas este aspecto porém não é o único que nos é dado considerar melhor sem se pôr de parte este aspecto pode contudo completar-se e esclarecer-se de modo que se aproxime dos nossos pensamentos aquele que deve ser a nossa vida embora renunciemos a definir a Deus podemos todavia falar dele com certa precisão podemos caracterizar o indiretamente pelos vestígios impressos afinal os motivos que levaram o nosso espírito a afirmar pois não seria contraditório afirmar que Deus existe e negar lhe aquilo sem o qual não poderia desempenhar o seu papel nem satisfazer as exigências que reclamaram para nós a afirmação da sua existência reclamamos Deus como causa de todo ser porque o ser sob qualquer forma ou manifestação requeria este postulado porque este menos exige um mais e este pretendido todo exige uma realidade que o envolva e o transforme de facto num todo posto isto não se pode negar a Deus a plenitude de valor que esta exigência supõe para que serviria Deus se não se encontrasse nele em estado eminente o que ele deve comunicar sob a forma ou com ausência dela conveniente ao primeiro princípio uma vez que a Deus pertence comunicar o ser tem de possuir todo ser concentrado no seu mistério pois é ser por si mesmo a origem do ser participado e comunicado não será portanto legítimo atribuir-lhe tudo que no ser é verdadeiro ser isto é perfeição valor e que na sua noção não inclui limite nem degradação para chegarmos até Deus tomamos como ponto de partida do ser criado entre aquilo que existe e aquilo que lhe deve dar existência entre a árvore e raiz oculta nossos olhos entre a luz difusa e o astro longínquo seria porventura arbitrário denominar a Deus tendo em conta estas relações atribuir lhe com as devidas precauções já se vê características tiradas não daquilo que é e nós ignoramos mas daquilo que nós somos nós criaturas características tiradas daquilo que é este ser recebido do ser por si que o irradia como alo de luz em volta do sol Deus é plenitude sem limites oceano de substância infinita indeterminada oceano em que não há ilhas nem ruchedos onde o pensamento repolize oceano em que se não podem distinguir correntes nem vislumbrar ondas mas o ser criado que dele brotou reflete-se nele como árvore frondosa na limpidez das águas e por este reflexo do ser criado já podemos denominar e qualificá-lo poderíamos dizer com Paulo Valeri em Aurora adoptando as ideias personificadas pelo poeta lançamos sobre teus abismos nós os fios primitivos e a tua pura natureza prendemos em teia fina de trêmulos preparativos por as modalidades e multiplicidade de atributos é uma denominação própria da criatura se porém se atende ao conteúdo essencial dos termos atribuídos é de facto uma denominação própria de deus pois como fonte original contém em certo modo mergulhado no infinito como diz santo alberto magno o substrato das nossas qualificações a isto costumamos nós chamar em teologia tomista o método da analogia que é preciso compreender bem analogia analogia no modo geral significa semelhança há porém semelhanças de vários gêneros e nomeadamente semelhanças directas como a do pai e filho do soberano e ministro a quem se aplicam atribuições comuns em virtude das suas relações mútuas e as semelhanças indirectas que se fundam simplesmente na semelhança de duas relações como quando se diz do capitão do navio que é o rei de bordo para significar que o capitão é no navio o que o rei é no reino no primeiro sentido não pode haver analogia entre Deus e as criaturas porque os nomes e qualificativos tirados das criaturas as palavras humanas quaisquer que sejam não poderiam convir ao primeiro princípio não é verdadeira a afirmação de que a designação de bondade sabedoria poder inteligência ou ser existe alguma coisa comum a Deus a nós tal comunidade ou participação numa noção real e diretamente comum julga a santo tomás não só absolutamente errónea mas ridícula que da verdade aí isto pela simples razão de que em Deus não há qualidades não há distinção entre sujeito e atributo e muito menos distinções qualitativas termos humanos aquilo a que chamamos sabedoria em Deus é idêntico ao que chamamos bondade ou poder que é também idêntico aquilo a que em Deus chamamos ser que por sua vez é idêntico ao mesmo Deus em Deus só há indistinção pois sendo essencialmente infinito só o infinito pode existir nele ora o infinito não se distingue do infinito não basta portanto afirmar que Deus é sábio homem também mas que a sabedoria de Deus está no grau máximo e que a do homem é deficiente a de Deus é infinita e a do homem infinita sem deixar contudo de ser sabedoria isto não basta repito ou melhor é contraditório porque declarar infinita a sabedoria de Deus é identificá-la com todos os outros atributos divinos com o ser divino definida é limitada e distinta de nós mesmos logo não existe nenhum atributo realmente comum nem qualquer noção aplicável sem mais ao sujeito criado e ao divino as criaturas dividem a perfeição classificando-a com nomes diversos Deus porém contém-na em síntese anônima pois nele não há atributos distintos nem características ou essência definida é portanto um erro tratar das suas perfeições como perfeições definidas e distintas embora se afirme que a sua perfeição é a do ser transcendido e contemplado na sua origem nada do que lhe atribuímos lhe convém formalmente a não ser que se ajunte logo eminentemente para notar que o atributo em questão se verifica em Deus na plenitude do seu valor infinitamente ilimitado e que portanto é inacessível a qualquer nome por estar difundido e integrado no super ser no segundo sentido a analogia funda-se como dissemos não numa semelhança imediata entre duas coisas mas numa semelhança de proporções relativas a essas duas coisas embora não exista de facto relação alguma entre esses seres a que se aplica uma noção comum esta noção atribui-se-lhes por deles está para o outro ou para si mesmo considerado como outro como o segundo está para um quarto assim por exemplo o número é semelhante ao por um ser o duplo de e outro ou duplo de e por isso apesar de diferentes pode aplicar-se a ambos esta qualificação comum de duplo aplicando esta doutrina ao nosso caso não vamos dizer que entre Deus e a criatura há qualquer relação determinada ou formas de existência realmente comuns mas que a relação de Deus para Deus é semelhante a de criatura para criatura Deus é para Deus considerado na plenitude do seu ser e da sua perfeição o que o homem é para inteligência bondade ou poder do homem ou para qualquer coisa que se possa atribuir a ele ou a outra criatura contanto que esse atributo não incluem sem perfeição pois Deus é para si mesmo na sua indistinção tudo o que estes termos separadamente querem significar enquanto distintos referem-se apenas ao homem mas como Deus os absorve a todos na riqueza do seu ser que os excede infinitamente chamando-se Deus faz o mesmo que o homem quando aplica-se todos estes nomes podemos portanto pensar a Deus vendo nele somente a Deus como pensamos o homem dotado de inteligência bondade poder e assim por brevidade sem nos deixarmos iludir sobre o alcance das palavras mas simplesmente porque os homens têm de falar como homens diremos que Deus é inteligente poderoso etc estas locuções são imperfeitas e até equívocas pois aplicadas a Deus não significam o mesmo que aplicadas ao homem não são todavia puramente equívocas porque apesar de tudo há nelas certa verdade uma tal qual verdade embora fácil de contradizer se abandonarmos a nossa posição mas absolutamente necessária se a mantivermos e a legitimidade da nossa posição justifica-se do seguinte modo uma vez que a criatura exige a Deus em virtude do ser e perfeição que se descobre não se pode negar em Deus nada deste ser sob qualquer forma ou sem ela que em Deus se contenha esta posição é como se vê inteiramente negativa em relação a uma verdadeira definição e de facto nada nos dá a conhecer de Deus considerado em si mesmo dizemos que se não pode negar nada a causa primeira e correlativamente afirmamos que se lhe deve atribuir tudo que na sua obra inclui perfeição e vamos apontando os nomes desta perfeição bem sabemos porém que esta enumeração é errônea e que a afirmação indireta nada acrescenta a primeira negação esta exigência é apenas a forma positiva do método por negação continua portanto a ser verdade que não sabemos o que Deus é mas só o que Ele não é e qual a relação de todos os outros seres para com Ele Contra os gentios lc em Deus não podemos passar além do problema da sua existência por causa desta ambiguidade dos nomes divinos temos de afirmar que estes nomes só são verdadeiros e que os atributos aplicados a Deus só são autênticos corrigidos por um perpétuo subentendido simplesmente considerados entendidos ao modo humano isso de modo nenhum antes pelo contrário são deficientes falsos blasfemos e ridículos daí a audaciosa afirmação do pseudo Dionísio retomada por Santo Tomás que tudo que se afirma de Deus mesmo com verdade se pode com a mesma verdade negar porque de facto de plano tudo o que dele se diz é em linguagem de criaturas própria só para criaturas e portanto viciada por uma irremediável deficiência quando se aplica a Deus deficiência que se evita por uma piedosa negação e assim é verdade dizer que Deus é bom pois na infinita perfeição de Deus encontra-se a bondade como substrato do ser ou melhor do super ser mas também é verdade dizer Deus não é bom porque temos de afastar dele a menor distinção de atributo de natureza qualquer noção considerada como separada ou afirmação que implique uma negação correlativa como sucede com toda linguagem humana como disse o mestre de santo tomás santo alberto magno Deus é ao mesmo tempo inominável e hominominável é inominável e o mais belo de todos os seus nomes é precisamente este de inominável porque coloca sem mais acima de tudo que se poderia tentar dizer suma teol trate e que r os termos pai Deus criador Senhor São Justino não são nomes divinos mas apelidos tirados dos seus benefícios e das suas obras apologia e e daqui se tira esta nova e surpreendente consequência Deus não é propriamente matéria de nenhuma ciência nem sequer daquela que se chama teodiceia natural que para santo tomás é apenas um capítulo da metafísica geral e portanto com as características desse tratado como ele diz toda ciência procede de princípios anteriores ao seu objeto exprioribus ora como não há princípios anteriores a Deus pois ele é causa de tudo até dos mesmos princípios logo Deus não pode ser objeto de ciência embora possa ser de intuição podemos contudo demonstrar alguma coisa a respeito dele como por exemplo que existe e que não é nada daquilo que nos revela a experiência podemos atribuir-lhe por semelhança secundum similitudine ou por analogia secundum analogium certas qualidades cuja ideia tiramos daquilo que vemos mas este trabalho de espírito baseia sim objetos que não são princípios em relação a Deus antes pelo contrário Deus é que é princípio deles e já que estudar uma coisa e os seus princípios constitui a mesma ciência posto que o temos um aspecto do estudo das coisas temos de concluir que de facto na teodiceia natural não é Deus que está em questão não é Deus a matéria da ciência mas o ser universal a criatura pois Deus é apenas considerado e atingido como causa primeira e não em si mesmo por outras palavras não há teologia natural independente da metafísica geral mas perguntar se a então todos Deus será inteligente só no sentido em que o piloto é rei e estamos assim caídos no simbolismo neste perigoso atrio do agnosticismo puro cujas consequências ninguém ignora tanto mais que todos estes termos são sinônimos pois não correspondem a nenhuma noção particular mas designam todos a mesma divindade sem determinações nem formas será por ventura teodiceia apenas uma longa tautologia a esta última objecção é fácil de responder a primeira porém é um pouco mais delicada não é exato afirmar que os termos empregados para qualificar a Deus são sinônimos precisamente porque em si não são qualificações divinas mas simplesmente noções e locuções humanas correspondem diretamente aos nossos conceitos e portanto diversificam se com eles e como apenas indiretamente correspondem à realidade divina não são atingidos pela sua unidade ficando por conseguinte com significados distintos o que é precisamente o contrário dos sinônimos se conhecêssemos a Deus diretamente e pretendêssemos defini-lo com palavras nossas nesse caso desde que atingíssemos a sua perfeita simplicidade só poderíamos dar-lhe um nome e se lhe dessemos mais que um teriam de ser sinônimos mas é que de modo nenhum conhecemos a Deus em si mesmo ou definimos só mediante as criaturas só pelos vestígios impressos nelas é que podemos atingir o e portanto só pelos atributos e nomes das criaturas é que o denominamos e qualificamos é certo que estes nomes finalmente significam uma só coisa que é a simplicidade divina mas direta imediatamente significam uma noção humana uma concepção parcial e imperfeita do espírito por conseguinte assim como as diversas perfeições das criaturas corresponde um único princípio simples representado pelas diversas perfeições das criaturas de um modo variado e múltiplo assim aos múltiplos e diversos conceitos suma e que a fica portanto refutada a acusação de tautologia pois tautologia é a repetição da mesma ideia com palavras diversas e aqui são diversas não só as palavras mas também as ideias só o objeto expresso é que é idêntico mas tirar do mesmo objeto ideias e expressões múltiplas não é tautologia é enriquecimento a tautologia é inútil e fastidiosa e quem teria ousadia de dizer que é inútil exprimir a Deus sob todas as formas da vida uma vez que esta expressão é o ponto de partida a condição do contacto vivificante entre a nossa alma e a vida suprema para apreendermos uma realidade qualquer temos de pensá-la e exprimi-la a nós mesmos este acto de posse por parte do espírito requere-se sempre antes de qualquer outra utilização como temos de recorrer a Deus para orientar a vida e justificar as suas mudanças e sentimentos as suas exigências presentes esperanças futuras precisamos de o possuir como conceito de amoldar ao nosso espírito seu ser sob a forma de atributos de tal maneira que o possamos comunicar e dar a conhecer tanto mais que nos exporíamos haver introduzido uma multidão de erros fatais por falta de verdades que pelo facto de serem insuficientes rejeitamos demasiada experiência temos deste facto objecta-se por outro lado que a doutrina da analogia se reduz a um puro simbolismo por constituir um sistema de metáforas e não de verdades ora isto também não é verdade mas já advertimos que a resposta é mais delicada porque consiste em situar o analogismo se assim se pode dizer exatamente entre as duas noções extremas do conhecimento de Deus esses extremos são o agnosticismo e o antropomorfismo entre os quais fica o simbolismo e o analogismo mas o analogismo evita formalmente o antropomorfismo ao passo que o simbolismo se reduz a um agnosticismo disfarçado o agnosticismo afirma que Deus se não pode conhecer de modo nenhum é o grande x que a fórmula do mundo apresenta como incógnita seria vão tudo que dele se dissesse e qualquer interpretação inútil e impertinente é certo que o ser tem abismos de que apenas suspeitamos sem o atingir causa um calafrio de admiração e horror ao pensamento inquieto e prostra a alma religiosa em adoração mas este termo de adoração tem apenas o significado de silêncio mudo de respeitoso aniquilamento diante do mistério e que acrescenta a isto simbolismo cede um pouco a esta irresistível inclinação que originou as religiões humanas e admite as a título de expressão provisória de regime da alma adaptado aos vários estados da civilização quanto a Deus porém sustenta que esse regime é absolutamente arbitrário segundo ele Deus é absolutamente inexprimível e portanto nada do que a respeito dele se diz é verdade mas apenas múltiula invenção imaginação atitude que tomamos para conosco esforço de ascensão espiritual meritório e fecundo é certo mas quantas formas porque se manifesta sem fundamento objetivo a concessão feita aos instintos humanos dá-lhe certo valor mas pelo equívoco em que oscila pode ser mais perigosa que o puro agnosticismo no fundo a doutrina é a mesma ate odisseia é impossível os atributos divinos não têm para o pensamento filosófico valor algum o incognoscível é o único nome divino tudo o mais é subjetivo de subjetividade individual ou coletiva variável sujeito às flutuações do espírito ao decorrer do tempo e às várias fases da nossa adaptação àquilo que nos transcende já se podem prever as consequências religiosas de tais postulados no extremo oposto dissemos que estava o antropomorfismo sintetizado na fórmula irônica de Voltaire disse que Deus criou o homem a sua imagem o homem pagou -lhe bem os paganismos antigos eram todos antropomórficos embora Goethe pretenda ver nesse culto antes a deificação do homem do que a humanização de Deus conciliam-se bem essas duas interpretações correlativas até entre os filósofos houve quem defendesse o mais declarado antropomorfismo Svedenborgo chegou a afirmar Deus é um homem e Renovier Deus é uma pessoa finita é excusado dizer que tanto entre os cristãos como entre os judeus apesar da sua adesão explícita ao Deus verdadeiro se encontra muitas vezes uma concepção instintiva semelhante não importa o que importa para nós em filosofia e que é também o mais comum entre os que sistematizam sobre o Deus é o antropomorfismo inconsciente velado por assim dizer vergonhoso mas que nem por isso é menos real cresce ou fala-se como se cresce que os atributos divinos qualificam a Deus da mesma maneira que a nós apenas engrandecidos e adaptados como se crê por uma passagem de limite que todavia os deixa com a mesma essência o número infinito de pascal é de facto um número não é par nem é ímpar e portanto tem de ser arrojado em certo modo para o mistério todavia é um número da bondade poder e tudo mais Deus seria assim compreendido nas categorias e definível por partes se assim se pode dizer o ser primeiro teria um substrato de ser com determinada contextura e delineamento um desenho em vez da sublime indistinção e necessária simplicidade que ele exige ora se os nossos conceitos mesmos mais puros têm em Deus alguma coisa que lhes corresponde propriamente directamente termo a termo e sem Deus há alguma coisa diferente do próprio Deus daquele Deus de São João Damasceno oceano e sem determinações nem limites então adoramos um Deus falso um Deus finito um Deus homem e filosoficamente esse Deus para nada serve porque como já vimos o problema de Deus é o problema da origem do ser e portanto do super ser logo sempre que se meta Deus no ser e nas categorias do ser está se inconscientemente a negá-lo mas no tomismo não sucede isso a analogia de santo tomás não é uma simples super elevação de todos os termos uma sublimação de todos os conceitos conservados ainda na sua forma própria é uma transposição total em que o termo único da parte de Deus termo idêntico em cada nova atribuição bondade de Deus é também Deus e por conseguinte idêntica a sabedoria com a única diferença de que a significamos por outro termo para indicar a plenitude indistinta do ser primeiro plenitude que compreende ultrapassa todos os significados das nossas palavras sem todavia corresponder denominadamente a nenhuma por isso dizia santo alberto magno que Deus era inominável e se a pouco dissemos polinominável e uninominável foi com a correção da analogia a indicar as deficiências do nosso modo de conhecer e a impotência de pensar o uno sem o fazer mediante o múltiplo e de o exprimir sem ser pelo raciocínio isso porém não queria dizer que o julgávamos assim antes pelo contrário afirmamos contra o nosso pensamento o seu carácter humanamente impensável e contra a multiplicidade das nossas expressões inconsistentes a sua infrangível e indefectível unidade confessamos portanto que o pensamento diante de deus se vê constrangido e apenas se sente capaz de tentar saltos desesperados para além das suas formas próprias no entanto não chegamos a recuar até o simbolismo pois o que afirmamos de deus não é para nós meramente simbólico não é arbitrário nem puramente subjetivo não está baseado na verdade pois corresponde a uma relação verdadeira relação perfeitamente definida da nossa parte embora indefinida da parte de deus relação essencial apesar de aplicar um termo humano aquilo que não tem essência refiro-me a relação entre originado de que derivam os nossos conceitos e a fonte original que o contém ultrapassa com indizível excesso ora uma vez atribuições são fundamentadas e denominadamente fundamentadas apesar de se dirigirem ao inominável não caímos no simbolismo pois há nelas verdade formal embora miseravelmente deficiente é certo que sobre outro aspecto como já dissemos essas atribuições são falsas e concedemos até que esta falsidade ceda verdade todavia não se opõe indica apenas a nossa insuficiência em suma entre o agnosticismo e o antropomorfismo dá-se um meio termo que está de facto no meio pois doutrinalmente nem se inclina para um nem para outro extremo o simbolismo esse não é doutrina nenhuma nova é apenas o agnosticismo mascarado o tomismo é uma posição autônoma uma doutrina de contornos delicados é certo que o assunto justifica mas perfeitamente definidos e precisos depois de todas as explicações encontramos a sua fórmula completa naquela frase já citada que encerra na sua brevidade tão abundante riqueza não sabemos o que é Deus mas só o que ele não é e qual a relação de todos os outros seres para com ele esta simples frase exprime ao mesmo tempo o fundamento os limites e o carácter parcialmente afirmativo parcial e finalmente negativo de todas as nossas atribuições e nisto se resume a tese tomista acerca do nosso conhecimento de Deus riva criação a criação e começo a ideia de criação implicará de um começo no tempo santo tomás e aristóteles o que a criação de eternidade ou não eternidade do mundo impossibilidade de demonstrar eternidade do mundo em oposição a fé o começo do mundo também nunca poderá ser demonstrado é um artigo de fé se a criação estender-se a universo na sua totalidade a matéria a multidão e variedade das coisas d a criação e o mal é a unidade da criação a criação e começo o problema da criação não é menos delicado e difícil que o de Deus no fundo trata-se até do mesmo problema a criação concebêmo-la como a linha divisória que o pensamento encontra ao subir da criatura até Deus e ao descer novamente a criatura mas perguntar em que consiste é perguntar qual a dependência do mundo como é que Deus o faz surgir ora em qualquer dos casos estamos implicitamente a inquirir a natureza de Deus tal como podemos conhecê-la em função do mundo por outras palavras não podemos saber o que é a criação sem saber o que é a acção de Deus o que é Deus não podemos saber o que é a criação sem saber o que é começar e não ter começo o que é o tempo e a eternidade ora a eternidade é um atributo de Deus e assim vai apresentar-se-nos de novo a questão do valor objetivo destes atributos éticos ajudando-nos das conclusões a que chegamos atrás vamos procurar elevar-nos para usar o termo próprio ao nível da concepção tomista sobre a acção criadora santo tomás é tão admirável neste ponto como nos outros se bem que poucos o tenham compreendido e no entanto uma necessidade dominar e difundir a sua doutrina porque as nossas falsas concepções são pedra de escândalo que urge remover começo por declarar que os textos de santo tomás apesar da sua limpidez direi até por causa dela podem às vezes desorientar o principiante tendo de respeitar os textos sagrados como teólogo e de falar para a gente simples como homem religioso uma linguagem mais ou menos antropomórfica pode muitas vezes dar a impressão que abandona as suas doutrinas mais assentes e definidas faz como o astrônomo que ordinariamente e até nas suas obras fala do nascer e pôr do sol apesar de na sua mente atribuir o movimento à terra e não há nisso contradição alguma mas para a clareza da doutrina evitaremos quanto possível tais expressões exijo a matéria e não só o autoriza mas até o aconselho a mesma fidelidade na questão da criação santo tomás encontrava-se uma vez mais dada a sua posição filosófica inicial entre a revelação e aristóteles entre o símbolo dos apóstolos e a opinião do filósofo aristóteles cria na eternidade do mundo este segundo a fé tinha começo nesta questão de acto não havia conciliação possível tinha que abandonar aquele insigne pagão mas tratar-se-ia de abandono propriamente filosófico a ideia de criação na sua essência exige começo a eternidade do mundo ou o que se designa desta maneira não será uma concepção filosoficamente legítima se a esta última pergunta se pudesse responder favoravelmente aristóteles teria errado só quanto a um facto inacessível a especulação meramente humana e cujo desconhecimento lhe não diminuiria o prestígio ora foi esta a solução de santo tomás e agarrou-se-lhe com tal firmeza que ao lado da sua habitual suavidade até parecia um tanto rude no opúsculo sobre a eternidade do mundo contra os murmuradores transparece uma certa irritação contra os contraditores que de filósofos tinham muito pouco mas de facto tal insistência nascia da visão profunda do que estava em jogo neste debate a autêntica relação entre Deus e o mundo portanto a noção de Deus os que defendem a todo trance a ideia do começo fazem-no ordinariamente por terem um falso conceito de criação activamente consideram-na como intermediária entre Deus e o mundo passivamente como intermediária entre o nada e as coisas a sucessão da realidade ao nada a passagem desde o nada ao ser estão a imaginar que o mundo apareceu realizado num dado momento antes do qual só Deus existia que a acção criadora se exerceu num tempo determinado em que Deus já cansado da solidão decidiu fazer um mundo semelhante a si o aparecimento do mundo é deste modo concebido como qualquer produção com a única diferença de que parte do nada e não pressupõe nada além de uma causa divina ora tudo isto tomado a letra é absurdo digo tomado a letra porque tais expressões bem interpretadas isto é corrigidas pela inteligência seriam absolutamente legítimas a elas precisamente é que me referia há pouco Santo Tomás usa-as como toda gente mas adverte que são maneiras de falar ou de imaginar as coisas na realidade porém não são exatas ficar preso a elas não só arrastaria ao absurdo mas as mais sérias dificuldades doutrinais o que a criação ora analisemos a criação é apresentada como ação que medeia entre Deus e o mundo entre Deus causa e o mundo efeito mas o que é que poderá ser intermediário entre estes dois termos entre Deus e a criatura na sua totalidade que meio termo pode existir será alguma coisa nova em Deus mas Deus é imutável e da sua parte produzindo o universo não fez nada de novo será alguma espécie de criatura mas a criatura deverá ser criada e para se antecipar a si mesma é necessária uma nova criação e esta criação exige outra anterior e assim indefinidamente e dar-se-ão realmente assim criações de criações considerada passivamente concebe-se a criação como intermediário entre o nada e o ser como a passagem do nada ao ser sem se cair na conta de que se está a fazer do nada uma realidade como partir do nada como passar do nada ao real é como quem tentasse atravessar por uma ponte sem tabuleiro e com um só pegão ora uma passagem supõe dois termos e além disso um sujeito elemento de passagem e o beneficiário dessa pretendida mudança para efetuar tal mudança devia então o sujeito que neste caso seria o universo já existir antes para partir antes de ser devia antecipar-se a si mesmo no ser onde estão os dois termos da passagem o segundo vejo é o mundo no seu primeiro instante mas que é do primeiro será também um mundo que ainda não existe mas que venha ser este mundo que não é nada ainda antes de ser o que é e para mais tudo isto se concebe como dado em determinado momento e que momento é esse anterior à existência do mundo capaz de servir para a sua criação será um momento do tempo mas o tempo ainda não existe o tempo é atributo da realidade que evolui a numeração do movimento portanto não pode preceder o movimento nem o ser será este momento uma parcela da eternidade mas a eternidade não tem momentos ou se preferimos tem um só um momento eterno indivisível e imutável se o mundo fosse criado nesse momento seria eterno no sentido próprio e divino do termo o seu começo consistiria em não ter começo como dizemos do verbo e depois disto julgar que se conservou a criação o seu carácter de acção total de acção que não pressupõe nada é iludir-se pressupõe-se a duração e pressupõe-se o ser porque uma e outros são necessários para qualquer movimento qualquer passagem qualquer mudança por conseguinte a criação não é mudança nem passagem nem movimento não é substituição do ser ao nada ou sucessão que o nada por intervenção divina prestasse ao ser não se dá a chegada à existência acessos a de esse não existe o momento da criação anterior ao mundo nem a anterioridade criadora nem antes desta aquela anterioridade vazia não há enfim sob o nome de acção criadora intermediário entre Deus criador e o mundo criado transmutátil a creante tudo isto é ficção imaginação pura é preciso desenvencilhar-se de tudo isto por meio da inteligência já que o não podemos fazer nas palavras pois a linguagem nascida do relativo é incapaz de expressar um começar ou um não começar absoluto a criação pode dar-se o nome de acção pois vemos nela causa e efeito mas a causa nesta acção é Deus eterno Deus que está criando eternamente e como a acção divina se identifica com o ser de Deus a acção intermediária desaparece o efeito é o mundo mas enquanto recebe o ser e não enquanto resulta de uma mudança pois a mudança é impossível é o mundo na sua tonalidade em que está incluída também a duração com todos os seus termos até mesmo o seu primeiro instante se é que ela tem e que o tenha isso não importa para a noção que agora nos preocupa é apenas um dado acessório tirado da fé e que não faz parte integrante da ideia de criação no que ela tem de específico e primário já santo Tomás advertiu que alguns filósofos como a Vicena partidários da eternidade do mundo não deixam de falar no mundo criado por Deus é que a acção criadora concebida assim independentemente de toda mudança de todo movimento de todo devir fica reduzida a uma simples relação e que inconveniente há em uma relação ser eterna quando o termo Deus aquela tende que lhe dá origem também é eterno seguindo nesta ordem de ideias é que vamos chegar ao verdadeiro conceito de criação será tarefa fácil uma vez que as dificuldades já estão aplanadas não há necessidade nenhuma de tomar o nada como ponto de partida e dizer não existe nada Deus fez uma coisa é precisamente esta maneira de conceber as coisas que deita tudo a terra e nos expõe a irrisão de filósofos que nas pegadas de Bergson Eduardo Leroy e Paulo Vallei acabariam por demonstrar que esse pretenso nada está repleto de ser e se reduz a uma ficção da mente que representa para si mesmo uma comédia de silêncio e trevas de vacuidade falaciosa recheada com tudo que se vai tirar dela mas se o nada é nada não pode tomar-se como ponto de partida de uma obra o momento em que nada existisse é pura contradição uma vez que para haver momento tinha que existir qualquer coisa o momento é uma determinada posição no tempo e tempo é um atributo das coisas existentes é certo que não podemos imaginar nada para além dos limites do tempo quando nos esforçamos por representar o não ser anterior ao mundo vamos situá-lo igualmente no tempo construindo para isso uma espécie de temporalidade vazia indefinida invariável disposta a receber num daqueles imaginados instantes o mundo com a sua duração própria agora já definida e consistente mas isto não tem sentido porque antes da duração que mede a existência das coisas não há duração pensa-se talvez na de Deus mas é que essa não nos serve por não ser sucessiva nem extensa não podemos marcar nela o momento da criação identifica-se com o próprio Deus visto também sob as nossas categorias de tempo renunciemos de uma vez para sempre as semelhantes quimeras não tomemos como ponto de partida e que ser o de Deus se já se demonstrou a sua existência se não o da criatura procurando por meio da criatura considerada como tal subir até Deus tomando a Deus como ponto de partida poderemos raciocinar assim Deus existe ou não existe sozinho sob o nome de universo dá origem a uma espécie de extensão do seu ser logo este universo depende de Deus está ligado por uma relação de efeito a causa como que suspenso por um laço intemporal pois o tempo não é o receptáculo disposto a receber a acção criadora como atrás se imaginara mas está incluído no universo objeto total desta acção e depende do ser supremo como tudo ou então inversamente o mundo existe ou não é independente porque só por si não se pode bastar pois se examinarmos gradualmente as condições exigidas para a existência de todos os fenômenos e de todos os seres do universo vamos sempre dar um primeiro ser que é a chave de tudo e neste sentido a origem de tudo e isto quer haja ou não haja ponto de partida para a duração é que a duração finita ou infinita na sua ordem está igualmente sujeita à condição de todo ser a condição de tudo que não é por natureza necessário também ela depende do primeiro princípio como vemos este processo está intimamente ligado com o que usamos na demonstração de Deus de facto é nas provas da existência de Deus que atingimos o verdadeiro conceito de criação ora nelas nunca intrometemos a ideia de começo do nada anterior ou subjacente ao mundo tratava-se simplesmente de um sistema de dependências atuais que exigem um primeiro termo portanto daquela dependência absoluta que sujeita o todo denominado universo incluindo a duração ao primeiro princípio dizendo dependência atual estávamos a conceber a relação de dependência da parte da criatura como unitemporal isto é que lhe afecta toda a duração dizendo incluída a duração considerávamos portanto essa relação da parte de Deus como intemporal e assim mesmo a criação considerada activamente é intemporal porque na eternidade divina é que se radica o tempo e com ele o mundo cuja vida sucessiva é medida pelo tempo a criação diz o filósofo russo berdiaef só será metafisicamente admissível se lhe procurarmos a explicação completa na eternidade e não no tempo é claro a criação olhada ativamente é eterna pois é o próprio Deus e já sabemos que a acção de Deus se identifica com o ser de Deus que a simplicidade divina repugna distinção entre sujeito e acção por conseguinte imaginará acção criadora como meio termo entre Deus e a sua obra é simples fantasia olhadas por este prisma criação e divindade são uma e a mesma coisa da parte da criatura a criação é a própria criatura considerada como dependente ou por outras palavras é a relação o depender necessariamente de outro a subordinação do efeito a causa concebemos-la a maneira de uma acção recebida de uma paixão no dizer dos escolásticos como se a criatura que antes não existia recebesse agora o ser mas uma vez que se não trata disso que afastamos a ideia do nada para partir do ser fica-nos só a pura relação como diz santo tomás se suprimimos o movimento entre a acção e a paixão fácil fica-nos só a relação pura s th i q a ora sendo esta a posição de toda a criatura não só no seu primeiro estado supondo que há um primeiro mas em todos é evidente que tal relação é unipotemporal é o mundo que depende da atividade criadora em todos os estádios e momentos da sua duração se o mundo fosse eterno isto é se a duração fosse infinita no sentido próprio estaria esse mundo sucessiva e continuamente suspenso de Deus como que por uma infinidade de laços e seria criado incessantemente se tem começo e pela fé cristã sabemos que o tem então há uma só primeira ligação o mundo começou a depender ao começar a ser mas este começar quer precisamente dizer que o começo do mundo foi criado com o próprio mundo que este primeiro instante também é criatura portanto a acção que o cria é sempre intemporal considerada ativamente unitemporal passivamente no último caso prefere-se geralmente dizer que Deus criou o mundo no princípio do tempo depois que o conserva é uma maneira de falar muito correta e talvez a mais natural na suposição de que há começo porque se há o primeiro instante do tempo é de algum modo privilegiado pois se concebe como um facto novo apesar de propriamente o não ser porque é novo a letra diria uma relação de anterioridade quimérica mas apesar de tudo pensa-se assim é que apesar de tudo a criação concebe-se a maneira de uma mudança de um ser depois do não ser por causa desta pretensa novidade com que se significa apenas o carácter finito da duração no sentido do passado é que se reserva o termo criação no sentido próprio para o primeiro momento e para os seguintes conservação ou criação continuada note-se em todo caso que a dependência do primeiro momento e a dependência dos seguintes longe de serem fatos de natureza diferente são até idênticos e que as palavras criação e conservação só se distinguem antropomorficamente para indicar o carácter finito do tempo futuro em oposição a um passado eterno portanto não se deve concluir daqui que a criação ainda mesmo associada à ideia de começo pode ser concebida maneira de um sucesso histórico não é porque não existe o teatro onde tal acontecimento se verifique porque não sucede nada não há mudança alguma só isto é real o mundo existe e existe num primeiro instante sem precedentes mas que há de ter seguintes vem de Deus e neste sentido é criatura de Deus sempre relação e nunca acontecimento ou cena de teatro ao falar em continuação do primeiro acto da criação a que demos o nome de criação continuada ou conservação é preciso ter em conta as mesmas correxões para não cairmos nas ilusões já denunciadas é que de fato não há continuação nenhuma nem prolongamento e por conseguinte também não há propriamente conservação tais expressões como explica longamente santo Tomás são devidas ao nosso modo peculiar de entender mas na realidade a criação não poderia renovar-se nem prolongar-se pelos tempos afora pois ativamente é extratemporal e passivamente até pela sua noção é omni temporal ora como o tempo está incluído no objeto integral que a criação faz depender do criador uma relação continuada não tem sentido o mundo é que continua não a criação porque esta não está no tempo o mundo sim a criação dá-se e por ela o mundo vai durando dependente de deus tanto na duração como na extensão como na essência por consequência primeira criação e criação continuada é o mesmo distinguindo-se só para indicar o carácter sucessivo do efeito no segundo termo sucessão ou continuação dá-se unicamente no efeito o mundo existe o mundo perdura o mundo incluindo a duração depende intemporalmente de deus nisto consiste a criação e não há mais daqui já se vê o absurdo daqueles que proclamam o mundo uma vez criado não precisa de ser conservado desde o momento que existe existirá sempre porque o ser conserva se por si nenhuma coisa atende para nada a natureza vive de transformações afirmando que o mundo existiu sempre não tendo portanto necessidade nenhuma de ser criado alguma vez tais afirmações baseiam-se na ignorância completa do que a criação a criação não é um sucesso que possa levar-se a cabo de uma vez para sempre ou que se possa evitar por uma antecipação dos seus efeitos a criação é a primeira condição do ser como ser portanto do ser com todos os seus modos de ser incluindo a duração seja finita ou infinita uma vez que não se trata de uma acção no tempo não podemos limitá-la ao primeiro momento nem muito menos excluí-la pelo facto deste momento ficar também excluído na suposição do mundo eterno não a criação é uma acção estranha ao tempo fica para além do tempo fora na tangente e se o tempo tem duração e se esta é infinita fica ainda mais na dependência dela dado que o ser existe perdura e basta se para se conservar mas primeiro é preciso que exista e para existir tem de reunir em si em cada momento da sua duração as condições da sua existência incluindo nelas a causa primeira para isto vem a criação que tanto é exigida pela existência de ontem como pela existência ad eterno só que esta repete ainda mais vezes quantas quisermos esta mesma exigência esta doutrina leva-nos ainda a outra consequência paradoxal à primeira vista mas inevitável a criação que se imaginava como intermediário entre Deus e a criatura e na existência posterior à criatura não será a relação necessariamente posterior ao fundamento e o atributo ao sujeito o mundo criado primeiro é mundo e depois criado depois não na ordem do tempo é claro mas na do pensamento e da dependência do ser santo tomás que afirma isto mesmo acrescenta que a criação conserva no entanto uma certa prioridade em atenção ao objeto a que se refere que é o princípio da criatura é claro considerada da parte de Deus a relação de criação é anterior à criatura o que equivale a dizer que Deus é anterior ao mundo pois a criação considerada ativamente identifica-se com Deus mas não é senão uma certa anterioridade isto é uma anterioridade baseada na nossa maneira de compreender pois já sabemos que as relações entre Deus e criaturas sobem mas não descem Deus não é relativo a coisa alguma não depende de nada e inversamente tudo é relativo a ele porque tudo depende dele como se estivesse suspenso dele e esta dependência é que constitui o ser por conseguinte a relação de criação olhada da parte de Deus é apenas uma correlação mental uma necessidade da nossa inteligência mas não é real de facto esta relação é um atributo do ser criado portanto logicamente posterior a ele por isso ao tomar como fundamento não a mesma criação porque não teria onde se basear não nada que não passa de nada mas o ser eternidade ou não eternidade do mundo nesta situação compreende-se que santo Tomás não ficasse embaraçado como filósofo diante da tese aristotélica da eternidade do mundo ou melhor da regressão indefinida do tempo sim não ficou embaraçado nem também fascinado impassível diante dela conduz serenamente a argumentação para provar que a tese por si não se impõe mas que seria possível e só a fé a contradiz a tese não se impõe porque a necessidade do efeito depende da necessidade da causa ora a causa do mundo é Deus e Deus enquanto age não por necessidade de natureza mas livremente visto que a Deus só mesmo Deus se impõe outro aspecto será como Deus decidir que ele seja se Aristóteles acreditou na eternidade do mundo foi talvez porque a sua filosofia sem os auxílios da fé não chegou a atingir ideia precisa da transcendência de Deus por um lado separava o demasiado do mundo por outro punham na dependência deste e temos de confessar que pelos séculos fora só a fé cristã chegou a estabelecer as verdadeiras relações entre Deus e o mundo afinal a ideia de começo absoluto que aos espíritos superficiais parece simples é realmente um abismo de obscuridade por isso compreende-se que um pensador profundo lhe tenha preferido naturalmente a concepção cíclica da duração que conduz a um recomeçar enfim do Aristóteles dá as razões desta sua opinião razões que de um modo geral são começo que andava em voga no seu tempo mas que em si não tem peso nenhum como nos vai já mostrar o exame das principais Aristóteles considerava a organização do mundo baseada numa necessidade imanente a roda de nós ao redor de nós nascem e morrem muitas coisas mas no fundo a natureza imutável a trama do mundo e as suas grandes engrenagens estão no plano do necessário estamos a cair na conta de que este é um dos cinco pontos de partida adoptados por santo tomás para demonstração de deus ora o necessário existe sempre não pode começar nem acabar vê-se claramente o que este argumento prova e o que não prova demonstra com evidência que o mundo na sua totalidade não foi produzido como os outros seres particulares que nos rodeiam e que suposto de que o mundo existe se porém o mundo não existisse não haveria contingente nem necessário se o mundo não existiu sempre não houve sempre o necessário nem o contingente no fim de contas essa prova considerada absolutamente reduz-se a uma petição de princípio não é forçoso supor o mundo antes de lhe atribuir tais ou tais qualidades para tirar desta qualificação esta ou é esta o mundo existe neste mundo a contingente e necessário o contingente perece e o necessário permanece e permanece sempre mas este sempre significa simplesmente a extensão temporal do mundo sem lhe atribuir qualquer forma de infinidade Deus criando o mundo dá-lhe a medida de duração que abraza o seu beneplácito divino entre os elementos necessários da natureza colocaram os antigos filósofos no primeiro lugar e como fundamento de tudo a matéria a eternidade da matéria informe anterior ou subjacente a todos os fenômenos parecia lhes a coisa mais razoável muitos dos predecessores de aristóteles optaram por esta anterioridade absoluta deixando a divindade o encargo de ordenar ou de informar esta matéria caótica aristóteles por sua vez acreditou na eternidade do mundo já perfeitamente constituído e parece querer provar essa eternidade pela da matéria mas nesta prova dá-se o mesmo que na precedente afirma ele que a matéria não pode ser gerada por não haver um estado anterior um contrário donde ela possa surgir ora isto provaria se se tratasse de uma geração mas tratando-se de criação que nem supõe anterioridade nem condição alguma que não é prova nada a matéria como tudo o mais começará se Deus quiser que comece propriamente não poderá ser criada uma vez que não tem capacidade para existir sozinha será concriada isto é criada nos compostos e mediante os compostos que começam a existir no primeiro dia do mundo esta questão da eternidade da matéria inquietou muitos espíritos até alguns padres da igreja como tertuliano e origines influenciados pelo platonismo chegaram a não ver na criação como descreve o gênesis mais que uma ordenação do caos e são basílio vai ao ponto de imaginar uma espécie de matéria espiritual anterior à criação dos anjos mas convém advertir que estes doutores não subtraíam a matéria a acção de Deus nem portanto a criação propriamente dita na sua mente tratava-se apenas de um modo de agir em todo caso é muito provável que tenham admitido arbitrariamente uma matéria eterna outra série de argumentos aristotélicos muito repetidos depois baseia-se em que todo facto novo no mundo supõe outro facto anterior todo movimento supõe outro movimento todo instante outro instante e que todo começar é simultaneamente um continuar um começo absoluto escreve depois de outros paulo valere é necessariamente um mito todo começo é coincidência ter-se e é de conceber não sei que espécie de contacto entre o tudo e o nada esforçando-nos por pensá-lo chegamos à conclusão de que todo começo é sequência todo começo termina alguma coisa ainda gostaríamos de perguntar a razão de tal afirmação a concepção é aceitável nada tem contra ela a não é certo que aristóteles a defendesse santo tomás assim o julga embora tenha forçado um pouco os textos ao citar o filósofo nesta questão seja como for a prova ainda está por apresentar não se pode pretender que a ideia de começo pelo facto de fatalmente implicar a de continuação implique igualmente porque a ideia de qualquer coisa precedente na ordem racional vê-se bem que há continuações sem retrogradação as conclusões geométricas por exemplo seguem-se dos princípios e os princípios não se demonstram são para o desenvolvimento lógico que se segue como que o primeiro começo pois como nota santo tomás a conclusão é qualquer coisa semelhante ao movimento dos seres da natureza que esforçando nos por pensá-lo dizia-se chegamos à conclusão mais exacto seria dizer esforçando-nos por imaginá-lo de facto a nossa imaginação que se move sempre no relativo é completamente impossível representar um começo absoluto quer na ordem do tempo quer na do espaço que isto dá direito a julgar e a julgar com certeza que o mundo há de facto infinito em extensão e de facto infinito em duração eis uma questão muito diferente há em tal raciocínio uma evidente petição de princípio se o mundo é eterno qualquer estado dele procede de um estado anterior todo movimento é precedido por outro movimento todo instante é simultaneamente começo e termo mas partir desta consequência encarada como facto para demonstrar o antecedente isso é o que a lógica não permite para admitir um começo absoluto não é preciso conceber não sei que contacto entre o tudo e o nada a não ser que por conceber se entenda um trabalho de imaginação já pusemos de parte a ideia do nada anterior ao mundo a ideia de precessão qualquer que seja a natureza que ela tenha ou lhe faute tornar a vir com esta ideia com visos de objecção é ter medo da careta que se fez ao espelho dentro do problema que nos ocupa a única realidade é o mundo com o seu espaço e a sua duração unificada com ele atributos dele não existe anterioridade temporal para o conjunto do tempo seja ele finito ou infinito como não existe exterioridade para o conjunto do espaço estes dois casos correspondem se daí que santo Tomás em muitas passagens os põe em paralelo quando dizemos explica ele por cima do céu não existe nada a expressão por cima significa um lugar puramente imaginário visto ser possível pela imaginação a juntar as dimensões do corpo celeste e outras dimensões s th i q a i ad santo Tomás diz o mesmo a respeito de uma duração que precedesse a primeira duração e assim supondo que mundo tivesse vinte bilhões de anos de existência poderíamos dar-lhe trinta imaginando uma dilatação do tempo análoga a que se daria no espaço se se alargasse a extensão do universo se se quisesse representar graficamente esta dilatação em qualquer dos casos prolongar se uns eixos para além dos limites precedentes mas tal representação é puramente imaginária fruto do nosso modo de pensar nascido da experiência sensível e escravo das imagens espaciais porque de facto tudo isso se passaria dentro do mundo mais alargado ou mais envelhecido a alteração tinha se operado no mesmo mundo que continuaria sem exterior os que se pronunciam pelo começo imaginam no frequentemente como já notei de uma maneira antropomórfica e devido a isso falseiam a ideia da criação mas os que o negam talvez sejam vítimas de uma ilusão parecida depois de se terem libertado da primeira são engenhosos diria pascal mas só até certo ponto o argumento seguinte quase nem valia a pena citá-lo porque uma vez compreendida bem a ideia de criação cai por si mesmo Deus é eterno a acção criadora é eterna como é que o mundo criado não há de ser também não se segue tal conclusão Deus é eterno mas não há maneira de um antecedente que uma vez posto é origem inevitável de certas consequências ou de um reservatório sempre aberto onde as águas têm de correr necessariamente Deus é uma causa livre as suas comunicações procedem da vontade fazem-se na medida que esta quer quanto a duração quanto a extensão e quanto a natureza a acção de Deus é eterna mas esta acção está determinada por uma certa concepção do seu efeito e este efeito será conforme a esta concepção e não conforme a acção divina na sua realidade ontológica afinal exprimindo nos assim fazemos largas concessões ao nosso modo de pensar o adversário ao que parecer quer dizer que o mundo deve existir no mesmo instante em que Deus existe no mesmo instante em que aposta a acção divina ora isto não faz sentido pois tomado ao pé da letra é colocar Deus no tempo é atribuir -lhe uma duração da mesma ordem que a nossa uma vez que se comparam e se pretende fazê-las coincidir ora isto é um erro crasso a existência e a acção de deus não são fenômenos temporais situados a uma distância infinita coexistem com todos os tempos e não estão em nenhum tempo são intemporais incircunscritos a existência de deus é deus a acção de deus é deus em nenhuma hipótese se poderá por conseguinte fazer coincidir a duração do mundo com a de deus o mundo ainda que fosse eterno isto é sem termo infinitamente afastado da duração divina é estranho esta duração mais ainda nessa hipótese o mundo estaria mais longe da eternidade divina do que na hipótese de um começo porque se assim como não há de ter um ponto terminal não tivesse ponto de partida ficaria ainda mais indeterminado e imperfeito ora a eternidade divina é suprema perfeição completa e indivisivelmente condensada em si mesma é o próprio Deus concebido sob a relação de tempo em suma não há razão nenhuma que exija necessariamente a eternidade do mundo e assim a fé não encontra obstáculos nós porém dissemos que inversamente tirada a fé não há razão nenhuma que exija um começo do mundo tal é a tese de santo tomás a primeira vista audaciosa no fundo porém muito simples e que a meu ver se pode tomar como pedra de toque das inteligências as de tipo imaginativo esbarram nela como num tropeço as de tipo metafísico diante dela ficam extasiadas a razão a priori desta tese é que a novidade do mundo ou falando com mais propriedade a condição infinita do tempo no sentido do passado só poderia ser objeto de demonstração de dois modos ou partindo da natureza do mundo quem se teria ou não teria de que durar sempre ou considerando a causa do mundo que é Deus e não existe outro caminho porque além do mundo e do seu autor não há mais nada ora partindo da natureza do mundo não se pode concluir nada porque a natureza das coisas abstraída duração portanto qualquer duração lhe convém se uma coisa existe hoje que é se a consideramos apenas em si mesma poderá responder-se que em certa data não poderia existir porque então ainda não existiam as suas razões de ser mas isto é já entrar no domínio da causa ora o mundo na sua totalidade não tem outra causa além de Deus se Deus quis o mundo eterno a razão de ser do mundo existiu sempre o mundo pode ter existido sempre uma vez que disse estava pronto a receber a existência em qualquer momento da duração eterna da parte de Deus não se vê o que poderia obstar neste caso a execução da sua vontade pois Deus faz o que quer uma coisa só se assim se pode dizer o impediria o contraditório seria porém difícil de provar que a hipótese da eternidade do mundo é contraditória ouve é certo quem o tentasse de muitos modos mas todos os argumentos apresentados parecem de muito pouco peso a santo tomás que os rebate com uma facilidade de mestre não vou agora retomar cada um em particular porque já tratei deles em vários lugares todos procedem das mesmas ilusões que são as seguintes confunde se o começar num decorrer de acão como nulo apresenta a vida da natureza com o começar absoluto e pretende-se aplicar a ambos a mesma lei qualquer acontecimento deste mundo produz-se sempre em dado momento e daí imagina-se que o acontecimento da criação se deve ter verificado também em determinado momento já vimos quanto tem de por tal concepção a criação mesmo na hipótese do tempo finito não é um acontecimento não se realizou num momento determinado de uma pretendida duração eterna que não passa de mito concluir do que sucede na ordem do relativo para o que deve suceder na ordem do absoluto é como diz santo tomás raciocinar como aquela criança de que fala maimônides diziam-lhe o homem vem ao mundo depois de nove meses de gestação e ela retorquia não pode ser como pode um homem passar nove meses sem dia imagina-se que quando se diz que o mundo é eterno isto é que a regressão no sentido do passado avança até o infinito se designa por até o infinito um termo real para o qual se alonga o olhar embora se confesse que esse termo está a uma distância incomensurável fora deste suposto que sentido teriam objecções como estas o passado infinito nunca poderia ser realizar e caso se desse impossível de aumentar etc tais argumentos suponham fosse embora no infinito um primeiro dia do mundo a partir do qual se pode realizar um trajeto ou constituir um total ora tal suposto contradiz a mesma hipótese as palavras até o infinito não podem designar um termo pois neste sentido nada iria até o infinito esta expressão que significa apenas uma lei de regressão sem termo deve interpretar-se adverbialmente e não substantivamente pode-se caminhar para trás infinitamente mas então nunca se chega a um ponto de partida por conseguinte é impossível efetuar o seu transcurso ou estabelecer um total o passado na hipótese infinitista não é um todo porque ao infinito como demonstra Aristóteles repugna a ideia de todo assim como ao indeterminado repugna o determinado e ao potencial atual é que são contrários o infinito de que se trata não é um número e por isso todas as objeções de caustio de outros fundadas na impossibilidade do número infinito atual estão fora da questão se bem que o número infinito atual não é tão certamente impossível como isso pois leidniz e pascal admitiam no santo tomás afirma se gente e que o infinito atual não repugna os princípios aristotélicos e embora o tenha rejeitado na suma teológica toma uma posição completamente diversa no opúsculo sobre a eternidade do mundo e na física e afinal se bem se considera o passado ou finito ou indefinido só na nossa mente se apresenta unificado em si nunca existiu senão parte por parte instante por instante isto é em qualquer coisa que nem sequer é parte dele pois o instante não é uma parte do tempo e é isto que leva santo tomás a afirmar que formalmente o tempo só existe no nosso espírito é portanto ilusório representar a extensão inteira do passado que se supõe infinito como um todo acabado obtido a respeito do qual se devia perguntar se de facto esse todo se pode obter ou se se lhe pode juntar ainda alguma coisa só por uma falsa imaginação é que nesta hipótese se fala do número dos dias passados e do conjunto dos séculos decorridos estas somas só existem porque nós as criamos ora como as criamos sempre finitas não vem implicar com a possibilidade ou impossibilidade do infinito iliacto quanto ao afastamento infinito do ponto de partida das coisas fundamento explícito ou implícito de uma multidão de argumentos que se julgam sólidos temos a dizer que é mais uma imaginação a derrubar o ponto de partida das coisas na hipótese infinitista não está perto nem longe porque não existe em relação ao todo ilusório cada ponto o mundo isto é todo o universo com o decorrer da sua existência não se vai afastando cada vez mais de um ponto de partida assim como também se não vai aproximando de um termo que para ninguém deve existir é verdade que a cada instante este mundo se vai afastando de um termo antecedente qualquer determinado e se aproxima de um termo qualquer ulterior mas em relação a um todo fictício nem avança nem recua não tem posição é como um ponto em matemática sobre uma recta infinita não está aqui nem acolá não pode dizer-se que o mundo dentro de dez mil anos estará mais longe da origem e mais perto do termo porque diante e atrás dele terá sempre dois infinitos de igual indeterminação em relação aos quais se conserva avançando embora numa espécie de mobilidade eterna até o próprio presente sempre em contínua fuga fica perpetuamente num meio apesar da sua carreira vertiginosa os que nos vêm seguindo quedam-se de vez em quando a meditar mas então o tempo que Deus cria um indeterminado e como se poderá realizar um indeterminado a resposta é fácil o tempo é indeterminado como totalidade por isso mesmo afirmamos que do tempo não pode fazer-se um total e deste modo como totalidade como indeterminado portanto Deus não o cria mas crio como ele é de facto sucessivo realizando-se parte por parte nas coisas e no espírito pois como já dissemos depende do mas e do outro explicamos antes que a matéria prima não pode ser criada sozinha mas no composto material e mediante ele precisa mente porque em si é indeterminada e não tem existência própria aqui dá-se coisa parecida a duração como totalidade seja finita ou infinita não tem existência própria só tem no pensamento em si mesma a realidade da duração é a do mundo considerado em cada um dos seus estados e assim ela é criada na sua realidade própria e além disso é criada em nós como são criadas as nossas ideias como é criado tudo que realmente existe tudo isto pode ser um pouco difícil de compreender mas seja como for é a verdade e que admira se a criação laço de união da criatura com Deus participa do mistério de Deus os que julgam ter dela uma ideia clara estão a ser vítimas das suas ilusões da criação deve dizer-se o mesmo que se dirá da primeira moção e da providência num dos seus aspectos é o próprio Deus no outro está no ponto de conjunção da criatura com Deus do ser limitado com o ser supremo e deste modo impregna-se do mistério de Deus comunicado do infinito unido ao finito por uma ligação incompreensível é evidente que santo tomás não pode ocupar se das pretendidas provas científicas do princípio e fim do mundo mas não há dúvida que lhe haviam de ter parecido simples puerilidades acerca do universo na sua totalidade não sabemos nada as nossas leis são produto de experiências a este respeito extremamente restritas são todas de valor aproximado nada nos dá a certeza de que não são casos particulares de leis mais gerais que regem outros todos ignorados por nós pretender introduzir os dois infinitos de pascal numa fórmula termodinâmica e prognosticar o destino deste universo cujo centro está em toda a parte e a circunferência em nenhuma seria uma falta de imaginação um tanto ridícula Aristóteles encolher os ombros como ante a pretensão dos que lhe queriam demonstrar o começo do mundo pelas origens da civilização helênica enfim para Santo Tomás a questão da eternidade ou não eternidade do mundo só tem solução em teologia em filosofia é um problema no sentido aristotélico do termo há argumentos a favor da duas partes cada qual pode optar livremente por uma ou outra pois nada há de necessário que force os pensadores a tomar partido só a vontade de Deus poderia decidir a questão ora a filosofia ignora o que Deus quer pois atinge apenas e num esforço supremo a necessidade de Deus e as necessidades que nela implicitamente se incluem os cristãos ao tomarem partido apelam para autoridade de magistério que sempre interpretou num sentido finitista muito claro as palavras do Gênesis no princípio criou Deus o céu e a terra c a criação estender se a universo na sua totalidade a matéria multidão e variedade das coisas uma vez estabelecido o conceito de criação quer em si mesmo quer sob o aspecto da duração que lhe anda unida pode alguém perguntar se o objeto da criação é de facto o mundo na sua totalidade primeiramente na sua matéria depois na multidão e variedade das suas formas e séries quanto à matéria já referimos ainda que sobre outro aspecto as opiniões dos antigos filósofos as quais santo tomás tinha em vista digo sobre outro aspecto porque então tratava-se de duração e não de dependência em relação ao primeiro princípio ainda que de facto os filósofos antigos que criam na eternidade da matéria julgavam na também independente de deus vítimas como aliás também os cristãos que acabamos de rebater da confusão já posta em relevo entre o problema do começo e o da causa primeira para eles a matéria não era somente um princípio coeterno com o primeiro princípio mas também independente e além disso cooperador na organização do mundo para explicar o mundo em vez do único deus razão de ser de tudo mesmo da matéria propunham deus a matéria o demiurgo e o caos quando deus não se revela uma tendência constante do espírito não é fácil como nota santo tomás elevarmo nos a generalidade da questão que se resolve mediante a causa primeira ao princípio o instinto grosseiro não descobre na natureza senão transformações exteriores e superficiais da mesma substância comum e para as explicar bastam lhes as propriedades da matéria quando porém o pensamento se decide a reconhecer quando vai até as essências isto é as ideias de natureza queridas por si mesmas e de que as propriedades materiais são apenas pródromos ou consequências então o problema da causalidade é colocado num plano superior é preciso encontrar a origem das essências e é este problema assim como o do conhecimento naturalmente conexo que Platão respondeu com a genial teoria das ideias neste ponto não quis Aristóteles segui-lo fez descer as ideias com o nome de formas do mundo das causas para os efeitos incorporando as nas substâncias físicas desde esse momento punha-se de novo a questão da causa relativamente às essências Aristóteles resolveu-a como metafísico pelo sistema dos céus animados como físico pela teoria do zodíaco para ele assim como a posição mais ou menos oblíqua e alternativa dos raios solares no decorrer do ano era causa do calor ou do frio era também por uma influência oculta análoga das radiações modernas e com um carácter meramente executivo a causa da produção e destruição de todas as coisas quanto ao pensamento que as essências e ideias da natureza patenteiam era comunicado pelo primeiro céu que por sua vez visto ser animado o recebia da contemplação do acto puro tais soluções causam nos hoje certa estranheza mas não há dúvida que elas correspondem a uma necessidade permanente mas vale errar assim do que por de parte os problemas como fazem tantos do nosso tempo a questão das essências impõe-se por si ninguém pode deixar de haver sem fechar os olhos os antigos porém ao resolvê-la descuravam o fundo das suas aplicações ficava sempre como resíduo a matéria e de onde vinha ela ou não punham tal questão ou respondiam que era eterna que era base para assim dizer o terreno sobre que se exerce a atividade de Deus no mundo a matéria e a divindade são dois princípios conjuntos um como acto perfeito outro como potencialidade pura e neles está a tal explicação atinge apenas as qualidades essências não atinge o ser total o ser enquanto ser esta questão do ser enquanto ser a suprema questão metafísica não chega a ser resolvida explica-se como o branco se muda em preto o frio em quente o denso em rarefeito e reciprocamente mas para isso basta a consideração das propriedades materiais explica-se também como tal ser se transforma no outro por uma mudança substancial mas tudo isto são apenas considerações particulares trata-se de tal ser ou do ser afectado de tal modo continua porém sem explicação o ser enquanto ser ora é precisamente a este que a ideia de criação tem em vista trata-se de fundamentar as coisas na sua totalidade e desde que qualquer elemento delas tenha a categoria de ser depende da criação é o caso evidentemente de tudo aquilo a que damos um nome se a matéria não fosse ser nunca meteríamos entre os elementos do real ela não é um ser pois não tem perfeição nem unidade própria mas é ser entra no ser a título de poder ser e é este motivo porque dizemos que ela não é criada propriamente por não poder subsistir em si mesma mas com criada o mais do objeto da criação era o nosso problema convém no entanto reparar bem que de qualquer maneira que se conceba a matéria se não se chegar à concepção superiormente metafísica de santo tomás o problema permanece de onde vem o substrato de que é feita a natureza também será criado por Deus ou será independente estranho a qualquer pressuposto já que se pressupõe na suma contra gentilis l i capitão xvi entra santo tomás em discussão com os partidários da matéria independente e prova a inanidade de tal tese para que serve pergunta ele uma matéria à disposição de um agente evidentemente para receptáculo da sua acção logo esta acção não é dotada de um poder total pois é em parte dependente e assim o resultado nunca lhe acção atribui-se ao agente na medida em que dele procede e ao paciente como diziam os escolásticos na medida em que nele se encontra e poderemos falar assim acerca de Deus acaso não é Deus omnipotente não se bastará a si mesma a sua acção uma vez que nele se identifica como ser sendo por isso toda ser quer na mesma realidade divina quer no poder de se a necessidade de pressupor para terem que trabalhar a maneira do escultor que precisa do mármore Deus seria o artífice da sua obra se pela sua arte pudesse criar até a matéria dela pois Deus é de facto este soberano artífice tanto da origem ao seu ideal artístico como a matéria em que o realiza tão poderoso é para uma como para outra coisa é a agente precisa de uma matéria esta terá certamente de ser conforme a acção proporcionada a ela de tal maneira que possa adaptar-se a tudo que o agente puder operar sem isso a sua capacidade de agir que dizemos dependente de uma matéria ficaria por isso mesmo frustrada sem meio algum de se manifestar suposição inadmissível em qualquer caso mas muito mais ainda na origem do ser na natureza nada existe em vão tudo o que de facto se pode realizar uma vez pode realizar se sempre mas será este o caso da matéria em relação ao poder divino é claro que não Deus pode realizar infinitamente mais coisas do que aquelas a que a matéria se pode prestar a matéria como declara Aristóteles está limitada às criações físicas e nestas ainda formas determinadas e a quantidade fixa ora no campo do ser e sobretudo no do possível o caso é muito diferente o poder divino é rigorosamente infinito e como se exercerá este poder se a matéria o condiciona e se o não condiciona para que eu pôr-lhe a matéria como que o princípio o eterno e pressuposto a tudo que esse poder cria finalmente quando na natureza das coisas duas realidades estão de tal modo unidas que daí resulte uma certa ordem uma delas deve provir necessariamente da outra ambas de uma terceira caso contrário a sua ordem e concurso harmonioso e fecundo não teriam explicação seríamos levados a atribuí-los ao acaso ora o acaso não pode intervir na constituição última das coisas uma vez que é precisamente da interferência destas que ele resulta é que se lá interviesse com muito mais razão havia de intervir em tudo o mais a ordem da natureza é bem manifesta por consequência se existe uma matéria coeterna correspondente à ação de Deus em harmoniosa conjunção com ela temos de supor ou que uma procede da outra ou que ambas derivam de um terceiro ora como Deus não pode originar-se da matéria nem muito menos ainda derivar com a matéria de um terceiro princípio estas duas soluções se é que se trata do verdadeiro Deus ficam excluídas pela hipótese pois aquele a quem damos o nome de Deus é a causa primeira e se lhe atribuíssemos ou individualmente ou conjuntamente uma causa superior já Deus não estaria no cume mais elevado própria da multiplicidade e diversidade dos seres ou exercerá antes uma causalidade genérica e sumária apenas sobre os primeiros elementos do mundo e não sobre o conjunto e pormenor das combinações dos acontecimentos e dos seres também nisto a grande questão que originou respostas muito diversas cujas consequências se hão de repercutir profundamente ao tratarmos da providência que Deus fique assim alheio aos resultados da sua criação inicial e não cuide não pense não actue senão nos primeiros seres isso é que santo tomás declara logo de entrada completamente inadmissível seria considerar o mundo enquanto objeto de experiência como obra do acaso pois acaso chamamos nós ao que resulta do concurso de agentes independentemente determinados cujo concurso porém não é determinado por uma causalidade superior não é o meio de uma intenção diretriz ora tal seria o caso presente uma vez que por hipótese a causalidade divina não atinge senão os primeiros elementos do mundo e como cada um destes só tem eficácia formadora e organizadora na sua linha os resultados do seu concurso ficariam sem causa própria mas poderá atribuir se ao acaso precisamente o que há de melhor no universo que é a ordem para que serviria então Deus aqui vinha que valia invoca-o como suprema explicação se o supremo efeito ficasse fora do seu domínio por ventura não deve o efeito mais nobre atribuir se ultimamente a mais nobre causa que esta tenha intermediários compreende-se veremos até que isso se requer mas que seja alheia ao que há de melhor que o deixe a mercê do acaso isso é inconcebível nesse caso a criação já não seria a criação a ordem do universo é como que a forma última que o reveste lhe dá a unidade e o ser enquanto totalidade ora se afirmamos Deus cria o universo não se pode depois acrescentar que a multiplicidade orgânica das coisas a sua variedade e unidade que formam propriamente o universo escapam a causalidade suprema seria porque a simplicidade divina só poderia querer produzir o que é simples mas já vimos que a simplicidade de Deus não consiste na exclusão pelo contrário é riqueza será acaso por causa do mal mostraremos adiante que o mal não atinge de modo nenhum ordenador logo é forçoso admitir que a intenção criadora e diretamente por si mesma exige a multiplicidade da sua obra e a razão disto é que sendo a criatura necessariamente imperfeita em relação ao primeiro ser o quântum de perfeição atribuído pela sabedoria suprema ao universo não poderia normalmente concentrar-se fim numa só natureza Deus não se manifestaria como não se manifestaria a matéria nas suas virtualidades indefinidas caso a natureza apresentasse um só ser a difusão do bem operando-se por degradação do soberano bem que a síntese devia acabar numa multiplicidade analítica de bens numa variedade de seres e perfeições cuja combinação de energias viria expandir com maior riqueza o super ser além disso a diversidade dos seres e graus de perfeição permitem a criação assemelhar-se mais a Deus uma vez que em Deus há bondade e difusão de bondade não se aproximará mais dele a criatura se além da sua própria bondade encontrar meio de expandir ora isto só é possível com a diversidade que é a base da troca de bens e não é somente o ser de Deus ou a sua perfeição que assim melhor se manifestam mas também o seu pensamento de infinita riqueza de facto o pensamento de Deus e o ser de Deus identificam -se nós porém distinguim-los e nisto mesmo temos outro aspecto da prova Deus multiplica os seres como nós multiplicamos os vocábulos num discurso por não podermos dizer tudo numa só palavra e daqui segue-se naturalmente que também a desigualdade dos seres tenha esta mesma origem porque se a multiplicidade se obtém como acabarmos de ver pela degradação de uma perfeição una a maior ou menor distância desta unidade perfeita dará necessariamente origem a uma diversidade desigual de naturezas como o ser só pode estar limitado pelo não ser a escala graduada dos valores dos seres só poderá organizar-se por sucessivas negações a partir do ser perfeito ou por sucessivas adições a partir da potência pura é afinal o que se dá em todas as classificações vertebrados invertebrados animal racional animal e racional etc de modo semelhante comparou Aristóteles a série das formas do ser e das suas definições a dos números em que a adição ou subtração da unidade faz mudar de espécie o que equivale a afirmar implicitamente que a diversidade exige graus de perfeição ao menos no campo das essências tratando-se dos indivíduos cuja multiplicação radica na matéria que tem por razão de ser manifestar a forma segue-se que a multiplicidade dos indivíduos de uma espécie tem por função expandir as virtualidades dessa espécie deste modo a multiplicidade material ou individual refere-se à matéria e beneficia da solução já dada de qualquer modo o problema da desigualdade dos seres e o da sua diversidade o problema da multiplicidade são um e o mesmo problema ou se o preferis resolvem-se um pelo outro assim como uma participação do bem supremo devia ser múltipla sob pena de não poder atingir o grau de bondade que nos manifesta o universo assim também esta participação devia ser gradual e por conseguinte desigual daqui já se vê o erro de alguns filósofos que pensaram dever atribuir as desigualdades da natureza e da humanidade unicamente a causas particulares ou ao livro arbítrio em vez de atribuir a divina necessidade da ordem foi também por este erro que os maniqueus faziam dependentes de deus os seres espirituais incorruptíveis e do mal princípios corruptíveis supondo que deus como ser perfeito só poderia criar seres perfeitos origines quando pretendia rebatê-los veio a cair em erro semelhante admitindo que deus excelente justo só podia ser causa do que é excelente justo e o que daí concluiu foi que só as criaturas excelentes as criaturas racionais imagens de deus eram de criação divina e que tinham sido criadas todas iguais o livre arbítrio diferente uso que dele faziam é que era causa das desigualdades posteriores umas tinham sido colocadas na linha das inteligências puras outras tinham sido unidas aos corpos e nestas duas séries a diversidade dos graus era devida a diversidade dos méritos ou a gravidade das faltas tal era para origenes a origem dos corpos naturais e a da sua diversidade a este respeito escreve santo agostino que coisa mais insensata do que atribuir a causa da criação do sol que brilha sozinho sobre um só universo não há o desejo que o arquitecto divino tem de olhar pela beleza e utilidade das coisas corpóreas mas a vontade de punir uma alma por ela ter cometido tal falta deste modo se sem almas cometessem o mesmo pecado haveria neste mundo sem sóis cidade de deus e sabemos que chopin al-air renouviar o próprio Kant por motivos pouco diferentes imaginaram teorias semelhantes a esta chopin al-air julgando o mundo mal interpretou como uma queda da vontade no múltiplo imperfeito por não ter podido manter -se na condição uniperfeita renouviar atribui a uma espécie de pecado original a redução da humanidade primitiva criatura pura ao estado de cosmos imperfeito e progressivo com o encargo de subir de novo pelo esforço civilizador para o seu é imperdido Manuel Kant embora não vá tão longe também nos aparece contagiado das mesmas ideias quando depois de situar o livro arbítrio para além do fenômeno num ensino acessível à experiência atribui a uma responsabilidade primitiva as características de uma vontade fenomenal daí em diante entregue ao determinismo enfim em muitos poetas contemporâneos como Sully Prudome Paulo Valeri apresenta-se nos com insistência e o próprio ser como decadência e como um erro soleio soleio faute e eclatante todas estas doutrinas desconhecem as necessidades da ordem cedem ao particularismo das causas em detrimento da causa primeira e da sua irrefragável sabedoria pode lá caber numa inteligência sã pergunta santo tomás que as naturezas primeiro fundamento da acção sejam o resultado da mesma acção tornando-se deste modo acidentais isto é o contrário daquilo a que damos o nome de natureza aliás para que falar de justiça neste caso não será evidente que a constituição absolutamente última das naturezas é anterior a tudo que lhes convém e lhes é devido uma conveniência mede-se pela maneira de ser do sujeito isto é pela sua natureza logo e com mais razão ainda todo mérito pressupõe a natureza pois o mérito depende da acção a qual por sua vez é posterior ao ser a desigualdade portanto vem de deus como seu efeito directo ou pelo menos diretamente querido é uma condição da perfeição universal da harmonia expressão soberana do bem de a criação e o mal todavia há ainda lugar para consideração do mal cuja presença constante está na base dos principais erros nesta matéria o que é um mal nada de positivo é uma deficiência uma imperfeição daquilo que existe no limite do seu ser um obstáculo ao seu acabamento como ser sob este aspecto não é preciso procurar-lhe uma causa pois o mal uma vez que não é ser mas pura privação não tem causa própria contudo o facto do mal é qualquer coisa bem positiva não existe o mal em si mas há o mal nas coisas e uma vez que este acidente esta deficiência se origina do próprio complexo das causas podemos ajuizar da sua essência buscando-lhe a razão na causa primeira os princípios que hão de resolver a questão são os mesmos que há pouco enunciamos como acabamos de dizer o universo formou-se por uma expansão amorosa do soberano bem por participações graduadas cada uma das quais manifeste a Deus de sua maneira e é boa é que o perfeito não se realiza duas vezes Deus é o ser em plenitude mas ao sair de Deus o ser degrada se necessariamente e com ele o bem que na realidade lhe é idêntico a multiplicidade das naturezas limitadas por conseguinte deficientes é compensada pela unidade da ordem e em vista desta ordem é que o mal é permitido sem ele ou melhor sem a seria tão rica cada natureza como tal por mais inferior que seja inclui um bem de tal ordem sui generis que não pode ser substituído por nenhum outro e que portanto era devido ao universo dado o grau de bondade que a suprema sabedoria lhe destinava lembremo-nos que as essências expandem o ser e que seria empobrecê-lo arrancar-lhe uma só fosse que fosse ora as que já são deficientes de si ou o que dá o mesmo o são por causa do meio natural que lhes é como que um prolongamento sem o qual não poderiam definir-se essas mais ou menos tem de falhar dando assim ocasião ao mal a não ser que se pretenda encarregar o poder soberano de este deus de evitar deslize por uma intervenção permanente mas tal pretensão seria muito pouco sensata quando tratarmos da providência veremos que esta timbra em deixar as naturezas entregues ao seu modo de ser e em não lhes violentar atividade e as tendências ora que seriam naturezas deficientes a quem o seu próprio autor nunca deixasse falhar o que de facto pode falhar e é deixado a si mesmo de tempos a tempos sente a deficiência finalmente com os outros o mal embora em si seja não ser indiretamente é uma condição do ser uma vez que é condição da acção este argumento já aduzido a propósito da desigualdade das naturezas não tem menos peso aqui em que acabaria a atividade universal se as tendências contrárias cessassem de fomentar as mudanças e de resgatar material ou moralmente a deficiência de uns seres ou fenômenos com a produção ou sucessão de outros que seria da vida do leão sem a morte do cordeiro e da paciência dos mártires sem a malícia dos perseguidores o bem tem mais força para o bem do que o mal para o mal o bem possui energias que o mal não consome não será muito mais útil que a casa esteja firme do que livrar se do enfado de cavar os alicerces lá para debaixo da terra o mal é mal mas que haja mal é um bem e o mesmo que se dá na primeira organização das coisas dá-se também nos últimos efeitos dá-se a deficiência não é porém uma deficiência cega pois o resultado absoluto final que é a manifestação do divino vai aparecer sob outra forma se se trata de uma deficiência material aparece na manifestação de mais altas leis cósmicas se de uma deficiência moral na manifestação da justiça que é a lei da ordem moral de certo não vamos dizer que este universo é o melhor possível afirmá-la ceder liberalmente a grandes aberrações para santo tomás este universo é o melhor possível dados os elementos de que é composto bastaria porém para melhorar aumentar o número de elementos que o compõem ou aumentar lhes avalia enriquecendo portanto também as suas relações mútuas e poderia exigir-se tal enriquecimento a que título a Deus nada obriga a não ser a sua natureza sempre satisfeita por outro lado refletindo bem o melhor mundo possível não é possível porque abaixo de Deus infinito onde haveria de parar a série ascendente dos se poderia fazer seja o que for que Deus possa fazer a sua obra perante o possível inesgotável ficará sempre numa relação de indigência incomensurável assim como em comparação com nada e com os infinitos decrescentes que deles se aproximam é uma maravilha inenarrável entre estes dois extremos o nosso universo é um qualquer não podemos dizer nada do seu valor ou então podemos dizer tudo conforme o termo a que se compara é o melhor e o pior por um lado é nada e por outro é ser é tudo em comparação do nada é nada em comparação do tudo como diz pascal e unidade da criação finalmente será o universo verdadeiramente uno a criação total de Deus será um organismo unitário um cosmos ou não haverá antes vários mundos a resposta exige que precisemos minuciosamente o problema que pode considerar-se sob vários aspectos pode tratar-se de astronomia cosmologia ou então de metafísica e das relações transcendentais do universo ou universos com a causa primeira e pode também tratar-se da unipotência de Deus ou do que em teologia se chama poder ordenado ou ordinário para o astrônomo universos é uma expressão do modo ordinário de falar que nem se discute vemos os universos com os nossos olhos e geralmente admite-se que o sistema solar no sentido restrito do termo denominado já universo é apenas um elemento da via láctea uma negulosa como tantos milhões das que povoam os espaços celestes onde há grupos tão independentes tão isolados que se lhes pode dar perfeitamente um nome coletivo e distinguir cada um de todos os outros todavia mesmo para o astrônomo a expressão universos usada nestes casos tem apenas um sentido relativo pois ninguém acredita que tais grupos que se veem assim independentes sejam de facto independentes sejam de afeto e propriamente isolados podemos observar claramente que são compostos de substâncias parecidas sujeitos nas suas grandes linhas as mesmas leis e ligados uns aos outros por trocas mútuas poderíamos até afirmar que universos de facto isolados seriam para nós como se não existissem deveriam pelo menos enviar-nos à luz para termos deles notícia é que o nosso conhecimento é passividade conhecemos apenas o que vem até nós em nós e o que nos atinge portanto tudo que se pode ver tudo o que é conhecido ou se pode conhecer forma um único mundo com muito mais razão ainda o pequeno universo da experiência do seu tempo sujeito à concepção geocêntrica formaria para santo tomás um único todo bem definido e perfeitamente unido cujas acções e reações se dirigiam da periferia para o centro e recíprocamente sem nenhuma quebra mas não podia e não pode ainda supor se que existam outros agrupamentos absolutamente independentes de nós de comunicações totalmente cortadas conosco agrupamentos que não formem com este universo uma ordem de espécie alguma nem unidade ou síntese intencional isso nega o santo tomás como uma impossibilidade racional racional digo porque se se tem em conta unicamente o poder de Deus não se vê mais dificuldade para a existência de vários mundos do que para de um só Deus pode fazer tudo o que quer pode fazer tudo Ora não se vê contradição alguma na existência de universos independentes ainda que por se originarem todos de Deus estes universos estariam afinal relacionados entre si por um certo laço comum a todos pois toda criatura como tal é irmã da criatura aquilo que as relações exteriores não unem uniu ao menos o pensamento de Deus o seu domínio engloba numa obra única além disso ignorar alguma coisa não será ainda conhecê-la ignorar outro universo seria conhecê-lo em Deus serão com ele em Deus num plano absolutamente transcendente uma pluralidade de universos sob um Deus único seria contraditório todavia concebendo neste caso a unidade de uma maneira mais concreta já temos base para distinguir aqui o poder absoluto de Deus e o poder regido pela sua sabedoria em nome deste último poder é que afirmamos que uma pluralidade de universos sem laços absolutamente nenhums sem unidade de ordem repugna e basta isto para chegarmos a uma conclusão certa porque poder absoluto de Deus é apenas uma abstração para Deus agir pelo poder sem a sabedoria é o mesmo que agir pelo poder sem o poder não esqueçamos que os atributos divinos só são distintos para o nosso modo Deus o poder de Deus é Deus por conseguinte a sabedoria de Deus é que é poderosa e o seu poder é que é sábio em relação aos efeitos tais atributos nunca se distinguem posto isto vejamos como raciocina santo Tomás todas as coisas que vem de Deus tem uma relação entre elas e uma relação com Deus porque Deus não age nem pode agir senão para manifestar a sua bondade e comunicar a sua perfeição já o dissemos além de que isso impõe-se por si pois qualquer outro motivo está excluído pela plenitude do ser e absoluta independência da causa primeira Deus não precisa de nada não pode adquirir nada logo agir para ele é dar e dar o que dar se a si mesmo ele quer tudo e fora do qual nada existe eis portanto a criação originada de uma comunicação divina e constituindo uma participação divina e já vimos que se esta participação é múltipla é porque o único ser não bastava para manifestar a Deus para revelar a riqueza de ser e o valor da acção do seu princípio posto isto não haveria contradição em que estes seres originados por assim dizer de pensamentos complementares não tivessem entre se uma relação complementar uma ordem de gradação que gerasse entre eles relações muito positivas não era cada um deles em particular que se tinha em vista mas a coletividade ordenada e depois disto ainda se poderá dizer que entre eles não há ordem e se Deus quis refletir neles a potência de se dar não terão eles como primeira a lei intercâmbio e a troca mútua de dons santo tomás já nos disse que a obra essencial de Deus é o universo e que a forma de existência do universo é a ordem o que Deus propriamente antes de tudo intenta não é tal ou tal criatura mas a ordem que dessas criaturas resulta como artista que não tem em vista tal ou tal elemento da sua obra porque este ultrapassa e compreende todos os outros do mesmo modo repete santo tomás que o bem da ordem universal o bem do todo como todo o bem da criação considerada como cosmos ultrapassa os bens particulares sejam eles quais forem ora uma vez que a única lei da acção divina é a difusão do bem uma vez que tem sempre em vista o melhor não absolutamente ordenada que a ordem da criação abrange completamente toda que há de facto uma ordem criada um conjunto um só universo demócrito não pensaria assim a larga visão cosmológica deste pensador é conhecida mas também é sabida a pouca solidez da sua metafísica geral santo tomás rebate lhe a teoria da multiplicidade dos mundos da formação e destruição sucessivas de universos disseminados pelo tempo e pelo espaço sem limites a merced do acaso e concede que nestas condições se possa realmente falar de pluralidade uma vez que o obreiro acaso disse múltiplo como o demônio legião do evangelho não saberia distender um laço de união entre as suas obras apesar disso os mundos de demócrito tinham uma matéria comum que era ainda um mínimo de unidade formal pelo facto de se originarem segundo uma lei da queda dos átomos o clinamem que exerce a sua acção em tudo mas esta unidade é tão reduzida que é mais exacto dizer que há vários universos construídos com o mesmo material e afinal era o que dizia demócrito e o que pretenderiam talvez afirmar alguns materialistas tão pouco esclarecidos em filosofia como esses velhos naturalistas cuja boçalidade santo tomás denunciava bem e alto tudo isto desaparece ante a correta concepção das origens o acaso por ser causa meramente acidental por acidente a qual deixa desorganizados os elementos que concorrem para a sua obra de se dar origem a um múltiplo Deus pelo contrário é uno e porque age por inteligência força unitária e por vontade órgão dos fins que coincidem com as formas igualmente unitárias Deus tende sempre a unidade reúne sob a sua altíssima paternidade irmã todas as obras que lhe saem das mãos um universo originado por Deus e irremediavelmente múltiplo eis aí uma coisa incompreensível por isto mesmo é que numa resposta da suma que art r vem e muito a propósito o seguinte dilema ou os múltiplos universos que se poderiam supor seriam idênticos ou mais ou menos diversos se idênticos não serviria para nada a multiplicação deles pois não se busca um número pelo número mas para proveito das formas de ser para a sua conservação manifestação e variedade de aspectos etc a pura repetição é de nenhuma utilidade para a inteligência o número de si é matéria não corresponde a pensamento algum não representa nenhum bem e uma vez que não tem em si razões suficientes não pode ser considerado como fim se as criações se multiplicam só por causa do número em que número se há de parar uma vez metidos por este caminho devíamos correr por ele sem nunca parar a situação será sempre a mesma e onde não há diferença não há razão para lá estacionar pretender se ia acaso chegar universos hipotéticos fossem diferentes as suas diferenças uma vez que eram intencionalmente escolhidas e procuradas fariam necessariamente parte de um plano estariam agrupados com uma unidade de intenção e tanto ser criado de que estes universos fizessem parte como o pensamento incriado e o decreto divino que lhes tivesse dado origem seriam unos uma questão acessória que não podia acudir à mente de santo tomás mas que hoje agita muitos espíritos é a pluralidade dos mundos no sentido de fontenelle a pluralidade dos mundos habitados seria inútil perguntar o que pensaria disso o nosso autor porque a sua razão amante da solidez na ausência de qualquer dado positivo de qualquer facto que a ciência pudesse comprovar não deixaria de responder simplesmente não sabemos mas quem sabe se aquela imaginação tão ampla deixaria de se perguntar o que há o que pode haver por detrás desses véus de mistério muitos católicos julgam que a pluralidade dos mundos habitados vem trazer dificuldades à fé de modo nenhum a revelação luz para iluminar os nossos passos neste mundo luzinha e não sol nada diz que insinue ou afaste a ideia de outras combinações criadoras que nos dizem respeito todavia muitas inteligências lúcidas de católicos e não católicos sábios e não sábios afirmam que isso é uma hipótese sumamente arbitrária e fantasista e até eminentemente improvável dadas as condições tão delicadas para a vida condições que no nosso sistema se encontram talvez só em Marte confesso que tal atitude de espírito me surpreende guardo portanto a reserva sempre indispensável no caso da não sabe é temer afirmar vê-se a gente obrigada a repetir francamente não sabemos se porém se trata só de conjecturas de persuasão de convicção subjetiva sujeita a verificações eventuais atrevo-me a declarar que a atitude negativa me causa estranheza e até assombro imagina-se porventura que o planeta terra tão abundantemente povoado está numa desproporção tão prodigiosa em relação ao universo conhecemos com certeza a existência de bilhões de sóis e suspeitamos a de infinitos outros centros de vida em tudo semelhantes ao nosso helios de composição aproximadamente a mesma da mesma massa e produzidos talvez na mesma ocasião muito provavelmente muitos deles se não todos acompanhados de satélites como a nossa terra poderá imaginar se que nestes corpusculos inumeráveis da gota de éter que o universo real possivelmente ultra passa ainda incomensuravelmente como o queria pascal as condições de vida por mais delicadas que sejam não tiveram ocasião de se realizarem sequer uma só vez no decorrer de tantos milhares de anos como pensar então que apesar de tal prodigalidade cósmica a providência tenha concedido o dom da vida somente a um átomo ínfimo parcela de um pequeno turbilhão perdido nos espaços incomensuráveis e que em breve não passará de uma mortiça faúlia enquanto que as chamas astrais continuarão a brilhar não sabemos é certo mas colocados num plano finalista sem forçar essa consideração dificilmente contudo entre ideístas poderemos furtar-nos a encarar este aspecto que dizer do estupendo universo organizado por assim dizer somente em vista da humanidade que o desconheceu por tanto tempo que o desconhecerá certamente até o fim dos tempos em toda sua reumplidão que não poderá utilizá-lo se não examinando-o estudando-o contemplando-o o que de facto é já alguma coisa mas que parece não corresponder nada a uma sábia adaptação dos meios e dos fins das condições e dos resultados das durações e das vidas dos domínios e dos seres sim é verdade é que às vezes é preciso uma grande máquina para produzir um pequeno objeto um aparelho imponente para dar uma faísca não está o caso na massa mas na dignidade li isto augures e acho que todos devem estar de acordo em Laplace exposição do sistema do mundo li também os resultados sublimes a que esta descoberto levou o homem são de molda deixá-lo contente pelo lugar que ela marca a terra mostrando-lhe a sua própria grandeza na extrema pequenez da base que lhe serviu para medir os céus belas palavras é certo e verdadeiras mas que não resolvem a nossa questão pois que a dignidade espiritual desta frágil cana dotada de inteligência que é o homem exige e justifique um dispêndio material e também formal de uma ordem de grandeza igualmente desproporcionada isso custa muito a crer não temeríamos ao afirmar tal coisa atribuir a Deus uma certa inépcia o grande pilão creusote pode quebrar uma velã mas não foi construído para isto e se Deus tivesse de tentar tantas vezes a sorte para conseguir uma só vez vê-lo de longe com o acaso de demócrito que dá margem a um bom lance de dados de tempos a tempos uma vez que dispõe de números e tempos infinitos por outro lado tenho a confessar que tais ideias mareiam o espírito duma e outra parte abismos apesar de certas afirmações audaciosas concluamos portanto como começamos reafirmando não sabemos vê a providência e o que a ideia de providência supõe há o conhecimento em Deus conhece todas as coisas conhece cada uma em particular conhecimento infinito conhece o futuro conhece o que ainda não está determinado a ser o conhecimento que Deus tem das coisas é independente das coisas e causa delas be a vontade em Deus seu objeto a liberdade de Deus a vontade de Deus é sempre obedecida a onipotência a vontade de Deus é justa amorosa e misericordiosa definição de providência o que se opõe a providência necessidade mal acaso e sorte livre arbítrio tentativa de conciliação Deus cria depois de ter criado governa em Santo Tomás não é exatamente o mesmo o governo divino e a providência como porém a que ele supõe esta praticamente concede-se que na linguagem ordinária se tome um pelo outro e o que a ideia de providência supõe ao conhecimento em Deus Deus é providente porque dele procede a ordem das coisas e também a substância delas porque dele recebem a orientação e a forma os destinos universais e particulares e por conseguinte porque a concepção desta ordem e destes destinos esta incluída no objeto da inteligência primeira já não temos de provar que Deus seja inteligência pois tratamos disso nos capítulos segundo e terceiro embora pudessem acrescentar-se ainda muitas coisas a este respeito mas temos de nos limitar convém no entanto ler em santo tomás as admiráveis páginas da nossa tradução da suma que deixamos indicadas Deus te com os apêndices é também mistério recordar que embora a inteligência divina abarque necessariamente todas as coisas apesar disso em certo modo não deixa de ficar fechada em si mesma como já Aristóteles advertira há duas interpretações das quais só a primeira é errônea a que Deus se conhece apenas a si mesmo e portanto ignora tudo o mais a que Deus se conhece apenas a si mesmo e portanto conhecem-se tudo mais como vimos conhecer é transformar-se idealmente naquilo que se conhece ora é claro que Deus nem idealmente nem de outra forma se pode transformar noutra coisa e que ele de maneira nenhuma pode ser outra coisa diferente de si mesmo além disso a multiplicidade de ideias em Deus é inconcebível porque sendo Deus absolutamente simples as criaturas não podem encontrar-se nele como os elementos de uma paisagem num espelho enfim a inteligência humana é condicionada pelo seu objeto recebe influxo dele depende da sua realidade e da sua forma ao passo que Deus inteligência não poderia ser condicionado por nada depender de nada receber influxo de nada mas não se trata disso afirmamos de Deus que é inteligível e inteligente porque pensamos sobre a forma de ser aquele que absolutamente é o próprio inteligível e a própria inteligência porque ele é forma pura e materialidade soberana e porque ser espírito é precisamente isto portanto assim como nada do que tem valor da ser se pode subtrair a Deus primeiro ser assim também nada do que tem valor de inteligência ou de inteligível se pode deixar de atribuir a Deus considerado como primeiro em cada um destes campos a inteligibilidade de Deus inclui a inteligibilidade do universo considerado na sua origem ultrapassando infinitamente conhecendo-se assim Deus conhece necessariamente tudo mais Deus conhece tudo não somente de uma maneira geral como pretenderiam certos deístas inconsequentes mas até as mais profundas intimidades dos seres e dos casos particulares que a sua providência tem de reger a generalidade não tem consistência real não tem ser se Deus conhece os seres enquanto causa do ser conhece os na realidade e singularidade deles conhece os até nas possibilidades deles que são também ser pelos mesmos motivos que já repelimos atrás aquela forma de criação por gradações que atribuía a Deus apenas a responsabilidade das primeiras criaturas repelimos agora um conhecimento por escalões que confinaria a inteligência divina ao universo sendo que ela abarca todo ser pois é o ser a quem as criaturas uniformemente devem ser se o arquitecto pela sua arte fosse a causa do edifício com todos os seus elementos incluindo até os materiais e o terreno conhecendo-se a si conheceria esse edifício no seu próprio pensamento seriam portanto inúteis quaisquer visitas à obra pois esta é a situação de Deus em relação a tudo que existe e aí está porque é que não precisa de ir procurar o seu conhecimento dos seres a estes mesmos seres tira de si mesmo aqui encontrado em plenitude não havendo portanto para a ciência divina nem geral nem particular esta ciência alarga-se até o infinito pois agrange o real e o possível o presente e o futuro e o potencial onde a multidão das formas rai pelo infinito ora em relação a tudo isto o princípio do conhecimento divino que é o mesmo ser de Deus origem universal é um princípio que inclui absolutamente tudo a este conhecer só se poderia furtar quem se furtasse ao ser Deus é um ser de compreensão infinita ao qual nada escapa porque é um infinito de ser donde tudo se origina é virtualmente todas as coisas como disse o nosso autor o futuro contingente levantou se nas escolas uma dificuldade especial a propósito do futuro contingente isto é do futuro ainda não determinado nas causas e compreende-se quanto a solução deste problema interesse é providência se Deus ignorasse o futuro dos seres as suas circunstâncias e atos como é que os haveria de reger a dificuldade está precisamente em que este futuro como futuro não existe e portanto não pode ser objeto de visão por outro lado como contingente não tem capacidade de ser antecipado nas suas causas e portanto não pode ser objeto de previsão ora aquilo que se não pode ver nem prever nem sequer Deus pode conhecê-lo tal dificuldade contudo baseia-se apenas numa deplorável assimilação do conhecimento divino ao nosso que está sujeito ao tempo de facto o nosso conhecimento assim como o objeto a que ele se dirige estão no tempo e se de uma maneira ou outra um não coincide com o outro no tempo nunca se dará o encontro entre sujeito e objeto entre o espírito e a coisa não sei o que vais fazer amanhã porque o meu espírito está ainda a exercer as suas funções no dia de hoje e amanhã e hoje ocupam no tempo casas diversas que por outro lado não estão ligadas por nenhuma causalidade certa se porém do mesmo modo que vejo o que fazes hoje ora é precisamente este o caso de deus sucede com deus diz santo tomás o que sucede com um observador que do alto de uma torre vê passar um cortejo cada indivíduo deste cortejo vê apenas os que lhe vão à frente e mais nenhuns ele porém num só relance vê todo cortejo porque está de fora o mesmo se dá conosco porque vamos no cortejo do tempo temos um conhecimento medido pelo tempo os verbos que o exprimem tem tempos e o futuro enquanto futuro oculta-se nos deus porém num só olhar vê o tempo inteiramente todo o seu verbo não tem modalidades temporais todo ser está nele expresso sem divisão nem sucessão alguma de tal maneira que deus vendo-se a si mesmo vê tudo presente e futuro é que estas diferenças por ele mesmo criadas não atingem o seu conhecimento em nada da mesma maneira que a construção de uma muralha não vai perturbar a ciência do arquitecto pelo facto de ser levantada dia a dia passado presente e futuro são atributos que aos olhos de deus não tem mais valor que branco azul e vermelho ou redondo quadrado triangular estes últimos designam uma ordem espacial os primeiros uma ordem temporal mas espaço e tempo são apenas diferenças de ser que as categorias dividem e deus está acima das categorias acima do ser como seu princípio de facto deus não lê no futuro lê o futuro no seu presente eterno outra característica do conhecimento divino característica já notada e tornada evidente pelo que precede é que esta ciência divina é absolutamente independente dos objetos e estes por sua vez são absolutamente dependentes dela a ciência de deus é causa das coisas repete incessantemente santo tomás é causa delas pois é para elas o que é a ciência do artífice para as obras que empreende o artífice age segundo uma forma que concebeu e que pretende imprimir numa matéria deus que é também o criador da matéria age por uma forma intelectual mais completa a relação com tudo é a mesma não são as criaturas que se projetam nele para que as conheça não o seu pensamento independente primeiro é que imprime nelas o cinete criador enfim este conhecimento divino criador não é unicamente enquanto conhece que cria pois o conhecimento por si só não é causa ter a ideia de uma casa não é construí-la construí-la é passar do conhecimento a ordem dos fatos o que supõe na forma concebida uma inclinação um peso que a transforma em ideia dinâmica é aqui que intervém a vontade de a vontade em Deus pela mesma razão e no mesmo sentido em que afirmamos que Deus é inteligência afirmamos que ele é vontade é vontade porque é ser e o ser apresenta também a forma de tendência dinamismo atracção para um bem que supõe convir e ser adaptado ao sujeito que para esse bem propende a vontade é simplesmente outra faceta da inteligência é o seu pendor ou então o pendor da alma feita outra pelo conhecimento inclinada a buscar o seu bem não já somente segundo o que é em si mesma como natureza mas segundo aquilo em que foi transformada por outrem portanto pela mesma razão que atribuímos a Deus o conhecimento devemos atribuir lhe a vontade mas assim como o que em nós denominamos conhecimento em Deus como já afirmamos atrás não é nada mais que o ser divino significando esta nova expressão conhecimento de Deus a mesma inefável realidade do primeiro princípio embora sob um aspecto especial assim afirmamos agora que aquilo que em nós denominamos vontade em Deus não é mais que a mesma realidade considerada sob o aspecto correlativo de tendência e ainda segundo o que atrás dissemos Deus como objeto próprio só a si mesmo se conhece e tudo o mais em si como participação do ser diviso e paralelamente devemos dizer que Deus como objeto próprio da vontade que lhe atribuímos só pode buscar-se a si tudo o mais em razão de si mesmo como participação do seu bem e desta maneira Deus apesar de ter uma vontade não tem contudo um fim exterior a ele o seu fim é ele mesmo mas ele como bem a participar e expandir não pode adquirir nada o que pode é comunicar-se o seu percebem pelo mesmo facto que dão Deus dá sem nada receber o que leva santo Tomás a exclamar que ele é única e absolutamente liberal liberdade em Deus temos portanto já duas condições para a providência Deus conhece e Deus quer mas será livre em querer não estará sujeito a uma espécie de fatalidade inerente ou a determinada natureza das coisas que o dominaria ou a sua própria perfeição o velho Júpiter estava sujeito ao fatum e muitos filósofos conceberam a Deus como uma necessidade suprema um axioma eterno a tais soluções porém objecta-se o que já antes expusemos sobre o ordenador o ordenador primeiro é aquele que determina tudo sem ser obrigado a nada se se dissesse que Deus estava determinado alguma coisa devia declarar-se qual era o ser que o determinava qual era essa necessidade anterior a ele uma vez que pela mesma condição de Deus tudo vem dele e nesse caso aqui é que Deus estaria determinado a um efeito infinito como ele teríamos então Deus duplicado o que é absurdo a um efeito finito mas este efeito sendo considerado como proveniente da natureza divina arguiria um limite em Deus uma vez determinação da causa e já ficou estabelecido que em Deus não há determinação alguma não a natureza distinta do seu ser é ser em plenitude se dele provenha alguma coisa não é em força de qualquer obrigação de natureza enfim sendo Deus o inteligível inteligente como acabamos de verificar pensamento do pensamento na bela fórmula de Aristóteles os seus efeitos só podem originar-se por modo intelectual e não por uma consequência ou fatalidade da natureza são efeitos de ciência prática e artística e não imposições àquele a quem nenhuma lei obriga e de quem todas as leis derivam a vontade de Deus considerada em si mesma não deixa de ter a mesma necessidade tudo o que há em Deus é necessário pois tudo que há em Deus é Deus contudo o termo exterior desta vontade não participa da necessidade da causa porque desta para aquele há transcendência e completa independência da parte de Deus Deus pode fazer apenas aquilo que faz se com isto pretendemos qualificar como imutáveis a acção e a vontade que se identificam com o mesmo Deus Deus pode fazer ou não fazer tudo que lhe apraz se pretendemos salientar o direito do efeito à existência portanto no facto do mesmo mundo e não na sua causa por isso mesmo que o mundo não tem em si razão para ser necessário é que ele provém não necessariamente de uma causa em si necessária no fundo tudo se reduz a dizer que o mundo não é Deus não é igual a Deus no poder de agir nem nos motivos de agir e nisto se opõe a nossa tese é o panteísmo contra Spinoza que toma como equivalentes na ética estas duas proposições Deus age necessariamente o mundo é apenas um modo de Deus a onipotência de Deus a vontade de Deus será sempre obedecida é preciso sabê-lo para juizar rectamente da providência como porém duvidar disso se Deus o ser primeiro é por isso mesmo como vontade a suprema lei das coisas a vontade de Deus nada pode furtar se senão fugindo ao ser de que ele é causa universal a primeira vontade de que procedem todas as séries de causas não pode ser contrariada por nenhuma outra e sabemos muito bem que uma causa que não é impedida consegue sempre o efeito ora para Deus tanto os impedimentos como os concursos fazem parte da mesma ordem e esta ordem é ele quem a comanda segue-se daqui que Deus é onipotente e tal conclusão excede muito em amplitude a precedente porque a obediência de todas as coisas a Deus mede-se pelo ser delas a onipotência porém estende-se a todo ser real ou possível Deus pode rigorosamente tudo se o tudo de que se trata é de facto alguma coisa não é alheio ao ser por outras palavras Deus pode tudo que não implica contradição alguns pensadores pretenderam avançar ainda mais atribuindo a Deus o poder do impossível como se fosse algum poder o não poder nada no seu opúsculo sobre a eternidade do mundo fala santo tomás com reverência desta opinião em que vê uma manifestação de piedade talvez por causa de algumas autoridades dignas de respeito mas repele a decididamente como um contrassenso concluindo com seu mestre santo Alberto Magno defender a realização do contraditório é exigir não o poder mas a impotência é que se o poder do ser primeiro é igual ao ser se é adequado ao pensamento do pensamento absolutamente ilimitado então esse poder não pode ultrapassar o ser pois seria ultrapassar se a si mesmo não pode ir além dos limites do pensamento que supõe conciliação dos elementos e síntese ideal por isso é que lhe marcamos por limite a contradição o que de facto não é limite pois está fora do campo onde esse limite deveria ser marcado e além desse não há outro que carácter devemos atribuir a este poder de Deus será arbitrário será fiel justo rigorosamente a ideia de justiça implica a de dívida e Deus não deve nada a ninguém pois é ele quem dá tudo e o direito baseia-se evidentemente no ser ora precisamente porque há um direito dos seres Deus criando-os cria também o direito e pondo-o obedece a uma ordem que lhe não é imposta de fora mas que é uma característica da sua obra paga assim a dívida universal dando a cada criatura o convém ao que ela é ao que faz ao seu carácter próprio e ao seu valor além disso a unipotente vontade de Deus é amorosa e misericordiosa amorosa pelos bens que comunica misericordiosa pelos males que dentro dos limites da sua justiça afasta o amor de Deus é inegável que em Deus há amor não digo amor que é paixão emoção semicorporal mas o que depois o desenvolvimento deste ser e o seu acabamento na felicidade e este amor de Deus é criador não se apoiando nos méritos nem se prendendo com o bem mas precedendo os como causa primeira Deus não ama as suas criaturas porque são boas mas elas é que são boas porque Deus as ama amando o bem soberano de que elas participam e daqui se segue que as ama todas porque todas participam deste bem porque todas têm parte no ser de que ele é origem e segue-se também que as ama com amor desigual não que ponhamos nele diferenças pois o amor de Deus é Deus mas porque este amor deseja que as diferenças existam e permitam da parte do objeto qualificar e graduar o amor criador a misericórdia de Deus e o mesmo compadecida que como paixão suporia o estado corporal damos lhe no entanto este nome atendendo aos efeitos ora qual é o efeito da misericórdia se não socorrer levantar da miséria afastar mal pois isto é o que faz Deus soberanamente tanto quanto permitem a sabedoria e justiça divinas estes últimos atributos devem tratar se sempre com veneração a misericórdia porém sobrepuja-os e em certo modo ultrapassa-os é a plenitude da sabedoria e a plenitude da justiça plenitude que transborda sem destruir o que leva santiago a exclamar a misericórdia prevalece sobre a justiça e definição da providência e eis nos prontos a fazer um juízo da providência descrevemo lá assim segundo a bela definição que santo tomás tomou de boécio a mesma razão divina que colocada lá no mais alto cume dos séries dispõe tudo de facto a ideia de providência implica a de disposição mas disposição dentro do próprio pensamento disposição prévia aos fatos isto é a ideia de providência antes de tudo um plano mas reparemos que se trata de um plano a realizar de um plano que não é meramente concebido pela inteligência mas intimado como as ordens do chefe portanto o que acontece acontece segundo o que foi estabelecido dentro da acção das suas causas temporais embora este plano exista só na mente divina a realização na ordem dos fatos e a produção pela acção das causas propriamente já não são efeito da providência ao menos na terminologia tomista mas efeito do governo divino todavia como já dissemos na linguagem ordinária toma-se muitas vezes uma coisa por outra logo deus é previdente porque dispõe tudo isto é a ordem das coisas procede dele do mesmo modo que a substância das coisas e esta ordem supõe por um lado a orientação de cada ser para os fins particulares que lhe convém ou aos quais deve servir como meio e por outro a orientação de todo o universo para o fim absolutamente último que é como sabemos a manifestação do bem supremo o que se opõe à providência a necessidade os que negaram a providência ou isentaram dela alguma coisa fizeram no por causa de objecções que não souberam resolver ou por causa de que procuós que os desorientaram ou enfim porque a sua filosofia vinha errada desde a base assim para materialistas a maneira de demócrito que atribuem tudo a combinações materiais sem agente superior nem finalidade o acaso é a única providência e a mesma conclusão chegam também muitos idealistas por se deterem em pretensas necessidades que prescindem do primeiro necessário não podemos aqui expor a filosofia toda desde o princípio para os refutar podemos no entanto afastar as objecções principais e os que propós aludimos atrás a necessidade o hábito de ver oposição entre a ideia de necessário e a de providência é um erro tão arraigado assim no mundo moderno como no antigo que se julga impossível arrancá-lo como se o necessário e o contingente não fossem diferenças de ser e como se o problema da providência o problema das prova da existência de Deus mostramos que se o necessário se não identifica com Deus deve apresentar a razão da sua necessidade a maneira das conclusões geométricas que apesar de necessariíssimas tem antecedentes em que se baseiam em relação a providência as necessidades naturais são meras executoras portanto a sua acção na ordem real tem forçosamente de supor um antecedente ideal uma concepção dos fatos e da ordem evolutiva em que eles vão influir o determinismo isolado sem dependência de nada escreve julio tanney não faz sentido tem de supor um pensamento em vista de um pensamento e mediante um pensamento é que são determinadas as coisas que se diria do homem que ao ver a bala percorrer a trajetória e atingir o alvo exclamasse não é preciso que ninguém faça pontaria pois o impulso imanente ao projéptil determina o ponto onde este vai cair o mal amales na natureza e na vida há desordens e disso se aproveitam alguns para negar a providência no entanto este mesmo argumento vira-se contra eles porque como diz santo tomás a deficiência só existe na ordem das coisas feitas com fim e fim determinado alguém estranha a desordem no montão de areia não mas estranha numa máquina ou num organismo e quem estranha que o gramático ou arquitecto não faça curas isso estranha se no médico no gramático os erros gramaticais pois o mesmo é estranhar a natureza aos seus deslizes anomalias e a vida aos infortúnios e deficiências é que a natureza e a vida seguem uma ordem tem uma finalidade obedecem a um pensamento são regidas pela providência a única coisa que se pode perguntar é como há lugar para o mal e para os erros nesta ordem divina e isso já foi explicado no capítulo anterior em que dissemos que é pela inevitável imperfeição do ser criado ou até pela sua perfeição como sucede quando a manifestação ou expansão da perfeição de um ser se faz à custa do mal de outro dentro desta ordem podemos afirmar que é da infinita bondade de Deus que deriva a existência do mal pois esta bondade antes de mais nada tem em vista o bem do universo e já provamos como o bem do universo não só não exclui o mal mas até o exige tanto na ordem real como nada possível e por conseguinte este é de sobreviver em muitos casos os que pensam que de um ser perfeito só pode originar se o perfeito laboram num sofisma crasso porque é precisamente o contrário do ser perfeito só pode originar se o imperfeito visto que o perfeito originado do perfeito ser lhe é idêntico o ser absoluto ao descer ao relativo degrada se torna-se múltiplo e graduado e daí nascem todas as oposições e interferências e destas por sua vez o mal e se se puser a questão no grau de perfeição os graus em relação ao absoluto são arbitrários se o mundo fosse dez vezes mais perfeito havia de se pretender que o fosse vinte se fosse dez vezes menos no estado presente é que se por o ideal falando de uma maneira absoluta como dissemos atrás o grau de perfeição do universo é um qualquer e o termo de comparação é também um qualquer podemos tomá-lo nos dois sentidos acima apontados e estes sentidos anulam-se é certo que a nossa sensibilidade e provisoriamente até o sentido da justiça se sentem ofendidos com muitas coisas deste mundo mas é que a providência não precisa de nos confiar os seus segredos ou patentear o futuro para ser reconhecida basta que nos descubra um cantinho da sua obra e um momento do seu trabalho não se trata aqui de pedir contas a Deus mas de o reconhecer e uma vez reconhecido por sinais verdadeiros as obscuridades da sua obra devem servir só para nos levarem à humildade diante do mistério e exclamar com santo agostino Deus infinitamente bom nunca permitiria que houvesse mal nas suas obras se não fosse tão poderoso e tão bom que do mesmo mal não pudesse tirar bem o acaso e a sorte o livre arbítrio mas se a providência rege tudo na natureza insistem outros então não há acaso e se rege tudo na vida humana não há livre arbítrio ora negar o acaso evidentemente antifilosófico e negar o livre arbítrio e moral pois é suprimir a moralidade na sua própria origem será um f a talismo universal regime que sob o nome de providência se pretende impor aqui há de facto um problema santo tomás discutiu em várias passagens e eis a solução que lhe deu primeiramente é preciso assentar com firmeza que a acção da providência abrange absolutamente tudo e a razão disso está em que agir o determinar o fim da acção ou o resultado da obra é tudo o mesmo falar é procurar fazer se entender governar é querer ser obedecido na medida pois em que a acção se desenrola prolonga -se também a direcção do efeito até a sua perfeita realização se o resultado se exime ao primeiro agente é porque este resultado é obra independente de um novo agente que interveio no decorrer da evolução e frustrou o primeiro disparo um tiro a bala parte numa certa direcção determinada pela pontaria se se desvia é porque outra influência contrariou a minha o vento a gravidade ou qualquer outra coisa mas a Deus nada pode estorvar por ser o agente universal que nenhum outro agente pode contrariar a sua acção atinge sempre o fim os seres por ele criados evoluem como ele previu e predispôs contando já com as contingências e liberdades sujeitas à sua atividade suprema como tudo o mais além disso já demonstramos atrás que o conhecimento de Deus é causa dos seres que este conhecimento para se constituir não recebe deles nada recebem dele toda a realidade e todas as características como o edifício recebe do pensamento do arquitecto a forma e a existência ora dissemos também que Deus conhece tudo tanto geral como individual tanto necessário como o que é contingente e livre é portanto inevitável que todas as coisas livres ou não contingentes ou necessárias estejam sujeitas à ordem por Deus concebida sigam seus destinos conforme como nas obras de arte tudo está sujeito à ordem imposta pela arte os que em nome da liberdade ou do acaso pretendem subtrair a Deus alguma coisa vão a caminho de o negar pois Deus foi introduzido na metafísica como princípio do ser e do ser em todas as formas e todos os modos subtrair a causalidade divina alguma coisa que é ser seja substância espírito ou estado espiritual em suma seja o que for é por de parte a Deus enquanto primeiro necessário pois é colocar a par dele alguma coisa que se basta a se para ser ora isso equivale a declaração de inutilidade de Deus e por conseguinte de inexistência o ser de Deus abrange na sua virtualidade tudo que existe sob qualquer forma e de qualquer modo que exista pois tudo inteligência de Deus no seu acto e no seu objeto compreende todo inteligente e inteligível igualmente a sua vontade com o seu objeto compreendem todo desejo e desejável em suma como tudo que é inteligível enquanto inteligível cai sob conhecimento de Deus assim tudo que é desejável enquanto desejável cai sob a sua vontade e tudo que é ser enquanto ser cai sob a sua virtude ativa perir menéias e nada portanto se exime do seu governo e para dele se eximir era preciso eximir se do ser contra gente só assim será Deus perfeito em tudo em existência em causalidade em providência e biden se por uma hipótese absurda o livre arbítrio ou qualquer outra causa tivesse o poder de constituir uma ordem de relações sem depender de ninguém a ordem universal já não teria em Deus a sua perfeição plena pois com as nossas intervenções ganharia ou perderia sendo a criatura chamada a dar-lhe a última forma ora esta pretensão de corrigir ou impugnar o plano criador é blasfema todas as perfeições com a sua medida vem de Deus nenhuma só se pode acrescentar de novo ou extraviar dessa origem divina pois em Deus é que reside a ordem definitiva não enquanto obtida independentemente dele por uma entrega ou recusa da criatura mas enquanto por ele causada neste ponto santo tomás é de uma firmeza imperturbável que não conhece reservas não admite que a causa primeira se dispute a primazia ao transcendente a independência ao ser em plenitude a universalidade das suas comunicações para ele qualquer divisão é uma ofensa a subordinação sim essa é que ele admite da mesma maneira que participamos do ser primeiro participamos da acção suprema e como participamos do ser divino sem lhe ajuntar nada assim temos parte na acção divina sem a modificar nos seus resultados nem entrar com ela em qualquer composição falta agora explicar os limites deste mistério porque é de facto e ninguém pretende desvendá-lo como já dissemos da criação tanto num caso como no outro o mistério é exatamente o mesmo é que para Deus o criar é originar o ser com todas as suas manifestações ora a acção é uma delas e os resultados da acção novas manifestações constituem diz-se que a criação propriamente falando se refere só as coisas subsistentes tal propriedade de expressão porém as coisas não subsistentes como a acção dizem-se com criadas isto é criadas juntamente o sujeito agente é criado como tal isto é como agente também como sujeito e a sua acção é também criada é uma participação da acção primeira como o sujeito é participação da substância primeira duas coisas idênticas nelas se esconde o mistério das participações o mistério da aliança e conciliação entre o ser absoluto e os seres participados entre o infinito e o fineto e qual é a linha divisória que santo tomás aponta vejamos tentativa de conciliação é preciso ter em conta que a vontade divina de que falamos está acima do ser o penetra totalmente e em todas as diferenças ora o possível e o necessário são diferenças do ser logo tem origem na vontade divina peri hermeneas e aquele de quem depende a produção de um gênero qualquer de realidades compete também necessariamente a produção das diferenças próprias desse gênero como por exemplo se alguém tivesse o poder exclusivo da construção do triângulo dele dependeria também a construção do triângulo equilátero ou do isósceles ora o necessário e possível são diferenças próprias do ser donde se segue o que compete a Deus cuja virtude é causa própria do ser atribuir pela sua providência a necessidade ou a possibilidade ao que ele faz em sexto meetup e as outras causas aplicam as leis da necessidade ou da contingência mas não são elas que as estatuem porque elas são meramente causa de que o efeito exista e não de que o efeito seja contingente ou necessário a causa suprema é que pertence esta alternativa porque é causa do ser enquanto ser e tanto a ordem da contingência como a da necessidade dela provém nestas fórmulas tão profundas como precisas está tudo a questão é compreendê-las e aplicá-las aos dois casos equivalentes em que nos surge a dificuldade que são o acaso e o livro arbítrio quanto ao acaso julgam-se muitos cristãos e espiritualistas na obrigação de o negar por respeito à providência pois dizem eles o que está sujeito à providência não pode ser casual e como tudo está sujeito à providência divina tende-se rejeitar o acaso e o que vulgarmente se chama a sorte este raciocínio é exatamente o mesmo que faz santo Tomás numa objecção eis a resposta longe de querermos eliminar o acaso afirmamos de até que é um dos elementos do mundo não é uma causa no sentido próprio do termo e de facto acaso com a maiúsculo não existe mas acaso é um acidente das causas produzido pela confluência de várias séries causais insurdenadas cujo concurso porém não está segundo o exemplo de Aristóteles é uma coisa dos cada qual por seu senhor e com fins bem determinados se vem encontrar na agora praça sem que ninguém tivesse tido tal desejo ou intenção ou então segundo o exemplo de santo tomás é como quando um homem esconde o tesouro e vai no outro a fazer ali uma cova e o encontra é isto o acaso portanto um facto natural que se não deve negar a providência também se não opõe à providência a conciliação dos dois está no facto da subordinação transcendente por outras palavras o acaso é um elemento do relativo a providência é um aspecto do absoluto e este longe de repelir o relativo ou de se lhe opor é pelo contrário quem lhe serve de base com uma perfeita correspondência de termo a termo e o estabelece na sua natureza própria sustentando-lhe todos os momentos da evolução constituindo em si mesmo e nas suas funções sem o reabsorver ou alterar uma só das suas características o que a providência tem em vista no mundo não são unicamente os efeitos mas também e sobretudo uma ordem em que as relações das causas aos efeitos entram como elemento principal portanto a direcção impressa por Deus dentro do absoluto da acção criadora longe de suprimir a contingência deve até assegurar o êxito é que a soberania de Deus é suficientemente alta para não forçar a liberdade das suas obras Deus é um soberano que pode dar aos subdictos toda liberdade pois é tal o seu governo que tem as próprias liberdades como elementos não violenta as suas obras mas investe as de poder e assim entre elas pode uma sair vitoriosa a custa de outra pois duas causas criadas postas em concurso ou se unem ou se repelem a acção de Deus porém nem compõe com a nossa nem se lhe opõe ela que é origem de tudo tudo respeita por conseguinte quando exerce o seu influxo nem por isso o efeito tem de ser colocado na ordem do necessário é simplesmente colocado no ser necessário ou contingente segundo a determinação que lhe impõe a vontade divina a ilusão nasce de se ver em Deus uma causa como qualquer outras apenas mais poderosa um demiurgo cuja acção reunir-se as acções criadas actuando no mesmo plano que elas e sonando se lhes secundando as ou contrariando as dentro da mesma ordem delas nestas as causas criadas conservar a sua espontaneidade natural se porém se dá intervenção de Deus a eficácia onipotente do seu poder arrebatará-se tudo e já não haverá contingência nem acaso nem sequer liberdade e agora posto o dilema cada qual segundo que a sua disposição lhe aconselhar ou segundo lado que mais o impressionar concederá ou negará a acção divina os que admitirem cairão no fatalismo e os que a negarem no naturalismo mas é que Deus e a acção divina não estão nestas condições Deus é causa transcendente e aplicando aqui o que se afirmou na analogia dos nomes pode dizer-se que sim que é causa mas também se pode e será até melhor negar que o seja é super causa o universo depende todo dele sem que nenhuma das suas relações interiores seja perturbada por esta dependência que é o fundamento delas ao contingente da super causalidade divina o ser contingente e por consequência também o ter uma causa contingente ao necessário dar o ser necessário e portanto ter uma causa necessária ao criar o contingente Deus se assim se pode dizer determina o mas porque esta determinação atinge o ser na mais alta generalidade e não é atingida pelos modos do ser Deus determina o contingente a ser o que é contingente sem por isso o tornar necessário determina o por assim dizer a ser indeterminado e se nos parecer que há contradição nos termos lembremos-nos do inevitável equívoco latente a todas as nossas expressões acerca de Deus diz-se que Deus determina os seres entendendo por isso que os determina porém no sentido em que determinado se opõe a indeterminado no íntimo do ser e em vista disto a sua determinação é base tanto do determinado como do indeterminado do contingente como do necessário de senão a maior dificuldade para um que para o outro uma vez que a determinação só se delimita pelo ser de que a primeira origem o que afirmamos do acaso aplica-se igualmente à liberdade humana admitimos como um facto este privilégio originado doutro anterior a este que é o dom da inteligência por consequência compreendemos que o papel da providência consiste não em excluir mas antes em conceder o livre arbítrio e não obstante afirmamos que os movimentos deste arbítrio assim como tudo o mais se devem submeter a Deus como causa dela não sabem o que é usar nem o que é ser livre nem o que é ser homem em relação à causa primeira ser homem é ser de um certo modo determinado pela nossa humanidade ser livre é ser de um modo mais determinado e mais rico pois ao ser humano acrescenta-se mais esta forma particular de ser que é a liberdade finalmente usar é ser de um modo ainda mais determinado agir logo se Deus é origem do ser é também origem do uso isto é do próprio acto livre ainda com mais razão que do livre arbítrio do homem quem o não admite nega a Deus o que há de melhor o que o recorda sob o mais alto título aquilo que mais eminentemente se aproxima dele como acto puro esses consideram a Deus apenas como uma causa parcial uma causa que aguarda alguma coisa do seu efeito um ordenador sujeito a esperar o que irá fazer a sua criatura para concluir o seu plano isto é blasfemo o homem em tudo quanto é depende daquele que é em toda espécie de manifestações da sua vida no primeiro acto de existência nos seus poderes e no exercício deles ternos de confessar que o ser participado reflexo do ser primeiro recebe tudo deste manancial de ser no qual unicamente existe e sem o qual nada tem nem substância nem potência nem apto e isto não diminui nada a liberdade antes pelo contrário é a própria base da liberdade pois leva a descobrir em Deus a razão total dela o homem existe porque Deus o cria é livre porque Deus o cria livre usa da sua liberdade e usa neste ou naquele sentido porque Deus o cria com o uso da liberdade neste ponto particular o erro nasce de se confundir a condição transcendente que implica a intervenção criadora com as condições do funcionamento psicológico psicologicamente o homem seria da mesma maneira livre ainda que Deus não existisse ou não agisse pois a acção divina não é um elemento da acção humana ou qualquer coisa que se lhe some ou componha com ela melhor não a acção de Deus se esta expressão significa outra coisa diferente de Deus se acção significa uma das formas sob que pensamos e afirmamos o ser neste sentido Deus não age não se move não intervém intervir significaria que o influxo divino viria inserir-se no nosso e assim modificá-lo ou por se anulá-lo tornando neste caso o que era livre necessário nada disso Deus cria e já vimos que a criação só põe na criatura uma relação pura esta relação transcendente que afecta a a a humana em todos os seus estádios não podia alterar lhe as características nem forçar lhe as relações internas fazendo de um poder livre uma espécie de efeito violentado o que faz ser primeiro que o homem não seja Deus nem sabe a gente como se há de exprimir para que esta verdade no fundo tão simples mas tão ignorada chegue enfim a ser compreendida pelos cristãos e pensadores a fim de que a não extraviem por preconceitos empíricos se Deus agisse em nós como age cada um de nós em si mesmo ou como podem agir mil influências que sobre nós pesam não haveria liberdade esta força componente infinita determinaria unicamente por ela o sentido da acção e o resultado das nossas obras os nossos atos escapar nos iam tornando-se divinos seria então caso para dizer que éramos apenas ocasião de uma acção divina ficando o homem reduzido a um títere mas se a moção de Deus ou seja a acção criadora sobre um facto voluntário é de outra ordem inteiramente diversa de uma ordem transcendente e incomparável a acção da vontade sobre si mesma ou acção das outras criaturas então o caso muda completamente a intervenção divina não modifica nada antes pelo contrário confirma tudo da razão total de ser o fundamento primeiro e último de uma natureza livre de um agir livre de um acto livre isto é obra de uma alma que evolui por si mesma e segundo a sua própria lei enfim Deus neste caso não é condição particular da vontade mas sim condição geral do ser que redunda em proveito da vontade se há liberdade é criada por Deus se não como é que haveria se há necessidade é criada por Deus que é o primeiro necessário mas nem por isso liberdade e haveria de impedi-las de existir aquilo mesmo que a causa da sua existência pelo facto de serem criadas tais quais são e não doutra maneira já haveriam de estar menos dependentes da criação a ver se nos explicamos ainda de outro modo Deus não modifica nada actualiza o livre na sua liberdade actualiza o necessário na sua necessidade actualiza o homem como sujeito o homem livre o homem que age livremente e por conseguinte o acto de liberdade mas entre estes elementos não se intromete nenhuma intervenção modificadora a influência divina que está subjacente sustenta tudo dá actualização a tudo sem lhe mudar a natureza portanto como o ser de Deus subjacente ao nosso o não absorve nem o impede de ser autônomo assim a acção de Deus subjacente a nossa não lhe tira a liberdade nem a torna necessária o caso não só é semelhante mas idêntico pois a acção divina é idêntica ao ser divino como Deus não age no sentido humano do termo por acção basta lhe o ser fundamento de todo ser e de toda a acção pelo facto do absoluto do ser estar subjacente a todo o ser participado concluem os panteístas que este é um modo daquele absorvendo assim tudo em Deus e paralelamente por estar o absoluto da acção subjacente a toda a acção humana ou universal concluem os fatalistas que tudo está incluído na grande necessidade e que não há liberdade nem contingência possíveis o erro é o mesmo é que nem o absoluto do ser é propriamente do ser nem o absoluto da acção é propriamente da acção fazendo os homogêneos dos seus derivados tem que entrar em composição com eles e é claro que prevalece o absoluto mas se há transcendência de uns para outros ou seja heterogeneidade infinita se bem que haja semelhança proporcional e analogia indireta como explicamos no capítulo terceiro então essa incompossibilidade desaparece por isto não quero eu dizer que se chega a estabelecer a impossibilidade de facto positivamente não podemos saber como é que o ser de deus é compulsível com o das criaturas o qual nunca se lhe soma ou como a acção de deus é compulsível com a acção livre do homem sem absorver a realidade do vínculo entre a acção divina e a nossa entre o ser divino penetrar no próprio deus é a mesma questão da criação que torna por se aqui um dos termos da comparação a estabelecer da relação a fixar foge nos com uma fuga eterna todavia embora não compreendamos a noção da transcendência divina prova ao menos que as dificuldades nada valem essa nuvem que encobra deus defende o contra os blasfemadores vi natureza e vida e a natureza a mudança o aspecto subjetivo da mudança b a mudança substancial a forma a matéria a privação características do elemento material alcance metafísico desta teoria o agente natureza da acção agente unívoco e não unívoco a geração espontânea c fins da natureza natureza e providência de determinismo e contingência e a vida como é que a alma organiza o corpo nutrição e crescimento como se une a alma ao corpo como morre o corpo a acção da alma e a conservação da energia importância atual da doutrina do composto vivo consideramos o universo como um sistema de mudanças comunicações e dependências mútuas em que séries de causas com a primeira origem no ser supremo conservam a beleza e utilidade do cosmos mas estas ações e reacções estas comunicações não são todas da mesma natureza o meu espírito que concebe ou exprime ideias o animal que nasce e morre dois elementos químicos que se combinam ou dissociam um corpo que se desloca aquece se dilata se liquefaz ou se electriza são fenômenos muito diferentes nos três últimos grupos temos mudanças mais próximas da matéria e ao meio em que se produzem é que chamamos propriamente natureza o primeiro é de ordem estranha e superior ao mundo material está no entanto dependente dele pois o sujeito em que se dá este fenômeno pertence a dois mundos é o composto humano cuja noção eminentemente tomista será preciso determinar com todoro cuidador exactidão os outros fenômenos mencionados com o nome de mudanças materiais distinguem-se sem dificuldade a geração e morte dos animais são os acontecimentos extremos daquilo a que se dá o nome de vida caso particular do funcionamento natural que terá de se considerar a parte onde veremos que é particularmente genial a posição de santo tomás as combinações e dissociações de elementos são para parecer de muitos sábios e filósofos gerações e corrupções em todo sentido do termo reminiscência daquela matéria prima ou matéria pura onde marcamos o extremo da degenerescência do ser a partir do primeiro princípio enfim as mudanças superficiais do último grupo deslocamentos dilatações modificações qualitativas de qualquer espécie põe no problema geral do movimento considerando o termo em toda sua amplitude hoje quando se fala em movimento já se entende exclusivamente a deslocação no espaço e depois de descartes imagina-se muito naturalmente não só que tudo se produz por figura em movimento como dizia pascal mas até que tudo se reduz a figura em movimento ficando assim a qualidade convertida em quantidade modificada e ativa santo tomás reprova este empobrecimento do ser e esta falsa simplificação nascida do espírito matemático as qualidades naturais pressupõem um movimento mecânico mas não se confundem com ele e assim a mudança qualitativa é de facto um movimento de carácter especial sui generis irredutível ao mecânico como na ordem da substância e são o aumento e a diminuição o efeito mecânico é neste caso apenas o meio a ocasião ou resultado de uma metamorfose íntima que é qualitativa formal numa palavra de ordem ideal emir boutroux pronuncia se por esta concepção ao afirmar que a matéria ativada parece ser neles nos corpos apenas o veículo de propriedades superiores que são as propriedades físicas propriamente ditas enfim tudo isto trata do ser móvel na expressão sintética do tomismo expressão arrojada que no sentido mais profundo marca com uma linha empolgante a grande divisão do ser em duas zonas no limite das quais facto surpreendente e cheio de consequências fica o ser humano e a natureza a mudança vamos estudar a mudança sob o aspecto mais simples que nela há entendendo pelo vocábulo comum de movimento o deslocamento crescimento e decrescimento alteração em todas as qualidades elementares denominadas físicas como interpretar este facto geral na natureza que nos astros e nos átomos reveste o aspecto mais arrebatador tanto para os olhos como para o espírito como todas as noções primeiras o movimento não se pode definir tinha razão pascal em dizer que essas definições apresentadas melhor se chamariam proposições e que eram mais obscuras que o termo a explicar todavia o que parece primeiro ou intuitivo nem sempre é para o espírito sistemático e em boa filosofia tomista pode-se legitimamente perguntar em que quadros mais gerais se incluirá o movimento é evidente que o movimento tem por fim uma aquisição ocupar certo lugar ou posição atingir tal grau de crescimento colorir se aquecer se electrizar se até certo ponto tal é o seu fim e resultado aquilo que no movimento se procura atingir era antes de este começar apenas uma possibilidade natural depois será um facto e entretanto este entretanto é que é o movimento ora coisa esquisita este entretanto rigorosamente é inapreensível porque a qualquer momento que fixemos temos sempre uma coisa adquirida ou adquirir e nunca uma aquisição se esta coisa inapreensível existe e de facto existe visto que por ela algo se realiza em que categoria do ser deverá ficar na do ser atual não pois este já nada tem adquirir na do ser potencial também não porque este ainda não pode adquirir nada haverá por conseguinte algum meio termo é forçoso que haja e qual será a sua natureza em relação a estas noções primeiras que nada tem de anterior a elas certa atualidade tem de haver pois o movimento é qualquer coisa de real que atualmente sucede não pode contudo ser a atualidade da coisa obtida nem também a do ponto de partida logo iludimos a possibilidade que já é certa realidade visto não poder verificar se o movimento onde nada existe e expôs o segredo o movimento é a atualização do possível precisamente enquanto possível actos entes impotentia prout impotentia que ingenuidade dirão ora examinemos melhor e veremos que não é ingenuidade mas antes mistério que se lhe deve chamar o movimento realiza-se de maneira contínua se supuséssemos aos arrancos donde se originassem interrupções então haveria vários movimentos e em cada um deles a continuidade porque esta é inevitável visto no espaço não haver lacunas nem atos ora movimento continuo quer dizer que em qualquer instante que se fixe entre os dois termos se está a realizar o movimento não obstante afirmamos atrás que em qualquer momento que se fixasse teríamos sempre uma coisa adquirida e uma coisa adquirir será portanto entre estes dois momentos a maneira de não sei que intermediário que deverá ficar o movimento está bem que assim se conceba porque de facto o movimento faz passar de um ponto a outro mas é que entre dois momentos por mais próximos que sejam fica uma infinidade de momentos possíveis determinem-se os que se quiserem entre quais é que fica o movimento quanto mais se tentar apreender mais ele fugirá até mergulhar quem o busca no infinito da quantidade pura a única coisa que se consegue apreender são pontos de chegada e de partida como porém se pode constituir com eles o movimento desde que a procuremos fixar esta realidade evade-se o que de facto se apreende é sempre outra coisa esperanças dessa realidade ou ainda dizer-se que o movimento é o próprio móvel considerado em cada uma das suas posições mas nesse caso a ordem dinâmica passa a ser estática se porém nenhuma outra coisa se pode designar e se no suposto de que se designa alguma esta vem antes ou depois daquilo que se procura tende-se confessar que essa coisa procurada não se encontra na realidade das coisas o influente como tal não se pode apreender não é ser mas pura mudança iremos nós como Bergson definir o ser pelo devir não que para nós o ser a ideia o ser absoluto a ideia primeira de actualidade e mutabilidade perfeitas temos pois de vir de sendo a partir dele se não queremos pôr a mudança em Deus se queremos que o ser como tal seja inteligível que aquilo que existe possa ser objeto do espírito se possa determinar o que não sucede com o devir por conseguinte para expressar o devir em termos de ser e formar dele uma ideia consistente temos de recorrer a outra coisa de natureza positiva mas objectar se ainda o estado do móvel em movimento considerado em si mesmo só exprime ser e não mudança de ser considerado como de chegada considerado como uma coisa que se vai mudar noutra e termo de partida mas enquanto supõe ao mesmo tempo aquisições anteriores e ulteriores e enquanto esta dupla relação lhe atribuída pelo espírito na unidade do mesmo conceito é o movimento porque assim já se submete móvel a uma continuação faz parte de uma onda donde a inteligência o aparta para o conhecer pois pela sua própria virtude é conhecido intelectualmente sob forma estática mas não se supõe na estática a desagregação conceitual operada para apreender o movimento em qualquer coisa positiva que lhe pertença nega-se no mesmo acto em que se opera o espírito declara sua incapacidade sem ser ludibriado por ela deste modo foge o tomismo a censura bergassoniana de fazer um movimento com intermitências não sabemos muito bem que o contínuo não tem partes em acto mas só em potência e desta potência é que se serve o espírito para apreender o que em si é inapreensível mas o poder que o espírito assim utiliza não utiliza o móvel esse conservando se uno percorre a extensão na sua unidade indivisa sem interrupções que se de facto existissem seriam o inúmero infinito o que tornaria impossível toda a transitividade era o que pretendia zenão de eleia ao afirmar que a flecha nunca poderia atingir o alvo e que aqueles dos pés velozes não conseguiria apanhar a tartaruga por se interpor entre os dois uma infinidade de posições o sofisma vai a terra com a simples advertência de que a decomposição verbal e conceitual de que nos servimos para designar a mudança não a atinge em si é um mero artifício do espírito e nem sequer a nossos próprios olhos uma maneira de ser daquilo que se conhece o aspecto subjetivo da mudança mas enfim a nossos olhos em que consiste o movimento e que vem a ser em si mesmo como dissemos apreendemo-lo quando atribuímos na unidade de um conceito é um dos estados do móvel a dupla relação de anterioridade e posteridade que o afecta quando se considera este estado como uma chegada que é simultaneamente partida sem descontinuidade entre estas duas condições solidárias e que quer isto dizer que o movimenta se reduz a uma meira noção é um simples facto subjetivo não pois há nele alguma coisa de positivo o móvel e a diversidade de estados do móvel mas o certo é que alguma coisa do movimento não é o movimento este na sua forma perfeita na sua plena realidade conforme a definição que dele se dá é de facto subjetivo o acto daquilo que está em potência enquanto está em potência implica evidentemente naquele enquanto uma elaboração do espírito como acto e portanto como realidade determinada em si mesmo uma vez que é acto daquilo que está em potência enquanto em potência está sempre em potência sempre misturado de potência por conseguinte comporta um certo não será que só o espírito que o concebe pode de alguma maneira obviar tal é a conclusão de santo tomás para ele a noção de movimento é integrada não só pelo que existe na natureza mas também pelo que a inteligência apreende na natureza externa a única coisa que se pode apreender do movimento é o acto imperfeito obtido começo ou participação do acto perfeito que o móvel vai adquirir assim por exemplo naquilo que se move para brancura já existe brancura mas para que esta participação seja movimento é preciso ainda que a consideremos intelectualmente como meio entre dois extremos o primeiro que está para ela na relação de potência a acto e por isso se dá o movimento o nome de acto o segundo na relação de acto a potência o que nos leva a dizer que o movimento é o acto daquilo que está em potência e a ordem de anterioridade e posterioridade cuja síntese dá o movimento é portanto a obra da alma a qual as reúne pela memória do passado e previsão do futuro sem alma não haveria movimento assim como não há fora dela ou abstraindo dela mas puramente estados de sucessão sem unificação multiplicidade sem unidade e para mais multiplicidade indeterminada pois o continuo só depois de operada divisão tem partes atuais e por conseguinte número determinado nisto aqui está o mistério que encobre o ser móvel como tal é pena que santo tomás não tenha insistido mais neste ponto a situação dos problemas na sua época impeliu-no a outras pesquisas hoje conjecturamos tudo o que se poderia tirar de uma concessão como esta um movimento segundo as palavras de santo tomás é a própria vida da natureza só por ele temos noção do tempo e até o espaço não estará também independente dele se de facto para nós o espaço é aquilo que pode ser percorrido e se o movimento precisa do pensamento para ser a natureza que se torna em grande parte subjetiva ou se preferimos o sujeito e objeto entram em comunhão e não podem ser apartados como duas realidades o homem está incluído na natureza os nossos pensamentos sentimentos e memória são factores efetivos do universo e se se é uma perpétua emanação divina começa-se a encontrar alguma verdade neste fragmento de nova lice o mundo é resultado de uma acção e reacção entre mim e a divindade tudo o que existe e tudo que de novo aparece nasce de uma conjunção de espíritos e que novidade há nisso depois de definir o ser pela ideia a afirmação de sínteses entre o ser e o pensamento deve parecer a coisa mais natural o realismo de santo tomás tantas vezes posto em relevo é também um idealismo é platão completado e bem fundamentado a este respeito como é preciosa a breve observação que acabamos de citar já encontramos outras e ainda encontraremos mais ainda b a mudança substancial vamos agora a mudança substancial embora seja um fenômeno do ser móvel não é propriamente um movimento porque o produto da geração no momento em que de facto aparece já está gerado não há sucessão senão na sua preparação e pródromos falando com rigor uma geração é em si mesma um fenômeno indivisível pois no entanto há de vir na natureza os produzidos reproduzem os produtores a geração torna a originar-se daquele que foi gerado sístole diástole uma espécie de elasticidade ou ritmo alternante que é uma das grandes leis dos séries por conseguinte uma vez verificada a mudança já podemos definir-lhe os termos denunciar-lhe os princípios e designar-lhe a função neste mundo da elade de muitos modernos considera santo tomás a mudança substancial como um facto não se convence que o homem o cão o carvalho a água e coisas semelhantes sejam simplesmente modos de uma única substância o que para ele seria afirmar que não diferiam enquanto seres pois no seu pensar a substância o ser e toda a outra realidade que se lhe atribua vem apenas aparentes ad sensum para santo tomás não é que considera a obra da natureza dependente de condições mais profundas e como pascal julga que os princípios dos seres estão próximos do nada para ele o ser móvel é móvel na sua mesma essência portanto como tal é eternamente fluente destrói se e reproduz se completamente pela geração e corrupção da mesma maneira que se forma e deforma segundo seus modos pela alteração aumento ou movimento local uma permanente mudança o consome respeitando apenas a potencialidade real o próprio nilum da matéria a forma substancial são os conhecidos os antecedentes metafísicos desta teoria tudo o que vemos na natureza é ideia realizada e a prova é a reversibilidade do conhecimento desrealizando a ideia encontrámo-la em nós se não em toda a sua riqueza ao menos em esquema e de esquema em esquema por análises e sínteses sucessivas chegamos a aproximarmos da realidade se o conhecimento não é um engano se abstrair não é mentir temos de reconhecer que tudo na natureza é ideia originado da ideia ora este último suposto ainda não bastaria se não se quer voltar as ideias separadas de Platão de que as realidades naturais seriam apenas a manifestação ou sombra é forçoso reintegrar as ideias nas coisas como o fez Aristóteles e não estarão elas em Deus já sabemos que em Deus não há ideias distintas umas das outras em Deus só Deus o ser primeiro é um indeterminado de perfeição que nós proclamamos origem da idealidade da mesma maneira que do ser e não um demiurgo que plasmasse a matéria segundo um plano se portanto queremos saber a razão imediata das naturezas a razão própria de cada uma que responda a pergunta o que é que a faz ser o que ela é não vamos logo responder Deus ou o pensamento divino mas uma participação de Deus uma semelhança com ele que representa na criatura idealidade que pertence a esta natureza e que a confia a si mesma para que ela se nos dê a nós pelo conhecimento e isto é que a forma substancial por isso afirma santo tomás que a forma é a semelhança do acto supremo encarnada numa matéria em boete de trinite que arte a matéria prima mas a forma assim apontada não pode ser o contradição com duas evidências primeiro o caso do indivíduo com a sua irredutibilidade à ideia e ao conhecimento e multiplicação dentro da mesma espécie segundo as substituições totais que se dão entre formas que sucedem a outras onde antes havia um corpo há agora outro complemento diverso não por substituição local mas por alteração sucessiva há por conseguinte um sujeito comum das duas formas que se manifestam sucessivamente é a matéria a privação há ainda um terceiro princípio o sujeito da mudança substancial antes de se revestir de uma forma já contém impotência se porém tal potência não é da matéria para que servir a esta é que a matéria como deve passar sucessivamente por diversas formas está igualmente em potência para todas elas mas esta possibilidade universal define perfeitamente caracterizar-lhe a sua amplidão receptiva defini-la de raiz donde se segue não ser exato afirmar simplesmente que a matéria que aparece sob tal forma não tem aquilo outra de que vai revestir-se deve dizer-se antes que esta dela privada pois também esta está incluída na sua capacidade receptiva tanto que na geração próxima lhe vai dar satisfação provisória se a matéria fosse meramente um sujeito a primeira forma que lhe advies ficariam cumpridas as suas funções e repleta a sua capacidade a mudança substancial já não poderia ser seguida de outra ora a natureza evolui anseia portanto constantemente por qualquer coisa o ponto de partida desta insatisfação eterna é a privação ou por outras palavras a ampla capacidade que anseia por tudo sem que nada satisfaça daqui a agitação da vida universal e o pouco cuidado que lhe dá a conservação das suas obras reconstruir introduzir novas formas cada dia sem cessar e sem atenções de qualquer espécie tal é a sede insaciável de que a natureza física parece sofrer e que ocasiona esta implacável indiferença perante a destruição o sofrimento e a morte do que já existia em proveito do que vai produzir características do elemento material ao refletir nestas explicações devemos ter em conta que a matéria no sentido tomista carece de qualquer determinação de ordem empírica o net quuit net qual é net quantum já fez sorrir muita gente porque é mais fácil sorrir que filosofar se de facto a matéria serve de substrato a mudança substancial isto é a mudança total a criadora no sentido atrás referido trabalha o mundo é evidente que a matéria se não pode determinar arbitrariamente a não ser como potência é como bloco de mármore que nem é deus nem mesa nem pia o que já é não muda como tal por isso a matéria deve estar privada daquilo em que se vai transformar e se ela deve pura e simplesmente tornar-se alguma a nós porque de facto é pura de toda a atualidade definível de tudo que entra nas categorias do ser é por isso alheia não só a qualquer qualificação física ou química mas também ao espaço ao número e ao tempo que afinal são modos de ser é um número ponto de partida e substrato de qualquer fenômeno só negativamente a podemos definir por analogia com as matérias segundas que empregamos nos nossos artefactos poderia também definir-se como potência pelas realizações sucessivas que a dão a conhecer como se conhece que o molde é o oco pela massa que deu forma e assim como a alma é impotência tudo enquanto inteligível assim a matéria é tudo enquanto tem capacidade para qualquer acto em si mesma porém a matéria é um incognoscível assim como o seu oposto mais longínquo que é transcendente e mais inacessível ainda Deus alcance metafísico desta teoria tente-se bem que esta metafísica da natureza tantas vezes mal interpretada e confundida até com uma física que já passou de moda e muito ao contrário compatível com toda física experimental que se não arvore em metafísica o atomismo a maneira de perrim e seus êmulos de modo nenhum se lhe opõe automista nada força a rejeitar os átomos os iões e os sistemas estelares do infinitamente pequeno basta interpretá-los mas em vez de ver neles a matéria prima vê apenas disposições primeiras que modificam uniformemente a matéria metafísica a teoria do misto que respeita as propriedades primordiais e a sua autonomia funcional satisfazer a todos os requisitos da experiência físico-química os escolásticos também acreditavam no átomo embora sua maneira é certo mas esta maneira pode variar indefinidamente sem alterar em nada a metafísica do ser de que aqui se trata a metafísica que não é independente da ciência nas interpretações e aplicações é o em si mesma porque nos seus princípios métodos e no seu agente para que a matéria passe de uma forma ou outra requer-se um influxo porque nada pode passar a acto sem o influxo de um acto anterior que contém a impotência ou a feito a natureza é um sistema de permutas e em qualquer permuta há sempre um beneficiário e um doador o beneficiário que recebe o efeito o doador que o produz como causa agente muitas controvérsias se levantaram para apurar em que consistia propriamente a acção em si mesma e como se devia interpretar esta comunicação que dizemos passar do agente em acto para o paciente em potência do efeito eis o que sugere santo tomás o ser é dinamogênico isto é tende por natu reza originar o ser como o bem que lhe é idêntico tende a difundir-se difusivo um sui ora para isto basta que esteja em acto assim como para receber o efeito é preciso estar em potência uma vez que por natureza tudo que está em acto move outro assim como tudo que está em potência é movido todavia é preciso distinguir nesta atualidade dinamogênica do ser dois estádios o acto primeiro do agente que o dispõe a atividade de um modo permanente e o acto segundo que o determina mais dispondo proximamente para o gênero de atividade a operar nestas circunstâncias esta distinção é evidentemente de ordem empírica e podemos verificá-la por exemplo no músculo de um atleta a contractibilidade é a forma que o põe em acto primeiro e quando esta se exerce dá-se a contracção que é o atividade universal derivar de uma origem única que é o agente primeiro ou ser primeiro nenhuma atividade particular se pode exercer sem o influxo de uma série de causas cujo primeiro termo é Deus natureza da acção tais as condições da acção que afinal ainda não nos dizem em que aquela consiste o que faz aqui o agente não é o seu simples exercício mas o próprio positiva que se encontra no agente no momento em que este age em relação ao agente a acção reduz-se ao último estado estático que o constitui agente em si mesmo e não é o decorrer da acção ou por assim dizer a acção ativa temos pois de procurar a realidade da acção fora do agente uma vez que neste encontramos apenas o princípio dela não podemos atribuir como onde aparemos então não se há de deixar no ar e por conseguinte só no paciente é que poderemos encontrá-la conforme ao que diz santo tomás a acção está no paciente actio este impasso quando ele ocasionalmente diz que a acção está no agente e a paixão no paciente deve entender-se que a acção está no agente quanto ao seu princípio que lhe está aderente mas não inerente na mente de santo tomás a acção atribui seu agente só por uma denominação extrínseca justificada pela mudança que o paciente sofre sob a dependência do agente daqui segue-se que se pretendemos distinguir a acção do fiere e separá-la dele fica nos apenas uma relação pura é o mesmo que dissemos na criação se suprimimos o movimento a acção fica reduzida a uma simples relação de dependência com isto não queremos dizer como escoto que a acção é uma relação não a acção é aquilo que acontece enquanto produzido em virtude de agente é portanto o movimento enquanto referido e não a simples relação se não acontecesse nada como no primeiro começo a acção reduzir se é de facto a relação pura mas isso é um caso único na criação dá-se em Deus para qualificar a processão das pessoas confessamos que tem de se iludir um pouco instinto que não pode deixar de conceber atividade como uma espécie de esforço como atenção nervosa de facto porém não há esforço algum o que há seres relacionados uns com os outros que se condicionam uns aos outros formando de cima para baixo uma ser comunica-se segundo uma lei que é a propriedade difusiva do bem idêntico ao ser que de se é dinamogênico e ontogênico perfeição implica expansão contanto que as circunstâncias o permitiam circunstâncias que por sua vez estão dependentes de outras comunicações dentro do complexo do ser universo é uma ordem de fenômenos regida e concatenada por leis as leis particulares são apenas a manifestação das diversas naturezas dos seres à medida porém que vamos subindo na consideração dos conjuntos as leis vão se generalizando ficando no cume mais alto esta lei da livre difusão pela qual Deus expande o ser o bem a perfeição o que leva santo tomás a exclamar a vontade de deus é a origem de todo o movimento da natureza agente unívoco e não unívoco uma distinção importante a estabelecer entre os agentes é a que separa o agente unívoco ou seja do mesmo tipo que o seu efeito pertencente à mesma espécie de ser que ele do agente não unívoco que é dotado de características mais gerais e pertencente a um gênero mais ou menos longínquo nunca porém a mesma espécie do efeito basta esta definição para ver que o agente não unívoco precede o outro e condiciona a sua acção pois acima de qualquer espécie particular estão as atividades gerais que a contém daqui o célebre adagio tantas vezes repetido por santo tomás o homem e o sol geram o homem a geração espontânea pode agora perguntar se as atividades gerais que assim condicionam as atividades específicas são por sua vez condicionadas por elas por outras palavras se o sol ou o que hoje se por e em vez desta palavra sintética não poderia gerar o homem sem o homem nisto se resume a questão a que posteriormente se deu o nome tão impróprio de geração espontânea tal geração ninguém admite se por isso se entende que um ser poderia surgir do meio sem preparação adequada mas admite-se entendendo por espontânea exclusão de ascendentes directos e somente a exigência da acção das causas gerais do mundo santo tomás muito menos que qualquer outro poderia crer numa geração sem causa própria geral ou particular pois afirmava e com toda razão a prioridade do acto sobre a potência por outras palavras a necessidade de um ser em acto para a produção do que até então estava apenas em potência e proporcionalmente a necessidade do perfeito para se originar o imperfeito mas era questão diferente o saber se seres mesmo vivos não poderiam nascer da matéria unicamente pela influência das atividades gerais sem que o sêmen entrasse nessa geração com a sua virtualidade ou impulso vital da espécie santo Tomás não via nesta teoria pusessem dúvidas céus animados de Aristóteles acreditava a sério que se exerciam influências espirituais entre o primeiro motor e o mundo físico por isso o princípio que todo vivo procede do outro vivo não era inteiramente posto de parte por outro lado a experiência parecia falar claro vivia-se na persuasão de que certos animais imperfeitos cuja organização era menos complexa nasciam numa matéria devidamente disposta só em virtude das influências astrais de que era sinal por exemplo o calor da fermentação a variedade das espécies assim originadas dependia da diversidade das condições materiais poder-se avançar ainda mais estender a teoria aos animais perfeitos a tudo que vive na terra houve filósofos árabes que o chegaram a crer a Vicena por exemplo afirmava que tudo que é originado por sêmen também o pode ser sem ele por simples mistura sob a influência de causas superiores e que responde santo tomás os animais perfeitos parece que só podem produzir se por meio do sêmen pois a natureza que tem meios determinados para todas as suas obras se não manifesta este ou aquele é porque de facto os não tem ora nunca vimos que animais muito diferenciados se reproduzissem senão por meio do sêmen outro modo de reprodução é só das espécies inferiores pouco diversas das plantas que xvi de malo a tal maneira de falar não é de um adversário muito exigente é que na mente de santo tomás isso era apenas uma questão de experiência e não de doutrina sob o aspecto doutrinal não se vê como santo tomás poderia objectar tanto mais que o campo experimental se ia largando e a biologia geral e a paleontologia aduziam argumentos favoráveis à hipótese transformista a evolução das formas naturais de não vivo para vivo e de vivo de uma espécie para vivo de outra para ele minerais animais e plantas animais superiores e inferiores diferiam apenas na organização a forma ou alma viva se tivesse sabido como nós hoje sabemos pelas ciências que os diversos graus de organização se classificam não só na ordem do valor mas também na do tempo nada o impediria de alargar mais aquela fórmula se tal coisa se não encontra na natureza é lícito concluir que esta não pode realizar e não teria dificuldade em admitir a possibilidade da passagem natural de um grau a outro porque a unidade da matéria e a permanência dos agentes superiores da sua parte prestar-se iam sempre a isso e em último caso poderia afirmar-se que Deus imanente ao mundo embora de se seja transcendente concede sempre que é preciso o complemento de acto apropriado às criações naturais mais adiante vamos requerer a sua intervenção para as porque não dar uma aplicação mais ampla do texto do evangelho o pai está a agir ainda presentemente além disso nas atividades gerais do mundo bem interpretadas poderíamos encontrar um sucedâneo ou instrumento desta operação divina é uma questão de cosmologia geral e se a experiência o exigisse não tínhamos mais que fazer neste ponto senão uma revisão dos sistemas antigos ou modernos que seguimos mas por enquanto ainda estamos muito longe de tal exigência do transformismo considerado como processo geral da natureza para produção e distribuição da vida na terra ainda se não deram provas pois não se descobriram os intermediários tão procurados entre as formas de vida verdadeiramente características e fecundas onde assentaria toda a força da prova no entanto a ciência ainda não disse a última palavra mesmo no suposto de que o transformismo viesse um dia ganhar a causa a filosofia tomista não tinha que se inquietar a sua doutrina tão compreensiva está completamente aberta a tão sedutor hipótese e não deverá adaptar-se agora aos fenômenos químicos tão diferentes dos que outrora se formulavam em axiomas como este o fogo gera o fogo o ar gera o ar o espécies novas e quem nos diz que isto não é possível ou não tenha sido sempre possível na vida a filosofia tomista é de facto muito mais ampla do que muitos pensam se desejamos a sua difusão não devemos pôr-lhe entraves que desconhece se fins da natureza a mudança substancial ou acidental supõe um último princípio que é sob certo aspecto primeiro o fim o fim é aquilo que move intimamente o agente no caso em que este se move por si como sucede no ser dotado de conhecimento por isso é primeiro e ainda mesmo o ser que não é dotado de conhecimento também esse é movido pelo fim pois este determinando-lhe o ser determina-lhe a forma de atividade tal agente num universo sujeito a mudanças é por definição aquele que se destina a tal obra exprimindo-nos assim estamos a formular a lei do determinismo e é estranho que sábios e filósofos com um instinto tão vivo do determinismo natural se julguem obrigados a rejeitar a ideia de fim é aquilo que o agente devidamente qualificado ou seja colocado em dadas circunstâncias tem intenção de fazer é aquilo para que ele caracteriza na condição estática um ser definido é prova de uma atividade definida no passado e origem no futuro doutra atividade definida que revela uma intenção de natureza falo de intenção no sentido de tendência inclinação imanente fim portanto não podemos fazer desaparecer da natureza aos fins sem rejeitar os seres definidos as atividades definidas os aparecimentos regulares dos mesmos fenômenos nas numa palavra um movimento natural nas suas origens em todas as formas por outras palavras não há atividade sem direcção não há direcção sem dois termos o segundo dos quais depois da acção é efeito e antes fim os que afirmam só haver efeitos e não fins quererão admitir que uma direcção pode ser determinada por um termo que ainda não existe de modo nenhum resultado sem finalidade é efeito sem causa se a propensão da natureza geral ou particular a não levasse para qualquer coisa nunca ela produziria nada uma vez que produziria fazer alguma coisa e muito menos produziria obras com regularidade obras que se repetem se coordenam e que originam pelo seu concurso em múltiplas combinações uma maravilhosa harmonia natureza e providência na própria natureza só no sentido de tendência é que pode dizer-se que a intenção pois a natureza é uma arte humanente uma arte que se desconhece todavia esta natureza naturada como diria espinosa não suporá para além dela uma natureza naturante uma arte no sentido próprio do termo e intenções conscientes a ordem é obra do sábio diz Aristóteles ora se a natureza é uma ordem um cosmos tem de se encontrar seja onde for a razão desta ordem a ideia diretriz do cosmos uma ideia do ser como evolutivo e agente do bem e daqui a necessidade de subir para interpretar a natureza a ideia primeira origem das ideias imanentes da natureza essa ideia é Deus e vimos assim o encontro da noção de providência finalmente convém recordar que a matéria é uma de generessência do espírito e por conseguinte deve também ter como princípio a ideia que entra na constituição de todo o facto natural e pela mesma razão deve também tê-lo como fim o que nos ajuda a conceber a transformação final do mundo como a concebe santo tomás o mundo originado do espírito penetrado de espírito e que tende para o espírito pode um dia tornar-se mais ou menos espírito sob este aspecto o determinismo das leis físicas seria em grande parte provisório liberdade dos filhos de Deus seria um dia comunicada parcialmente ao mundo físico e conjuntamente aos espíritos de determinismo e contingência isso porém são sonhos do futuro vamos ao presente onde uma difícil questão se vem inserir no problema dos fins naturais e necessidades imanentes que a eles se ordenam falo de necessidades e digo bem visto basearmos a ideia de fim natural na de determinação ativa e esta por sua vez na de determinação ontológica ou natureza dos seres e como pode um ser não ser aquilo que é portanto também só pode fazer aquilo que faz ora como se dá isto mesmo com todos os seres parece que a natureza está completamente dominada por uma necessidade inevitável eis o que santo tomás não admite e para evitar graves equívocos vamos precisar rigorosamente o seu pensamento se vemos certa causa produzir com regularidade tal efeito concluímos que está predisposto a isso e obedece a uma lei imanente ao ser e se vemos que várias causas concorrem regularmente para o mesmo efeito como na geração do ser vivo concluímos que existe entre as causas uma harmonia pré-estabelecida que formam um todo com uma ideia diretriz imanente uma intenção comum que é como cada uma delas um facto de natureza e razoavelmente não há que fugir a tais conclusões vamos já dar a razão que se não poderá rejeitar sem incorrer nas censuras de um experimentalista como Claude Bernard ou de um espírito realista e positivista como pastor e é que se observarmos um facto muito geral como por exemplo o ciclo das estações ou uma evolução regular de espécies ou a formação de universos estelares como nós imaginamos etc elevamos nos logo a ideia de uma causalidade mais ampla que dos agentes particulares a ideia de um centro de acção donde descem como em cascata séries de causas dependentes umas das outras combinando-se todas harmoniosamente para um fim tudo isto considerado em geral está na ordem do necessário pois o que está gravado na natureza das coisas o que na ordem da acção coincide com o ser é evidentemente necessário trata-se agora de saber se todo é também assim se a natureza forma uma integração à maneira de uma equação que deve ser resolvida pelas acções naturais ou de um axioma eterno de que seriam consequências os fatos sem que nada pudesse isentar-se do domínio desta necessidade superior desta sina fatum que por hipótese abrangeria tudo os estoicos assim o pensaram e ainda hoje assomam com frequência ecos desta doutrina em autores modernos assim logo de entrada não se vê bem como se poderá rebater sem propriamente vivificar o mundo com uma alma o que seria transformá-lo num monstruoso animal de que nós seríamos como que parasitas podemos no entanto considerar o mundo como um ser único que evolui segundo uma lei superior de organização e desenvolvimento de tal maneira que tudo se passe como na cristalização regular na formação de um composto químico ou na evolução de um ser vivo é certo que estes últimos acontecimentos se regem pelo acaso pois as condições da matéria compõem com a ideia diretriz do fenômeno e limitam a influência se porém a ideia diretriz de o que se trata é a ideia do todo nesse caso a matéria universal está ao seu serviço e tanto as passividades como as atividades particulares se regem pela lei do todo santo tomás viu muito claro neste ponto mais claro que aristóteles aqui empugna neste particular em níperi hermeneias não se deixa todavia seduzir como ao estagerita parece-lhe evidente que a natureza que sempre intenta efeitos determinados ocasiona também neste mundo em continua mudança outros muitos que não tinha em vista que o nexo dos fenômenos não é sempre de igual natureza uma vez que não é sempre igual objeto de razão nem tem sempre a característica de uma ideia de natureza não esqueçamos que para ele o ser a ideia natural portanto é o que tende para a realização de uma ideia para uma forma para uma das obras de arte humanente que renovam o mundo por outras palavras para um bem uma vez que este sob o domínio da ideia se identifica com o ser quando vê nascer um ser vivo normal que apresenta as características da espécie não duvida santo tomás que seja um facto de natureza reconhecendo logo o determinismo das causas subordinadas que regeram o fenômeno se porém o que nasce é um monstro afirma que é um acidente não porque as séries de causas que terminam neste efeito não sejam igualmente rígidas tornando-se assim sob este aspecto menos natural aquilo que acontece como adverte Claude Bernard mas porque informados pelos fatos normais que de ordinário se dão não vamos pensar que um carneiro com cinco patas ou com uma pata nas costas seja um facto regido por uma intenção de natureza nem que um complexo determinado de agentes seja naturalmente ordenado a tal resultado por outras palavras há resultados que não são fins pois não tem razão imanente forma bondade própria só a irracionalidade da matéria irredutível a forma pode causá-los por outras palavras ainda o campo dos fatos é mais amplo que o das leis estas regem séries de causas que os fatos excedem pois no íntimo do ser criado não existe esse axioma eterno ou lei de amplitude suprema para os concursos de séries causais as grandes séries de fenômenos que se entrecruzam são como correios que vêm a correr um para o outro sem o saberem ora o que nesta complexidade de meios e fins de fatos e leis como no caso da natureza total sai fora dos limites ordinários é acidental originado por acaso e por conseguinte completamente alheio a qualquer necessidade natural não se trata aqui já se vê de negar o determinismo como postulado da ciência a afirmação geral de que tudo que acontece deve acontecer sempre que se dê o conjunto de condições do real mantém-se de pé e manter-se até para o livre arbítrio se bem que nas devidas proporções para o negar seria forçoso admitir como renovier certos começos absolutos no decorrer da acção e fatos sem causa suficiente deve-se porém ter em conta que uma das condições do real é a matéria e que esta é de ser indeterminado que nenhuma forma possui de modo permanente sem que ela possa abandoná-la e portanto nenhum conjunto de condições determinadas ou determináveis pode reger a excepção segundo todas as modalidades que o espírito apresenta por isso é que o acaso nos maravilha revelando nos na ordem criada as infinitas riquezas das combinações das coisas que reclamam o infinito criador por conseguinte os que imaginaram poder chegar a uma fórmula geral do mundo que abrange esse o comportamento de qualquer acontecimento singular racionalizaram demais prescindiram deste matéria supuseram que o singular se obtém pelo universal que é apenas o universal mais determinado ou seja combinado com outro universal ele porém é inefável inexprimível em conceitos e no fundo que é matéria irracional a afirmação de pascal nunca sabemos tudo de nada e mais que simples verificação empírica pois é necessitada pela dualismo matéria ideia que constitui o ser objeto da tanto Tomás embora lhe desagradem fórmulas paradoxais fazer sua esta sentença de Emilio Meirson o simples facto do mundo existir basta para provar que é irracional já vimos que o dualismo em questão é meramente relativo a matéria embora irredutível a ideia não lhe estranha pois que sendo uma degradação ou empobrecimento de ser está contida no pensamento primeiro idêntico ao ser acidental a sua acção por ser total tem uma ressonância universal a sua causalidade não pode ser impedida por nada pela simples razão de que é dele que provém tudo mesmo aquilo que se pretendesse opor lhe e já sabemos também que a contingência ou seja a necessidade da natureza não pode ser medida por esta norma Deus é transcendente a divisão do ser incontingente e necessário também a sua acção é transcendente e por conseguinte não vem perturbar nada antes pelo contrário dá ao contingente o ser contingente e ao necessário o ser necessário conservando-se lá desde mais alto misteriosamente superior a tudo e a vida que é a vida qual a natureza deste facto estranho que há nele de essencial e comum a todos os vivos o essencial da vida deve ser um fenômeno muito simples ao menos na sua noção pois se verifica em séries tão diferentes como no líquendo um rochedo no protozoário e no homem não pode ser a acção na sua generalidade pois todo ser ativo uma vez que é dinamogênico há de ser portanto a acção em alguma das suas primeiras divisões podemos considerar dois casos fundamentais acções transitivas se o efeito recai sobre qualquer coisa diversa do agente e acções imanentes se a acção recai no agente que a originou não enquanto tal é claro pois rigorosamente nada pode mover-se a si mesmo uma vez que a gente implica uma afirmação impaciente negação em relação a mesma coisa um dispossessão outro privação mas enquanto que a organização de certos seres lhes permite serem ao mesmo tempo agentes e pacientes sob aspectos diversos e neste caso dizemos que se movem por si mesmos que são vivos para compreender bem esta concepção na aparência tão elementar convém recordar que movimento para o peripatético não é só o deslocamento espacial de translação ou vibração mas também qualquer mudança relativa à essência das coisas e portanto tratando-se do ser vivo incluem tudo que se relaciona com a sua evolução interna e com o ambiente como o crescimento adaptação e defesa em todos estes casos o vivo encontra na sua própria natureza tendências ordenadas a um plano de desenvolvimento que deverá realizar pelos próprios meios por si mesmo deverá aplicar estas tendências aos diversos casos da sua vida adaptá-las ao meio utilizar os excitantes externos defender se das ciladas a ver-se enfim de uma maneira geral como um princípio donde resultam consequências positivas ou negativas segundo a diversidade de causas menores que se interpõem a árvore cresce se logisticamente disse Egeo de facto assim sucede na assimilação das plantas que por este meio se desenvolvem realizando por um trabalho que por si mesmas operam o plano gravado na sua natureza o animal faz o mesmo e ainda alguma coisa mais pois o conhecimento de que é dotado dá ao trabalho que ele exerce em si e por si recursos incomparavelmente superiores finalmente no animal racional que somos nós as perfeições do animal e da planta acresce a faculdade de julgar dos fins em vez de os atingir só pelo meiro impulso da natureza e das circunstâncias em vista disto ele domina os seus objetos e já não é simplesmente o agente dos seus destinos como a planta ou meramente árbitro inconsciente como animal mas goza do livre arbítrio isto é só obedece fatalmente a sua natureza no que ela tem de mais essencial e profundo ficando dentro dos limites deixados as oscilações desta natureza com o poder de escolher os fins em vez de osciles sujeitar é certo que esta teoria geral da vida vai de encontro ou parecer de muitos pensadores da ciência contudo nada tem a recear pois coincide com a que Claude Bernard entronizou em França e para estes sábios como para santo Tomás ser viva o que se move por si mesmo por outras palavras que tem a propriedade de percorrer um ciclo definido de mudanças usando de meios determinados pela própria natureza e pelas suas relações com o ambiente a ideia diretriz de Claude Bernard é o mesmo que forma ou ideia imanente de Santo Tomás só que neste a forma não só da explicação do vivo mas de todas as coisas neste mundo tudo se realiza segundo um plano tudo obedece a ideias de realização a ideias diretrizes imanentes tanto no agir como no ser no vivo visto a forma ter uma função especial toma também o nome especial de alma mas nem por isso a teoria se altera antes pelo contrário só neste caso a filosofia das formas tem aplicação apropriada convém mesmo fazer notar a admiração que atualmente causa esta unidade de plano da filosofia atomista que torna tão naturais estas entre as reacções do vivo e as dos corpos chamados inertes que a ciência vai dia a dia revelando seja porém como for a alma é de facto uma forma uma ideia real que tem por objeto corpo e que é complexo una pela unidade e complexidade do corpo ou melhor o corpo é que é uno porque a alma é una o corpo é complexo porque a alma enquestra e o pensador das frases e palavras o corpo diz paulo valeri goza de demasiadas propriedades resolve demasiados problemas e é excessivamente dotado de funções e recursos para não corresponder a alguma exigência transcendente capaz de o constituir incapaz de prescindir da sua complexidade tem razão no transcendente ou seja na ordem metafísica no mundo das ideias mães como diria Goet a uma exigência do corpo isto é as formas de ser concebidas por Deus não são todas destinadas a imaterialidade e a subsistência nem têm todas capacidade para isso algumas dos ínfimos graus precisam até de um suporte para a própria existência de um suporte diferenciado e de um instrumento para cada uma das suas funções o instrumento é o órgão o suporte da existência o corpo e para sua manifestação e serviço mas por sua vez entrega-se não pura e simplesmente como vamos já dizer mas com plena responsabilidade como o proprietário arquitecto que pode construir a moradia de que precisa para se acolher três célebres problemas ficam assim resolvidos de antemão como é que a alma organiza o corpo como se une ao corpo como move o corpo como é que a alma fabrica o seu corpo falando com propriedade não é exato dizer que a alma organiza o corpo a alma não fabrica nada uma vez que de si é simplesmente uma ideia de organização uma forma inerente no semen há de facto um princípio organizador mas este princípio não é alma do ser gerado é uma virtualidade da espécie encarnada nas propriedades elementares procedentes do progenitor a alma está na base do movimento visto ser ela que anima o progenitor e caracteriza as suas obras a alma é também o fim da geração como elemento principal do ser gerado mas não é o agente surgirá no ser vivo da mesma constituição deste enquanto corpo organizado capaz de uma alma é como a faísca que salta quando a lenha aquecida lentamente atingiu a última disposição de combustível santo tomás definiu a alma como o acto do corpo organizado que tem a vida em potência por conseguinte quando o corpo organizado pelo mesmo facto de estar organizado passa a acto se anima nesse mesmo instante e não antes é que adquire a alma dizer que o corpo tem uma alma ou que a matéria deste corpo está em acto é o mesmo em segundo de anima lect e portanto para a alma constituir o corpo não só não tem que o preceder mas de até a posterior o que precede a alma do progenitor é a espécie e no sêmen organizador a virtualidade da espécie representada pelas propriedades fisico-químicas e talvez outras deste misto impotência de vida nutrição e crescimento a nutrição e crescimento que se reduzem a uma geração continuada daremos evidentemente explicação inteiramente semelhante alimentar-se é regenerar-se crescer é regenerar-se com um acréscimo e em qualquer dos casos é assimilar o ambiente sob forma de alimento de ar de movimento e até de ideias ambientes o meio em que vivemos alimenta-nos e acresce-nos quando se transforma em nós a generatur e isto sucede como a primeira constituição do nosso ser por uma virtualidade da espécie virtus speciei convertens esta virtualidade porém não é só da alma é a potência assimiladora do composto alma e corpo constituído desde então a função da alma como forma é dar à espécie determinar por conseguinte a finalidade a do corpo é proporcionar pela sua composição físico química e pela sua organização os meios da transubstanciação vital não é portanto a alma que faz crescer o corpo que o alimenta ou o que dá no mesmo o reparo em caso de dano reparável e também não é o corpo separado da alma isto é reduzido arbitrariamente a cadáver mas é o corpo animado na sua plena unidade ontológica e funcional o corpo animado sim esse é que se revela então lhe era estranho numa palavra na nutrição crescimento e reconstituição do ser vivo a alma age pelas propriedades corporais as propriedades corporais agem dirigidas pela alma como se une a alma ao corpo a expressão união da alma e do corpo tomada com todo rigor é uma maneira de falar tão incorreta como a constituição do corpo pela alma que o anima anima digo e não habita como frequentemente se ouve na linguagem vulgar que nisso mesmo revela o erro em que se está cerca das verdadeiras relações entre o corpo e a alma se a alma de facto habitasse o corpo poderia perguntar se como se introduz e se aloja nele como se lhe adapta e toma o governo dele como o piloto aviador sempre agarrado aos comandos a distância entre duas coisas tão dissemelhantes como uma alma autônoma e um corpo por ir em grande risco a solução do problema e a este escolho virão dar descartes e os cartesianos na medida em que forem fiéis aos seus falsos princípios só com evasivas falando não de união mas de mistura ou quase mistura da alma e do corpo se livram até certo ponto de embaraços se ele na realidade se não põe toda união supõe ao menos no espírito uma separação prévia e uma separação supõe dois séries distintos ora nem o corpo nem a alma separadamente são séries não é que de ver se com esse a alma não pode determinar se sem o corpo assim como o corpo não pode sem a alma como o pensamento de uma frase se não pode determinar sem a sua expressão a alma é orgânica e o corpo anímico a alma enquanto anima o corpo é o próprio corpo considerado filosoficamente isto é quanto a sua forma própria quanto a sua intelequia posta a questão nestes termos o ser real é o composto e um composto está muito naturalmente unido em si mesmo apesar das suas diversas partes sem que se ponha problema algum o corpo só é propriamente um corpo em acto porque está animado e a alma só é alma porque anima a união da alma e do corpo não é por conseguinte um problema de união mas problema de ser e este é o problema geral da matéria e forma de ideia e suporte de ideia dualismo constitutivo que se presta análise mas não a separação nem a união seja corpo falando com todo o rigor dos termos repito raciocinam como quem pretendesse unir a circunferência ao círculo ou o calor a chama ora o calor é constitutivo da chama e a circunferência do círculo não se unem assim também a alma é constitutiva do corpo animado e enquanto o anima é forma do qual o corpo animado é corpo animado como é que a alma move o corpo perguntar enfim como é que a alma move o corpo é também falando com propriedade por um falso problema disse vulgarmente é certo que a alma move o corpo e nem santo tomás evitou tal expressão no seu pensamento porém era apenas uma fórmula abreviada de facto a alma não move o corpo pois como forma que é do corpo propriamente não se distingue dele aliud cuide é parte constitutiva e não motor por conseguinte como tal não tem a acção própria e se de facto tem alguma acção própria é porque não é puramente animante mas também subsistente como no homem e só sob este aspecto é que a terá desempenhará um papel de agente em ordem as funções espirituais mas não sem a colaboração do corpo a função própria da forma é constituir e não agir apoia-se no sujeito embora seja ela que o constitui agente que e de veritate a se portanto se disser como de facto se diz que a alma move o corpo deve entender-se da alma encarnada ou o que dá no mesmo do corpo animado do corpo organizado de que é acto a alma o que equivale a dizer que a alma é o princípio pelo qual o corpo organizado se move a si mesmo sob o domínio da alma em suma segundo a expressão enérgica de santo tomás o poder motor que se manifesta no vivo é a própria disposição do móvel com carácter executivo ou seja a organização porque o corpo é organizado é que o vivo pode imprimir a si mesmo por um sistema de permutas um movimento autónomo e porque a organização do corpo é extraordinariamente complexa é que a lei da alma se aplica aos movimentos cada vez mais variados segundo a escala dos vivos a alma e as suas faculdades por si sós não são causa de nada não explicam nada consideradas como causas imediatas e suficientes dos fenômenos psicológicos são apenas como dizia Ribot entidades verbais o que pensa quer gosta e se move é uma substância mista e não uma alma dentro de um corpo enfim para dizer as coisas como elas são em matéria de emoção vital não há corpo nem alma e tinha toda a razão Claude Bernardi em afirmar que as expressões espiritualismo e materialismo já tinham caducado como explica Santo Tomás que os não vivos se não movam embora também eles tenham uma espécie de alma a forma substancial que é do mesmo modo que a alma uma ideia evolutiva um plano de existência relacionado com a duração e com o ser sim diz ele os não vivos carecem de movimento autônomo porque a sua organização é demasiado simples para que uma parte possa exercer a função de motor relativamente a outra é que para ele o motor interno do vivo não é a alma mas o próprio vivo nas suas diversas partes que se ativam mutuamente sob aspectos diversos num processo circular a alma é motora mediante o composto a quem comunica a sua forma de existência é motora pelas potências que são orgânicas e passam a acto por meio da organização no movimento assim analisado a alma tem o primeiro lugar e o resto depende dela nem por isso contudo é causa autónoma é origem dos efeitos enquanto o princípio da natureza participada em comum pelos elementos assimilados na ocasião da geração e no decorrer da regeneração nutritiva e isto é que levava Claude Bernard a dizer que a vida é criação isto é que tudo nela se explica pela constituição do vivo sob o domínio inicial e permanente da sua ideia diretriz em suma não há quem investigar como é que esta coisa a alma move aquilo outra o corpo que de facto não é outra coisa o que se pode inquirir é como o corpo animado se move a si mesmo pela acção mútua das suas diversas partes ou como se combinam as suas diversas funções e isto é coisa muito diferente cientificamente esta questão compreende quase toda a psicofisiologia filosoficamente pode resolver-se com algumas breves observações não é surpresa nenhuma que no íntimo de um ser uno embora virtualmente múltiplo qualquer modificação num ponto provoque uma modificação em todos os mais assim o exige a solidariedade funcional que corresponde à unidade do ser e não se requer para isto uma nova intervenção quando o corpo pesado cai nada intervém para o fazer cair pois cai simplesmente por ser pesado podemos no entanto atribuir-lhe uma lei imanente independente de qualquer explicação mecânica ora paralelamente por efeito da lei interior que rege o vivo este pode mover-se sem intervenção de nenhuma força componente a diferença dos dois casos está em que a lei da queda dos graves é simples ao passo que a do vivo é múltipla como ele incluindo na sua fórmula dinamogênica não uma meira posição de equilíbrio mas um fim daqui que os fenômenos complexos observados no vivo requeram explicações psicológicas e fisiológicas pelas quais estes fenômenos se ligam ou a outros da mesma ordem porém mais simples ou a fenômenos do mundo inorgânico e assim da mesma maneira que as substâncias inorgânicas ou orgânicas incorporadas no vivo se transformam nele perdendo a existência autônoma assim a lei que os reja cessa de ser a lei deles para se colocar sob outra mais ampla da ideia alma e agora temos a considerar dois casos ou se trata de uma natureza puramente circunscrita a funções vegetativas e então nada há de especial pois estabelecida a harmonia interior o desenvolvimento prossegue por meio daquelas mudanças circulares que fazem de cada elemento excitado pelo meio ambiente e em reacção com ele o motor de todos os outros ou a natureza de que se trata da origem a manifestações de uma ordem nova tais como a sensação o apetite o pensamento e a vontade no homem e neste caso não há que estranhar a repercussão destas funções nas interações orgânicas e portanto sobre os movimentos que as manifestam modificada a faculdade cognoscitiva ou volitiva modificam-se o corpo e os seus movimentos e inversamente há uma correlação interna harmonia pré-estabelecida no axioma imanente denominado alma as nossas inclinações fazem-nos hipso facto forças naturais sem que haja necessidade de recorrer a não sei que moção de uma alma demiúrgica expondo-nos assim a sermos ridicularizados com aquela ironia de Tietchaner que definiu a alma como um animal invisível a coitado dentro de um animal visível ou tratando-se de alma intelectiva um anjo dentro de um corpo a acção da alma é imanente ao composto portanto falando com propriedade não é a acção da alma mas a acção do composto sobre si mesmo as acções atribuem-se aos sujeitos subsistentes actione sunt suppositorum sou um poderia dizer e pela minha alma tenho poder sobre o meu corpo pois sou o meu corpo e pelo meu corpo teno poder sobre a minha alma pois sou a minha alma pelo meu eu tenho domínio sobre mim mesmo e a esta reciprocidade de acção imanente se reduz a minha própria evolução como substância mista ali nada vem de fora portanto não há que procurar as portas por onde a acção da alma possa entrar no corpo ou a do corpo na alma se se diz que a alma move o corpo é simplesmente porque ela é o princípio da nossa acção sobre nós mesmos a acção da alma e a conservação da energia e com isto fica resolvida uma questão rudimente debatida nos primeiros tempos da termodinâmica como é que a moção da alma sobre o corpo e especialmente a acção do livre-arbítrio se pode conciliar com o princípio da conservação da energia poderá supor-se que a alma cria energia e faz que esta aumente continuamente no mundo e se a não cria como é que move o corpo para impulsionar os órgãos ou simplesmente até para lhes modificar a direcção da energia requer-se uma força componente para o tomista porém tal questão não faz sentido absolutamente nenhum visto o composto vivo ser uno a alma dá-lhe a sua lei e a esta legislação interna obedecem todas as energias que o corpo manifesta não é portanto necessária força alguma que provenha propriamente da alma a energia que se dispende no vivo e segundo santo Tomás energia solar e não energia da alma e atualmente explicar-se-ia que essa energia astral se fixa nas plantas com que os animais se alimentam e neles sob o nome de substâncias nutritivas se concentra numa espécie de núcleos de energia potencial que se vem libertar em nós as forças da alma são portanto forças do composto organizado que a alma rege uma vez que esta não é uma coisa distinta do corpo não precisa de uma força distinta pode no entanto suceder que a alma seja sob algum aspecto independente do corpo como no caso da alma intelectual o corpo porém caso nenhum pode ser independente da alma esta possui inteiramente a ele as suas potências visto ser ela quem lhe comunica o ser quem lhe determina a perfeição e o orienta para as suas finalidades próprias cada qual age em conformidade com o seu ser se o corpo existe pela alma que é o seu acto como poderia a acção do corpo não estar em conformidade com a alma se a alma tornada outra pelo conhecimento modifica nesse mesmo facto as suas finalidades como a que se não modificará também por isso mesmo a orientação das potências do corpo cuja função é realizar essas finalidades da alma só se requer uma força componente no sistema autônomo em que a lei haja de ser modificada ou vencida por uma força estranha ora a lei do corpo é a alma se se modificar a alma modificar-se são as leis da vida e só por esse facto sem mais nenhuma força nova o rumo dos fenômenos vitais mudar-se-á também e posto isto já não há que pensar em criação de energia para explicar os efeitos da vida e do livro arbítrio o que há é uma constante transformação metido no seu meio o vivo é forçado arrastado influenciado de mil maneiras por ele e daqui lhe vem a energia propriamente dita física química e mecanicamente o corpo organizado é apenas um ponto de concentração de energia graças porém a alma é também transformador pois sob a sua lei as energias cósmicas tomam novas formas orientam-se para fins vitais conservando a vida e expandindo-a sem criação alguma nem perda de potencial em suma nesta teoria a alma é considerada como uma arte interna como uma ideia activa não porém activa por si mesma por exemplo se a ideia do relogioeiro fosse imanente ao relógio nem por isso agiria por si mesma mas pelas propriedades físicas e mecânicas das rodas pêndulo corda e regulador assim também a alma age pelas propriedades do composto orgânico embora seja ela que lhes dê finalidade dela procede também a moção eficiente enquanto o princípio do agir que leva ao ser no vivo por conseguinte ela é que é a base explicação de tudo e em certo modo quem faz tudo importância actual da doutrina do composto vivo pode avaliar-se a importância desta doutrina num tempo em que materialistas e cartesianos ou platônicos retardatários mostram igual impotência em organizar filosoficamente os dados da ciência experimental atualmente todos concordam mais ou menos explicitamente em que um composto químico forma um todo inteiramente diferente dos componentes que uma vez englobados na unidade do todo já não ficam em estado de substâncias livres e mais explicitamente ainda concordam que um organismo tem uma unidade uma substância determinada e não é um simples acervo de células ou átomos fora desta hipótese seria impossível dar uma explicação mais ou menos aceitável de como o vivo pode assimilar o meio primeiro para se desenvolver segundo para reparar as perdas regenerando-se em conformidade com os dados de um plano vital sempre idêntico terceiro para se reproduzir com os caracteres específicos e segundo as leis da hereditariedade ora a doutrina das formas corresponde a esta exigência é a forma a alma ou a intelec como Goethe preferia dizer que explica a unidade do misto a unidade do vivo o carácter próprio da evolução orgânica do crescimento e defesa vitais daqui esta constância dos caracteres individuais que tanto impressionava o pensador de Weimar e a aptidão de que é dotado o homem para afastar de si tudo o que não está em harmonia com o ser dele daqui também aquela afirmação de Novalis a primeira vista um tanto extravagante de que a doença é como a demência corporal é uma demência como a saúde é um pensamento recto visto que o regime interno do vivo depende de uma idealidade imanente determinada pela espécie e por conseguinte qualquer desvio orgânico é como que uma infidelidade espiritual uma alienação por outro lado a ciência obriga a reconhecer e Santo Tomás não cessa de o afirmar que se as manifestações vitais são orientadas pela forma viva para um fim por ela prefixado enquanto ideia imanente são contudo realizadas pela colaboração de propriedades elementares que o meio interior do vivo nos revela com o concurso que é requerido como condição ativo e passivo do meio exterior para o tomista no organismo tudo sucede química fisica e mecanicamente como se a alma não existisse e vitalmente tudo se exerce em conformidade com a alma a forma do leito dizia Aristóteles não se atribui a serra mas a arte apesar de ser a serra quem executa o trabalho paralelamente a assimilação que no vivo é tudo embora resultado das qualidades elementares com função executiva nem por isso deixa de se atribuir a alma que é a arte humanente do corpo e não o cocheiro de platão nem o espírito puro de descartes unido não sei como ao corpo para operar em colaboração com ele um trabalho que de facto se não pode repartir neste ponto a filosofia de santo tomás é eminentemente actual é animista no sentido aristotélico e ao mesmo tempo idealista e positiva metafísica e aberta a qualquer experiência merece o elogio que dela fazia Wundt ao afirmar o resultado dos meus trabalhos não concorda nem com a hipótese materialista nem com o dualismo platônico ou cartesiano só o animismo aristotélico que une a psicologia à biologia se segue como conclusão metafísica aceitável da metafísica experimental via a alma humana ao lugar do ser humano na criação b a inteligência a alma incognoscível em si mesma fases e condições do conhecimento intelectual elaboração do universal os sentidos o sentido comum a imaginação a memória sensitiva o intelecto agente a memória intelectual ser origem da alma humana a alma e a geração quando se dá a animação as almas sucessivas a alma e a hipótese evolucionista d a sobrevivência da alma a o lugar do ser humano na criação pelo estudo da vida em geral e da alma que é o princípio desta vida já vimos qual o lugar que ocupa o composto humano na escala dos seres o homem nem é anjo nem bruto nem anjo encarnado nem bruto elevado é uma natureza mista uma natureza composta que como tal tem por assim dizer uma afeição ontológica peculiar e cujo carácter próprio irredutível aos elementos se manifesta no seu agir ao descer de deus de até a matéria pura por aquela degradação progressiva que para santo tomás é a lei de toda criatura deve encontrar-se este grau deve passar-se pelo homem como por uma região intermediária do ser como por um ponto de ligação a alma humana tem imperfeição suficiente para subsistir por si mesma como o anjo mas não para se caracterizar individualmente e agir sem a cooperação do corpo este serve-lhe para captar as vibrações cósmicas e para lhes responder pelas suas reacções só por meio do corpo nos é dado conhecer não digo já a matéria mas também o espírito pois toda a ideia até mesmo a de deus radica primitivamente nas coisas as quais só através dos sentidos entram em nós omnis cognitio a sensu se percebemos o que sucede no mundo este rior se conjecturamos ou afirmamos com verdade o que não vemos é pelo conhecimento das modificações do nosso corpo que o fazemos inversamente como a alma não pode agir directamente sobre o mundo exterior por este ser muitíssimo heterogêneo embora no mais profundo da sua essência seja da mesma natureza que ela serve-lhe de intermediário ou corpo animado e assim as modificações corporais marcam o limite da nossa acção sobre a natureza e da nossa arte de traduzir a realidade na forma dos nossos pensamentos a virtualidade da alma está propriamente em dominar o seu meio adjunto o corpo e mediante este o outro será por conseguinte tanto mais potente esta virtualidade da alma quanto maior número de efeitos for capaz de produzir no corpo e a deste tanto maior quanto menos efeitos nele produzir o meio exterior a nossa alma fica pois situada na linha divisória múltipla e misteriosa entre o nosso ser físico e o universo preside a nossa unidade por conseguinte a nossa autonomia e oposição defensiva assim como as nossas mudanças distingue-nos do mundo com que estaríamos confundidos se não fosse ela como nele nos dissolvemos quando ela se aparta é o guarda das nossas portas o homem forte que põe a salvo o nosso eu o agente que provee a nossa conservação e também o agente da compenetração de dois mundos quem pode saber e quem poderia exprimir até onde vão os poderes da alma sobre este mundo aparentemente tão longínquo que é para cada um a natureza e os outros homens vão evidentemente até onde vai a nossa parcial identificação com o meio ora o nosso corpo é precisamente este meio enquanto em parte é precisamente se identifica conosco nada prova contudo que a zona de identificação parcial assim estabelecida se não possa alargar mais e na medida em que se alargasse teríamos a faculdade de modificar o nosso meio por atos imanentes conscientes ou não segundo o modo como nos modificássemos nós mesmos e nesse caso dar-se-ia a magia a exteriorização da sensibilidade os êxtases a telepatia ética fenômenos que santo tomás chegou a conhecer ou a conjecturar e que nem sempre atribui a intervenção diabólica mas porque estamos tão intimamente relacionados com o mundo superior porque a alma tem um agir próprio em que a matéria não entra formalmente embora entre como condição a natureza e finalidade do ser humano sobem para uma ordem muito mais alta o homem é fruto de um misterioso imaneu entre a natureza e o espírito o íntimo parentesco destas duas frações de ser torna-se em nós bem visível pela clareza com que os caracteres próprios de cada uma se manifestam daqui, uma multidão de contrastes que, todavia, não são contradições sentidos e razão, desejos baixos e aspirações sublimes serão talvez opostos mas só comem Rembrandt a sombra e a luz Pascal exagerou atribuindo exclusiva e necessariamente a queda original particularidades que ela certamente acentuou mas que subsistiram sem ela o monstro de Pascal explica-se em grande parte naturalmente e muito longe de ser monstro não passa de protozoário antropóide a nossa natureza está bem caracterizada é una, visto proceder do uno que se comunica em graus diversos o que dela se deve afirmar é que é composta e diversa pela sua mesma posição que é na linha divisória e por conseguinte, tal natureza está exposta a ser dividida embora possa e deva defender-se de tal divisão Santo Tomás, que viveu profundamente esta verdade previu quão perigoso seria porém oposição corpo e espírito ou confunde-los é este um dos pontos de aberração das filosofias algumas das quais nos concedem apenas uma das partes de nós mesmos desprezando ou negando a outra Santo Tomás porém considera o nosso tudo na sua integridade com um realismo clarevidente analisa o ser humano como um composto físico e sem esquecer nenhuma das suas primeiras afirmações abre ao espírito perspectivas magníficas é o discípulo de Platão e de Santo Agostino e ao mesmo tempo de Aristóteles o físico e naturalista e além disso, é o discípulo de Cristo em quem, graças à doutrina cristã põe o fecho de abóbada do edifício do ser humano e a síntese do seu fim ligando-o assim com a ordem sobrenatural dizíamos que o ser desce de Deus sim, desce, mas também para ele sobe ao descer, encontramos o homem no ponto de união do espírito com a matéria que o reveste e ao subir, vemos o homem, incluindo a matéria orientar-se para o espírito e participar mesmo no corpo dos valores espirituais por um lado, humilhação por outro exaltação magnífica é o que tal condição nos sugere isto porém pertence ao moralista b a inteligência já antes advertimos que só o nosso agir nos pode pôr em relação com o outro e que o conhecimento é uma mudança de que nós somos o sujeito e esta é a razão por que, de alguma maneira pudemos deduzir a natureza do conhecimento da do ser e, inversamente conhecido o ser nos seus diversos graus pelas nossas primeiras verificações pudemos voltar-nos sobre a faculdade do conhecimento para melhor lhe determinar a natureza este último ponto temos que o precisar um pouco melhor o objeto próprio da inteligência é a natureza das coisas o ser a ideia nos objetos da nossa experiência a ideia ao dar-nos o ser sob o nome de forma substancial ou acidental sofre uma degradação que é como que uma queda uma vez individuada a infinidade da sua extensão fica reduzida ao singular entra em composição com o quase nada da indeterminação a matéria e nestas condições fica dependente de faculdades de conhecimento da mesma natureza que ela imersas também na matéria encarnadas e reduzidas as condições do tempo e do espaço que determinam a matéria a estas faculdades damos o nome de sentidos é que, de facto, como qualquer sujeito actua sempre na ordem em que ele próprio está sempre dentro da sua esfera ao objeto encarnado termo da mudança cognoscitiva deve corresponder, como ponto de partida um sujeito da mesma ordem e em virtude do mesmo princípio e porque é da nossa própria substância que formamos os nossos objetos internos só podemos atingir ideia em si mesma a ideia enquanto ideia a ideia arrancada de imersão na matéria por meio de uma faculdade também abstrata ideal desencarnada material que é a inteligência o conhecimento intelectual consiste em encontrar o ser no ponto de partida antes da individuação nas coisas como porém o vamos encontrar já individuado temos de recuar até o ponto de partida separando a ideia do ser que a encarna subindo assim da ideia realizada a ideia de realização do edifício à planta da obra de arte que a natureza nos apresenta a arte com que a natureza a cria dirige em pele para o seu fim houve quem pretendesse negar a distinção entre a inteligência e os sentidos sob o pretexto de que a ideia espécie de cópia delineada ou vaga generalização obtida pela sobreposição de imagens sucessivas não transcendia em nada a sensação ainda não mostramos quanto é ilusora esta objeção a imagem esquemática de que se fala existe de facto é o fantasma de imaginação de que vamos já tratar nota-mo-lo perfeitamente em nós mas podemos notar também que nesse fantasma vemos ainda outra coisa diferente dele a ideia de uma relação matemática ou de uma definição ou de uma característica do ser ou até mesmo a ideia de uma negação ou privação cujo objeto não existe na realidade das coisas ou ainda a ideia de uma ideia quando o pensamento se volta sobre si mesmo tudo isso, embora nos sirvamos sempre de fantasmas é de se estranho aos fantasmas porque na prática assim procedemos é que as nossas ideias gerais se manifestam em qualquer hipótese verdadeiramente gerais ou melhor, universais com uma infinidade de aplicações próprias em oposição ao concreto que só tem uma o esquema imaginativo é caracterizado por uma generalidade imprecisa e a ideia por uma universalidade precisa o esquema imaginativo está sujeito ao tempo e à mudança sob a mesma ideia, não se conserva idêntico em dois instantes diversos a ideia, essa não aparece sempre como necessária e intemporal embora seja a ideia de um objeto mutável de facto, o esquema imaginativo considerado sozinho, em si mesmo seria apenas uma sensação de categoria inferior que não exprimiria nada de especial nem concreto nem abstrato e que ficaria sempre muito longe da viva intuição sensível sem nunca suspeitar sequer da inteligência ora se isto é certo não haverá direito de negar ao sujeito do pensamento ou seja, a inteligência as vantagens que daí lhe advêm as faculdades classificam-se pelos atos e estes pelos objetos ora, como a inteligência encontra no sensível objeto duma intuição que ultrapassa esse sensível como é capaz de ler na essência inteligência, intus ligere, é forçoso supô-la como a essência na ordem do universal, do intemporal e do necessário e, por conseguinte, ao menos negativamente abstrair do meio, seja externo seja interno que dependa do movimento, da particularidade temporal e espacial da contingência se eu me torno imaterial, é porque, sob este aspecto sou imaterial em potência porque a alma conhece as naturezas universais das coisas afirma Santo Tomás é que compreende que a forma, segundo a qual conhece é imaterial, caso contrário, estaria individuada e não nos levaria ao conhecimento do universal e depois, visto a forma inteligível ser imaterial chega-se ao conhecimento de que a inteligência a que aquela forma pertence é uma coisa, resquedão, independente da matéria que x, de veridade, a precisando bem as coisas, podemos distinguir aqui quatro termos no mesmo processo objeto, acto, faculdade e ser a mudança cognoscitiva reúne todos estes termos fazendo com que não pertençam a mundos diferentes a ordens dispares da realidade se o objeto é imaterial, só imaterial a mente se poderá atingir, e temos o acto se este é imaterial, só uma potência imaterial o poderá exercer é a faculdade finalmente a faculdade e o seu sujeito imediato nunca podem ser heterogêneos todavia, ainda se não vê a imaterialidade de uma potência, do seu acto e do termo deste acto que procedem de um ser inteiramente material sê-lo a talvez sob certos aspectos mas é certamente imaterial como sujeito daquela potência como agente deste acto e beneficiário deste objeto dá-se uma evolução especial, sui generis que, não pode produzir-se em duas trajetórias se o processo é uno, aos diversos termos em que a análise o dividiu deve convir à mesma característica e assim, chegamos à singularidade de uma potência pertencente a uma alma que é acto do corpo sem esta potência ser acto do corpo devemos conceber uma emergência de acto em força da qual a alma ultrapassa as condições materiais em que se apoia colocada nos confins de dois mundos a alma participa de ambos, sob todos os aspectos e no conhecimento, como em tudo o mais toma da matéria e do espírito as características do homem a alma incognoscível em si mesma já se terá advertido que Santo Tomás, para designar a alma emprega uma expressão muito indeterminada resquedam, uma coisa não é sem motivo a conclusão obtida para a natureza da alma intelectual é puramente negativa a inteligência está num plano superior e para além da matéria e é a única coisa que se pode afirmar esta faculdade, só pelos seus atos a atingimos, como postulado explicativo em si mesma porém continua incognoscível a única coisa que por demonstração se conclui é que há em nós sob o nome de idéia ou de conceito uma presença interior dos objetos em virtude da qual estes nos aparecem como naturezas por conseguinte, despojados das condições que as individualizam fora portanto do tempo, do número e da matéria como fundamento desta presença, que se origina em nós de uma mudança temos de supor um sujeito evolutivo da mesma ordem que esteja em potência para a idéia esperando que a impressão do objeto, vinda através dos sentidos o ponha em acto descrevemos assim o fenômeno por meio de um esquema tirado da ordem sensível a única em que temos intuições imediatas a intelecção, descrevemo-la por comparação com a sensação e com as condições em que esta se dá e a sensação, descrevemo-la em proporção com a acção e paixão como, por exemplo, quando dizemos que os objetos movem os sentidos com esta diferença apenas, que a acção e paixão da sensação são para nós objeto de intuição sentimo-nos sentir ao passo que a acção e paixão intelectuais só por analogia proporcional se podem considerar como tais normalmente não se dá intuição intelectual pensar o pensamento não é voltarmo-nos sobre o nosso objeto próprio mas subir no sentido das suas condições necessárias e portanto definíveis como funções, não porém em si mesmas dá-se uma coisa parecida ao que afirmamos do conhecimento de Deus é uma espécie de álgebra mas na álgebra também há verdade fases de condições do conhecimento intelectual visto a inteligência ser uma potência da alma que é forma de um corpo a intelecção deve ser um acto unido ao acto do corpo de facto, é no meio de fenômenos sensíveis na sequência e dependência deles que o acto intelectual se produz sem nunca deles se poder separar no pensar de Santo Tomás nenhum fenômeno espiritual pode produzir-se em nós sem ser pelas vias do sensível se há no homem algum facto de ordem espiritual é sem dúvida uma conversão ora Santo Tomás não hesita em afirmar que a mudança do vício para a virtude como da ignorância para a ciência só por acidente atinge a parte espiritual da alma de si, a transmutação dá-se na parte sensitiva de que meios dispomos nós para convencer alguém a fazer-lhe mudar na medida do possível a orientação da alma de sons proferidos pelos lábios que vão ferir-lhes os ouvidos de imagens provocadas ou despertadas neles por estes sons as quais, em virtude da sua natureza mista se mudam, acidentalmente, em ideias ou desejos novos exatamente o mesmo se dá com as mudanças espontâneas que em nós se produzem no fundo são físicas alteram o corpo e só podemos suscitá-las modificando por meios que aliás não podemos atingir o organismo inconsciente e generalizável onde se ecoita a ideia é frequente estranhar-se que Espinoza fizesse intervir o corpo na definição das coisas aparentemente mais espirituais pois Santo Tomás faz o mesmo só que nele não se dá conta disso porque nesses casos fala sempre de alma mas alma que informa e anima alma, como alma, e não como espírito ora nele, como já vimos é doutrina geral que a alma assim entendida inclui na sua definição e funcionamento o corpo é o próprio corpo e apto agora, que vivemos sob o signo da ciência seria justo que se tivesse mais em conta esta consideração capital aproveitando até a ocasião para enriquecer o vocabulário introduzindo nova terminologia é uma das condições do florescimento tomista em psicologia embora muito poucos o reconheçam assim vemos-nos obrigados a usar aqui de termos antigos para expor a metafísica da alma e para tratar da psicologia experimental teremos de ir buscá-los ao positivismo e até o materialismo era preciso refundir todos estes retalhos de ciência e organizar com eles um sistema a alma humana, escreve Espinoza, é apta para conceber grande número de coisas e tanto mais apta, quanto mais forem as modalidades que puder tomar o corpo Santo Tomás podia, sem hesitação nenhuma, fazer-se a esta fórmula pois ele mesmo afirma que as diversas disposições dos homens para as obras da alma dependem da diversidade de disposições do corpo a nobreza de alma segue-se a boa complexão do corpo de onde se conclui que os que têm tacto mais delicado têm alma mais nobre e espírito mais perspicaz e a razão já foi dada antes é que somos parcialmente constituídos de matéria e esta, em nós como em tudo o mais é uma redução de intelectualidade pois consiste numa degradação de ser ora, como cada qual opera sempre no seu nível esta degradação circunscreve por isso mesmo o nosso objeto que fica reduzido à natureza sensível pois as nossas janelas só dão para este mundo e por isso, é que para agir espiritualmente temos de esperar que a natureza venha até nós e se incorpore na unidade do nosso El o que se realiza por meio dos sentidos são eles que nos informam depois de se informarem a si mesmos isto é, depois de receberem a matéria e a disporem a seu modo preparam o pólen para a elaboração do mel elaboração do universal o trabalho de elaboração indicado por estas últimas palavras é indispensável por causa das condições impostas a qualquer mudança natural como tudo, na ordem física está em potência para tudo em virtude da matéria comum assim também em razão da inteligibilidade divina participada em comum por todos os seres inteligentes e inteligíveis a alma pode identificar-se com tudo e tudo pode identificar-se com a alma mas tanto num como noutro caso requerem-se intermediários e estes são tanto mais numerosos e tanto mais difíceis de reunir quanto maior é a distância entre os elementos empregados e o resultado que se quer obter ora, como a distância entre o ser inteligível, em nós, e o ser material exterior a nós, é extrema a forma intelectual não pode entrar em nós de um só lance, mas terá de passar por muitos intermediários os sentidos destes intermediários temos primeiramente os sentidos, ou seja, uma potência orgânica em que o órgão é para o corpo o que o sentido propriamente dito é para a alma e assim como o corpo uma vez afectado afecta a alma, que desde então fica determinada a ser tal e não outra assim o órgão excitado pelo objeto sensível, afecta o sentido, que desde então é o seu acto ontológico e não outro além disso, o sensível externo só pode agir sobre o órgão, segundo o seu grau de ser pois age pela forma, aparecerá, por conseguinte no sentido, ou seja numa das faculdades do homem um verdadeiro reflexo do objeto, a forma de ser realizada neste objeto será vivida pelo sujeito e desta maneira o homem viverá o mundo que, sob as espécies da acção exercida e recebida, se lhe torna parcialmente idêntico esta reduplicação do universo em nós, apesar das suas diversas formas, designa Santo Tomás Pelo termo comum tirado de Aristóteles Pcantasmata que quer dizer manifestações interiores, imagens, fantasmas não se pense no entanto que se trata apenas de formas visuais pois os objetos deste mundo podem manifestar-se de outros modos sem ser pela vista, como por sons, pelo cheiro, pelo deslocamento, pelo ritmo e a nossa reacção orgânica criadora de Pantasmata, registraria esta diversidade, tomando portanto todas as formas e afectando não só o cérebro mas todo o corpo e especialmente os órgãos de prensão e gesticulação que tão importante papel desempenham na vida humana diz o Pejouse que pensamos com as mãos e a razão é porque a maioria das vezes pensamos para agir, de modo que os Pantasmata são em grande parte resíduos de acção, esboços ou símbolos de acção além dos sentidos externos, para os quais se reserva ordinariamente este nome, aponta Santo Tomás mais quatro faculdades sensitivas internas o sentido comum, a imaginação, a estimativa, nos animais, ou intelectiva, no homem, e a memória o sentido comum o sentido comum é o núcleo da sensibilidade espalhada por todo o ser vivo, o centro de onde provém todos os sentidos próprios onde voltam as impressões deles, e onde estas são sintetizadas a imaginação a imaginação é uma potência diferente, mas conexa com a anterior os sentidos próprios e o comum recebem impressões que a imaginação conserva, associa e combina desta primeira elaboração, resulta uma espécie de juízo, ainda inteiramente instintivo e determinado apenas pelas leis da espécie e não pela iniciativa do sujeito no animal, este instinto é puro de qualquer mistura e deixado a si mesmo no homem, porém, está com, penetrado com a razão, de onde lhe vem o nome de razão particular ou cogitativa diz-se razão particular, para notar que o universal, ainda não elaborado, não entra em jogo que o sujeito passa apenas de um caso particular a um caso semelhante, ou de vários casos particulares a um caso novo, mas da mesma espécie, sem que intervenha um princípio daqui nasce a experiência, que consiste na aproximação consciente, colátil, dos casos singulares da mesma espécie, conservados na memória, aproximação de que resulta uma regra empírica de acção, que ainda não é ciência nem arte, mas que no homem é já prenúncio delas. Convém notar que essa experiência não é puramente individual, mas que toma uma forma social. Pela hereditariedade, educação, influência mútua, a criança e o adulto chegam a formas de experiência muito superiores às que o indivíduo poderia atingir. A contribuição dos séculos decorridos permite-lhes agir sabiamente sem sabedoria, engenhosamente sem engenho pessoal, artisticamente sem arte. MEMÓRIA SENSITIVA Finalmente, a quarta faculdade mencionada é a memória sensitiva. Este adjetivo pode parecer ocioso, porque propriamente não há memória intelectual. A gente lembra-se das ideias, evocando-as de novo, mas o sentimento de que já as possuímos, sentimento essencial à memória, está associado ao da nossa evolução interior, em correlação com os ritmos da natureza. A memória é o tesouro das apreciações sensíveis, como a imaginação e das imagens. E por isso é que a memória se aviva ao contacto com o útil, prejudicial, etc., à avaliação do tempo, essa, é neste caso condição de todas as outras, porque sem ela haverá uma imaginação e outra imaginação, uma sensação e outra sensação, mas nunca a lembrança. E assim, a memória, além de ser um tesouro de apreciações sensitivas que dão origem aos juízos instintivos, estende-se às nossas aquisições de toda a ordem, embora as utilize sob uma relação especial, isto é, em função do tempo. É evidente que, apesar desta análise funcional de Santo Tomás, subsiste a impressão de unidade profunda dos fenômenos gerais da vida sensitiva. Imaginação, memória, sentidos próprios e sentido comum, tudo depende de uma potência de sensibilidade geral que está para as manifestações da vida sensível, como a potência de assimilação para a nutrição, crescimento e potência geradora. Por outro, lá do Santo Tomás seria o primeiro a concordar que a sua classificação, que está perfeitamente de acordo com os dados do senso comum, é sobretudo um esquema, e que portanto deixa lugar para mais sábias pesquisas. Todavia, partindo daqui, já podemos conceber como é possível ultrapassar este estádio inferior do conhecimento para nos elevarmos ao nível do universal. O intelecto agente. É um facto, que o homem, uma vez de posse da experiência, se eleva até a ideia, isto é, até uma consideração aplicável a todos os casos do mesmo gênero, e até, por analogia, a casos que o trapas, são o gênero e o transcendem. Início está para nós o princípio da ciência e da arte. Da arte, se se trata de realizações. Da ciência, se se trata de conhecer o que existe. Mas, para que esta transformação da experiência seja possível, é preciso supor na alma a potência transformadora. Na alma. E por que na alma? Não se poderia supor que essa atividade, de que somos beneficiários, pertencesse a um mundo superior. Nas suas primeiras obras, parece que Santo Tomás ainda se deixou tentar um pouco por esta solução. Alguns doutores católicos, escreve ele, afirmaram com bastante probabilidade, Satis Probabiliter, que é Deus quem desempenha em nós o papel de inteligência ativa, confirmando seu parecer com as palavras de São João a respeito do verbo. Ele era a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Todavia, mais adiante a junta que naturalmente não é crível que na alma se não encontre um princípio imediato e suficiente das próprias operações. Ora dar-se-ia a esse caso, se o poder de compreender, em vez de pertencer a cada alma, fosse uma realidade comum, quer fosse Deus, quer uma inteligência, como pensavam certos filósofos árabes. Por essa razão, Santo Tomás daí em diante fixa-se claramente na opinião contrária, denominando intelecto agente a faculdade que nos permite transformar a experiência sensível em ideias gerais. Vejamos qual é o lugar preciso que ele ocupa neste sistema. Qualquer teoria do conhecimento requer sempre uma prévia afinidade entre o sujeito que há de conhecer e o objeto que há de ser conhecido. Portanto, para que a realidade se transforme em ideia em nós, é preciso que já seja de alguma má, neira ideia, como já explicamos atrás, c. i. A realidade é a ideia encarnada na pura receptividade da matéria. Ora, se é produto e realização da ideia, está enriquecida de ideia e poderá suscitá-la de novo num sujeito apto a recebê-la. Isto porém não é evidente, pois que assim encarnada, a idealidade das coisas já não goza das prerrogativas de universalidade e de necessidade que a tornariam objeto de inteligência, caiu no domínio da extensão, do número, do movimento, da contingência. Para tornar a viver no espírito, com as suas características próprias, é preciso que o real, por um meio ou por outro, entre em nós, volte à sua pureza original, se desencarne, e refaça em sentido inverso o caminho que é individuação limpos. A individuação, que se efetua pela geração de um ser, é como que uma atracção da ideia pela matéria. Por conseguinte, para se dar o conhecimento será preciso fazer uma extracção ou abstração. E isto não pode operar-se sem um agente apropriado. Todavia, repitamos mais uma vez, não é indispensável, a priori, que este agente seja inerente à sua alma. Poderia ser uma inteligência separada, poderia ser Deus. E no fim de tudo tem mesmo de ser Deus, pois Ele é que é a origem primeira da inteligibilidade, como de tudo mais. É por este motivo que Santo Tomás chama o intelecto agente luz emanada de Deus e diz que Deus é a causa excelente da nossa ciência. Como porém aqui tratamos somente dos princípios imediatos do conhecimento, pode considerar-se arbitrária e praticamente desprezível a opinião que buscar estes princípios fora da alma. Na alma portanto, além da capacidade passiva de se adaptar às coisas, de receber em si a uma das coisas, requer-se um poder de transformação ideal em virtude do qual a desencarnação do real, começada já nas faculdades sensitivas, se completa no entendimento, tornando possível a assimilação da forma. E nisto consiste o facto de inteligência. Ora o intelecto agente satisfaz a esta exigência. E, por outro lado, não se poderá prescindir dele, sem recorrer às ideias inatas, como a performações intelectuais que tornariam inútil a experiência. Se porém só admitimos como origem das ideias a realidade exterior em que se manifesta a ideia, mas que não é propriamente ideia existente, ripsa forma non-west, se de compositum performam, tem de se buscar esta existência. E como o sujeito dela deve ser entendimento, visto que o objeto é a própria realidade, é forçoso que uma atividade espiritual presida a síntese sujeito-objeto, em que consiste o conhecimento. Por conseguinte, no facto do conhecimento, um tríplice concurso intervém, o do intelecto possível, em que será recebida idealmente a impressão das imagens que representam a realidade exterior. O do intelecto agente que extrairá destas imagens a idealidade de o que estão enriquecidas. E o das próprias imagens que por se imprimirem na inteligência, asseguram a objetividade do conhecimento. Potência ativa de idealização, potência passiva de recepção da ideia, potência especificativa da qual a idealidade dada e recebida tirará a forma, tais as condições necessárias para o conhecimento. Mas convém desde já advertir que estes três elementos não são três coisas subsistentes. São coisas só no sentido mais lato do termo, resquaredam, não porém sujeitos. Os termos intelecto agente, intelecto paciente e imagens, tomados como sujeitos, dariam aso a ilusões. É preciso não esquecer que a linguagem é sempre antropomórfica. Não há dois entendimentos à maneira de duas almas, e as imagens também não são mais que modificações do sujeito dotado de inteligência. No entanto, uma coisa é o sujeito enquanto dotado de inteligência e outra sujeito modificável por imagens. E uma coisa é o entendimento em potência da inteligibilidade, outra o entendimento enquanto está em apto. O que afirmamos é que a alma intelectual, no seu agir imanente, tem o poder de comunicar às imagens sensíveis uma eficácia de ordem transcendente àquela que ela própria pertence. E como ao mesmo tempo é dotada de uma potência passiva, segue-se que sofre a influência das imagens e concebe os objetos que estas lhe representam. Esta potência de especificação passiva é que dá fundamento para chamar a faculdade de conhecer intelecto paciente, e a potência ativa de superelevação ontológica de que beneficiam as imagens, dá fundamento ao nome de intelecto agente. Um exemplo muito frisante seria o da vista que fosse diáfana e passiva sob a acção das cores, e que ao mesmo tempo projetasse luz de modo a manifestar as cores e torná-las visíveis e apto, como sucede com os animais que veem de noite, por os seus olhos terem uma luminosidade capaz de iluminar para eles os objetos. Por estas explicações parece ser bem verdade o que afirmam os cientistas, que o conhecimento intelectual é a sensação transformada, sim, mas transformada totalmente, muito ao contrário do que eles pensam. E paralelamente diremos que a sensação é uma alteração físico-química transformada, cuja transformação é também total. São ordens diversas, e portanto para passar de uma à outra requer-se um poder que leve uma delas ao nível da outra. Este poder será no caso da sensação, atividade dos sentidos, potência animada, no da intelecção, atividade do intelecto, potência de uma ordem superior à vida física. Memória intelectual e questão que tem sua importância, o saber se as ideias extraídas da experiência sensível interna, dos fantasmas, se conservam no entendimento ou se apenas reaparecem nele, quando se reproduzem as condições cerebrais que as originaram. Na opinião de Santo Tomás, a resposta era de consequências graves, porque se a ideia se não conserva em si mesma, se o que permanece é a mera capacidade de reviver quando se der nova iluminação dos pantasmata, que será dos nossos pensamentos e da recordação deles, quando a alma, separada do corpo, já não tiver à sua disposição recurso algum cerebral, nem experiência do mundo que se extinguiu. É certo, como adiante diremos, que a alma adquirirá então uma nova experiência, superior à primeira, mas o superior não supre inteiramente o inferior. Estamos de tal maneira ligados aos nossos pensamentos que, se desaparecessem, deveriam ser substituídos por um equivalente estranho, de valor infinitamente mais elevado que o deles. E enfim, a doutrina da alma exige ser completada numa matéria que se apresente necessariamente ao Espírito. No comentário às sentenças, Ive, diste. L, que I, a, Santo Tomás toma neste ponto uma atitude bastante dúbia. Mais tarde a sua opinião torna-se mais firme, embora certas expressões e, segundo se diz, certos incidentes da vida manifestem ainda uns restos de dúvida. A razão para afirmar que as ideias se conservam na inteligência é que, se uma potência espiritual é capaz de receber uma nova conformação, uma caracterização, deve também ser capaz de a conservar. E além disso não é nada provável, non videtur probabile, que a mudança espiritual, com o nome de ideia, venha a acabar num produto ontológico menos estável do que as imagens materiais. Estas conservam-se no meio do fluxo incessante de que é sede o órgão animado. A fortiori deve conservar-se a forma adquirida pela evolução do conhecimento, em iguais circunstâncias, para requerer para o seu exercício as condições orgânicas universalmente, reconhecidas como necessárias. Não esqueçamos que conhecer é ser, isto é, ser outro por uma adição de acto. O acto do conhecido que se insere na atualidade anterior do sujeito. Ora, entre a pura potência para ser outro, e a posse actual deste enriquecimento, que é um acto segundo, há lugar para o acto primeiro, que é a ideia adquirida, mas ainda não vivida, estado de um ser formado inconscientemente a imagem de outro, informatus, e prestes a tomar consciência disso, desde que se realizem as condições exigidas para o conhecimento atual. Parece, portanto, videtur, que qualquer ideia adquirida se conserva no tesouro da alma, indefinidamente, pois aqui, no domínio do imaterial, o fluxo das mudanças materiais não poderá atingi-la. E assim todo o enriquecimento de ideias vale também para outra vida onde toda via será relativa à sua utilidade. Não é porém isto, como já dissemos, o que se chama propriamente memória. Esta diz sempre relação ao passado como passado. E assim, pensar uma coisa sem incluir nesse acto esta condição de distância temporal, ainda que se pensasse pela segunda ou terceira vez, não seria lembrar-se. Ora o tempo é a numeração do movimento que é uma condição das coisas materiais. Como a ideia diz relação apenas ao universal, portanto ao imaterial e ao imóvel, não inclui em si nenhuma condição de tempo, e por conseguinte pode representar o que é passado, mas não o passado na sua forma própria. Na sensibilidade é que o passado como passado, deixa marcados os seus vestígios. O nosso corpo é que é a potência em que se registra o passado. Reencontramos o que já passou, mas que ainda nos atinge, por um movimento de regressão a que Santo Tomás dá o nome de reminiscência, acto de se relembrar. Ora nesse acto intervém o contínuo, logo também a matéria. Por consequência, na alma separada do corpo as ideias abstractas que nela permanecem, se de facto permanecem, não lhe são certamente inúteis. Constituem uma disposição especial que condiciona o uso das ideias vindas de mais alto, determina a sua generalidade a certos objetos, fazendo assim que a alma torne a pensar o que outrora pensou, com consciência de que o pensa. E isto, de algum modo, é de facto lembrar-se. Mas em todo rigor e segundo a terminologia filosófica ordinária, continua a verdadeira afirmação de Aristóteles, dissolvido o corpo, já a alma se não pode recordar de nada. Em suma, falando, com toda a propriedade, não há memória intelectual. C. Origem da alma humana Não queremos continuar aqui o estudo do funcionamento intelectual para a formação do verbo mental e do juízo, nem da elaboração da verdade ou desvio para o erro, nem do processo chamado demonstração, a partir dos princípios. Todas estas questões, já estudadas noutra parte, levar-nos-ia muito além dos limites que nos propusemos. O mesmo se diga da vontade, derivada da inteligência, cuja análise já largamente fizemos. Convém no entanto realçar brevemente as consequências do que precede no que respeita a origem da alma intelectual e seu fim. O modo de começar a existir corresponde ao modo de ser, pois o ser é o termo da mudança, e esta deve desenvolver-se sempre no mesmo plano. Se a alma fosse apenas uma forma ordinária, isto é, acto do corpo, se agisse apenas pela acção do composto e portanto se manifestasse unicamente pela existência do composto, não haveria razão para supor um devir próprio dela, pois o devir do composto, resultado de uma transmutação material, servir-lhe-ia de razão suficiente. Já vimos porém que o acto intelectual ultrapassa a matéria, e daí já devíamos ter concluído que o ser do sujeito dotado de tal função é proporcionalmente independente da matéria. A pura transmutação material não pode portanto explicá-lo, e como só esta se verifica na geração física, que é apenas transmutação de uma matéria que se reveste de nova forma, é forçoso concluir que a alma é não gerada do mesmo modo que é indestrutível. Por outro lado, a alma não existiu sempre, visto que a sua existência natural é ser no corpo, e este começa. As opiniões platônicas, maniqueias e averruístas a este respeito só seriam defensáveis noutra filosofia já suficientemente refutada atrás. Restou-nos apenas a solução de um começo absoluto, que é o caso de qualquer coisa que existe não sendo antes absolutamente nada, nem se nem em causas próprias. E como a ideia de começo, como aliás a ideia de ser imperfeito e limitado, como é a alma, repugna o absoluto no sentido de independente e não causado, é forçoso exigir para a causa própria da alma, o único verdadeiro absoluto, que é sempre causa suprema do ser, e que neste caso será também causa imediata. Exprimindo-nos numa imagem, diríamos que a alma criada por Deus, é por ele infundida no corpo, que ela lhe vem de fora, e entra como por uma porta. Como dizia Aristóteles, a alma e a geração. Das considerações seguintes deduziremos, então, como se deve representar o processo da geração humana. É já sabido que a energia organizadora do semen ou do óvulo humano, não é uma alma, mas uma virtualidade formativa, originada pelas disposições materiais que, em relação aos progenitores, desempenham a função de instrumento. Deste modo ficam já de parte duas opiniões falsas. A que pretendesse ser a nova alma a que organiza o corpo desde o começo, e a que atribui a alma materna o desenvolvimento manifestado pela vida embrionária. Esta última suposição não é defensável pois a energia que desenvolve o embrião não lhe pode ser extrínseca, embora lhe seja, como neste caso, conjunta. Vê-se claramente que o novo ser assimila para seu próprio interesse segundo a sua própria lei, e não para interesse do ser materno ou sujeito à lei deste. E tanto assim, que depois de pouco tempo adquire sensação, e sendo esta uma operação imanente, eminentemente subjetiva, não poderia estar dividida por dois sujeitos dos quais um seria agente e outro sede. A outra suposição que a primeira vista se defende melhor, não é todavia mais aceitável. Afirmar que a alma está no sêmen, no óvulo, ou mesmo no embrião que ainda não atingiu a sua organização essencial, é esquecer que a alma humana não é simples espírito, mas acto do corpo orgânico. Excede-o em poder, é certo, mas apoia-se nele como em suporte ontológico natural. Vem como para acudir a seu chamamento, como acabamento do processo da geração, embora este acabamento seja em parte heterogêneo. A alma é uma necessidade do corpo, um desejo do corpo, como qualquer forma é uma necessidade e um desejo da matéria com a ânsia da ascensão, nesta criação que gera com dores e gemidos. Por conseguinte, só nela pode naturalmente brotar e nela, só no estado de matéria ultimamente disposta para o seu acto, ou seja dotada de tudo o que é essencial numa organização humana. Antes da organização essencial, o corpo não é susceptível de alma, porque nesse início ainda não é corpo e porque nos estádios ulteriores não é um corpo proporcionado a esta alma, como um combustível meio quente não é proporcionado à chama. Pode dizer-se que a alma animante está para o corpo como a vista para o olho. Ora como a faculdade de ver não pode existir antes do olho, assim a alma animante não pode existir antes do corpo, nem a alma propriamente humana, que é naturalmente animante, antes do corpo propriamente humano, isto é, o corpo organizado de modo a poder manter a vida humana. Quando se dá a animação? Quando se dá? A resposta pertence à ciência positiva e esta tem progredido pouco neste ponto. Admite-se geralmente que é a partir do sexto mês que a camada cerebral, órgão das funções superiores do homem, atinja a constituição definitiva e permite reconhecer as cinco camadas fundamentais que se encontram no adulto. Camada exterior ou das pequenas células piramidais. Camada média das grandes células piramidais. Camada interior das células polimórficas, repoisando tudo sobre uma massa branca afigrosa e sobre o epitélio do epêndimo. O conjunto do sistema nervoso central compõe-se dos centros psíquicos superiores, centros motores e sensitivos e centros reflexos. Estes últimos, comuns a todos os animais, são os que aparecem primeiro. O seu desenvolvimento parece ser uma constante. Os centros motores e sensitivos estão num plano médio, tanto na diferenciação como na duração do desenvolvimento. Enfim, o psiquismo superior próprio do homem só mais tarde perfeitamente se manifesta, pois só pelos sete ou oito anos aparece o conjunto completo de fibras cerebrais, embora as essenciais já no sexto mês se divisem, e se descubram com toda nitidez no oitavo. Uma vez mais, grande incerteza reina neste ponto, o que justifica a prática da Igreja na questão do batismo, vai-se pelo mais seguro. Mas filosoficamente, por uma alma num embrião ainda informe, informis, ou pior ainda, no ovo ou no sêmen, seria para Santo Tomás evidente heresia metafísica. Não se põe nas flautas a arte de edificar, as almas sucessivas temos, portanto de concluir que a virtualidade formativa do sêmen, do óvulo e do embrião inicial é uma virtualidade da alma humana. Virtualidade enquanto efeito, instrumento dos progenitores humanos que operam segundo a lei da espécie, que lhes é determinada pela alma, e também enquanto tende naturalmente a provocar o aparecimento de uma alma, embora por si mesma e sozinha não possa fazê-la surgir. Objetivamente porém, atualmente, não existe a lei alma humana. Há de chegar-se a esse ponto por vários passos, de modo que na evolução embrionária, todos os reinos e todo o plano da natureza se vá verificando gradualmente. O embrião tem primeiramente vida vegetativa, como a planta, e por conseguinte como ela se alimenta e cresce. Nisto segue Santo Tomás o modo de ver de Aristóteles, concebendo no entanto, é claro, a planta de que fala, como planta humana. É uma vegetação orientada para a vida completa do homem e por conseguinte, caracterizada como os fatos da hereditariedade com evidência o exigem. Depois, com o progresso da diferenciação, o embrião desperta para a sensação que abrirá o caminho à intelecção a qual há de virá quando o seu princípio próprio encontrar matéria apta e suporte proporcionado às suas faculdades. Todavia embora estas diversas funções, tanto as primeiras como a última, sejam todas imanentes, cada uma delas requer um princípio funcional e portanto um princípio ontológico apropriado. Deve, por isso, afirmar-se que na natureza em que actua a virtualidade geradora, aparece primeiro uma alma vegetativa, depois, uma alma superior simultaneamente vegetativa e sensitiva, e finalmente, depois de acabado o desenvolvimento quanto ao essencial, uma alma simultaneamente vegetativa, sensitiva e racional. Tal a conclusão de Santo Tomás em conformidade perfeita com a sua filosofia geral. Devemos no entanto acrescentar que esta conclusão poderia alterar-se no caso de que os aduzidos em que, por imposição de fatos mais certos que os aduzidos até hoje, se adoptasse a hipótese transformista. Já advertimos que a filosofia de Santo Tomás se lhe não opõe. Ora, admitir o transformismo, sobretudo o que se realizaria por lentas modificações que alterariam pouco a pouco o tipo específico até fazer aparecer um ser novo, é banir, na análise do devir, a distinção entre as formas acidentais dispositivas, que evoluem continuamente, e a forma substancial que lhes sucede. Neste caso, em lugar de uma sucessão de almas provisórias, preparadas por uma evolução anterior e originadas num momento, haveria antes uma evolução contínua, uma incessante mudança de forma, que provocaria durante certo período reações vegetativas, depois reações sensitivas que, por sua vez, preparariam, mas somente preparariam, reações intelectivas. Era como se dissessemos que para passar dia, se tinha de percorrer uma dupla escala de iguais fracções e que nesse percurso se encontraria ó. E isto pode muito bem dar-se, como explica Santo Tomás. As formas dizem-se invariáveis, porque em si não podem ser sujeito de variação. Estão porém sujeitas a variar, no sentido de que o sujeito varia em, relação a elas, secundum eras. Deste modo, é evidente que as formas mudam quanto à realidade do seu ser, secundum quod sunt, uma vez que não são seres como sujeitos existentes, mas só enquanto, segundo e mediante elas, existe alguma coisa. E assim se o sujeito, que neste caso é o embrião humano, evoluir continuamente, podemos imaginá-lo continuamente sob uma forma nova, dotado de uma alma nova, que embora não seja a ideia directriz da organização, visto ser provisória, participa todavia dela, como no trabalho de invenção os sucessivos antecedentes participam da ideia que o regeu. Em todo caso, uma vez que a última alma, a definitiva, que é a alma racional, não tem unicamente a função de animar o corpo, pois não é meramente acto do corpo, não é puramente forma do corpo, como o provam as suas funções transcendentes, não podemos fazê-la descer imediatamente, de plano, ao nível do trabalho de organização material. Requer-se uma colaboração extrínseca, uma acção participada do mundo inteligível. É preciso uma descida de ideal, uma vez que da matéria seria impossível subir até a ideia. E nisto não há milagre nenhum. Pois a natureza naturante inclui a Deus, o qual está conglutinado com as suas obras como diz Santo Agostino. Portanto, o que ele faz ordinariamente, segundo o plano da natureza, não é milagre. É todavia uma criação, enquanto participação do ser primeiro, a título de começo absoluto sem relação de continuidade causal, a não ser preparatória, com as condições materiais precedentes. A alma e a hipótese evolucionista pode ainda notar-se utilmente que, se no campo da ciência experimental, estivesse verificada a hipótese evolucionista e se se julgasse conveniente, ainda sob o aspecto experimental, aplicá-la ao aparecimento do homem na Terra, no decorrer dos séculos geológicos, Santo Tomás, como filósofo, não teria dificuldade em se lhe adaptar. Partindo deste dado, de facto muito duvidoso, mas sedutor e defensável, que as fases embriogênicas são a réplica e miniatura das fases da vida universal, Santo Tomás aplicaria a formação da humanidade, no seu primeiro casal, o que dissemos do ser humano e da sua alma. O organismo adâmico seria, nessa hipótese, a obra secular da vida lentamente elaborada sobre a Terra. A alma racional apareceria a seu tempo, sem nada de teatral, sem nenhuma intervenção notável, numa palavra, naturalmente, mas tomando aqui por natureza, aquela natureza naturante integral que implica a Deus, e nesse caso só a ele se atribuiria o aparecimento da alma. E assim também isso não seria milagre, embora fosse de facto uma criação. As lições da Bíblia, tiradas às exterioridades de imaginação, conservariam, assim, tanto filosófica como religiosamente todo o seu valor. D – Sobrevivência da alma. Resta o problema da sobrevivência da alma que, uma vez admitida com Santo Tomás, contra todas as formas de platonismo, a doutrina do composto humano, se põe ainda em termos bastante delicados. Não podemos morrer completamente. As ideias cativas divinas, são como reféns contra a brutalidade da morte. A alma, por ser imaterial, não poderá sofrer a divisão a que está sujeito o corpo, nem a dissociação em seus elementos, nem a destruição. Como poderíamos, por conseguinte, perecer com a imortalidade dentro de nós? É verdade, mas precisamente esta fórmula dá origem a uma dúvida. Sem nós há imortalidade, é sinal de que em nós nem tudo pode morrer, mas não de que não morreremos. O homem é composto de corpo e alma, portanto, destruído o corpo, deixa de existir o homem, e já nem sequer o nome de homem se lhe pode dar, como adverte engenhosamente Santo Tomás. Afirmar a sobrevivência do homem, seria regressar o idealismo de Platão, e admitir que a alma intelectual, constitui só por si o homem, em vez de o conceber como uma emergência num ser entregue parcialmente ao fluxo da matéria. A esta dificuldade responde a fé com a doutrina da ressurreição da carne, doutrina inteiramente natural, dado que o estado natural da alma é existir na carne. A filosofia, porém, não possui este recurso. Verifica que o homem morre e não pode dizer que reviverá. Deve contentar-se com afirmar que nele não morre tudo, ajuntando que visto a alma ser em nós a parte principal e o principal se tomar vulgarmente pelo todo, se pode sob este aspecto afirmar, com aproximação, que nós somos imortais. E isto já não será seguir a Platão, que falava com rigor, e concebia a união do espírito com a matéria, apenas sob forma acidental. Dificuldade, porém, mais grave, é a seguinte. Para que serve a alma, depois da morte, conservar o ser, se perde as suas funções? Pois nenhuma função parece possível fora do corpo, ou melhor, fora de um estado excelente do corpo. A enfermidade atinge a inteligência, podendo mesmo chegar a suprimir-lhe inteiramente o exercício, ao impedir as condições orgânicas de que dependem os sentidos, a imaginação, a memória, suporte da inteligência. A resposta é um pouco embaraçosa, tem de sê-lo, e os adversários medievais de Santo Tomás tinham, neste ponto, óptima oportunidade para lhe censurar o seu aristotelismo. Se o sujeito pensante não é pensante em acto, se não sob a condição de imagens interiores, se as imagens supõem o organismo e o organismo com o meio cósmico, como é que, dissolvido o organismo e não comunicando a alma mais com o meio por este intermediário, como poderá estoperar, mesmo para tomar consciência de si própria? Existir, é sentir o seu corpo, escreve Mayne de Bihan. Se a alma não sente mais o próprio corpo, também não poderá saber de modo algum o que existe. Os sonos sem sonhos, será portanto a realidade da morte? Mas nesse caso, sem falar no que há de confrangedor numa tal suposição, como imaginar, dentro do plano da natureza, esta sobrevivência inconsciente e inerte? Não ser para si nem para o utrem, será de facto existir ainda. Daí a supor que, mesmo nesta vida, o intelecto separado da matéria não é inteiramente pessoal, que é uma influência comum, que esta luz, provisória para cada um de nós, ilumina durante algum tempo, e depois abandona e deixa cair na noite estas migalhas de humanidade, estes efêmeros que nós somos, não havia mais que um passo. Averroes franqueou-o, pretendendo apoiar-se em Aristóteles. Quem sabe? Contudo, os comentários de Santo Tomás sobre o tratado da alma subsistem do mesmo modo que o admirável estudo da unidade do intelecto, contra os averroistas. Não se compreende menos a dificuldade, sob o ponto de vista positivo, em afirmar uma sobrevivência que se vê ser totalmente indescritível, a partir dos dados da psicologia terrestre. Contudo, o caso não é tão desesperado como parece. Encontramos certa ajuda nesta verificação, que o papel atual do intelecto passivo, isto é, a sua receptividade ideal sob a invasão do mundo sensível, portador de ideal, não esgota a sua potência. É um receptáculo de ideias. Importa pouco a sua natureza, que estas ideias lhe venham do sensível. É esta a sua condição actual, mas não condição necessária. Uma vez que a sua natuteza separada, quer dizer, independente da matéria, o torna inacessível à morte, e a sua natureza receptiva sem limitação modal, faz possível a sua informação ou determinação cognoscitiva debaixo de outras condições, a imortalidade consciente e activa nos seus elementos. Demais, a alma, ideia real, e, como sabemos, ela mesma é um inteligível. Se ela não tem nesta vida a intuição de si mesma, e, sem dúvida, porque essa união ao corpo a orienta para os objetos do corpo, a circunscreve aos meios do corpo. Separada, colocada de novo no puro contacto de si mesma, porque não desempenharia a ele o seu papel de inteligível inteligente, por esse meio, conhecendo-se, não estenderia a ele o seu conhecimento a tudo quanto diz respeito à própria natureza, tocando o ser e as causas do ser. Isto pode ir longe, sem qualquer auxílio exterior. De resto, universalmente receptiva, pode receber do alto que não recebe de baixo, do espírito que não recebe da matéria. Psicologicamente pode-o. Se moralmente o deve, tudo irá bem. O homem com suas aspirações, o moralista preocupado com os seus postulados, o cristão dominado pela sua fé, podem satisfazer-se. A resposta de Santo Tomás é, portanto, esta. As funções que dependem do corpo perecem, tais os sentidos, a imaginação, a experiência sensível, a memória propriamente dita, as paixões, mas as funções racionais não perecem nunca. Unicamente mudam o ponto de apoio. O agir é da natureza do ser. Actualmente, a alma, ainda que transcendente ao corpo e independente dele no seu ser, tem o próprio ser ligado ao corpo, como a um suporte, e ao sujeito que a recebe. Consequentemente, a sua própria operação, que é a operação intelectual, embora não dependa do corpo, no sentido em que ela se exerceria por um órgão corporal, não deixa de encontrar no corpo o seu objeto, que é a imagem mental, fantasma, de tal sorte que, enquanto estiver no corpo, a alma não pode pensar sem imagem, e não se pode lembrar senão por um novo apelo à imagem, por meio da cogitativa e da memória sensível. Daqui se segue que, devido a este modo de funcionamento, o poder de pensar e de se lembrar não pode sobreviver à destruição do corpo. Mas o ser da alma separada, a ela somente pertence, independentemente do corpo. Por conseguinte, se a operação é da natureza do ser, a operação própria da alma, isto é, o pensamento, não se exercerá sobre objetos que tenham a sua existência em órgãos corporais, como as imagens mentais. Mas a alma pensará por ela mesma, como sucede às substâncias totalmente separadas dos corpos, e destas substâncias superiores poderá receber mais do que agora a influência, a fim de pensar mais perfeitamente. Como se deduz destes textos, Santo Tomás refere-se, para interpretar a sobrevivência, a uma faculdade de intuição que a alma possui desde agora, mas que está ligada por uma espécie de fascinação corporal, de obsessão pela matéria conjunta. Esta faculdade está em nós, dirá Lachey Lier, como a faculdade respiratória durante a vida intruterina. Chegado o nascimento imortal, este poder manifestar-se há como a criança recém-nascida respira num grito. Há, porém, em tudo isto, uma dificuldade. Se a alma pode desta maneira agir por si mesma e fora do corpo, podemos perguntar por que motivo foi ela unida a um corpo e se isto é realmente. Para seu bem, como o declara Santo Tomás contra origenistas e maniqueus que viam nisso uma decadência e um castigo. Santo Tomás responderia, a alma pode agir sem o corpo, mas o corpo não é para o seu exercício uma coisa inútil. Situada no degrau mais inferior das inteligências, ela não poderia, reduzida a si mesma, participar da verdade mais do que em pequena escala. O corpo é para ela fonte de informação, graças às janelas dos sentidos, abertas sobre o mundo. Dissolvido o corpo, a alma volta a si mesma, e por este título só adquire pouco. Mas o mundo superior, de que ela não tinha nesta vida mais que reflexos, entrega-se-lhe em abundância. Ela beneficia de uma descida de inteligível, em vez da ascensão exclusiva das formas a partir da matéria. Luz directa que sucede a filtração laboriosa da abstração. A alma humana está nos confins de dois mundos, no horizonte do tempo e da eternidade. Quando ela se retira do inferior, aproxima-se do supremo e, completamente separada do corpo, será plenamente semelhante às substâncias separadas, recebendo delas a verdade com maior abundância. Em poucas palavras, a alma, ao desabrochar no corpo, é degradada na sua substância espiritual. Depois da separação pela morte, é reconstituída e engrandecida na sua mesma espiritualidade, graças a uma colaboração superior. A posse do nosso corpo dá-nos os direitos e vantagens de um espectador do mundo e de um cidadão ativo da natureza. Perdido o corpo, não perdemos mais que o nosso lugar nesta escola de príncipes. Em contrapartida, abre-se-nos o reino definitivo, e o palácio paternal tem mais claridades que o nosso albergue provisório. O corpo alimenta o espírito, mas como o carcereiro alimenta o prisioneiro na cela, fornece-lhe o sensível e encarceram-no sensível, console e perpetua ao mesmo tempo a sua detenção. O caminho do progresso decisivo, para nós, não é em direcção ao cosmos, mas para o nosso interior, ligado ao seu princípio, posto ao nível deste mundo do espírito, em comparação do qual o mundo da matéria não é mais que o reino das sombras. Lembremos-nos que a matéria é um precipitado do espírito, um desfalecimento, um fumo de espírito. Uma vez unidos ao mundo espiritual, os objetos de que atualmente vivemos não nos parecerão mais do que simples sombras. Sombras repletas de reflexos, que são as formas originadas do espírito criador, mas em todo caso, sombras. E o nosso mesmo corpo não será mais do que uma sombra, destinada a receber mais tarde, ao reviver, a luz do espírito. Vê-se, como segundo o pensamento de Santo Tomás, se reparte para nós o conhecimento, através dos domínios que devemos sucessivamente habitar. Na Terra, tudo tiramos da experiência, isto é, da penetração do mundo em nós, da invasão das formas encarnadas que a abstração intelectual desencarna. Mas desde agora, operando por esta forma, comungamos com o mundo do espírito. A fonte da luz das coisas está no alto, a forma é divina. Através da natureza comunicamos, sem o saber, com a fonte ideal. A visão em Deus, neste sentido, é uma verdade. Nós não podemos abrir a verdade senão em Deus, no qual reside. De uma maneira ou do outra, é preciso que Deus se misture ao pensamento, e que a nossa ciência, a nossa arte, ou qualquer outra coisa que implique inteligibilidade, seja uma colaboração divina. As nossas ideias vem do alto, ao mesmo tempo que vem de baixo, como a imagem do Sol, no mar, vem realmente do Sol, ao mesmo tempo que vem do mar. O nosso pensamento é um reflexo ideal, como os seres são um reflexo real, de um absoluto ao mesmo tempo ideal e real. Mas então, noutras condições, franqueadas às barreiras deste mundo, o absoluto e seus sucedâneos superiores podem refletir-se em nós, sem o intermediário do real que nos rodeia. O mundo inteligível, de que a alma, rotas às cadeias, fará parte, alimentará o pensamento, restituindo-lhe superabundantemente o que ela parecia ter perdido. Em vez de contemplar as ideias por um reflexo, recebê-las-emos da sua fonte e contemplá-las-emos em nós, conosco mesmos na nossa essência inteligível. Deus, os anjos, e nós, transparentes a nós mesmos. Mas Deus em tudo e em todos, tais serão os nossos recursos. VI em atividade moral A, o fundamento da doutrina. A nossa moral teórica e católica foi a miúde acusada de ser a priori, de revestir carácter abstrato, de reposar sobre a arbitrariedade de uma ordem sem justificação positiva, de encontrar soluções ou de recebê-las da fé, de preferência a fundamentá-las. Em resumo, de desconhecerem o carácter científico, requerido atualmente em todas as matérias. Não nos compete justificar outros pensadores, mas, pelo que diz respeito a Santo Tomás, a verdade é que a sua moral é suficientemente científica. Está ligada a uma metafísica, e não será isto necessário, uma vez que o homem, que deve ser por ela governado, é um ser e tem como tal de encarar a sua lei em relação com as leis gerais do ser. Santo Tomás parte do que existe. A vida humana está enquadrada num conjunto de coisas onde o homem toma, por semelhanças e por contrastes, características próprias. Esse conjunto de circunstâncias arrastam um movimento imenso, cuja origem, cujo fim e cuja curva de evolução condicionam o seu destino, como aliás o de todos os seres. Não deveremos pois encontrar aí, aplicando muito naturalmente o princípio de adaptação, as normas da nossa atividade. Qualquer coisa em nós nulo diz. A consciência, isto é, o complexo de estímulos sentidos pela natureza racional, os ditames percebidos pela inteligência, e aos quais, quando somos rectos, submetemos o nosso proceder. Trata-se de uma finalidade, mas de uma finalidade livre, porque ao contrário dos outros seres, o homem move-se por si mesmo para o fim, depois de pela razão ter podido reconhecê-lo. Daí provém a responsabilidade e o perigo. A tragédia do destino consiste no facto de sermos cotidiana e continuamente agentes da nossa sorte. A cada instante da vida consciente, e mesmo da outra, indiretamente, realizamos o acto que nos salva ou que nos perde. Condição temível, infinitamente honrosa também, e que é, com o pensamento e em consequência dele, a nossa maior grandeza. O homem moral só pode desviar-se e perder-se, ao retirar-se da corrente divina que orienta o ser e realiza nesse todos os fins criadores. Quando permanece na corrente, e a fortiorícia favorece, de resto, ao segui-la, favorece-a sempre, o homem salva-se, e consigo a parte de ser universal atinente à sua essência. É preciso fazer resultar a própria vida, contribuindo por meio dela, para mais amplos resultados. Não se trata de um mistério e tudo isto é, sem dúvida, muito positivo. Para assim chegar ao termo, basta apenas conhecer a vida como ela é, tirando depois as consequências. A moral não é senão a arte de dirigir a atividade livre do homem, de modo a realizar o seu fim como lhe determina o lugar por ele ocupado na obra de Deus, como lhe sugerem os próprios instintos bem ordenados. Ou, se preferirmos, em termos transparentes, embora um pouco esquemáticos, a moral é a ciência do que o homem deve ser, em virtude daquilo que é. Vemos aparecer neste resumo da moral tomista, algumas noções principais que se torna necessário esclarecer, e, em primeiro lugar, a de fim último, ou beatitude. b. A beatitude. Tudo se move com um fim em vista. A atividade, seja ela qual for, busca qualquer coisa. Se não houvesse termo marcado a acção, de nada se poderia esperar um resultado certo. O determinismo natural já não teria explicação, e dominaria o acaso absoluto a ponto de não haver ciência possível. Mas se todos os seres actuam com um fim em vista, nem todos o conhecem como tal e mesmo que o conheçam como objeto, não o encaram como fim, isto é, na sua qualidade de resultado a obter por meios apropriados, meios ponderados, como o próprio fim, e considerados em relação com o que a ele conduz. Só a razão pode realizar este trabalho, e o ser racional é portanto o único a dirigir-se para o fim com o movimento autónomo. Qual será esse fim? Todo ser, conscientemente ou não, tende sempre a realizar-se, a conservar-se, a desenvolver-se-se e a por natureza evolutivo, tende também a coroar pela perfeição o próprio desenvolvimento. O homem não constitui excepção a esta lei. Ser múltiplo e uno, pretende desenvolver-se e completar-se, segundo todas as funções, e em total harmonia. Pelo menos é isso que deseja a razão, quando obedece a si mesma. Mas a razão não será neste caso o juiz participante do grande juízo, que determina a marcha normal aos seres, porque foi ele quem os formou. E em que consistirá a harmonia humana? Em que consistirá a perfeição humana? A harmonia consiste, evidentemente, na subordinação hierárquica das funções à principal. A perfeição consiste na plenitude de funcionamento em todos os graus, na medida em que o essencial o permite. Que haverá de essencial em nós? É a vida superior da alma, que nos define como seres racionais e nos distingue dos animais. No interior dessa vida, o essencial é a função mais alta, a função primordial, da qual derivam as outras e a qual estão subordinadas, a inteligência. Assim uma vida tão plena quanto possível, mas orientada, para a vida superior, para a inteligência, refugiando-se nela quando preciso, para encontrar, quer, provisoriamente neste mundo, quer definitivamente no outro, o total dos nossos desejos, tal será a finalidade humana, que designamos por esta palavra, exclusiva, na Terra, aos homens. Beatitude. O que acabamos de dizer não soluciona, porém, a questão do objeto. A beatitude, assim encarada, é uma forma de atividade e falta marcar-lhe matéria própria. Que objetos poderão tornar-nos felizes? A que dirigir-nos para bem vivermos? A resposta a esta pergunta, caso se tratasse da beatitude integral, suporia uma antropologia. De facto, dizíamos nós, é em virtude daquilo que é, que o homem deverá ser aquilo que convém que seja. O tomismo propor então um humanismo integral, a maneira de programa a realizar progressivamente, a elaborar progressivamente também, porque os progressos do pensamento e da acção são aqui solidários. Mas se se trata do essencial, quem responde é uma fácil metafísica. O homem é, essencialmente, ser inteligente. O objeto da sua beatitude essencial, o seu maior ideal é, portanto, objeto de inteligência. E se estabelecermos que a beatitude exige a perfeição na ordem de atividade considerada, devemos concluir que o objeto não pode ser senão o objeto perfeito, o objeto mais elevado na ordem do inteligível, Deus. Resumimos, mas a curva do raciocínio segue-se bem. Eis, portanto, a beatitude humana essencial reduzida a contemplação do divino. Santo Tomás, como filósofo, conjuga desta maneira, a fé cristã, que define a beatitude final como visão de Deus, e, por outro lado, o aristotelismo mais autêntico, o da moral anicômaco, nos capítulos e o xistomismo e o aristotelismo estranho encontro, aparentemente, compromisso, esta ligação do cristianismo, em moral. Há uma filosofia pagã. Santo Tomás, porém, não vê nesse facto senão um caso particular do encontro mais amplo, cujos frequentes sucessos temos anotado. De resto, quando esclarecemos as coisas, manifesta-se uma diferença capital. Contemplação do divino, é de facto o essencial da beatitude humana. Mas se perguntarmos a Aristóteles o que entende por essas palavras, responder-nos-á de maneira a desiludir os que admitiram o princípio e a justificar os que o negavam. Para ele trata-se apenas desta vida e por conseguinte a felicidade, por assim dizer humana, que propõe não é possuída senão por raros privilegiadas, durante breves instantes e em condições sempre precárias. Quantas pessoas aptas encontraremos? O pensamento súbito é a panágio de um pequeno número, numa humanidade tão poderosamente dominada pelo peso da matéria e pelo acaso de hereditariedade. Como é que a vida, assambarcada quase inteiramente pela necessidade e não deixando-se não quartos de hora à contemplação, se prestava a semelhante felicidade? Santo Tomás sente vivamente a ambiguidade desta situação, mas não deixa por isso de manter firme a sua adesão aos princípios aristotélicos, pois tem com que remediar a insuficiência e com que justificar a audácia desses princípios. Existe outra vida. Depois da viagem deste mundo enevoado de matéria, receber-nos há uma pátria espiritual. Não podemos certamente descrever o que nos espera, mas por via de Deus que para lá nos chama, o caminho está aberto às nossas esperanças e a presunçosa teoria do estagerita pode tornar-se realidade. De resto, Santo Tomás não se demora neste ponto com investigações puramente racionais. Não constrói o céu do filósofo. Conhecendo o céu cristão e sabendo que é esse o único, é essa meta que nos apresenta no termo do caminho, e a moralidade fica assim com as bases definitivamente garantidas, porque certa dos seus fins, correspondentes às bases. Encontraremos na contemplação intuitiva de Deus, porque Deus é fonte de todos os bens, a satisfação de todos os nossos requisitos. Aquilo que nos dão a vida sensível, a vida intelectual, a vida familiar, a vida social e todas as demais formas de atividade temporal feliz tem necessariamente equivalente superior na fonte primeira de onde brota. E aliás, a fé promete-nos, graças à ressurreição dos corpos, graças aos novos céus e à nova terra, prolongamentos acidentais da beatitude primeira e essencial. O objeto está portanto bem fixado e adapta-se bem às exigências do seu papel. Resta saber como atingi-lo. c. Os atos humanos, meios para a beatitude. Sendo a beatitude o termo proposto à nossa atividade, deve, evidentemente, ser obtida por atos. Quais são eles? Aqueles que a ela se adaptam, como conduzindo, quer direta quer indiretamente, ao fim em vista. Uma vez que o homem é racional, e deve atingir uma vida superior e racional, tenderá para esse fim quando agir de modo a satisfazer a própria razão, e, através dela, a razão criadora. Não será obedecendo a lei imanente, de manada da lei suprema, que o ser atinge o próprio fim. O fim não é mais do que a forma de existência definitivamente alcançada, o ser acabado, e o ser não pode acabar-se senão entregando-se inteiramente à sua atividade própria, que é, neste caso, atividade racional. Se depois disto nos lembrarmos que a moralidade não tem outra finalidade senão a de nos fazer atingir o fim, chegamos à conclusão de que a atividade moral coincide exatamente com a atividade racional. Ser moral é conformar-se, em cada acção e no seu conjunto, com a razão. Novo contacto com Aristóteles deste novo ponto de vista, continuar-se ao encontro entre o pensamento cristão e Aristóteles. Sim, mas com as mesmas insuficiências da parte do filósofo. Para este último, como para Santo Tomás, o acto é moral quando racional e é racional quando apto por natureza, a alcançar o fim buscado pela razão, isto é, a beatitude. Mas quando se trata de saber se existe correspondência regular, ligação firme entre os nossos atos e o seu fim, entre a realização moral e a moralidade, Aristóteles esquiva-se. A sua filosofia, nobre, mas demasiado exclusivamente racionalista não lhe permite garantir semelhante ligação. O meio em que evolui o ser vivo é por demais complexo. A natureza, a sociedade, o nosso próprio mundo interior, estão sujeitos a um número demasiado elevado de acasos para que o fim proposto aos nossos esforços, possa ser garantido, por mais fidelidade e coragem que tenhamos empregado em procurar alcançá-lo. É uma desordem e este facto parece tornar vã qualquer pretensão em pôr-nos tais esforços. Não que se trate de exigir uma recompensa, uma recompensa, digo, heterogênea a própria virtude. A virtude basta-se a si mesma, mas com a condição de atingir o termo para onde tente. Trata-se da eficácia da acção, e, por ela, da justificação dessa acção. Com efeito, tomada absolutamente, a frase seguinte não é senão um lindo paradoxo. Não é preciso esperar para perseverar. Poder-se-ão lançar os homens para um fim, sem esperança de que o alcancem? A ordem das nossas acções, tais como nos propõem, não deverá corresponder uma ordem de fatos. O que Kant chamará o reino dos fins, isto é, o termo estável da nossa atividade moral virtuosa, não deverá ter garantias próprias. Sem isso, não temos mais do que uma moral do perigo, e torna-se impossível introduzir nela a menor ideia de obrigação. Também esta, em Aristóteles, é muito larga a ponto de se ter podido contestar que exista. Santo Tomás não deixou de verificar este defeito de doutrina. Opõe-lhe a seguinte afirmação. Em toda parte onde se estabelece uma ordem de finalidade bem regulada, é necessário que a ordem instituída conduza ao fim e que desviar-se dessa ordem seja também desviar-se do próprio fim. Pois aquilo que está em razão de um fim, recebe dele a necessidade, de modo que deve ser proposto se quisermos alcançar o fim, e uma vez proposto, e livre de todos os entraves, o fim se realize. E, se gente, capitão. Mas como é que um racionalista pagão ofereceria semelhante garantia? É claro que a ordem, tal como o Santo Tomás a encara, não se realiza sob os nossos olhos. Não podemos pretender que a um acto virtuoso corresponda regular e visivelmente um resultado de felicidade, e que ao conjunto de uma vida virtuosa corresponda habitualmente, certamente com maior razão, à beatitude. Há demasiados impedimentos. Muitos acasos se interpõem entre o bem procurado e o bem a obter. Entre a taça e os lábios, há lugar para infinitas desgraças. Há casos de nascimento, há casos ou hostilidades provenientes do meio natural e humano, há casos ou hostilidades provenientes do meio natural e humano, há casos da vida interior, agitada como a outra. Tudo conspira para quebrar a harmonia entre os atos e os seus efeitos conaturais, tais como a razão os espera. Assim o triunfo do ímpio e a opressão do justo constituíram o escândalo das idades. Será esta situação definitiva ou transitória? Representará uma vista de conjunto ou um aspecto fragmentário do destino, eis a questão. O filósofo pagão ou paganizante, considera-a como total e tira dela partido ou ofende-se, segundo a própria disposição. Aristóteles, porém, confesse e retira-se com descrição. Consente que o acidente venha de facto perturbar a perfeita ordem da sua ética, que coloca-a no ideal, pronta a dizer que dela tiraremos vantagem, como compete aos homens. É uma elegante maneira de fugir, mas não deixa de ser uma fuga, e encontramos-nos perante uma antinomia que não foi vencida. Por um lado, impelem-nos para a beatitude, isto é, para o desenvolvimento harmônico de todo o nosso ser, terminado e coroado pela contemplação do Divino. É um belo ideal, e é para isso, dizem, que somos feitos, como o testemunham os nossos instintos e a nossa natureza. Dizem-nos em seguida que a virtude, ou o procedimento racional, que vem a ser a mesma coisa, é o meio para alcançar esse fim, no que gostariam que estivéssemos de acordo. Mas é preciso perguntar-mo-nos se este meio, chamado virtude, é de facto apto para alcançar tal fim, a felicidade. Ora, a menor experiência da vida ensina-nos que em zonas consideráveis do percurso, a felicidade e a virtude caminham cada qual por seu lado. A felicidade depende de uma multidão de condições, às quais a virtude é estranha ou hostil. A virtude depende apenas de si mesma, se quisermos, quanto à forma, que é a intenção moral ou vontade de obedecer à razão, mas pode ver-se mais ou menos espoliada da sua matéria, que é objeto do seu trabalho. Não depende dela atingir algo de efectivo, realizando aquilo para que dizem que foi feita. O bem humano, procurado pela virtude, posso possuí-lo mais ou menos, sem querer. Posso desejá-lo virtuosamente, sem o conseguir, havendo aqui um ato que me desconcerta. Existe um processo heróico de nos desenvencilharmos dele, se esquecermos a definição de homem e decidirmos ir contra o instinto. É dizer com os estoicos, não há outro verdadeiro bem humano senão o próprio bem moral, encarado na sua forma pura. O desejo de fazer bem, eis o bem e não existe outro. Como isso depende de nós, a nossa sorte, em tudo que ela tem de invejável, está nos entre as mãos. Assim Kant, antes de tentar, tarde demais, o restabelecimento dos postulados da razão prática, julga também e declara por próprias palavras que a moralidade é uma forma pura, uma forma sem matéria, uma intenção independente de qualquer realização e que não poderia buscar, digá-mo-lo assim, resultados, se não a custa da própria degradação. Por conseguinte, a felicidade da virtude, ou satisfação do dever cumprido, que o filósofo de Königsberg deseja conceder, tornar-se-á estranha a felicidade do homem como tal. Aristóteles era demasiado positivo, e Santo Tomás aceita com exagerado ardor a sua doutrina do dever, a da matéria e forma, da potência e do apto, para se perder nessa filosofia que arranca o homem a si mesmo e a natureza. Mas a dificuldade fica à conta do filósofo. Toda a sua ética supõe que a boa vontade tem no mundo e no homem autoridade suficiente para organizar o reino dos fins, de modo que a nossa sorte seja verdadeiramente nossa, aquela que nós prepararmos. Quando a realidade o contradiz, inclina-se. Trata-se para ele de um acidente, e recusa-se a ver que a amplidão desse acidente levava a considerá-lo de preferência como regra, embora seja contrário ao direito. Porque enfim, no domínio do absoluto, o acidente já não tem lugar, e a ordem moral, que domina de maneira absoluta o dever, não pode deixar de ser absoluta em si mesmo e portanto de o ser, tanto nas suas sanções como nos seus postulados. Santo Tomás não tem as mesmas razões que Aristóteles para fechar os olhos a estas evidências. Tem com que corrigir a doutrina do mestre. Corrija, como sempre, acabando-a, que é a melhor maneira de a respeitar, uma vez que é dá-la inteiramente a si mesma. Sustenta pois firmemente que a moralidade tem como ofício, não já satisfazer a não sei que formalismo, a um rigorismo abstrato, a um imperativo sem justificação no ser, quer mesmo a uma ordem divina que não seria de começo e a título imediato uma ordem dos fatos. Compete-lhe por inconstituir o homem, conservá-lo, defendê-lo dos dissolventes e dos agentes de desagregação, de o perfazer. A virtude é para ele o autêntico prolongamento dos nossos instintos, contanto que esses instintos sejam autênticos, isto é, que representem aos olhos da razão, as vontades da natureza naturante, o gênio da espécie. Quando em seguida encontra o acidente, que anula a ou perturba os resultados, não se admira, olha de mais alto, vê mais largo. A sua doutrina da vida, onde a sobrevivência se vê enxertar como um ramo de espécie maravilhosa, permite-lhe contemplar, à espera de acolher, a flor do bem. Os atos bons não produzem imediatamente a felicidade, são a semente, valem por ela, merecem, na, no seio de uma ordem bem constituída, porque é divina. Vê-la ao brotar a seu tempo, contê-la já misteriosamente, sob a forma da graça, quando da filosofia pura, passamos a sua transposição para o sobrenatural. E pois sob os auspícios do mérito que a virtude consegue atingir a felicidade, antecipando-a primeiro, vindo depois a coincidir com ela. O mérito é como um caminho, que leva da virtude ao fim bem-aventurado. E encente. Diste. Que, arte. O universo não obedece, por si mesmo, a ordem moral, embora esteja com ela em manifesta correlação. Mas por Deus, Senhor de toda a ordem criada, e conjunto à sua obra, esses dois elementos conjugam-se. A virtude torna-se a lei do universo, cujas atividades a sancionam. A providência reduz a unidade de plano aquilo que parecia dispara e divergente. As nossas obras seguem-nos e determinam finalmente a nossa sorte. Não tendo recebido salário no caminho, encontram-no ao chegarem ao termo. A realidade não é moral por si só, mas é o no conjunto, porque Deus é e porque a atividade divina completa a sua. O mundo é harmonia moral em Deus, e é isso que estabelece a nossa própria vida moral na segurança dos efeitos como na dos princípios. Deus, por sua providência, está ao mesmo tempo, no homem e no universo, está em cada pessoa moral e nos meios onde a sua atividade se derrama. Poderia ele, aqui e ali, contradizer-se? Não deverá estar de acordo consigo mesmo. Provoca-nos a felicidade pelo bem. O nosso esforço, unido ao seu, não pode deixar de ser invencível. Em contrapartida, a nossa atividade, separada dele, separada do bem, não pode deixar de ser funesta. Se a ordem moral é uma ordem a prazo, é contudo uma ordem e bem estabelecida, como afirma o nosso autor. A boa consciência é a suprema força do universo, e longe de ser sacrificada ou autônoma, como pretende Kant, a maneira de um pobre orgulhoso perante bens fora do seu alcance, a moralidade tudo reúne debaixo do seu poder. A semelhante organização das coisas é o que na linguagem evangélica se chama o reino de Deus e que nós, filósofos, chamamos absoluto de ordem moral. O reino de Deus está em nós, como está em si mesmo e como nós estamos nele. Está em nós pelo mérito e pela esperança, de modo que o reino dos fins tem garantias firmes, garantias de certa maneira imediatas, imediatas tão somente sob o ponto de vista fenomenal, como diria Kant, isto é, quanto à manifestação e quanto aos frutos. O ponto de vista ontológico, que é necessário manter numa filosofia do ser, e o ponto de vista moral, de que Kant julgou fazer a própria especialidade, juntam-se assim numa doutrina completa. A virtude não teria sentido se não procurasse realizar qualquer coisa, salvar o ser e sobretudo desenvolvê-lo. Foi o que Kant não viu. Por outro lado, a virtude deveria duvidar de si mesma e perguntar-se se não descansa sobre um mal-entendido, qualquer ilusão, qualquer aperfeiçoamento hereditário, no caso de não ter, se não por excepção, o poder de realizar o que procura e isso pelos meios que lhe são próprios, isto é, pela boa vontade e pelo esforço. A solução tomista resolve a antinomia e tranquiliza-nos. Santo Tomás tirará desta doutrina rectificada, uma consequência capital, desconhecida de Aristóteles. Uma vez que o esforço moral tende para realizações temporais, por um lado, mas antes de tudo incomparavelmente, extratemporais, e mesmo sobrenaturais, isto é, transcendentes ao esforço humano exercido ao mesmo nível, e já que a respeito desse por vir, os acontecimentos do tempo não contam mais, por assim, dizer, não estando em proporção com a glória futura que em nós se há de revelar, é evidente que o esforço directo, destinado a alcançar neste mundo, o melhor estado para o homem, não tem senão pouca importância. O mérito é o principal, e portanto também a intenção. Não pregamos por isso uma moral de intenção, já que a nossa intenção tem em vista o ser, o ser se define por ele, mas esse ser é para nós, em grande parte, trasladado, diferido. A sua realização atual perdeu valor por causa da desproporção entre os nossos dois mundos. Não podemos julgar como naturalistas, porque a nossa natureza integral ultrapassa a natureza. A parte de sumo bem que o nosso esforço moral pode atualmente realizar é relativamente irrisória, vista a amplidão dos nossos destinos. O presente figura o por vir, condiciona-o, mas não adianta, a bem dizer, nenhum trabalho, se se trata de uma realização decisiva. E assim não se hesitará em sacrificar higiene, beleza, aquisições intelectuais, vantagens familiares, e sociais, etc., no caso em que estes bens impedissem a obra de mérito e o voo livre da esperança. Todavia, como a aquisição do mérito e o fundamento da esperança se fazem mediante uma atividade homogênea do fim último, e como este por sua vez é homogêneo das realizações terrenas, não se pode dizer que descremos da acção humana. Prometer o mais, não é condenar o menos quando o mais só é prometido com a condição de se procurar e o menos, na medida em que mais e menos forem conciliáveis. A sanção é o fruto da árvore já crescida de que as nossas acções foram a semente. O homem semeia hoje a causa e amanhã, sob o olhar de Deus, amadurece o efeito. A eternidade não destrói o tempo, radica nele. E não é um dado da experiência que os pioneiros do eterno são os melhores obreiros do presente. D – o prazer e o bem. A ideia de beatitude em que se baseia a moral tomista regida pela ideia de fim, ainda não foi suficientemente esclarecida. Apresentámo-la como acabamento do homem, como realização da sua forma especifica, mediante a acção. E este é de facto o aspecto essencial, porque corresponde ao ser na primeira e principal acepção. Dá-se porém no homem um outro fenômeno acessório que também radica no ser, e que portanto é preciso ter em conta, pois aos olhos de alguns tem lugar de primeiro plano, ao tratar-se de felicidade. É o prazer. E que é o prazer? Quais as suas relações com os atos humanos? É o que se vai explicar para sabermos qual a função que se lhe pode atribuir em moral e qual o lugar que ocupará na nossa bem-aventurança final. O prazer é bem para Santo Tomás, o prazer é uma função secundária, baseada nas outras e dependente da perfeição delas, embora já em si mesmo seja a perfeição, que completa a perfeição própria da acção vital. Não é contudo um constitutivo interno desta acção, porque podemos definir a acção ou a operação, sem nos importarmos dele para nada. Como para definir a visão, não precisamos de falar do prazer de ver. É antes o complemento extrínseco das operações vitais, a maneira de reflexo psicológico, de eco ou ressonância, de epifenômeno ou acidente próprio, propium accidents, que resulta da perfeição integral ou parcial dessas operações. E assim a definição que Spinoza havia de dar de alegria a passagem de menor perfeição a maior e de tristeza a passagem de maior perfeição a menor ética, L.M.I. em Sexi, Escolho, já de antemão tinha sido aprovada por Santo Tomás. Por isto se explica que todos desejem o prazer, seja qual for o lado porque o tomem. Poderá haver alguém que não deseja viver, expandir a sua vida até o termo, apreciar a vida neste fenômeno indefinível do prazer que é como que um estremecimento dela? Este propósito é que Aristóteles, em certo ponto da sua ética lançou a pergunta, que deixou em suspenso, se o prazer era feito para a vida ou a vida para o prazer. Santo Tomás exclui formalmente esta última hipótese. Não, a vida não é feita para o prazer porque na intenção criadora este não é primeiro que a vida. Com efeito, o que é o prazer? O repouso do apetite no objeto deleitável. Logo o prazer pressupõe o objeto. Além disso é essencial a conviniência deste a razão, pois dela resulta e depende a conveniência do deleite. Portanto, mais uma vez, o prazer é um bem em si, mas não por si mesmo. É bem e origem de bem, pois é um maravilhoso estímulo para o cumprimento das nossas acções rectas. Quando se tem paixão por qualquer estudo, compreende-se melhor. O caminhar é menos fatigante se a estrada é aprazível. Se temos gosto pela música, compenetramos-nos mais depressa da harmonia. Se no caminho da virtude, seja ela qual for, procedemos com alegria, temos mais facilidade para avançar nele. O prazer só estorva a acção se lhe é estranho ou contrário, pois o estranho distrair dela, e o contrário vicia. Mas o prazer próprio daquela acção, exercita-nos as faculdades, concentra a atenção, aperta a união entre a alma e o objeto, e faz com que este participe do acréscimo de vitalidade que o prazer provoca. Portanto, longe de reprovar o prazer ou de pensar em o rejeitar como de nenhum valor, devemos até admitir esta proposição que à primeira vista se a figura exagerada. Existe no mais alto de tudo um prazer que é perfeição essencial, que é valor e bondade suprema. E tem forçosamente de ser assim, pois o gozo de Deus é Deus. Não se encontrou ainda melhor modo de glorificar a Deus do que louvar a sua beatitude, como faziam outrora os faraós e agora fazemos ao Papa e aos patriarcas. E mesmo restringindo a questão só a nós, é certo que o prazer pode subir até o grau de excelência, de riqueza, de estabilidade prometidas ao nosso ser, se nós o quisermos. Os nossos prazeres passam. Em si mesmo porém, o prazer não é uma mudança, como julgou o Platão. Os nossos prazeres são frágeis. Disse porém o prazer não é uma fragilidade. É relativo ao bem, que por natureza não tem limite, nem quanto ao valor nem quanto ao tempo. Se os objetos que causam o prazer fenecem, também o prazer fenece. Se são muito limitados, também o prazer o será. Se porém algum dia chegamos à posse de um bem que tenha para nós valor total e nos prometa estabilidade também total, o prazer da sua posse revestirá as mesmas características. Será prazer duradouro, supremo e perfeito. Qualidades estas que receberá do objeto, e que uma vez recebidas, serão inteiramente suas, não podendo jamais a nossa razão separar o que a natureza uniu. Tal é para nós o gozo eterno. Por estes motivos, o tomismo condena os rigorismos de qualquer origem que sejam, estoicos, kantianos ou estupidamente místicos, em nome dos quais se ataca o prazer com invectivas moralmente inadmissíveis, se dirigem à sua natureza o recto uso. Mais ainda, não só não é perversa a aceitação dos prazeres nobres, mas precisamente o contrário é que é um vício a que Santo Tomás dá o nome de insensibilidade, ou por outras palavras negação, desvio, deformação ou amesquinhamento voluntário da sensibilidade. Ora isto é uma ofensa à razão e a Deus, pois é uma rebeldia contra a sua ordem, uma repulsa das suas disposições paternais, da sua bondade. Um filho que não quisesse ser feliz em casa de seu pai, embora consentissem o servir em tudo o mais, cumpriria todos os seus deveres? Não, seria até certo ponto ingrato, privando o amor que o gerara do mais querido testemunho da gratidão. O prazer não é o primeiro bem eis agora a doutrina complementar que equilibra a que ficou exposta, doutrina cuja necessidade é sobremaneira urgente, embora toda a verdade seja. O prazer é um bem, sim, mas como não é um bem por si mesmo, não pode ser o primeiro bem. Embora favoreça a vida, não é o tudo da vida, nem sequer o principal. Supõe como primeira uma atividade gozosa em si mesma, correspondente ao que nós somos, ao que a razão devidamente esclarecida pensa de nós, e ao que nos diz esta voz interior que fala dentro de nós como a voz do próprio Deus. Esta doutrina é totalmente oposta à dos partidários da moral do prazer, aos hedonistas, moralistas e morais, de que o doxio na Antiguidade Clássica antes de Epicur foi o mais célebre representante. Aristóteles advertia a esses pensadores, e Santo Tomás está plenamente de acordo, que eles se levantaram contra o sentir comum dos homens. Estes amam o prazer, mas não são menos cuidadosos em se pronunciar sobre o objeto onde o encontram. Esse gozar da vida sem ser exigente que por gracejo se costuma dizer dos felizardos, não exprimirá bem a atitude do hedonista. Mas um homem que é verdadeiramente homem gosta de se sentir alguém ou alguma coisa, de ter realizado algum bem ou de o possuir. Quem é que consentiria em saborear o orgulho da realeza, como os loucos que se julgam reis, ou em eternizar infância mais ditosa para só gozar dessas alegrias infantis? E quem pretenderia gozar sem fim uma vida de crime, embora não tivesse a recear nenhuma vicissitude? Ser homem e gozar da razão, da honradez, da humanidade íntegra, parece-nos preferível a qualquer outro prazer fora da vida normal. O ver, ouvir, recordar-se, saber, amar e ser amado etc. causam-nos muitas satisfações. Podemos no entanto ter a certeza de que, embora as não causassem e embora a privação dessas faculdades nos pudesse ocasionar um acréscimo de prazer, nunca renunciaríamos a elas. A natureza uniu as funções um certo prazer. E por quê? Evidentemente porque ela aprecia as funções. E a prova está em que ligou os prazeres mais intensos às funções que lhe são mais caras, e os mais fracos às que julgou de menos importância. Por exemplo, em matéria de deleites corporais, a natureza ligou menos prazer ao que se refere apenas ao indivíduo, e maior ao que se relaciona com a espécie. É um sinal providencial e dele se deve concluir que o bem do prazer, na intenção criadora, e por conseguinte para a recta razão, é apenas um acréscimo, um aliciante, uma precaução de sabedoria, a manifestação de uma bondade que confia no nosso sentido das coisas, e não uma ocasião de abuso, atribuindo ao prazer valor independente e, pior ainda, valor primário. Na base de todo o prazer, encontra-se um valor, sem o qual, o prazer seria incompreensível e inqualificável, e portanto injustificável à face da lei moral. Se é um bem fruir da verdade, é porque, primeiro, a verdade é um bem. Se é um bem, embora em grau inferior, deleitar-se moderadamente com o alimento, é porque o alimento é um bem para o corpo, e porque o corpo, que já é um bem em si, o é sobretudo como instrumento do espírito. Conclusões sobre o prazer agora, generalizando, poderíamos afirmar com Santo Tomás, que o prazer se avalia pela acção, como esta se avalia pelo seu objeto. Se o objeto é bom e se a acção que a ele se ordena é aprazível, aprazível aos olhos da razão, já se vê, e na sua totalidade, se tudo foi bem avaliado, também o prazer é bom. Caso contrário ilude-nos. Em suma, este valor do ser e da acção deve ser respeitado pelo prazer, sob pena de se cometer uma ofensa, em proporção com aquilo que se viola, e nem sequer se pode separar o prazer desse valor sem se consentir numa desordem, quem quer gozar por gozar, peca, porque em qualquer ocasião ou matéria que seja, é contra a razão, e portanto imoral, contrariar a ordem estabelecida pela providência. Todavia se esta desordem respeitar os objetos da vida, se não se lesar gravemente algum interesse humano ou divino, a falta é leve, e um leve motivo pode desculpá-la. Se porém, por causa do prazer se espesinha a própria vida, se invertem os seus valores, e se alteram as suas funções, se se desorganiza a vida em si próprio ou no outro, nas coletividades ou empreendimentos, nas esperanças ou resultados, a gravidade cresce em proporção com o dano. E, obrigação e sanção. Já poderíamos acabar aqui a exposição dos dados essenciais da moral tomista. De facto está tudo dito. Todavia como mal pronunciamos ainda, se é que já as pronunciamos, as palavras obrigação e sanção que nos compêndios têm grande desenvolvimento, digamos também nós duas palavras. Se bem que, a falar verdade, podíamos considerar a moral tomista, desde que bem se entenda, uma moral sem obrigação nem sanção. Isto é, desde que se entenda que o bem não é imposto ao acto humano, como alguma coisa vinda de fora, à maneira de um decreto, ou pela aplicação de uma lei heterogênea que arrancasse o homem à sua espontaneidade funcional no curso dos fatos com que ele está conjugado. E além disso, que o bem não é recompensado por alguma coisa estranha, por alguma intervenção heterogênea ao seu movimento próprio e ao seu desenvolvimento natural. É o que se conclui num momento de reflexão sobre as explicações que precedem. No pensar de Santo Tomás, a moral é para o homem a arte de atingir o seu fim, que é o bem, e como se depreende do contexto da exposição, bem objetivo, bem ontológico, o, que para o homem é o pleno acabamento do seu ser, a perfeita realização da sua natureza. O bem moral, será portanto, dada a aceitação deste fim, a fidelidade aos meios que a ele conduzem, isto é, a virtude, ou, por outras palavras, a submissão à nossa lei normal de agir, a regra da atividade do homem como homem. E daqui seguir-se-á naturalmente a felicidade ou infelicidade, a que damos o nome de sanção, segundo se alcança iguais ao bem, perfeição expandida em gozo, ou pelo contrário se está privado dele, e se sente a avitação e tortura da sua ausência. É evidente a homogeneidade destes dados. Nada lhes advém de fora, nada de estranho se lhes sobrepõe, nada que se pareça com remendo acrescentado para diante ou para trás. Vejamos no entanto com mais precisão como se deve interpretar, nestas condições, a ideia de lei moral, e a de sanção moral. Natureza da lei moral para compreender bem a ideia de lei, como a considera Santo Tomás, é preciso subir da ordem moral regida pela razão, a natural, também regida pela razão, mas razão imanente, tendo em conta que ambas, a razão do homem e a das coisas, dependem da razão primeira que rege tudo, porque tudo cria. De um modo geral, quem diz lei, diz regra ou norma dos atos, segundo a qual o agente é levado a agir ou a não agir. As lhes serão de ordem diversa segundo o carácter dos agentes e dos atos, mas corresponderão sempre à definição comum. São uma espécie de quadros, segundo os quais, se classificam os atos, os naturais naturalmente, os humanos livremente. Neste sentido é que se há de entender a definição tomista. O outro sentido muito mais moderno, que considera a lei apenas como expressão sistemática dos fatos, ou esquema estabelecido depois dos factos, sem nada de normativo, está em franca oposição com o que caracteriza a filosofia de Santo Tomás, o finalismo morfológico. Uma vez que o mundo é dirigido por uma finalidade inteligente, e está compenetrado por uma idealidade imanente, que comunica mesmo aquilo a que chamamos inanimado, uma espécie de alma, a forma, expressão mais ou menos elevada da idealidade criadora, é-se forçado a afirmar que a atividade universal é um pensamento imposto, que essa atividade é dirigida por uma regra imanente e tem uma lei, ou melhor leis, originadas da lei primeira. O caso mais claro desta finalidade universal é o do vivo. Ninguém pode negar seriamente, que há um plano orgânico, a não ser que não pense nas consequências ou tenha decidido fugir-lhes, mesmo à custa de uma negação estúpida. Ora um plano orgânico tem carácter de lei, de ideia preconcebida e activa, como diz Claude Bernard, de uma vontade de natureza, de uma intimação imperativa imposta aos fatos. E nisto vigora um direito inicial, de que o direito propriamente dito, será apenas uma nova aplicação, exigida por novas condições. Sim, passando da natureza, em geral, e do vivo, em particular, ao homem, notamos que sob certos aspectos, este está no mesmo caso que o vivo inferior, e até no mesmo caso que todos os, seres da natureza. As formas da sua atividade são também o resultado da idealidade imanente nele. Todavia na generalidade desta fórmula introduz-se uma particularidade capital, e é que a forma de ser ou finalidade imanente que determina em cada caso a nossa atividade, não nos é dada inteiramente. Parte delas somos nós mesmos que a constituímos. Reagindo sobre a natureza em nós mesmos, enriquecêmo-la com um acréscimo ideal chamado juízo prático, que só nos move sob a nossa própria iniciativa e que, propriamente, consiste em arbitrar a nossa acção como indica o termo com que o designamos, livre-arbítrio. Dá-se aí a passagem da lei, no sentido físico ou metafísico, para a lei moral, do mesmo modo que atrás notamos a passagem entre o bem no sentido ontológico e o bem no sentido moral. O bem ontológico é aquilo que todo ser apertece, é a realização ou o meio de realização de cada ser. O bem moral é este mesmo bem abraçado livremente, sob a vigilância da razão, directriz dos nossos atos. Paralelamente, a lei, no sentido físico ou ontológico, exprime o que todo ser tende a realizar em força da sua natureza e das circunstâncias, e a lei moral diz o que o ser racional, agindo livremente como tal, tende a desempenhar ou desempenha, conforme a sua natureza e as circunstâncias. A diferença está em que a lei física, visto que se ordena a um ser movido, impõe-se-lhe. A lei moral, como se ordena a um ser automotor, propõe-se-lhe. Existe em nós qualquer coisa da liberdade divina, criadora de idealidade imanente, e por isso motora universal, pois também nós criamos ideia-força, ou mais exatamente, como explicávamos antes, ideia-directriz de forças. E será este poder, um poder sem norma? É claro que não. Nada há sem norma num sistema de fatos em que impera finalidade. Assim como as leis da natureza, e Deus por elas, vinculam o ser natural, assim as leis morais, e Deus por elas, vinculam o ser racional, embora de diverso modo. A razão não nos obriga menos que a natureza, obriga-nos sim de outro modo mais excelente, visto participar de Deus, vínculo universal, em grau mais perfeito. A faculdade que tenho de me furtar a esse vínculo, cria-me uma responsabilidade e não uma excusa. Se de facto me evado, saio da ordem eterna e sofro a sorte dos perturbadores. Sou perverso, evadindo-me a minha natureza divina, desencaminhado, extraviando-me dos meus caminhos normais. Desprezível, pois sou eu que me traio assim a mim mesmo, e não vítima da fatalidade. Sou enfim réu de uma revolta da ordem contra mim, sem direito de lhe dar o nome de punição. A obrigação moral, propriedade imediata da lei, toma assim significado filosófico e a dizer até científico. E acho que não é exagerado o termo, uma vez que o raciocínio partiu da lei do desenvolvimento, objeto de verificações científicas, tendo apenas em conta as exigências do sujeito automotor, ao aplicá-la ao homem. A autonomia está-se a ver que a moral de Santo Tomás, pelo que respeita a obrigação, não é um legalismo, ao modo de Kant de mais que um filósofo católico. Para Kant, o bem é obrigatório porque assim o concebemos e assim o impomos, com vontade autônoma, isto é, sem alguma obrigação superior a ela nem muito menos inferior, sem justificação natural ou transcendente. Para certos filósofos, como Dons Coto, o bem obriga porque Deus assim o quis. Para Santo Tomás, porém, o bem obriga porque a razão vê nele um meio para o homem ser verdadeiramente homem e para atingir o seu fim, e porque o fim buscado livremente impõe-se ao ser racional tanto como aos outros a fatalidade. Nesta doutrina, a vontade de Deus não tem por função, como escoto, tornar obrigatório o que sem Deus seria indiferente, mas fazer que existam coisas obrigatórias em si mesmas, por natureza, compreendendo nesta expressão a natureza delas é a nossa, o fim delas e o nosso. E assim poderíamos afirmar que Deus não é aqui propriamente legislador mas criador. Ou se preferirmos, é o legislador primeiro porque é o criador e, enquanto é o criador, visto que impor a lei é o mesmo que impor o ideal ou o fim, e impor o ideal ou o fim é o mesmo que impor a natureza, e isto é criar. A autonomia da nossa razão fica deste modo intacta, porque, pela criação, Deus entrega os seres a si mesmos, e de modo nenhum os absorve. Tudo no entanto fica dependente dele, tanto a lei como o ser, e não mais a lei que o ser, e o unicamente sob os auspícios do ser. Se portanto, por um lado, se deve asseverar que aquilo que vem de Deus não pode revoltar-se contra Deus, nem proclamar-se independente dele, visto a lei. Moral depender da lei eterna. Por outro, uma vez verificadas as verdadeiras relações entre a razão humana e a divina, podemos incluir na primeira todos os direitos da segunda. E isto tanto melhor quanto em vista da transcendência, e portanto heterogeneidade infinita, não pode uma medir ou ser medida pela outra, entendendo estas palavras no sentido que tem no mundo do relativo. Neste plano do relativo, podemos, por conseguinte, em filosofia falar muito corretamente da autonomia da razão e da vontade, em relação a lei moral. Igualmente podemos, neste sentido, falar de moral sem obrigação, isto é, sem obrigação extrínseca e didactorial. A moral não é uma ordem vinda de fora, nem sequer do céu, é a voz da razão reconhecida como voz divina. Do mesmo modo, ao tratar da lei natural, que é a lei moral nas suas determinações absolutamente primeiras, considera Santo Tomás esta lei não como regulamentação extrínseca, como a ordem de um chefe, mas como participação em nós da lei eterna, como lei imanente portanto, o que de facto é revestir a razão de um poder orientador autónomo. Ora este poder tem uma origem, origem porém não é uma cadeia, e a origem divina, essa muito menos que qualquer outra pode causar uma heteronomia, visto ser transcendente, isto é, visto estar para além de qualquer classificação, por conseguinte fora de questão na ordenação mútua das noções relativas. É o mesmo problema que tratamos na providência e no livro arbítrio, que se torna por aqui. Ora, assim como o homem é livre sob a acção total de Deus, como se Deus não existisse, assim no que toca o seu governo moral, é autônomo como se não existisse lei eterna. É que esta lei trala a ele dentro de si mesmo, como verdadeira participação, e portanto excusa de sair de si. Podemos sem receio de mal algum ficar sozinhos, desde que na solidão reconheçamos a presença de Deus. Natureza da sanção moral solução paralela se apresenta para a sanção moral. É que as duas questões andam sempre ligadas. Desde o momento que a lei moral não é uma ordem vinda de fora, mas uma lei interna de atividade, imposta ao homem pela sua própria natureza, a sanção desta lei só pode ser o resultado dessa atividade autônoma, tal como foi admitida. Resultado feliz, se as iniciativas da razão foram rectas, resultado lastimoso ou calamitoso, quando estas iniciativas foram mais ou menos perversas. Em Santo Tomás, o termo sanção não tem correspondente adequado, traduz-se vulgarmente por recompensa, punição, entendendo no entanto, como explicamos atrás, que ser recompensado é simplesmente atingir o fim, e ser punido, perder o caminho. Pretenso desinteresse dado que a virtude é um meio racional para chegar à felicidade, deve originá-la, como o vício, que é a repulsa irracional do meio, deve apartar do resultado. Os que combatem as sanções, ou fazem da moral uma ideia muito diferente do que ela é, e nesse caso a discussão com eles passaria a ser sobre este ponto fundamental, ou então deveriam afirmar que o meio e fim, na questão do destino, se não ligam por dependência causal, isto é, que se pode ir a Londres tomando o caminho de Berlim, que se não vai para parte nenhuma, caminhando por um caminho realíssimo. Esse pretendido desinteresse é sim decidida vontade de negar a virtude à justificação, e a lei no substrato de ser. Sanções naturais e sanções para além da morte quanto aos que dizem que para sanção bastam as resultados meramente terrenos, exteriores ou íntimos, da virtude e do vício, não podemos deixar de impugná-los, por causa da insuficiência destes resultados, do seu carácter caprichoso aleatório, e das relações tão evidentemente frouxas que o estado tumultuoso deste mundo permite manter com o esforço moral, admitimos-lhes todavia o aspecto realista e objetivista. A virtude é para servir, pois é meio e não fim. O valor da vida é a razão do respeito da vida, o da saúde a razão da higiene, o da ciência a razão do estudo, o das nossas relações pacíficas a razão da justiça, e finalmente o valor da felicidade na sua plenitude do gozo é a razão da virtude na sua integridade. Será a constituição deste mundo que se não presta a correspondência cá na terra dos meios aos fins, ou será esta correspondência demasiado limitada e fortuita para satisfazer a consciência moral, o sentido da ordem? Temos um recurso. Substituamos o optimismo aristotélico, reconhecido como falaz, pelo optimismo cristão, que tem bases sólidas mesmo em filosofia. Pois não é preciso invocar a revelação para crer num Deus sábio, justo, santo, previdente organizador da vida humana, nem sequer para crer na outra vida, de que, para falar com franqueza, as exigências da moralidade, os postulados da razão prática, como dizia Kant, são um dos mais ponderosos argumentos. Ora, neste duplo suposto, a correspondência da virtude e da felicidade tomam-se, em primeiro lugar, uma necessidade não somente humana mas também divina, e em segundo, uma possibilidade que nobilita e transforma as garantias precárias desta vida. Sobre estas bases é que se levanta a tese tomista das sanções. É de facto complexa, e não pretendemos estudá-la aqui em toda a sua amplitude. Tratava-se apenas de dar a noção fundamental que é o bastante para afastar a ideia de recompensa, alheio esforço e estranha obrigação, e nos levar à ideia de recompensa que coincide com a de resultado normal, conclusão natural, acabamento, fim. E por consequência, como afirmamos, num sentido aliás muito correto, que a moral tomista é uma moral sem obrigação, do mesmo modo se pode afirmar que é uma moral sem sanção. Quanto à obrigação, impugna o legalismo de Kant ou de Skoto, fundando-se na filosofia do ser evolutivo que tem a Deus por base, e quanto às sanções, não se apoia em recompensas extrínsecas, mas no resultado de uma evolução normal, dentro e sob a garantia da ordem divina.